Comentário Gênesis parte 2, Patrística, de Santo Agostinho, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro X, capítulo e opinião de alguns. A alma da mulher foi criada da alma do homem 1. A ordem dos assuntos está a exigir que discorramos sobre o pecado do primeiro homem. Mas, como a escritura apresentou a narrativa sobre como foi feita a carne da mulher, mas nada falou sobre a alma, provocou intensamente nossa atenção para investigarmos com mais diligência esse respeito e ver como podem ou não podem ser refutados aqueles que acreditam que a alma da mulher procede da alma do homem, tal como a carne procede da carne, transmitindo-se de pais para filhos as sementes de ambas as coisas. Por esta opinião, são levados a dizer primeiramente que Deus criou uma só alma, insuflando no rosto do homem que lhe modelaram do pó, para que dela fossem criadas as demais almas dos homens. Assim como da carne do primeiro homem também procede toda a carne dos homens. Defendem-se dizendo que Adão foi criado em primeiro lugar, e em seguida, Eva, e foi dito claramente como lhe foi feito o corpo e também a alma, ou seja, o corpo, do pó da terra, e a alma insuflada por Deus. E ao dizer que a mulher foi feita de uma costela do homem, não se diz que Deus a tenha animado também insuflando, como se o corpo e a alma tivessem procedido dele, que já tinha recebido a alma. Ou foi preciso que se fizesse o silêncio, dizem eles, também da alma do homem, a fim de que, como pudéssemos, entendêssemos ou crescemos com certeza que ela foi dada por Deus. Ou se, por isso, a Escritura não o calou, para que não pensássemos que também a alma foi feita de terra, tal como a carne do homem. E não deveu calar também sobre a alma da mulher, para evitar que se pensasse que ele veio por derivação, se isso não é verdade. Por isso, dizem eles, a Escritura calou que Deus a insuflou em seu rosto porque é verdade que também a alma procedeu do homem. 2. Pode-se responder facilmente a esta hipótese. Com efeito, se pensam que a alma da mulher foi feita da alma do homem, porque não está escrito que Deus a tenha insuflado no rosto da mulher, porque acreditam que a mulher recebeu do homem a alma, se isso também não está escrito. Portanto, se Deus cria todas as almas dos homens que nascem, como criou a primeira, a Escritura fez silêncio sobre elas porque se poderia entender que o mencionado como feito em uma, se entendesse também e com razão com respeito às demais. Assim, se foi conveniente que fôssemos advertidos sobre algo neste assunto, com mais razão seríamos se na mulher se fazia alguma outra coisa que não fora feita no homem, de modo que sua alma procedesse da carne já com a alma, não como o corpo de seu marido que foi criado de um modo, e a alma, de outro. Pelo contrário, a Escritura deve ter calado sobre isso que se fazia de outro modo, para não pensarmos que foi feito do mesmo modo que aprendermos a respeito do homem. Por isso, porque não disse que a alma da mulher foi feita da alma do homem, é mais conveniente acreditar-se que ela nos quis advertir que não pensássemos aqui nada diferente do que sabíamos sobre a alma do homem. Ou seja, foi dada do mesmo modo a mulher, visto que seria principalmente uma ocasião deveras propícia para que, se então não se dissesse quando foi formada a mulher, certamente o diria depois, quando Adão afirma, esta, sim, é ósseo de meus ossos e carne de minha carne um, com quanto mais carinho e amor diria, e a alma de minha alma. Contudo, pelo que dissemos não se pode considerar resolvida a tão importante questão, e assim consideramos uma das opiniões como clara e certa. Capítulo 2 A Investigação sobre a Alma nos livros anteriores 3 É preciso ver primeiramente se a Sagrada Escritura deste livro, comentado desde o princípio, permite-nos ter dúvidas a partir deste momento. Talvez poderemos com razão investigar qual seja a opinião a escolher ou que atitude devemos adotar em assunto tão incerto. É certo que Deus fez o homem no sexto dia a sua imagem. Quando foi dito, homem e mulher ele os fez dois. Pela primeira sentença, na qual se faz menção da imagem de Deus, interpretamos a criação quanto a alma. Na outra que mostrou a diferença de sexo, interpretemos a criação quanto ao corpo. E por que tantos e tão adequados testemunhos? Que foram considerados e comentados. Não nos permitiam concluir que no mesmo sexto dia o homem foi formado do limo e mulher, de uma costela dele, mas que isso aconteceu depois das primeiras obras de Deus, nas quais criou todas as coisas ao mesmo tempo. Perguntamos o que deveríamos crer sobre a alma do homem e, discutidos os pontos de vista de nossa dissertação, pareceu que se devia dizer como mais provável e mais tolerável que a alma do homem foi criada entre aquelas obras, mas a de seu corpo, no mundo corpóreo, somente como uma razão em semente. Assim não seríamos obrigados a nos pronunciar contra as palavras da Escritura dizendo que tudo foi feito no sexto dia, ou seja, o homem, do limo, e a mulher, de uma costela do homem, ou que o homem não foi de forma alguma feito naqueles primeiros seis dias, ou que foi feita somente a razão causal do corpo humano, mas não a razão da alma, visto que, quanto a alma, o homem foi criado à imagem de Deus, ou ainda, embora não sendo contrários claramente às palavras da Escritura, diríamos, de modo violento e intolerável, que ou a razão da alma humana foi criada na criatura espiritual, que somente para isso foi criada, e a criatura, na qual se dizia que a alma foi criada, não estava mencionada entre as obras de Deus, ou que a razão da alma foi criada em alguma criatura que era mencionada entre aquelas obras, tal como acontece nos homens, que já existem, nos quais está oculta a razão dos filhos que serão gerados, desse modo a consideraríamos ou como filha de anjos ou, o que é mais intolerável, filha de algum elemento corpóreo, Capítulo 3 Os Três Modos de Origem das Almas 4 Por isso, afirma-se agora que a alma foi feita por Deus, não como a do homem, mas de modo semelhante a dele, porque Deus fez cada alma para cada um, e que a alma da mulher não foi feita entre aquelas primeiras obras de Deus, ou, se a razão geral de todas as almas foi feita, como nos homens a razão de gerar, volta-se ao que é violento e intolerável, que nos leva a dizer que as almas dos homens são filhas ou dos anjos, ou, o que é sumamente digno, do céu corpóreo ou de algum elemento inferior. Por isso, é preciso ver, embora esteja oculto o que é verdadeiro, o que se pode dizer pelo menos mais tolerávelmente, ou do modo como eu disse, ou que entre as primeiras obras de Deus foi feita a única alma do primeiro homem, de cuja geração seriam feitas todas as almas dos homens, ou que novas almas são feitas sucessivamente, as quais nenhuma razão criada precedeu entre as primeiras obras de Deus nos seis dias. Das três alternativas, as duas primeiras não são incompatíveis com as primeiras criações, quando todas as coisas foram criadas ao mesmo tempo. Pois, ou a razão da alma tinha sido feita em alguma criatura, como numa mãe, de modo que todas as almas são geradas por ela, mas seriam criadas por Deus quando são transmitidas a cada um dos homens, tal como os corpos são transmitidos pelos pais, ou a razão da alma não é como a razão da prole no pai, mas a própria alma foi feita quando foi feito o dia, tal como o próprio dia, tal como o céu e a terra e os luzeiros do céu. De acordo com isso foi dito, Deus fez o homem a sua imagem. 3. 5. A terceira opinião não pode tão facilmente deixar de parecer que não se opõe à sentença pela qual se entende que o homem foi feito a imagem de Deus também no sexto dia e, depois do sétimo dia, foi criado de modo visível. Se dissermos que novas almas são feitas, mas não elas mesmas, nem a razão delas como está prole no pai, naquele sexto dia com as obras das quais, uma vez concluídas e começadas, Deus descansou no sétimo dia. Se isso dissermos é preciso ter cuidado para não se considerar que a escritura frisaria em vão que Deus em seis dias concluiu todas as suas obras que fez muito boas, se haveria de criar algumas naturezas, as quais, nem elas nem suas razões, ele as criou causalmente, a não ser que se entenda que ele tivesse em si a razão das almas a serem criadas para serem infundidas nos que nascem e que não as criou em alguma criatura. Porque a alma não é uma criatura de outra espécie, diferente daquela segunda qual o homem foi feito no sexto dia a imagem de Deus. Não se pode dizer retamente que Deus faz agora a alma que então não concluiu. Com efeito, já então fizer a alma que agora fez, e, portanto, não faz agora qualquer nova espécie de criatura que não fez então entre as obras concluídas. E esta sua ação não contraria aquelas razões causais das coisas futuras que inseriam no universo. Pelo contrário, está de acordo com elas, pois convém que tais almas, quais agora faz e infunde, sejam infundidas nos corpos humanos, com os quais a partir daquelas primeiras obras, continua a propagação por uma ininterrupta sucessão. 6. Por isso, não mais temendo que pareça estarmos opinando contra as palavras deste livro que foram escritas sobre a primeira criação dos seis dias, vamos assumir com diligência o tratado desta questão, quanto Deus nos ajudar, para que, se não for possível encontrar uma resolução clara, de qual não se deva mais duvidar, encontremos alguma resolução tão certamente aceitável sobre este assunto que não seja um absurdo sustentá-la, até que brilhe algo que apresente certeza. E se não pudermos, por serem os documentos igualmente duvidosos em todas as partes, pelos menos não parecerá que nossa dúvida evitou o trabalho de investigar, mas a temeridade em afirmar. Assim, se alguém possui a certeza, digne-se ensinar-me, mas não se digne em duvidar comigo aquele que a autoridade da palavra divina e da razão esclarecida não o apoiarem na sua certeza, mas na sua presunção. Capítulo 4 O Grau de Certeza Sobre a Origem e a Natureza da Alma 7 Tenhamos por certo, primeiramente, que a natureza da alma não se transforma na natureza do corpo, de modo a se tornar corpo ao que foi alma, nem na natureza da alma irracional, de modo que a que foi alma de animal se converte em alma de homem, nem na natureza de Deus, de modo a se tornar Deus ao que foi alma, e, por sua vez, nem o corpo nem a alma irracional nem a substância, que é Deus, podem se transformar e se tornar alma humana. Também não menos se deve ter por certo que a alma não é senão uma criatura de Deus. Por isso, se Deus não fez a alma do homem nem do corpo, nem da alma irracional, nem de si mesmo, resta que a faça do nada ou de alguma criatura espiritual, mas racional. É violento querer demonstrar que faz algo do nada após concluídas as obras, nas quais criou todas as coisas ao mesmo tempo, e ignoro se é possível obter em si argumentos convincentes para prová-lo. Nem se há de exigir de nós o que o homem não pode compreender, ou, se já pode, admiro-me de que possa convencer alguém, a não ser a um tal que, mesmo sem haver uma pessoa a ensinar ali, ele mesmo possa entender tal coisa. Portanto, a respeito desse assunto, é mais seguro não caminhar por conjeturas humanas, mas investigar os testemunhos divinos. Capítulo V A alma não procede dos anjos nem da substância de Deus 8. Nenhuma doutrina dos livros canônicos da escritura me apoia para poder dizer que Deus cria dos anjos as almas, como se fossem seus pais, muito menos dos elementos corpóreos do mundo, a não ser que alguém seja levado pelo testemunho do profeta Ezequiel, no qual, ao demonstrar a ressurreição dos mortos, após recuperarem seus corpos, o Espírito é invocado dos quatro ventos do céu e, soprando sobre eles, dá-lhes vida para que se levantem. Assim está escrito, Então me disse o Senhor, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem e diz-lhe, assim diz o Senhor, Espírito, vem dos quatro ventos e sopra estes ossos para que vivam. Profetizei de acordo com o que o Senhor me ordenou, o Espírito da vida penetrou-se e eles reviveram, firmando-se sobre os seus pés como uma imensa multidão. Parece-me que nesta passagem foi simbolizado profeticamente que os homens ressuscitarão, não somente daquele campo onde se demonstrava o fato, mas de todo o universo. E isso foi simbolizado pelo sopro procedente das quatro partes do mundo. Mas mesmo o sopro do corpo do Senhor não era a substância do Espírito Santo. Quando soprou-o e disse, Recebei o Espírito Santo 5, mas foi insinuado, sem dúvida, que o Espírito Santo procede também dele, como o sopro que saiu de seu corpo. Mas como o mundo não está unido a Deus de modo a formar uma unidade de pessoa, como aquela carne, a de seu verbo Filho Unigênito, não podemos dizer que a alma procede da substância de Deus do mesmo modo como foi efetuado dos quatro ventos aquele sopro procedente da natureza do mundo. Penso, contudo, que uma coisa é que o sopro existiu, outra, o que significou. Isso se pode entender pelo exemplo do sopro procedente do corpo do Senhor. Mas tenha-se em conta que, naquela passagem, o profeta Ezequiel previu por uma revelação figurada, não a ressurreição da carne, como há de acontecer realmente, mas a inesperada restauração, pelo Espírito do Senhor que encheu o universo. 6. Do povo desesperado. Capítulo vi as duas opiniões sobre a origem da alma à luz das Escrituras 9. Vejamos qual das duas opiniões é apoiada por testemunhos divinos. Se é que afirma que Deus fez uma única alma e a deu ao primeiro homem, e dela faria as demais, tal como de seu corpo procedem os demais corpos dos homens, ou aquela pela qual se diz que Deus faz para cada pessoa sua alma, tal como criou uma para Adão, mas dessa não criou as demais. Pois o que ele diz por Isaías, tudo sopro em um fiz 7. Como ele se refere à alma, o que vem em seguida mostra assobejamente que pode ser aplicado às duas opiniões. Com efeito, não há dúvida de que ele faz todas as almas, ou da única alma do primeiro homem, ou de algum segredo seu. 10. E pelo que está escrito, ele forma o coração de cada um 8. Se pelo termo coração quisermos entender a almas, também não contraria qualquer das duas opiniões, sobre as quais mostramos nossas dúvidas. Pois, o daquela única alma que insuflou no rosto do primeiro homem Deus modele certamente cada uma das almas, assim como também os corpos, ou modele ou infunda cada uma delas ou as modele nas pessoas nas quais infundiu, embora não pareça que isso foi dito, a não ser que pela graça nossas almas se renovem à imagem de Deus. Daí dizer o apóstolo, pela graça foste salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras 9. Com efeito, não é possível entender que nossos corpos foram criados ou modelados pela graça da fé, mas se entende no mesmo sentido em que foi dito no Salmo, ó Deus, crie em mim um coração puro 10. 11. Por isso, eu penso que o dito, que formou o espírito do homem dentro dele 11, esteja a dizer que uma coisa seja infundir a alma criada e outra, fazê-la no próprio homem, ou seja, restaurar e renovar. Mas se entendermos isso como referente, não a graça, na qual nos renovamos, mas a natureza no qual nascemos, pode ser aduzido pelas duas opiniões, porque o Deus da única alma do primeiro homem modela no homem como que uma semente de alma que se propaga para dar vida ao corpo, ou ele modela da mesma forma, por meio dos sentidos mortais da carne, o espírito de vida, não pela propagação, mas infundindo no corpo de outro modo, para que o homem se torne uma alma viva. Capítulo 7 A qual das opiniões favorecem as palavras? Combera-me por sorte uma boa alma etc. 12. As palavras do livro da sabedoria, onde se diz, Combera-me por sorte uma boa alma, ou antes, sendo bom, entrei num corpo sem mancha. 12. Exigem um exame mais cuidadoso. Parece-me que atestam mais em favor da opinião pela qual se crê que as almas não se propagam a partir da única, mas vendo alto para os corpos. Contudo, o que significa, Combera-me por sorte uma boa alma. Parece significar que naquela fonte de almas, se é que há alguma, umas são almas boas, outras, não boas, as quais saem por um certo sorteio para se saber que a alma será atribuída a tal homem, o Deus, na hora da concepção ou do nascimento, umas as faz boas, outras, não boas, das quais cada um recebe em sorte aquele couber. Admirar-me e a se isso pudesse ajudar aqueles que acreditam que as almas feitas em algum lugar são enviadas por Deus a cada um dos corpos dos homens. E não pudessem ajudar aqueles que dizem que as almas são enviadas aos corpos considerando as obras que praticaram antes de receberem o corpo. Com que outro critério podem pensar que as almas vinham para o corpo, sendo umas boas, outras, não boas. Não se pode dizer isso nem quanto à natureza, na qual são criadas por aquele que faz boas todas as naturezas. Mas, longe de contradizer o apóstolo, que afirma que os ainda não nascidos nada fizeram de bom ou de mal, de onde conclui, ao falar dos gêmeos ainda no ventre de Rebeca, que não depende das obras, mas do que chama, o maior servir ao menor treze. Deixemos de lado, por enquanto, este testemunho do livro da sabedoria, pois não devem ser menosprezados, estejam errados ou digam a verdade, os que pensam que aquilo foi afirmado, de modo especial e singularmente, da alma do mediador de Deus e dos homens, o homem Cristo Jesus. Se for necessário, consideraremos depois o sentido da sentença, de modo que, se for possível aplicá-la a Cristo, investigaremos como a devemos interpretar, evitando colocar-nos contra a fé apostólica, pensando que as almas têm alguns merecimentos por suas obras antes de começarem a viver nos corpos. Capítulo 8 As duas opiniões não contradizem palavras do Salmo 13. Vejamos, agora, em que sentido foi dito, Retiras o espírito deles e desfalecerão e se converterão em pó. Envias o teu espírito e serão criados, e renovarás a face da terra. 14 Estas palavras parecem soar a favor dos que julgam que as almas são criadas dos pais, como os corpos. Se se entende que disse o espírito deles pelo fato de que os homens recebem dos homens a alma. Quando morrem, não lhe pode ser devolvida pelos homens para ressurgirem, visto que não procede dos pais novamente, como quando nasceram. Mas Deus, que ressuscita os mortos, devolvê-los a 15. E por isso, disse espírito deles, quando morrem, e espírito de Deus, quando ressurgem. Isso podem entender de acordo com sua opinião aqueles que afirmam que as almas vêm não dos pais, mas que Deus as envia. Pois o salmista disse espírito deles quando morrem, porque é enviada por ele e deles sai, mas espírito de Deus, quando ressurgem, porque é enviada por ele e é devolvida por ele. Portanto, este testemunho não contraria a nenhuma das duas opiniões. 14 Mas eu penso que isso se deve entender melhor como referente à graça de Deus, pela qual a alma era inovada interiormente. Com efeito, de certo modo é tirado o espírito próprio de todos os soberbos que vivem segundo o homem terreno e dos que presumem de sua vaidade, quando se despojam do homem velho e se enfraquecem para se aperfeiçoarem, tendo repelido a soberba, dizendo ao Senhor numa humilde confissão, lembra-te de que somos pó 16, a eles fora dito, de que se orgulha quem é terra e cinza. De fato, contemplando a justiça de Deus pelo olhar da fé de modo a não quererem estabelecer sua própria justiça 18, menosprezam a si mesmos, conforme diz Jó 19, e se aniquilam e se consideram terra e cinza, pois este é o significado de, e se converterão em pó 20. Recebido, porém, o Espírito de Deus, dizem, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim 21. Assim se renova a face da terra pela graça do Novo Testamento com a multidão dos santos. Capítulo 9 Palavras do Eclesiastes Ficam entre as duas opiniões 15 O que está escrito no Eclesiastes O pó volte à terra de onde veio o sopro volte a Deus que o concedeu 22 Também não apoia uma opinião e não outra, mas fica entre ambas. Com efeito, se uns disserem que não se prova que a alma é dada não pelos pais, mas por Deus, porque tendo voltado pó para a sua terra, ou seja, a carne, que foi criada do pó, o Espírito volta para Deus que o deu. Os outros respondem, de fato é assim, pois o Espírito volta para Deus que o deu ao primeiro homem, quando o insuflou no seu rosto 23, voltando-se o pó, ou seja, o corpo humano, para a terra, da qual foi feito no princípio 24. Pois o Espírito não voltaria para os pais, embora deles tivesse sido criado a partir daquele único Espírito que foi dado ao primeiro homem, assim como nem a própria carne, depois da morte, volta para os pais, dos quais certamente consta que foi transmitida. Portanto, assim como a carne não volta para os pais, dos quais foi criada, mas para a terra de onde foi formada para o primeiro homem, assim também o Espírito não volta para os homens, dos quais foi transferida, mas para Deus por quem foi dado a primeira carne. 16. Este testemunho previniu-nos claramente que Deus criou do nada a alma que deu ao primeiro homem, não de alguma criatura já criada, como da terra foi criado o corpo, e por isso, quando regressa, não tem aonde o regressar, a não ser para o autor que a deu, não para a criatura, da qual foi feita, como acontece com o corpo que regressa à terra. Não existe esta criatura da qual seria feita, porque foi feita do nada, e por isso, a que regressa, regressa ao que a fez, pelo qual foi feita do nada. Mas nem todos regressam, porque há muitos dos quais se diz, Espírito que vaga e que não volta 25. Capítulo X Dificuldade em resolver a origem da alma pela Escritura 17 É difícil certamente recolher todos os testemunhos da Escritura sobre este assunto. E se fosse possível não somente mencioná-los, mas explicá-los, seria necessário caminhar por uma longa exposição. Ignoro como se possa resolver esta questão pelos testemunhos da palavra divina, a não ser que apareça algo que se revista de tanta certeza, como evidentes são os testemunhos que demonstram que Deus fez a alma ou que a deu ao primeiro homem. Com efeito, se estivesse escrito que Deus soprou também no rosto da mulher já formada e ela se tornasse uma alma viva, já contaríamos com muita luz, pela qual poderíamos acreditar que a alma é dada a cada carne formada do homem e não pelos pais. Ainda ficaríamos na expectativa sobre o que se deve crer sobre a prole, uma vez que para nós o processo normal da geração do homem é proceder do homem. Mas a primeira mulher foi feita e, por isso, poder-se-ia dizer que, por este fato, a alma não lhe foi dada por Deus procedente de Adão, porque não nasceu dele como se fosse prole. Mas se a escritura mencionasse que é o primeiro homem nascido de Adão e Eva, a alma não procedeu dos pais, mas foi dada do alto, já seria possível concluir que mesmo acontece com respeito aos demais, mesmo sem o dizer a escritura. Capítulo 11 Possibilidade de aplicar as duas opiniões Palavras da Carta aos Romanos O Batismo das Crianças 18 Examinemos, agora, se confirma apenas uma das opiniões, ou se é possível aplicá-lo às duas. O que está escrito, por um só homem o pecado entrou no mundo e, pelo pecado, há morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram 26. E um pouco depois, por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. Assim como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só muitos foram constituídos justos 27. Com efeito, nestas palavras do apóstolo aqueles que sustentam a propagação das almas entrincheram-se para defender sua opinião, e dizem, se apenas quanto à carne, pode-se entender o pecado ou o pecador. Não somos levados por estas palavras a crer que a alma procede dos pais, mas se pelo estímulo da carne somente peca a alma, como se há de entender o que está escrito, em que todos pecaram. Se também a alma não procede de Adão, tal como o corpo, ou como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores. Se os pecadores estavam em Adão quanto à carne, e não estavam também quanto à alma. 19. É preciso evitar que Deus pareça ser o autor do pecado, se da alma é a carne, na qual necessariamente ela há de pecar, ou que possa existir uma alma, a lenda de Cristo, para quem não é necessária a graça cristã para libertar do pecado, porque não pecou em Adão, se foi dito que todos pecaram em Adão somente quanto à carne que dele foi criada, e não também quanto à alma. Esta afirmação é tão contrária à fé da igreja que os pais correm com suas crianças para receberem a graça do santo batismo. Se nas crianças este vínculo do pecado se desata no que diz respeito à carne, e não também à alma, pergunta-se em que seriam prejudicadas se na sua idade saíssem do corpo sem o batismo. Com efeito, se por este sacramento favorece-se o corpo das crianças e não também a alma, também os mortos deveriam ser batizados. Como vemos que a igreja observa esta prática em todo o universo, de modo que corre com os vivos e aos vivos socorre, e, quando morrem, nada se pode fazer que lhes aproveite, não vemos que outra coisa se possa entender, senão que cada criança procede tanto no corpo como na alma de Adão, e, por isso, é-lhes necessária a graça de Cristo. Pois, sua idade nada fez de bom ou mal em si mesma, consequentemente, nelas a alma é absolutamente inocente, se não procedem de Adão. Daí que será digno de admiração aquele que, defendendo esta opinião sobre a alma, poder demonstrar como é possível ir para a condenação à alma da criança que sair do corpo sem o batismo. Capítulo 12 A concupiscência carnal reside no corpo e na alma 20. Está escrito com toda verdade e veracidade, a carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias à carne 28. Penso que toda pessoa dota ou indota não duvida que a carne nada pode aspirar sem a alma. E, por isso, a causa da concupiscência carnal não reside apenas na alma, e muito menos apenas na carne. Tem origem nas duas, ou seja, na alma, porque sem ela não se sente prazer algum, e na carne, porque sem ela não se sente o prazer carnal. Visto que o apóstolo fala da carne que deseja contra o espírito, sem dúvida se trata do prazer carnal que o espírito recebe da carne com a carne contra o deleite que só ele sente. Somente ele tem, se não me engano, o desejo não misturado com o prazer carnal ou com o desejo das coisas carnais, pelo qual suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. 29. Somente ele tem também aquilo do qual é dito, aspiraste a sabedoria, guarda os mandamentos e o Senhor dá-te-á em profusão 30. Com efeito, quando o espírito manda os membros do corpo que sirvam a este desejo, que somente ele ascende, por exemplo, quando se toma um livro, quando se escreve alguma coisa, lê-se, discute-se, ouve-se. Quando, finalmente, parte-se o pão para o que tem fome e se praticam as demais obras de humanidade e misericórdia, então a carne presta obediência, não agita a concupiscência. Quando estes e semelhantes bons desejos, os quais somente a alma deseja, são contrariados por algo que deleita a alma quanto a carne, então se diz que a carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias à carne. 21. Quando o apóstolo diz, a carne tem aspirações 31, refere-se a carne no tocante ao que faz a alma segundo a carne, do mesmo modo que se diz, o ouvido ouve, os olhos veem. Pois, quem duvida é que a alma ouve pelo ouvido e vê pelos olhos. Assim falamos também, quando dizemos, tua mão socorreu o homem, quando com a mão estendida se dá alguma coisa pela qual se ajuda alguém. Pois, se dos olhos da fé, dos quais é próprio crer o que não se vê pela carne, foi dito, e toda a carne ver a salvação de Deus a 32, certamente não se referia senão a alma, pela qual a carne vive. É preciso frisar isso para evitar que alguém queira entender, e toda a carne ver a salvação de Deus, como ver piedosamente a Cristo também mediante nossa carne, ou seja, ver a forma da qual se revestiu por nós. Uma vez que isso não diz respeito a concupiscência da carne, mas a função da carne, a não ser que alguém queira se entender o que foi dito, e toda a carne ver a salvação de Deus. Muito adequadamente se diz que a carne aspira, quando a alma não somente dá vida animal à carne, senão que ela também aspira a algo segundo a carne. E não está em seu poder não aspirar, enquanto o pecado estiver inserido nos membros, ou seja, um certo estímulo violento da carne no corpo desta morte, proveniente do castigo do pecado, de onde procedemos, conforme o qual todos são filhos de ira antes da graça. 33. Os estabelecidos sob a graça lutam contra este pecado, não para que não exista este pecado, enquanto o corpo é imortal, e para que se possa dizer também morto por direito, mas para que não triunfe. Não triunfa quando não se obedece a seus desejos, ou seja, aos que aspiram segundo a carne contra o espírito. Por isso o apóstolo não, não haja pecado no vosso corpo mortal. Ele sabia que lhe era inerente o prazer do pecado, que denomina pecado, ou seja, a natureza depravada devido à primeira transgressão. Mas diz, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, de tal modo que obedeçais aos seus desejos, nem entregueis vossos membros, como armas da iniquidade, ao pecado. 34. Capítulo 13 E a compreensão da sentença sobre a concupiscência da carne, os pecados das crianças 22 De acordo com essa sentença, não afirmamos um absurdo ao dizer que a carne aspira sem a alma, nem concordamos com os maniquels, os quais, como vissem que a carne não pode aspirar sem a alma, pensaram que uma outra alma de uma outra natureza contrária a Deus possuía a carne, a qual aspira contra o espírito. Também não somos obrigados a dizer que a graça de Cristo não é necessária para algumas almas, porque nos dizem, que méritos teve a alma da criança para que lhe seja funesto sair do corpo sem receber o sacramento do batismo cristão, se não cometeu pecado pessoal nem recebeu a alma daquele primeiro que pecou em Adão. 23. Não nos referimos aos meninos já um tanto crescidos, aos quais alguns não querem atribuir o pecado pessoal, a não ser a partir dos 14 anos quando entram na adolescência. Isso certamente admitiríamos, se não houvesse pecados a não ser os que são cometidos mediante os órgãos genitais. Mas, quem se atreve a afirmar que furtos, mentiras, juramentos falsos não são pecados, somente aqueles que querem cometer tais pecados impunemente. E a idade pueril está cheia destes pecados, embora pareça que não devem ser castigados como nos maiores de idade, visto que se espera com os anos que a razão amadurece e possam entender melhor os preceitos salutares e lhes obedecer de boa vontade. Mas agora não tratamos de menores, a cujo prazer carnal e pueril, ou do corpo ou da alma, se a verdade e a retidão se opõem. Eles resistem com palavras e ações com as forças com que podem, contra o que lutam, a não ser contra a mentira e a iniquidade, que parecerão favorecê-los, para conseguir aquilo que os atraem ou para evitar aquilo que os prejudica. Falamos das crianças, não porque nasçam muitas vezes de adultérios, pois os dons da natureza não devem serem culpados pelos costumes depravados. Nesse caso não deveriam germinar os grãos, porque foram semeados pelas mãos de um ladrão. Se é os próprios pais não prejudica a sua iniquidade, se se corrigem, convertendo-se para Deus, quanto menos aos filhos, se viverem uma vida reta. Capítulo 14 Consideração do argumento traducionista baseado no reato e no batismo das crianças Mas essa idade suscita que uma questão candente, sobre a alma daquele que não tem pecado cometido pelo arbítrio da vontade própria, pergunta-se, como pode ser justificado pela obediência de um só homem, se não é real pela desobediência de apenas um outro. Esta é a voz daqueles que defendem a criação das almas humanas como criadas dos homens pais, com a intervenção de Deus, como acontece com os corpos. Pois os pais não criam estas almas, mas as cria aquele que disse, antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Capítulo 35 Responde-se a eles que certamente Deus dá as almas novas, uma a uma, aos corpos dos homens, de modo que, na carne de pecado proveniente do pecado original, eles, vivendo retamente e subjugando as paixões carnais sob a graça de Deus, adquirem merecimentos pelos quais sejam transformados para melhor com o corpo no tempo da ressurreição, e vivam em Cristo com os anjos por toda a eternidade. Mas é preciso que as almas se unam de modo admirável aos membros terrenos e mortais, principalmente por terem sido formados da carne de pecado, para que possam primeiramente dar-lhes vida e, depois, governá-los com a chegada de idade, como se estivessem oprimidos pelo peso do esquecimento. Se a alma estivesse de certo modo em estado letárgico, atribuir-se-ia ao Criador, mas como a alma, recobrando-se do torpor deste esquecimento pode se converter para Deus e merecer sua misericórdia e verdade, primeiramente pela piedade da conversão, depois, pela perseverança na observância do preceito, o que lhe impede de emergir pouco a pouco do sono, do qual, despertando pouco a pouco para a luz da inteligência, por cuja causa a alma foi feita, e de escolher a vida boa por uma vontade boa, isso certamente não poderia sem a ajuda da graça de Deus pelo Mediador. Se o homem negligenciar isso será Adão não somente quanto ao corpo, mas também quanto ao Espírito, mas se se curar, será Adão apenas segundo a carne, e vivendo retamente segundo o Espírito merecerá ser purificado da mancha do pecado que recebeu de Adão, réu de culpa, e receber pela transformação a ressurreição prometida aos santos. 25. Nessa idade, antes de poder viver segundo o Espírito, a criança tem necessidade do sacramento do Mediador, de modo que, o que ainda não pode pela fé, faça-se pela fé daqueles que a amam. Com efeito, mesmo na idade infantil apaga-se a pena do pecado pelo seu sacramento, se não for ajudado por ele, também não refreará a paixão carnal e subjugado por ela, não conseguirá o prêmio da vida eterna, a não ser pelo dom do sacramento que o tenta merecer. Portanto, é necessário que seja batizada a criança estando com vida, para que não prejudique sua alma a companhia da carne de pecado, a qual, tendo dela participado, faz com que a alma da criança não possa ter gosto por coisa alguma segundo o Espírito. Esta mancha pesa também sobre a alma desprovida de corpo, a não ser que, estando no corpo, seja purificada pelo único sacrifício do verdadeiro sacerdote mediador. Capítulo 15 Consideração mais profunda do mesmo argumento 26 Diz alguém, o que acontecerá se os pais não cuidarem do batismo dos filhos ou por serem infiéis ou por negligência? A mesma pergunta se pode fazer a respeito dos filhos maiores. Com efeito, podem ou morrer de repente ou adoecer em suas casas, onde ninguém os possa favorecer para que sejam batizados. Mas eles, continua esse alguém, tem também pecados pessoais, dos quais necessitam a remissão. Pecados que, se não forem perdoados, ninguém dirá com razão que serão castigados imerecidamente, visto que os cometeram voluntariamente em sua vida. Essa alma que contraiu um certo contágio da carne de pecado, de forma alguma pode ser culpada, nem de pecado algum, pois não foi criada daquela primeira alma pecadora. Mas é assim por natureza e foi dada a carne por Deus. Então, por que será afastada da vida eterna, se ninguém providencia o batismo para a criança? Ou, talvez, em nada prejudica a falta do batismo. Que proveito tem aquele que se socorre com o batismo? Sem nada prejudica aquele que não se socorre. 27. Confesso que não ouvi nem lhe em parte alguma o que possam responder aqueles que, de acordo com as sagradas escrituras, ou porque nelas encontram argumentos a seu favor ou porque não lhe são contrárias, pretendem afirmar que as almas novas são dadas aos corpos não transmitidas pelos pais. Mas, nem por isso se deve abandonar o assunto. Se algo me ocorrer que pareça poder ajudá-los, Podem dizer ainda que Deus, prescinte de como qualquer alma haveria de viver se vivesse no corpo por longo tempo, providenciaria a administração do banho salutar aquele do qual prevê que teria predade quando chegasse aos anos capazes de fé, se não fosse conveniente, por alguma causa oculta, que lhe fosse antecipado por motivo de morte. Realmente é algo oculto e está muito longe da inteligência humana, e certamente da minha. A razão por que nasce uma criança e venha a morrer imediatamente ou logo depois, Isso está de tal modo oculto que não ajuda os defensores sobre cujas opiniões estamos agora discutindo. Pois, não estando de acordo com aquela opinião pela qual se pensa que as almas são deslocadas para os corpos de acordo com os merecimentos da vida passada, parecendo que mereceria sair do corpo mais depressa aquele que picara menos. Para não contradizermos o apóstolo que afirma nada a terem feito de bem ou de maus ainda não nascidos. 36. Nem aqueles que afirmam a transmissão da alma podem mostrar em seu favor porque a morte de uns acontece mais cedo, e de outros é retardada. Nem aqueles que defendem a doação de cada alma a cada um. Portanto, este motivo está oculto e nem favorece nem contraria a ambos igualmente, pelo que penso. Capítulo XVI. Sobre o mesmo argumento. 28. Portanto, aqueles que se veem obrigados pela morte das crianças a explicar porque o sacramento do batismo é necessário para todos, cujas almas não proveiam daquela por cuja desobediência muitos foram constituídos pecadores. 37. Ao responderem, dizem que todos são feitos pecadores segundo a carne, mas segundo a alma somente aqueles que viveram mal no tempo em que poderiam viver bem. Mas todas as almas, isto é, também as das crianças, têm necessidade do sacramento do batismo, sem o qual não convém que migrem desta vida mesmo na idade infantil, porque, pelo contágio de pecado, provindo da carne de pecado, pela qual a alma é oprimida quando se insere nestes membros, e assim serão prejudicadas depois da morte, a não ser que, estando ainda na carne, sejam purificadas pelo sacramento do mediador. Este socorro é providenciado por disposição divina para aquela alma que Deus sabe de antemão que, se vivesse aqui até os anos oportunos para a fé, viveria piedosamente, a qual a alma, por algum motivo que lhe conhece, quis que nascesse num corpo e logo a retirou desse corpo. Quando assim respondem, o que se pode dizer-lhes em contrário se não que ficamos incertos sobre a salvação daqueles que, tendo vivido bem esta vida, morreram na paz da igreja, se alguém for julgado não somente quanto ao que cada um viveu, mas ainda quanto ao que viveria, se pudesse viver mais. Dessa forma, tem valor perante Deus os maus méritos, não somente dos delitos passados, mas também dos futuros, de cujo reato nem a morte liberta, se ela chegasse antes de terem sido cometidos, nem trouxe proveito para aquele que foi arrebatado para que a malícia não pervertesse o julgamento. 38. Deus, presciente dessa futura malícia, porque não há de julgá-lo de acordo com a mesma malícia, se a alma da criança que vai morrer para que não a prejudicasse a imundícia provinda do corpo de pecado, julgou que deveria ser socorrida pelo batismo, porque sabia de antemão que, se vivesse, haveria de viver piedose e fielmente. 29. Ou se há de recusar o que foi encontrado, porque é meu. Aqueles que confirmam estar certos desta opinião, talvez aleguem outros testemunhos das escrituras ou argumentos de razão, pelos quais eliminam esta ambiguidade ou mostram com certeza que não estão contra o que pensam as palavras do apóstolo, pelas quais, encarecendo intensamente a graça pela qual somos salvos, diz, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. 39. E, como pela desobediência de um só muitos se constituíram pecadores, assim pela obediência de um só muitos se constituíram justos. 40. Querendo que se entendam os muitos pecadores, sem exceção de alguns, mas todos, como diz em respeito de Adão, porque todos pecaram. 41. De onde se conclui que não se pode separar as almas das crianças, e, por isso, foi dito todos, e porque podem ser socorridas pelo batismo, não tem essa fé sem razão aqueles que acreditam que as almas provém de uma só procedência, a não ser que sejam refutados por algum argumento claro e convincente, que não se oponha às sagradas escrituras, ou pela autoridade das mesmas escrituras. Capítulo 17 Um testemunho do livro da sabedoria e as duas opiniões 30. Vejamos agora, quanto for necessário para esta obra que assumimos. O sentido do texto, cujo comentário adiamos um pouco antes, está escrito no livro da sabedoria. Eu era jovem de boas qualidades, coubera-me por sorte uma boa alma, ou antes, sendo bom, entrei num corpo sem mancha. 42. Parece que este testemunho favorece aqueles que dizem que as almas são criadas dos pais, mas vêm ou descem ao corpo, enviando-os Deus. Novamente se opõe à opinião deles o que diz, coubera-me por sorte uma boa alma, visto que, sem qualquer dúvida, acreditam ou que as almas manam de uma fonte, como os riachos, ou que são criadas com igual natureza, e Deus as envia aos corpos, não porém, umas boas ou melhores, e outras, não boas ou menos boas. Pois, o que faz com que haja almas boas ou melhores, ou não boas ou menos boas, se não os hábitos de acordo com o livre, arbítrio da vontade, ou a diferença de têmpera dos corpos, enquanto que mais mais, outras menos são oprimidas pelo peso do corpo, que corrompe e sobrecarrega a alma. Ponto de interrogação 43. Mas não havia ação alguma de cada uma das criaturas, pela qual se discernissem seus hábitos antes de virem para os corpos, e não podia dizer que sua alma era boa por lhe ter cabido em sorte um corpo menos pesado aquele que dizia coubera-me por sorte uma boa alma, ou antes, sendo bom, entrei num corpo sem mancha, pois disse que chegou a bondade, pela qual era bom, porque lhe coubi por sorte uma boa alma, para ser introduzida num corpo sem mancha. Portanto, já era bom em outro lugar antes de vir para o corpo, mas certamente não pela diferença de costumes, pois não havia mérito algum de vida vivida, não pela diferença do corpo, pois já era bom antes de vir para o corpo, de onde, então, veio-lhe essa bondade. 31. Para aqueles que afirmam que as almas são criadas por transmissão da alma daquela primeira privaricadora, ainda que não pareça soar a favor deles o que foi dito, entrei num corpo, contudo, há uma boa concordância com respeito às demais palavras, pois, após ter dito, eu era um jovem de boas qualidades, em seguida acrescentava, cobera-me por sorte uma boa alma, ou seja, pela índole paterna ou pela complexão corporal. Em seguida, ou antes, sendo bom, entrei num corpo sem mancha, o que, se for interpretado como corpo materno, nem por isso que foi dito, entrei num corpo, faz oposição a esta opinião, se se entende que entrará no corpo materno sem mancha, vindo da alma e do corpo paternos, ou seja, formado do sangue menstrual. Dizem que isto pesa sobre a inteligência, acontecendo mesmo com a contaminação adulterina. Assim também estas palavras deste livro são mais favoráveis aos que falam em transmissão das almas pelos pais, ou, se também os da outra opinião podem interpretá-las a seu favor. Diremos que entre ambas se alternam. Capítulo 18 Há muito possibilidade de aplicar a alma de Cristo as referidas palavras do livro da Sabedoria 32. Se quisermos entender tais palavras como referentes ao Senhor, quanto à criatura humana que foi assumida pelo verbo, há certamente algumas palavras em alguns pormenores da leitura que não convém a esta excelência. Principalmente, porque o mesmo que fala no mesmo livro confessa, um pouco antes dessas palavras das quais tratamos agora, que procedia da semente viril que no sangue se solidificou. Deste modo de nascer é, sem dúvida, isento o parto da virgem, sobre a qual nenhum cristão duvida que concebeu a carne de Cristo, não do sêmen viril, mas porque está nos salmos, que dizem, transpassaram as minhas mãos e os meus pés, contaram todos os meus ossos, me observaram e me olharam, dividiram entre-se as minhas vestes, e sobre a minha veste tiraram sorte. 45 Palavras que convém propriamente e unicamente a ele, e no mesmo salmo também disse, Meu Deus, meu Deus, dirige teus olhos para mim e porque me abandonaste. As palavras dos meus delitos estão longe de me salvar. 46 Palavras que não lhe convém, a não ser transfigurando em si mesmo o corpo de nossa humildade, porque somos membros de seu corpo, e porque no evangelho está escrito, e Jesus crescia em idade e sabedoria. Se também estas palavras que se leem no livro da sabedoria, e o lembram esta sentença, podem ser aplicadas ao mesmo senhor, considerando a forma humilde de servir e unidade do corpo da igreja com sua cabeça, o que é mais inteligente que aquele menino de cuja sabedoria se admiravam os anciãos, tendo ele 12 anos. Ponto de interrogação 47 Que é a melhor que aquela alma, a qual, embora sejam vitoriosos, não lutando, mas provando-os que defendem a transmissão da alma, não será uma consequência acreditar-se que veio da geração do primeiro prevaricador. E assim se evitará que Cristo seja considerado pecador pela desobediência daquele homem, ele Cristo, por cuja obediência muitos se tornaram justos, libertados daquele reato, e o que é mais imaculado que o ventre da virgem, cuja carne, embora tenha vindo da geração do pecado, não concebeu da geração do pecado, de modo que não gerou o corpo de Cristo no ventre de Maria esta lei que, estabelecida nos membros do corpo de morte, opõe-se à lei da razão. Os santos patriarcas, casados, reprimindo a lei da morte, impediram seu domínio, não abrandaram na união carnal a não ser até onde lhes era lícito, aliás, não abrandaram somente até onde lhes era lícito. Portanto, o corpo de Cristo, embora tenha sido assumido do corpo de uma mulher que fora concebido da geração da carne de pecado, como ele não foi concebido em seu corpo, como ela o fora, sua carne não era carne de pecado, mas semelhança da carne de pecado, não recebeu por isso o reato da morte que se manifesta no movimento não voluntário da carne, o qual se deve vencer com a vontade, embora o espírito tenha aspirações contra ela. 48, mas recebeu daí não o que era suficiente para o contágio da prevaricação, mas para pagar a morte indevida e para manifestar a promessa da ressurreição, para que das duas consequências, uma nos valesse para não ter medo, a outra, para alimentar a esperança. 33. Finalmente, se me interrogassem de onde Jesus Cristo recebeu a alma, preferiria ouvir os melhores e mais doutos sobre o assunto. No entanto, conforme minha opinião, responderia de boa vontade de onde Adão recebeu e a que Adão recebeu. Com efeito, se o pó retirado da terra, que o homem algum dia cultivaria, mereceu ser animado por Deus, quanto mais o corpo assumido da carne, na qual o homem algum jamais trabalharia, recebeu em sorte uma alma boa, se naquela ocasião serguia o que haveria de cair, e a que descia o que haveria de serguer. E, talvez, o jovem tenha dito, coubera-me, por sorte, uma alma boa. 49, se é que essa deve entender de Cristo, porque costuma ser dado por Deus o que cabe em sorte, ou, e isso é preciso frisar bem, para que aquela alma não pensasse que foi conduzida a tão alto cume por causa de algumas obras precedentes, empregou-se o termo sorte, para que com ela o verbo se fizesse carne e habitasse no meio de nós 50, a fim de eliminar qualquer indício de obras precedentes. Capítulo 19 A alma de Cristo não esteve nos rins de Abrão 34. Na carta aos hebreus há uma passagem muito digna de uma consideração cuidadosa. Quando o autor, ao mostrar a diferença entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Levi, por meio de Melquisedeque, em quem se prefigurava este futuro sacerdócio, afirma, vede, pois, a qualidade deste homem, a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo das primícias, e os que são descendentes de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, receber o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, conquanto são descendentes de Abraão. Aquele, porém, embora não figure em suas genealogias, submeteu Abraão ao dízimo, e abençoou o portador das promessas. Ora, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Além do mais, os que aqui recebem o dízimo são mortais, ao passo que ali se trata de alguém do qual se diz que possui a vida. E por assim dizer, na pessoa de Abraão submeteu ao dízimo até mesmo Levi, que recebe o dízimo, pois ele ainda estava nos rins do seu antepassado 51. Se, apesar da distância do tempo, estas palavras servem para demonstrar quanto o sacerdócio de Cristo sobressai ao levítico, visto que Cristo sacerdote, foi prefigurado por aquele que submeteu Abraão ao dízimo, pelo qual também Levi foi submetido ao dízimo. Sem dúvida, Cristo por ele não foi submetido ao dízimo. E se Levi pagou o dízimo, porque estava nos rins de Abraão, pelo mesmo fato Cristo não pagou o dízimo, porque não estava nos rins de Abraão. Mas se entendermos que Levi estava em Abraão não quanto a alma, mas apenas quanto ao corpo, também aí estava Cristo, porque também Cristo era da descendência de Abraão, e também ele certamente pagou o dízimo. Qual é, portanto, a grande diferença entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Levi, se Levi foi submetido ao dízimo por Melquisedec, visto que estava nos rins de Abraão, onde Cristo também estava, e, por isso, seria igualmente submetido ao dízimo. Se não é porque é preciso que entendamos que Cristo não esteve nos rins de Abraão, segundo um certo modo. Quem nega que ali esteve quanto a carne? Portanto, ali não esteve quanto a alma. Com efeito, a alma de Cristo não procede da geração da prevaricação, caso contrário, também ele teria estado. Capítulo 20 Refutação do argumento anterior alegado pelos traducionistas 35. Aparecem aqui aqueles que defendem a transmissão das almas, e dizem que sua opinião fica comprovada se consta que Levi esteve, também quanto a alma, nos rins de Abraão no qual Melquisedec os submeteu ao dízimo, e assim Cristo seria excluído por ele desta obrigação do dízimo. Como Cristo não foi submetido ao dízimo e, contudo, esteve nos rins de Abraão quanto a carne, conclui-se que não estava ali quanto a alma e, portanto, é consequente que Levi esteve ali quanto a alma. Esta defesa não diz respeito a mim que ainda estou mais preparado para ouvir a discussão de ambos os grupos do que para ratificar a opinião de um deles. Entretanto, por este testemunho, eu quis excluir a alma de Cristo da origem por transmissão. Esses encontrarão aqueles que talvez lhes respondam em nome dos demais, e digam o que também a mim me preocupa não pouco, ainda que não haja alma alguma de homem nos rins de seu pai. Contudo, Levi foi submetido ao dízimo porque estava nos rins de Abraão segundo a carne, e que ali esteve Cristo segundo a carne e não submetido ao dízimo. De acordo com aquela razão seminal, Levi esteve nos rins de Abraão, porque razão viria ao seio materno pela união carnal, mas segundo esta razão a carne de Cristo ali não estava, ainda que, quanto a carne, ali estivesse a carne de Maria. Portanto, nem Levi nem Cristo estiveram nos rins de Abraão quanto a alma, mas quanto a carne, tanto Levi como Cristo, mas Levi, quanto a concupiscência carnal, mas Cristo, apenas quanto a substância corporal. Estando na semente tanto a complexão corporal visível como a razão invisível, ambos vieram de Abraão, ou também de Adão, até ao corpo de Maria, porque também ela foi concebida e nasceu desse modo. Cristo assumiu da carne de Maria a substância visível da carne, mas a razão de sua concepção não procedeu de seme viril, mas veio de modo muito diferente do alto. Portanto, quanto ao que recebeu da mãe, também esteve nos rins de Abraão. 36. Portanto, Levi foi submetido ao dízimo em Abraão porque esteve em seus rins, embora apenas quanto ao corpo. Contudo, esteve em seus rins do mesmo modo que Abraão esteve nos rins de seu pai, ou seja, ele nasceu do pai Abraão, como Abraão nasceu de seu pai, ou seja, pela lei que em seus membros é contrária à lei do espírito e pela concupiscência invisível, ainda que os direitos castos e bons do casamento não a deixassem prevalecer, a não ser quanto por meio dela é preciso para providenciar a substituição do gênero humano. Mas não foi ali submetido ao dízimo Cristo, cuja carne não tomou dali o ardor da ferida, mas a matéria do remédio. Com efeito, como a sujeição ao dízimo dizia a respeito à prefiguração do remédio, era submetido ao dízimo na carne de Abraão que era curado, não o que servia para cura. De fato, a mesma carne, não somente de Abraão, mas também do próprio primeiro homem terreno, possuía ao mesmo tempo a ferida da prevaricação e o remédio da ferida. A ferida, na lei dos membros contrária à lei da razão, que se transmite para toda a carne dela propagada pela razão seminal, e o remédio da ferida, naquilo que sem o concurso da concupiscência, no que era apenas matéria corporal, foi assumido da Virgem mediante uma razão divina de concepção e formação, a fim de que esta carne participasse da morte, mas não do picado e fosse um modelo sem mentir da ressurreição. Assim como a alma de Cristo não é transmitida da alma daquela primeira prevaricadora, penso que estão de acordo com isso aqueles que defendem a transmissão das almas. Querem que a semente da alma se transmita pelo sêmen do Pai pela união carnal. Deste processo de concepção Cristo está excluído. E se tivesse estado em Abraão quanto a alma, também ele seria submetido ao dízimo. Mas a escritura atesta que não foi submetido ao dízimo e assim mostra a diferença entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Levi. Capítulo XX E se Cristo estivesse em Adão quanto a alma seria submetido ao dízimo 37? Se, talvez, disserem, assim como Cristo pode estar em Adão quanto a carne e não submetido ao dízimo, porque não poderia estar quanto a alma sem estar submetido ao dízimo? Respondo-lhes, porque certamente a substância simples da alma não aumenta com o crescimento corporal, como não pensaram nem aqueles que a consideram um corpo, de cujo número fazem parte os que opinam que a alma é criada a dos pais. Portanto, pode existir na semente do corpo uma força invisível que executa os números de modo incorporal, que é preciso distinguir, não pelos olhos, mas pela mente, da corpulência que se percebe pela visão e pelo tato, e a própria quantidade do corpo humano, que certamente supera incomparavelmente a medida da semente. Mostra-se obejamente que se pode tomar algo daí que não possua aquela força seminal, mas somente a substância corporal que foi assumida e formada de modo divino para a carne de Cristo, mas sem comércio carnal. Quem se atreve a afirmar a respeito da alma é que ela possui as duas coisas, tanto a matéria visível da semente como a razão oculta da semente. Mas, para que se esforçar tanto com palavras sobre um assunto do qual, talvez, a ninguém se possa convencer, a não ser que tenha tanta e tão arguta inteligência que possa passar por cima do esforço do que fala e não seja preciso esperar que termine de falar. Visto isso, resumirem em poucas palavras, se também a respeito da alma pode acontecer, o que, quando falávamos sobre a carne, talvez se tenha entendido, assim a também a respeito da alma de Cristo, ou seja, que veio por transmissão de modo a não trazer consigo a mancha da prevaricação, mas se não pudesse proceder daí sem este reato, então não procederia daí, a respeito da vinda das demais almas, se vem dos pais ou do alto, vençam os que puderem. Eu ainda fico na dúvida entre as duas opiniões e me inclino umas vezes para uma, outras vezes para outra, exceto, entretanto, que não acredito e confio que não acreditarei, com a ajuda de Deus a minha inteligência, em quem quer que seja que tagarele a respeito desse assunto e diga que a alma seja a corpo ou alguma qualidade ou adaptação corporal, se assim se pode dizer, o que os gregos denominam harmonia. Capítulo 22 Palavras de João Favorecem as duas opiniões a 38. Há um outro testemunho, não de pouca importância, que podem invocar em seu favor aqueles que creem que as almas vêm do alto, e consta de palavras proferidas pelo próprio Senhor, o que nasceu da carne e a carne, O que nasceu do espírito é espírito 52. Dizem eles, o que há mais preciso que esta sentença, ou seja, que a alma não pode nascer da carne. Que outra coisa é a alma senão o espírito de vida, criado, sem dúvida, mas não criador. Contra eles, dizem os outros, que outra coisa pensamos nós que dizemos que a carne vem da carne, a alma, da alma. Pois o homem consta dos dois, dos quais dois percebemos que vem, a carne da carne, do homem que age, o espírito, do espírito do homem que deseja. Além do mais, o Senhor, com essas palavras, não se referiu à geração carnal, mas à regeneração espiritual. Capítulo 23 Avaliação da preponderância de uma das opiniões, costume da igreja no batismo das crianças. 39. Depois de haver tratado sobre as duas opiniões, quanto o tempo nos permitiu, declararia que de ambos os lados os pesos das razões e dos testemunhos são todos iguais ou quase iguais em valor, a não ser que se tenha em conta que a opinião dos que pensam que as almas são criadas dos pais prevaleceria no tocante ao batismo das crianças. Não me ocorre nada sobre o que possa responder-lhes. Se, talvez, Deus me conceder depois, se ele conceder aos estudiosos deste assunto a faculdade de escreverem a respeito, não me afligirei. Contudo, agora, não se há de deixar de lado o argumento relativo às crianças, de modo que declaro que deve ser destruído, se for contra a verdade. Com efeito, ou nada se há de investigar sobre este assunto, de modo que seja suficiente para nossa fé saber aonde chegaremos vivendo predosamente, ainda que não saibamos de onde viemos, ou se não é petulância para a alma racional conhecer isso a respeito de si mesma. Afaste-se a teimosia em continuar lutando. Venham à diligência em buscar, a humildade em pedir, a perseverança em bater, de modo que sabe que isso nos convém aquele que, melhor do que nós, sabe certamente o que nos convém. Conceda-nos ele também isso, ele que dá coisas boas a seus filhos 53. Contudo, não deve ser objeto de desprezo o costume da mãe igreja em batizar as crianças, e de forma alguma considerá-los supérfluo, e não deveria ser considerado se não fosse uma tradição apostólica. Pois aquela pouca idade tem um grande peso do testemunho, ter sido a primeira a merecer derramar o sangue por Cristo. Capítulo 24 Precaução a ser tomada pelos defensores da transmissão das almas 40. Se esta opinião for defendida por alguns a ponto de acreditarem na transmissão das almas, advirto encarecidamente que examinem quanto puderem a si mesmos e reconheçam que seus corpos não são suas almas. Com efeito, nenhuma natureza, se for examinada com atenção, está mais perto de ser pensada de modo incorpóreo, como Deus que permanece incomutável sobre toda a criatura, que é criada a sua imagem. E nada mais favorável, e talvez nada mais consequente, que acreditar que Deus é corpo, se a alma é corpo. Por isso, acostumados e influenciados pelos sentidos corporais, recusam-se a crer que a alma seja outra coisa senão um corpo, de modo que não sendo corpo, nada é. E por isso, tanto mais receiam acreditar que Deus não é corpo, quanto mais receiam crer que Deus nada é. São levados por fantasias ou visões de imagens cuja consideração trata dos corpos, de tal modo que, desaparecidas essas imagens, venham a temer que tudo há de perecer por sua inutilidade. Por isso, é preciso que de certo modo pintem tanto a justiça quanto a sabedoria em seus corações com formas e cores que não podem pensar como corpóreas. Mas, contudo, não dizem com que cor, com que tamanho, com que traços, ou com que formas as viram, quando são movidos pela justiça ou pela sabedoria para louvá-las ou agir segundo seus ditames. Já falamos muitas coisas em outros lugares sobre isso e, se Deus quiser, falaremos onde parecer que o assunto estiver a exigir. Agora, digo o que começáramos a dizer. Se a respeito da transmissão das almas pelos pais, alguns não duvidam que é assim, ou duvidam se é assim, não se atrevam a crer ou dizer que a alma é um corpo, principalmente pelo que eu disse. Ou seja, para não julgarem que também Deus nada mais é que um corpo, embora sobremaneira excelente, ainda que de uma certa natureza própria que sobressai sobre as demais, mas não passa de um corpo. Capítulo 35 É o de Tertuliano Sobre a Alma 41 Falemos, finalmente, de Tertuliano, o qual, porque acreditou que a alma seja um corpo, não por outra razão, senão porque não conseguiu pensá-la como incorpórea. Por isso teve receio de que fosse nada, se não fosse um corpo, e não conseguiu pensar outra coisa sobre Deus, mas porque era da inteligência penetrante. Ao perceber a verdade, é vencido às vezes contra a sua própria opinião. Que mais verdadeiro pode dizer do que o que disse em certo lugar? É possível que tudo seja corporal? Ponto de interrogação 54 Portanto, devia mudar a opinião, porque um pouco acima dissera que também Deus é corpo. Não julgo que tenha perdido o juízo a ponto de crer que a natureza de Deus é passível, a ponto de crer que Cristo era passível e imutável, não somente na carne, nem somente na carne e na alma, mas também no próprio verbo pelo qual tudo foi feito. Isso deve ser rechaçado pelo coração cristão. Da mesma forma, como atribuísse a alma também uma cor aérea e brilhante, chegou aos sentidos com os quais se esforçou por estruturar a alma, membro a membro, como se fosse um corpo, e diz, a que haverá um homem interior, um outro exterior, sendo duplamente um, tendo também aqueles seus olhos e seus ouvidos, com os quais o povo devia ouvir e ver o Senhor, tendo também os demais membros, dos quais se utiliza nos pensamentos e se exercita nos sonhos 55, 42. Eis com que ouvidos e com que olhos o povo devia ouvir e ver a Deus, como aqueles que a alma usa nos sonhos. Se alguém visse Tertuliano nos sonhos, nunca diria que foi visto por ele e que falasse com ele, o que, por sua vez, não vira. Finalmente, se a alma vê a si mesma nos sonhos, estando os membros do seu corpo acomodados no lugar, ela vaga por várias imagens que vê. Quem a viu alguma vez nos sonhos da cor do ar e brilhante, a não ser que, talvez, tenha visto como vê as demais cores que vê também falsamente, pode ver também isso, mas, quando despertar, deixe de acreditar nela como tal, caso contrário, quando se vir diferente, o que é mais frequente, ou estará mudada a sua alma, ou então não viu a substância da alma, mas a imagem incorpórea do corpo que se forma de modo admirável tal como no pensamento. Com efeito, qual etíope não se vê quase sempre na cor preta nos sonhos, ou, se se vê com uma outra cor, não mais se admira se tiver lembrança de sua cor. Não sei se alguém se viu jamais com cor aérea e brilhante, se nunca tivesse lido ou ouvido a Tertuliano. 43. O que, a que os homens são levados com tais visões, querendo nos persuadir com as escrituras que tal coisa é algo, não a alma, mas o próprio Deus como se mostrou em figura aos espíritos dos santos, e como se fala em sentido alegórico, essas visões são semelhantes a estas palavras, e assim se equivocam, formando em sua mente simulacros de uma frívola opinião, não compreenderam o que os santos julgaram a respeito destas suas visões, como julgariam se estivessem lendo ou ouvindo tais palavras proferidas divinamente em figuras. Por exemplo, entenderam que as sete espigas e as sete vacas são sete anos 56, que a toalha sustentada pelas quatro pontas e o vaso cheio de animais de todas as espécies significa o universo com todos os povos pagãos 57, e assim entenderam as demais coisas e muito mais as que, em se tratando de realidades incorpóreas, são significadas por meio não de coisas corporais, mas de imagens. Capítulo XXXV Opinião de Tertuliano sobre o crescimento das almas 44 Tertuliano não quis defender que a alma cresce pela sua substância, tal como acontece com o corpo, apresentando o motivo de seu receio, ao dizer, não se diga que também decresce pela sua substância, e também não se creia que venha a perecer 58, mas, como a difunde pelo corpo localmente, não encontra saída para seu crescimento, e a quer equiparar a grandeza de um corpo que procede de uma pequena semente, e diz, seu vigor, no qual estão inseridas suas qualidades peculiares, salvo a medida de sua substância, que recebeu desde o princípio, desenvolvem-se pouco a pouco acompanhando o corpo, talvez não o entenderíamos, a não ser que esclarecesse o que dizia, empregando a semelhança com o que vemos, pense em certa quantidade de ouro ou de prata, ainda como uma massa bruta, tem uma forma compacta, e no futuro será menor, contendo, no entanto, dentro de sua medida a totalidade do ouro ou da prata em sua natureza, em seguida, quando a massa é transformada em lâmina, torna-se maior que no seu princípio pela dilatação de sua massa, e não por um acréscimo, enquanto se estende, e não enquanto é aumentada, embora sim também aumente, enquanto é estendida, pois, ainda que aumente na figura, não acontece o mesmo com a quantidade, então se mostra o brilho do ouro ou da prata, o qual já existindo antes certamente na massa bruta, mas encoberto, no entanto não deixava de existir, e aparecem as formas de um e de outro dada a maleabilidade da matéria, com a qual a trabalha aquele que age, mas nada trazendo para sua medida não ser a figura, assim também devem ser considerados os crescimentos da alma, os quais não são substanciais, mas ocasionados 59, 45, ao ler este discurso, quem acreditaria que ele pode conseguir ser tão eloquente com tanta inteligência, mas estas afirmações são terríveis, não são objeto de riso, acaso seria levado a isso, se tivesse pensado sobre o que é e o que não é um corpo, que absurdo maior pode haver que pensar que a massa de um metal possa crescer de um lado, quando é golpeada sem diminuir do outro, ou aumentar no comprimento sem diminuir na espessura, ou que algum corpo possa crescer em todos os sentidos sem se rarefazer, como a alma, servindo-se daquela pequena porção de semente, poderá encher a grandeza do corpo que ela anima, se ela é também um corpo, cuja substância não pode crescer por nenhum acréscimo, como, digo eu, poderá encher a carne, a qual ela dá vida, se não for tanto mais rarefeita, quanto maior é o que ela animar, ou seja, ele teve medo de que ela perecesse diminuindo, se crescesse, e não teve medo que ela perecesse, rarefazendo-se pelo crescimento, mas, porque me deter mais quando o discurso encaminha para ser mais longo do que o exija a necessidade de terminar, e minha opinião já é bem conhecida, assim como que tenho por certo ou que ainda duvido e porque duvido, portanto, concluo este livro para vermos o que vem em seguida, 1GN 2,23, 2GN 1,27, 3GN 1,27, 4S 37,9 A10, 5JU 20,22, 6SB 1,7, 757,16, 8SL 33,15, 9F 2,8 A10, 10SL 51,12, 11GC 12,1, 12SB 8,19 A20, 13RM 9,10, 14SL 104,29.30, TRAD, DIR, 152MC 7,23, 16SL 103,14, 17ECL 10,9, 18CF, RM 10,3, 19CF, J30,19.20 SL 102,14, 21GL 2,20, 22EQ 12,7, 23CF, GN 2,7, 24CF, GN 3,19, 25SL 67,39, 26RM 5,12, 27RM 5,18,19, 28GL 5,17, 29CF, SL 84,3, 30ECL 1,33, 31Ga 5,17, 32LC 3,6, 33CF, F 2,3, 34RM 6,12,13, 35JR 1,5, 36CF, RM 9,11, 37CF, RM 5,19, 38CF, SB 4,11, SB 4,11, 391, 15,22, 40RM 5,19, 41RM 5,12, 42SB 8,19,20, 43SB 9,15, 44CF, SB 7,2, 45SL 22,18,19, 46SL 22,2, 47CF, LC 2,42 a 52, 48CF, GL 5,17, 49SB 8,19, 50CF, JU 1,14, 51HB 7,4 a 10, 52JU 3,6, 53CF, MT 7,7.11, 54 Tertuliano, Dianima, Capitão 7, 55 Tertuliano, Dianima, Capitão 9, 56CF, GN 41,26, 57CF, AT 10,11, 58 Tertuliano, Dianima, 37, 59 Tertuliano, Dianima, Capitão 37. Livro 11 Capítulo e Citação do Gênesis 2,25 a 3,1 a 241. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. A serpente era o mais prudente de todos os animais que existem sobre a terra que Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então, porque Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do paraíso. A mulher respondeu, nós podemos comer do fruto das árvores do paraíso, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso. Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher, não, não morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir conhecimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram a voz de Deus que passeava no paraíso à tarde e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do paraíso. O Senhor Deus chamou Adão. Onde estás? Disse ele. Ouvi tua voz que passeava no paraíso, respondeu um homem, e tive medo porque estou nu, e me escondi. Ele retomou, e quem te fez saber que estavas nu, se não a árvore da qual somente te ordenei que não comerias, comeste dela? Adão respondeu, a mulher que me deste em companhia me deu da árvore e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isso? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras que existem sobre a terra. Caminharás sobre teu peito e teu ventre e comerás terra todos os dias de tua vida. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher ele disse, multiplicando, multiplicarei tuas tristezas e gemidos. Na tristeza darás a luz filhos e te converterás para o teu marido e ele te dominará. Adão ele disse, por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te mandei e que dela só não comerias? Maldita é a terra em teus trabalhos. Na tristeza dela te nutrirás todos os dias de tua vida. Ela produzirá para ti espinhos e cardos e comerás a erva dos campos. Com o suor de teu rosto comerás teu pão até que retornes à terra da qual foste tirado. Pois tu és terra e a terra a tornarás. O homem chamou sua mulher vida, por ser a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Depois disse o Senhor Deus, eis que Adão se tornou um como nós, versado no bem e no mal. E agora para que não estenda a mão e colha também da árvore da vida e come viva para sempre. O Senhor Deus expulsou do paraíso de delícia para trabalhar a terra de onde fora tirado. Ele fez sair o homem e o pôs frente ao paraíso de delícia e ordenou aos querubins a espada de fogo que guardassem o caminho da árvore da vida 1. 2. Antes de tratar de modo ordenado do texto tirado dessa escritura, julgo necessário advertir o que, conforme me lembro, já falei em outro lugar desta obra. Ou seja, que pedimos que se defenda no sentido próprio o que narra como fato aquele que escreveu. Mas, se nas palavras de Deus ou de qualquer pessoa no desempenho da missão profética se diz algo que não pode ser interpretado literalmente, a não ser que se diga um absurdo, deve-se entender, sem dúvida, como dito em sentido figurado com algum significado. Entretanto, não é permitido duvidar das palavras, pois o exigem a fé do narrador e o compromisso do explicador 2.3. Ora, os dois estavam nus 3. É verdade que estavam completamente nus os corpos dos que moravam no paraíso. E não se envergonhavam 4. Por que se envergonharem, se não tinham percebido lei alguma em seus membros que fosse contrária à lei do Espírito? Ponto de interrogação 5. Esta os seguiu pelo castigo do pecado depois da perpetração da culpa, ao se apropriarem do proibido pela desobediência e ao serem castigados com justiça pelo ato cometido. Antes que isso acontecesse, estavam nus, como foi dito, e não se perturbavam. Não havia movimento algum no corpo do qual se devesse envergonhar. Nada consideravam necessário cobrir, porque nada sentiam que necessitasse de repressão. Já discutimos antes como se propagariam os filhos. Não se há de crer que do mesmo modo que se propagaram, depois de cometido o crime e imposto o castigo pré-anunciado, ou seja, antes de morrerem, A morte concebida já agitaria o tumulto dos membros desobedientes no corpo dos homens desobedientes por uma justíssima reciprocidade. Adão e Eva ainda não sentiam tudo isso, pois estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 2 A Sabedoria da Serpente 4. A serpente era o mais prudente de todos os animais que existiam sobre a terra, que o Senhor Deus tinha feito. Capítulo 6. Pela tradução do termo, foi dito, o mais prudente, ou, como muitos manuscritos registram, o mais sábio, não no sentido próprio, ou seja, de perfeição, pelo qual se costuma entender a sabedoria de Deus ou dos anjos ou da alma racional, como se pudéssemos dizer que são sábias as abelhas e as formigas pelo trabalho que imita a sabedoria. Ainda que esta serpente possa ser denominado o mais sábio de todos os animais, não pela sua alma irracional, mas pelo seu espírito estranho, ou seja, diabólico. Com efeito, por mais que os anjos prevaricadores tenham sido rebaixados de seus assentos celestiais, pelo mérito de sua perversidade e também pela sua soberba, contudo são superiores a todos os animais pela eminência de sua razão. Portanto, por que se há de admirar-se o diabo, enchendo a serpente de seu instinto e misturando-se a ela com seu espírito, do mesmo modo como costuma encher os adivinhos, tornar-a o mais sábio de todos os animais que vivem com alma vive e racional? Pois, pelo abuso de palavras, denomina-se sabedoria o que diz respeito ao mal, assim como se denomina astúcia o que diz respeito ao bem. Assim, na língua latina são denominados sábios com propriedade pelo uso geral quando merecem louvor, mas por astutos se entendem os de mau caráter. Daí que alguns, de acordo com o que deparamos em muitos manuscritos, passando para a língua latina, não a palavra, mas antes, a sentença, preferiram denominar essa serpente o mais astuto de todos os animais a denominar sábio. Mas qual seja a exatidão na língua hebraica, se na sentença se pode entender e dizer sábios no tocante ao mal, não no uso abusivo, mas próprio, que o examinem os que conhecem perfeitamente a referida língua. Contudo, lemos claramente, em outro lugar das sagradas escrituras, o emprego de sábios no tocante ao mal, não ao bem sete. E o senhor diz que são mais sábios os filhos deste século que os filhos da luz, quando se trata de providenciar para si a comodidade futura, não mediante o direito, mas mediante a astúcia. Capítulo 3 Capítulo 4 Não me parece que o homem seria objeto de grande louvor, se pudesse viver bem, não havendo ninguém a persuadi-lo a viver mal, sobretudo quando por natureza podia e tinha em seu poder o querer não consentir ao sedutor, ajudando-o àquele que resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes 10. Porque, sendo assim, não permitiria que fosse tentado aquele que ele sabia de antemão o que haveria de consentir, se o faria voluntariamente por meio da culpa e seria ordenado pela justiça de Deus por meio do castigo, a fim de que também mostrasse, desse modo, a alma soberba, como ensinamento aos futuros santos, quão retamente Deus se utilizaria das vontades, mesmo das más, quando elas usassem mal das naturezas boas. Capítulo 4 O homem foi vencido pelo tentador devido à soberba 7 Não se há de julgar que o tentador poderia fazer cair o homem, se na alma do homem não tivesse precedido a soberba que deveria reprimir, para que aprendesse pela humilhação do pecado quanto presumira de si mesmo sem fundamento. Com toda a verdade, pois, foi dito, antes da queda se exalta o coração e antes da glória se humilha 11. E é, talvez, a voz deste homem no salmo, eu disse em minha abundância, jamais serei abalado. Depois, tendo já experimentado o mal que trazem consigo a presunção e a soberba do poder e o bem que encerra em si a ajuda da graça de Deus, Diz, Senhor, por tua vontade preservaste a minha honra, mas escondeste tua face e eu fiquei perturbado 12. Tenha sido dito isso do primeiro homem ou tenha sido de um outro, contudo, ao que se exalta na alma e confia demasiadamente em seu poder próprio, Era preciso que se demonstrasse pela experiência do castigo como a natureza criada não caminha bem se se afastar daquele que a criou. Daí se conclui também, e principalmente, que bem seja a Deus, quando não é um bem para aquele que dele se afasta. Pois também os que se deleitam com os prazeres mortíferos não podem ficar sem o medo das dores. E os que não percebem absolutamente o mal de seu afastamento devido a maior estupidez da soberba, aparecem mais infelizes que os outros que isso sabem discernir. De modo que, se não querem receber o remédio para evitar tais infortúnios, sirvam de estímulo para que possam ser evitados. Como diz o apóstolo Tiago, cada um é tentado pela própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Em seguida, concebendo a concupiscência, dá à luz o pecado, e o pecado, atingindo a maturidade, gera a morte 13. Portanto, curado o tumor da soberba, ressurge, se a vontade que falhou antes da experiência para permanecer com Deus, mostre-se disposta pelo menos depois da experiência a voltar para Deus. Capítulo V A razão pela qual Deus permitiu que o homem fosse tentado. 8. Acerca do tentação do primeiro homem, alguns se preocupam perguntando por que Deus permitiu o que acontecesse, como se não vissem agora todo o gênero humano ser tentado sem cessar pelas insídias do diabo. Será porque na tentação se prove e se exercita a virtude e é um triunfo mais glorioso não consentir na tentação do que não poder ser tentado? Ou porque também aqueles que, tendo abandonado o Criador, igualam-se ao tentador e tentam sempre mais aqueles que permanecem na palavra de Deus e lhes oferecem o exemplo da precaução contra a concupiscência e lhes incluem um temor predoso contra a soberba. Daí dizer o apóstolo, cuidando de ti mesmo, para que também não sejas tentado. Com efeito, e admirável o quanto esta humildade, pela qual nos submetemos ao Criador, evitando que nos presumamos de nossas forças, como se não precisássemos de sua ajuda, quanto ela é encarecida pelo zelo divino em todas as divinas escrituras. Portanto, como os justos progridem até por meio dos injustos e os piedosos, por meio dos ímpios, em vão se diz, Deus não deveria criar aqueles que ele sabia na sua presciência que seriam maus. Com efeito, porque não deveria criar aqueles que ele sabia de antemão que haveriam de ser úteis para os bons, e assim nasçam para serem úteis para os bons, para exercitarem e porém de sobreaviso as vontades boas, e eles sejam castigados com justiça devido a sua vontade perversa. Capítulo 7 Razão pela qual o homem não foi criado sem a possibilidade de pecar 9. Dizem eles, Deus deveria criar um homem que não quisesse de forma alguma pecar. Nós também concordamos que seria melhor uma natureza que não quisesse pecar, mas, que eles concordem que não é má uma natureza que foi criada de tal modo que poderia não pecar, se quisesse, e que é justa a sentença pela qual foi punida aquela que picou por sua vontade, não por necessidade. 10. Assim como a reta razão ensina que é melhor uma natureza que de forma alguma se deleita com o ilícito, assim também a reta razão ensina que também é boa uma natureza que possui o poder de tal modo coibir o prazer ilícito, se houver, que não só se alegre com os demais atos lícitos e praticados como convém, mas também com a coibição do prazer depravado. 11. Portanto, sendo boa esta natureza e aquela, melhor, porque Deus não criaria as duas, e, por isso, os que estavam inclinados a louvar a Deus por apenas aquela devem louvá-lo muito mais pelas duas. 12. Aquela é própria dos santos anjos, e esta, dos santos homens. Mas aqueles que escolheram para si o caminho de iniquidade desfiguraram a natureza merecedora de louvor por sua vontade digna de culpa. 12. Eles têm também seu papel a desempenhar entre as coisas criadas para a utilidade dos santos, pois Deus não necessita nem sequer da justiça de qualquer homem reto, quanto menos da iniquidade do perverso. 13. Capítulo 8 Razão da criação dos previstos como maus 10 Quem há de dizer, mesmo depois de pensar um pouco, é melhor que não tivesse criado aquele que ele previa poder se corrigir à vista do pecado de um outro, do que criar também aquele que sabia de antemão que deveria ser condenado por seu pecado. 14. É o mesmo que dizer, é melhor que não existisse aquele que seria coroado usando o bem e por misericórdia do mal de outrem, do que existisse também o mal que fosse castigado justamente em virtude de seu merecimento. 15. Com efeito, a reta razão demonstra que as duas coisas não são igualmente boas, mas uma é melhor e a outra, menos boa. 16. Os tados de inteligência não entendem que, ao dizerem, ambos são iguais, não estão dizendo outra coisa, senão, existiria apenas um. E assim, ao quererem igualar as classes de bons, diminuem seus números, e aumentando exageradamente uma classe, eliminam a outra. Quem teria coragem de os escutar? 17. Se dissessem, sendo mais excelente o sentido da visão que o da audição, deveríamos ter quatro olhos e ficar sem a audição. 18. Do mesmo modo, se é mais excelente a criatura racional que se submete a Deus sem merecimento de qualquer castigo e sem qualquer sinal de soberba, do que rumo. 19. Outra que foi criada entre os homens de tal modo que não consegue reconhecer em si o dom de Deus a não ser diante do castigo do outro, de modo a não se ensoberbecer, mas a se encher de temor. 15. Ou seja, a não confiar muito em si, mas a confiar em Deus, quem há de dizer com razão, tanto faz. 16. Existir esta como aquela, e não percebe a que nada mais está dizendo, senão, que não exista esta, mas, apenas aquela? 16. Se se diz isso ignorante nesse ambiente, porque Deus não haveria de criar também, aqueles que saberia de antemão que seriam maus, querendo assim mostrar sua ira e seu poder e, assim, tolerando com muita paciência os vasos de ira, prontos para a perdição, a fim de que fosse conhecida a riqueza de sua glória para com os vasos de misericórdia, preparados para a glória. 16. Pois, assim o que se gloria, glorie-se tão só no Senhor 17, ao conhecer que não é seu, mas dele, não só sua existência, mas também a bondade recebida somente dele, do qual tem poder existir. 11. Muito fora de propósitos se diz, não existiriam aqueles a quem Deus haveria de conceder o grande dom de sua misericórdia, se não pudessem existir de forma alguma, a não ser que existissem também aqueles nos quais pudesse mostrar a justiça do castigo. Capítulo 9 é mesma dificuldade porque não deveriam existir ambos, se em ambos se manifestam a bondade e a equidade da justiça. 12. Se Deus quisesse, mesmo estes seriam bons, mas, Deus preferiu que fossem o que quisessem ser, assim, os bons não deixariam de produzir frutos, e os maus não existiriam impunemente, e, por esse fato, seriam úteis uns para os outros. 13. Mas, Deus sabia de antemão que a vontade deles seria má, sabia com certeza, e porque sua presciência não pode se enganar, por isso a vontade má e não procederia dele, mas deles. 14. Porque criou aqueles que lhes sabia de antemão que seriam assim, porque, assim como previu que seriam maus, também previu o bem que faria das más obras deles, pois, de tal modo os criou, que lhes deixou os meios para fazerem alguma coisa, que, por mais que envolvesse culpa, encontrariam digno de louvor o que Deus fez a respeito deles. 14. Portanto, a vontade má procede deles, de Deus procedem a natureza boa e o castigo justo, para eles, o lugar devido, para os outros, ajuda para o exercício no bem e o exemplo do temor. 14. Capítulo X Deus é vontade dos maus 13. Mas Deus poderia, dizem eles, converter a vontade dos maus para o bem, porque é onipotente. Poderia, certamente, porque, então, não o fez. Porque não quis. Porque não quis. Se depende dele. Não devemos ter de nós um conceito mais elevado do que convém. 15. Penso que, um pouco antes de mostrarmos suficientemente que não é um pequeno bem ser criatura racional, ainda que esta criatura evite o mal tendo em conta os maus, se Deus convertesse para o bem as vontades más de todos e não infligisse o castigo devido a nenhum pecado essa espécie de criatura boa viria a faltar. E assim, não existiria senão essa espécie que não progrediria ao faltar o estímulo do pecado ou do castigo dos maus. Desse modo, aumentando o número dos da espécie mais excelente, diminuiria o número das classes e dos bons. Capítulo X Deus não necessita do castigo aos maus, mas com ele favorece os bons 14. Portanto, dizem eles, há alguma coisa nas obras de Deus que necessita do bem de outra. De tal modo se ensurdeceram e se cegaram, não sei por que tipo de disputa, a ponto de não ouvirem ou virem, ao lado de alguns castigados, quão numerosos são os que se corrigem. Com efeito, qual o pagão? Qual o judeu? Qual o herege que não comprova isso todos os dias em sua própria casa? Mas, quando se chega à discussão e à procura da verdade, esses homens não querem ter em conta os seus sentidos, pelos quais, por obra da divina providência, vem-lhes o impulso para se impor em a disciplina. De modo que, se não se corrigem os que são castigados, os demais se enchem de temor perante o exemplo deles, e a justa ruína de uns aproveita para a salvação de outros. Acaso Deus é o autor dessa malícia ou maldade por parte deles, com cujo justo castigo favorece aqueles que determinam favorecer desse modo? Não, certamente, mas sabendo que seriam maus com seus vícios próprios, não deixou de criá-los, destinando-os à utilidade daqueles que criou na mesma espécie, os quais não poderiam progredir no bem, se não com o exemplo dos maus. Pois, se não existissem, para nada, certamente, seriam úteis. Acaso é um bem de pouca monto o fato de existirem aqueles que, sem dúvida, são úteis para os de sua espécie? Aquele que não quer que exista essa espécie é nada mais fácil se não querer não estar nela. 15. Grandes são as obras do Senhor, excelentes para suas vontades. 16. Prevê os que vão ser bons, e os cria. Prevê os que vão ser maus, e os cria, entregando seus bons para dele gozarem, outorgando muitos de seus dons também aos maus. Perdoa-os na sua misericórdia, castigando com justiça e também com misericórdia e com justiça. Nada teme da malícia de quem quer que seja, nada necessita da justiça de quem quer que seja, em nada favorece a si mesmo com as obras dos bons, e favorece os bons mesmo com os castigos dos maus. Portanto, por que não permitiria que o homem fosse tentado com aquela tentação, para prová-lo, convencê-lo e castigá-lo, quando a concupiscência soberba do poder próprio daria a luz o que concebera e se confundiria com seu feto? 20. Por um castigo justo, afastaria do mal da soberba e da desobediência àqueles que haveriam de vir, para os quais era destinado o que foi escrito e anunciado. Capítulo 12 Razão da permissão à serpente para tentar 16. Se alguém perguntar, por que Deus permitiu ao diabo tentar a mulher de preferência por meio da serpente, responderia que isso aconteceu para significar o seguinte, a quem a escritura, de tão grande autoridade, não chama a atenção que, ao profetizar, o faz com tantos argumentos divinos, quantos deles o mundo está cheio já cumpridos? Não foi porque o diabo quis indicar algo para nossa instrução, mas como não poderia aproximar-se para tentar a não ser com permissão, acaso poderia se aproximar por um outro modo se não por aquele que lhe foi permitido? Tudo, portanto, que a serpente simbolizou, deve-se atribuir aquela providência sob a qual o diabo tem certamente seu desejo de prejudicar, faculdade, no entanto, que lhe é dada tão somente para arruinar ou destruir os vasos de ira ou para humilhar ou provar os vasos de misericórdia. Com efeito, sabemos de onde procede a natureza da serpente, pois a terra, pela palavra de Deus, produziu todos os animais domésticos, as feras e as serpentes, e todas essas criaturas, tendo em si alma irracional viva, estão por uma lei da ordem divina a 21 sob o domínio de toda criatura irracional das boas ou das más. Portanto, por que admirar-se se o diabo recebeu permissão de fazer algo, se o próprio Cristo permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Ponto de Interrogação 22 Capítulo 13 Recusa dos maniquéis em colocar o diabo entre as criaturas de Deus 17 Costuma-se investigar sobre a natureza do diabo mais cuidadosamente do que alguns hereges, os quais, impedidos pelo obstáculo de sua má vontade, Esforçam-se por excluir toda a natureza do diabo dentre as criaturas do supremo e verdadeiro Deus, e atribuir-lhe um outro princípio que é contrário a Deus. Com efeito, não conseguem entender que tudo o que existe é bom, enquanto é alguma substância, e que não pode existir a não ser do Deus verdadeiro, pelo qual existe tudo o bem, mas que a vontade má se move contrariando a ordem, antepondo os bens inferiores aos superiores, e que isso fez com que o espírito racional da criatura, tendo-se deleitado em seu poder por causa de sua excelência, se entumecesse de soberba, pela qual cairia da bem-aventurança do paraíso espiritual e se consumiria pela inveja. Nele, porém, é bom o fato de estar vivo e estar dando vida ao corpo, se gério, como do diabo ou do espírito dos demônios, seja terreno, como a alma do homem, qualquer que ele seja, mesmo maligno e perverso. Assim, ao não aceitarem que alguma criatura, que Deus criou, venha a pecar pela vontade própria, dizem que a substância do próprio Deus se corrompe e se perverte pela vontade, primeiramente por necessidade e, depois, de modo irreconciliável. Já falamos muitas coisas em outras obras sobre o erro deles, erros próprios de loucos rematados. Capítulo 14 O motivo da queda dos anjos foi a soberbia e a inveja 18. É preciso investigar nesta obra o que se pode dizer sobre o diabo com base na Sagrada Escritura. Primeiramente, se, tendo-se deleitado com seu poder, afastou-se desde o princípio do mundo daquela companhia e caridade, pela qual são bem-aventurados os anjos que gozam de Deus, ou se participaram durante algum tempo da santa sociedade dos anjos, sendo-lhe igualmente justo e igualmente bem-aventurado. Alguns dizem que caiu dos assentos celestiais porque teve inveja do homem criado à imagem de Deus. Mas, a inveja cega a soberba, não a precede. A inveja não é motivo para ensoberbecer, mas a soberba é motivo para invejar. Como a soberba é o amor à excelência própria, a inveja é o ódio à felicidade alheia. Logo se manifesta de onde nasce a inveja. Com efeito, quando alguém ama a sua excelência, ou inveja os que são iguais porque eles são equiparados, ou os inferiores, para não lhes serem equiparados, ou os superiores, porque não conseguem igualá-los. Portanto, ensoberbecendo se torna-se invejoso, mas invejando não se torna soberbo. Capítulo 15 As fontes dos males são a soberba e o amor próprio, os dois amores, as duas cidades. Promessa de escrever Cidade de Deus 19. Com razão, a Escritura fixou a soberba como o início de todo o pecado, ao dizer, a soberba é o início de todo o pecado. Capítulo 23 Ajusta-se adequadamente a este testemunho que o apóstolo diz. A raz de todos os males é a avareza. Se entendermos a avareza em geral, pela qual se apetece algo mais do que convém, em razão de sua excelência, e um certo amor do que lhe é próprio, ao qual a língua latina aplicou com sabedoria um termo, denominando o próprio privatum, o qual aparece mais no sentido de detrimento que de crescimento. Com efeito, toda privação implica diminuição. Daí que a soberba quer destacar-se. Daí é empurrada para angústia e indigência, quando se volta do comum para o próprio pelo amor funesto de si mesmo. Mas é especial a avareza que é denominada mais comumente amor ao dinheiro. Por esse termo apóstolo, significando o gênero pela espécie, queria que se entendesse a avareza em geral, ao dizer, a raz de todos os males é a avareza. Com efeito, por esta avareza caiu o diabo, o qual certamente não amava o dinheiro, mas o seu poder. Portanto, o amor perverso de si mesmo priva da santa companhia e o espírito inflado, e a miséria coarcta aquele que já deseja saciar-se mediante a iniquidade. Daí que, depois de ter dito em outra passagem, os homens serão amantes de si mesmos. Acrescentou em seguida, amantes do dinheiro 25, descendo da avareza geral, da qual a soberba é o princípio, para esta especial que é própria dos homens. Pois os homens não seriam mais excelentes quanto mais ricos. A caridade, contrária a esta enfermidade, não procura seu próprio interesse 26, ou seja, alegra-se pela excelência não a própria e, portanto, com razão, também não se incha de orgulho 27. 20. Estes dois amores, dos quais um é santo, o outro impuro, um social, o outro privado, um que olha para o bem da utilidade comum em ordem à companhia celestial, o outro, que submete o comum a seu poder por causa da dominação arrogante, um, sujeito a Deus, o outro, rival de Deus, um, tranquilo, o outro, turbulento, um, pacífico, o outro, rebelde, um que prefere a verdade às louvaminhas dos que erram, o outro, ávido de louvor de qualquer maneira, um amigável, o outro, invejoso, um que quer para o próximo o que quer para si, o outro, que quer submeter o próximo a si, um que governa o próximo para a utilidade do próximo, o outro, para a sua utilidade, estes amores existiram antes entre os anjos, um nos bons, o outro nos maus, e separam as duas cidades fundadas no gênero humano sob a admirável e inefável providência de Deus que administra e ordena todas as coisas criadas, uma dos justos, a outra dos pecadores, com a mescla das duas o mundo caminha até serem separadas no último juízo, uma, unida aos anjos bons, até conseguir a vida eterna com seu rei, a outra, unida aos anjos maus, até ser mandada para o fogo eterno com seu rei, se o senhor quiser, dissertaremos, talvez, mais longamente em outra ocasião sobre estas duas cidades, capítulo XV e a queda do diabo 21, A escritura não diz quando a soberba derrubou o diabo a ponto de perverter sua natureza boa por sua vontade depravada, uma razão clara mostra que aconteceu antes que o homem fosse criado, e que, por essa razão, passou a invejar o homem, está à vista de todos os que observam que a soberba não nasce da inveja, mas, sim, da soberba, nasce a inveja, mas não sem razão se pode pensar que o diabo tenha caído pela soberba desde o início do tempo, e que não tenha havido nenhum tempo antes em que tenha vivido como bem-aventurado com os santos anjos, mas que se apostatou do Criador desde o início da criação, de modo que o dito pelo senhor, ele foi omecida desde o princípio e não permaneceu na verdade, 28, interpretemos ambas as coisas desde o princípio, não somente foi omecida, mas também não permaneceu na verdade, e foi omecida certamente desde aquele princípio a partir do qual pôde matar o homem, mas não pôde matar, antes que existisse aquele que seria matado, portanto, o diabo foi omecida desde o princípio, porque ele matou o primeiro homem, antes do qual não existia homem algum, mas não permaneceu na verdade desde o princípio de sua criação aquele que permaneceria, se quisesse permanecer, capítulo 17 A Bem-aventurança do diabo antes do pecado 22 Como se pode crer que tenha levado uma vida bem-aventurada entre os anjos bem-aventurados, aquele que não era presciente de seu futuro pecado e castigo, ou seja, da deserção e do fogo eterno? Se não previu, pergunta-se com razão, por que não previu? Pois os santos anjos não estão na incerteza sobre sua vida e bem-aventurança eternas, com efeito, como poderiam ser bem-aventurados, se vivem incertos sobre a mesma? Ou diremos que Deus quis revelar ao diabo, enquanto ainda era bom, o que faria ou o que sofreria, mas que o revelou aos demais que permaneceriam para sempre na sua verdade? Por que? Se assim é, então o diabo não foi igual aos anjos na bem-aventurança. Melhor, ele não foi completamente bem-aventurado, pois os completamente bem-aventurados estão certos de sua bem-aventurança, a ponto de medo algum os poder perturbar. Mas, qual foi a causa de se diferenciar dos outros a ponto de Deus não lhe revelar as coisas futuras que lhe diziam respeito? Acaso Deus foi castigador antes de ele ser pecador? De forma alguma, pois ele não castiga os inocentes. Ou, talvez, ele pertenceu a outra espécie de anjos, aos quais Deus não concedeu a presciência de seu futuro. Não percebo como possam ser bem-aventurados aqueles para os quais sua própria bem-aventurança é incerta. Com efeito, alguns foram de opinião que o diabo não possuiu a sublime natureza dos anjos, a qual é supra-celeste, mas o colocaram na natureza daqueles que um dia foram criados de modo inferior no mundo e foram distribuídos de acordo com seus ofícios. Talvez algo ilícito pudesse deleitar esses tais. Contudo, se não quisessem pecar, esse delito seria coibido pelo livre-arbítrio, assim como aconteceu ao homem, principalmente ao primeiro, que ainda não tinha o castigo do pecado em seus membros. Também esse delito é vencido pela piedade pelos santos varões submetidos a Deus por sua graça. Capítulo 18 A felicidade do homem antes do pecado 23 Esta questão sobre a vida feliz, ou seja, se se pode dizer que alguém a tenha, sendo incerto se há de permanecer consigo ou lhe possa acontecer um dia a infelicidade, é uma questão que se pode levantar sobre o primeiro homem. Com efeito, se ele previa seu futuro pecado e seu castigo, como podia ser feliz? Portanto, não era feliz no paraíso, mas não era presciente de seu futuro pecado? Então, estava incerto por esta ignorância a respeito da felicidade, e como podia ser considerado feliz? Ou estava certo com uma falsa esperança, e não com conhecimento? Por que não dizer que era insensato? 24 Podemos entender que o homem constituído agora no corpo animal, a quem, se vivesse na obediência, dar-se-ia a companhia dos anjos, assim como a mudança do corpo animal em espiritual, poderia ter uma vida feliz de certo modo, embora não fosse presciente de seu futuro pecado. Pois, não foram prescientes aqueles dos quais diz o apóstolo, vós, os espirituais, corrigir com o espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. 29 Não dizemos um absurdo e uma maldade se já eram felizes pelo fato de serem espirituais, mas não no corpo, e sim pela justiça da fé, alegrando-se na esperança, perseverando na tribulação 30. Quanto mais, portanto, e de um modo mais amplo era feliz o homem no paraíso, embora incerto de sua futura queda, pois alegrava-se na esperança em vista do prêmio da futura transformação, de modo a não haver tribulação alguma contra a qual a paciência pudesse lutar para suportá-la. Pois, ainda que não estivesse certo, como um insensato, com uma frívola presunção do incerto, não era infiel na esperança, antes de alcançar aquela vida, na qual o futuro de sua vida eterna estaria totalmente seguro, poderia exultar, como está escrito, com temor 31, e com esta exultação ser feliz no paraíso, muito mais que os santos nestas terras, de um modo inferior, mas feliz, comparado à vida eterna dos santos anjos celestiais. Capítulo 19 O Estado dos Anjos 25 É uma presunção dificilmente tolerável afirmar a respeito de alguns anjos que eles possam ser felizes de algum modo, estando incertos de seu pecado e de sua condenação ou, certamente, de sua salvação eterna, aos quais não restasse a esperança de um dia estarem certos de alguma mudança para o melhor, a não ser, talvez, que se diga que estes anjos foram criados para desempenhar ministérios no mundo sob as ordens de outros anjos mais sublimes e mais bem-aventurados, e, de acordo com as atividades a eles confiadas, recebam aquela vida bem-aventurada e mais sublime, da qual possam estar totalmente seguros, e alegrando-se pela esperança dessa vida, possa-se dizer não sem razão que já são bem-aventurados. Se o diabo fez parte desse número e caiu com os companheiros de iniquidade, esse fato é semelhante àquele em que os homens caem da justiça da fé, transgressores que são por uma soberba semelhante, seduzindo a si mesmos ou consentindo nas propostas desse tentador. 26 Consigam provar os que puderem a existência de duas espécies de anjos, uma de supra-celestiais, entre os quais nunca esteve aquele que, tendo caído, tornou-se o diabo, a outra, dos mundanos, dos quais fez parte. Pelo que me diz respeito, confesso que não me ocorre nenhuma prova em que me apoie para afirmá-lo. Mas, constrangido por aquela questão, pela qual se pergunta-se o diabo, antes de cair, sabia de antemão que iria cair, para não dizer que um dia houve anjos inseguros acerca de sua bem-aventurança, afirmei que se poderia pensar não sem razão que o diabo caiu desde o princípio da criação, ou seja, desde o princípio do tempo ou de sua própria criação, e que nunca permaneceu na verdade. 32 Capítulo 20 Opinião de alguns O diabo foi criado na maldade 27 Do que falamos antes, alguns deduzem que o diabo não resvalou para a malícia pelo livre-arbítrio de sua vontade, mas pensam que foi criado com malícia, embora tenha sido pelo Senhor Deus, supremo e verdadeiro Criador de todas as naturezas, e aduzem o testemunho do livro de Jó, pois ali está escrito, quando se falava do diabo, este é o início das obras do Senhor, que fez para deles zombarem os anjos. 33 Concorda com esta sentença o que está escrito no Salmo, este é o dragão, que formaste para zombarem dele. 34 Os dois textos apresentam esta diferença, no último disse, que formaste, no primeiro, porém, este é o início das obras do Senhor, como se o tivesse formado de tal modo no início para ser mau, para ser invejoso, para ser sedutor, para ser diabo no sentido absoluto, depravado não por sua vontade, mas criado com essas características. Capítulo XX e refutação da opinião anterior 28 Embora se empenhe em mostrar como essa opinião não se opõe ao que está escrito, Deus fez todas as coisas muito boas 35 Não se deve afirmá-la nessa mente ou mesmo com ignorância, não somente na primeira criação, mas também agora diante de tantas vontades depravadas. Em resumo, todas as coisas que foram criadas, isto é, toda criatura é muito boa, não porque os bons sejam maus, mas porque não podem fazer por sua maldade com que a beleza e a ordem de toda a criação se envelheça ou se perturbe em parte, sob o domínio, o poder e a sabedoria de Deus administrador, visto que as suas vontades individuais, mesmo mas, determinam certos e convenientes limites de poderes e quantidade de méritos, para que toda a criação se distinga por sua beleza com esses seres ordenados adequada e justamente, porque qualquer um sabe, e isso é verdadeiro e claro, que é contrário à própria justiça que, sem mérito precedente, Deus condena em alguém o que ele próprio criou, e como no evangelho consta uma incontestável e evidente condenação do diabo e de seus anjos, na qual o Senhor anunciou que dirá aos que estiverem à sua esquerda, e de, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para seus anjos. 36, de forma alguma se há de crer que devia ser castigada com a pena do fogo a natureza que Deus criou no diabo, mas sim, sua própria vontade depravada. Capítulo 22 Refutação do fundamento da mesma opinião 29 No que foi dito, este é o início das obras do Senhor, que fez para dele zombar em seus anjos. 37, não foi indicada a natureza do diabo, mas ou um corpo aéreo, que se ajustou bem à tal vontade, ou à mesma ordenação, na qual o fez não querendo ser útil para os bons, ou porque, sabendo de antemão que seria mal por sua própria vontade, no entanto, criou-o, não deixando de mostrar sua bondade ao dar vida e substância à sua vontade futura mesmo danosa, e prevendo quanto bem poderia fazer dele por sua bondade e pelo seu poder. Mas foi dito, início das obras do Senhor, que fez para dele zombar em seus anjos, não porque o criou em primeiro lugar ou o criou mal desde o início, mas porque, como sabia que o se tornaria mal por própria vontade para prejudicar os bons, criou-o para isso, ou seja, para Deus favorecer os bons por meio do diabo. Com efeito, o sentido das palavras, para dele zombar em seus anjos, é este, ele é zombado quando são úteis aos santos as tentações demoníacas, com as quais se empenha em corrompê-los, para que sua malícia, na qual ele mesmo quis estar, seja útil aos servos de Deus, mesmo sem ele querer. Por isso, prevendo isto, criou-o. Por isso, ele é o princípio da zombaria, porque também os homens maus, vasos do mesmo diabo como o corpo da cabeça, os quais, mesmo prevendo que seriam maus, Deus criou para utilidade dos santos, são igualmente vítimas de zombaria, quando, querendo prejudicá-los, oferecem aos santos, em vista do que são, a cautela, a humildade sob a dependência de Deus, a compreensão da graça, o exercício para tolerar os maus e uma prova para amar os inimigos. Mas ele é o início das obras, porque é vítima de zombaria, porque precede os homens maus, pela antiguidade do tempo, e pela primazia na malícia. Deus faz com que seja zombado, por meio dos santos anjos, mediante aquela obra da providência, pela qual administra as naturezas criadas, ou seja, sujeitando os anjos maus, aos anjos bons, para que improbidade dos maus, não tenha poder conforme pretendem, mas conforme o que lhes é permitido. Diga-se o mesmo, não somente a respeito dos anjos maus, mas também dos homens, até que esta justiça, pela qual se vive da fé 38, a qual se exercita com a paciência no meio dos homens, converta-se em juízo, para que também eles possam julgar não somente as doze tribos de Israel, mas também os anjos. Capítulo 23 O sentido da afirmação do Senhor, o diabo, não permaneceu na verdade 30. O fato de se pensar que o diabo nunca permaneceu na verdade 39, nunca viveu a vida bem-aventurada com os anjos, mas que caiu de seu estado desde o princípio, não se há de entender de modo que se pense que não se depravou por vontade própria, mas que já foi criado por Deus como mal. Caso contrário, não se diria que caiu desde o princípio, se foi criado já depravado. Deve-se pensar que, uma vez criado, imediatamente se desviou da luz da verdade, inflado de soberbo e corrompido pelo deleite de seu poder. Razão pela qual não saboreou a doçura da vida bem-aventurada e angélica, de qual não se infastiou certamente, mas a que abandonou ao não querer recebê-la, e a perdeu. Por conseguinte, não pôde ser presciente de sua queda, pois a sabedoria é fruto da piedade. Mas ele, tendo-se tornado imediatamente impo e consequentemente cego de inteligência, não caiu do que recebera, mas do que receberia, se tivesse querido submeter-se a Deus. Como, sem dúvida, não quis e caiu do que haveria de receber, não conseguiu evadir-se do poder sobre o qual estava. E aconteceu, pelo peso dos méritos, que nem pôde deleitar-se com a luz da justiça, nem se libertar da sentença de Deus. Capítulo 24 Significado do Corpo Místico do Diabo 31 O que se diz pelo profeta Isaías contra o Diabo? Como caiu do céu, Lúcifer, estrela d'alva, como foi tirado a terra o que dominava todas as nações? E, no entanto, dizias no teu coração, e de subir até o céu, acima das estrelas do céu, colocarei o meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte, sentarei sobre um monte excelso, sobre os montes excelsos do norte, subirei sobre as nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora, porém, descerás aos infernos 40 etc. São palavras ditas contra o Diabo na figura do rei da Babilônia, muitas destas coisas convêm ao seu corpo que também reúne pessoas do gênero humano e, entre elas, principalmente aquelas que lhe aderem pela soberba, apostatando dos preceitos de Deus. Assim como o que era Diabo foi denominado o homem, como se lê no Evangelho, o homem inimigo é que fez isso e 41. Da mesma forma o que era homem foi denominado Diabo, como registra novamente o Evangelho, não vos escolhi, eu, aos 12. No entanto, um de vós é um demônio 42. E assim como o corpo de Cristo, que é a igreja, é denominado Cristo, conforme o que está escrito, vós sois a descendência de Abraão, depois de ter dito um pouco antes, ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e aos descendentes, como se referisse a muitos, mas como é um só, e a tua descendência, que é Cristo 43. E novamente, com efeito, o corpo é um só e, não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também Cristo 44. Do mesmo modo é também o corpo do Diabo, do qual é a cabeça, ou seja, da multidão dos ímpios e, principalmente, daqueles que se afastam de Cristo ou da igreja como se fosse do céu. É denominado Diabo. A respeito desse corpo se dizem, em sentido figurado, muitas coisas que se adaptam não tanto a cabeça quanto ao corpo e aos seus membros. Assim, a estrela que nascia de manhã e caiu pode ser interpretada como a espécie dos apóstatas ou de Cristo ou da igreja. Essa espécie se converte em trevas depois de perder a luz que levava. Assim como os que se convertem para Deus passam das trevas para a luz. Ou seja, os que foram trevas tornam-se luz. Capítulo 25 O corpo do Diabo simbolizado em Ezequiel 32. Da mesma forma, as palavras do profeta Ezequiel interpretam-se como referentes ao Diabo na figura do príncipe de Tiro. És o modelo da semelhança e a coroa da beleza. Estavas nas delícias do paraíso de Deus. Ornado com todas as pedras preciosas. Êtique.45 Estas palavras interpretam-se como ditas, não tanto ao referido príncipe, espírito de maldade, quanto a seu corpo. A igreja foi denominada paraíso. Como se lê no Cântico dos Cânticos. É jardim fechado, fonte lacrada, poço de água viva, pomar com frutos preciosos. 46 Dela caíram todos os hereges, com separação manifesta e corporal, ou oculta e espiritual. Todos os que voltaram a seu vômito, ainda que pareçam estar nela corporalmente, visto que, depois da remissão dos pecados, tinham andado um tempo no caminho da justiça. Neles a vida posterior se tornou pior que a anterior. A eles não convinha conhecer o caminho da justiça. Do qual antes conhecido, voltaram atrás desviando-se do santo mandamento que lhes foi confiado. 47 O Senhor descreve essa péssima geração, quando diz que o espírito imundo sai do homem e volta com outros sete e vem morar na casa que encontra já arrumada. De modo que a condição final do homem torna-se pior do que antes. 48 Com efeito, a essa espécie de homens, que já se tornou o corpo do diabo, podem ser aplicadas estas palavras, desde o dia em que foste criado com o querubim, ou seja, com o trono de Deus que se interpreta ciência multiplicada, e te pôs no monte santo de Deus, ou seja, na igreja. Daí o salmista dizer, e ouviu-me de seu monte santo 49, e movi-as-te por entre pedras de fogo, ou seja, com o espírito dos santos fervorosos, das pedras vivas, desde o dia em que foste criado, caminhaste sem visto em todos os teus caminhos até o dia em que se achou maldade e te 50. Estas palavras podem ser melhor estudadas, a fim de que, talvez, possa-se mostrar não somente que se deve entendê-las desse modo, mas que não podem de modo algum entender-se de outro. Capítulo XXVI Conclusão do assunto sobre a criação e a queda do diabo 33 Porque já se falou muito sobre este assunto e ele exige uma exposição que trate somente desta questão, por agora basta esse resumo, ou o diabo, por sua impia soberba, desde o início de sua criação, caiu de sua bem-aventurança, a qual haveria de receber, se quisesse. Ou havia anjos de ministério inferior neste mundo, entre os quais o diabo viverá gozando de uma certa bem-aventurança não sabida de antemão por ele e de cuja companhia caiu como arcanjo com os anjos que lhe estavam submetidos. Se isso não se pode afirmar de modo algum, e admiro-me de que possa, se há de investigar se entre os anjos viveu o diabo algum tempo com os anjos igualmente bem-aventurado, Ou porque todos os santos anjos ainda não tinham tido certa presciência de sua bem-aventurança eterna, mas a receberam depois da queda do diabo, ou por quais merecimentos o diabo com seus anjos foi separado dos demais anjos antes de seu pecado, de modo que ignoraria sua futura queda, enquanto que os outros estariam certos de sua permanência na bem-aventurança. Não duvidamos de forma alguma que os anjos pecadores foram desalojados para o cárcere das trevas aéreas nas proximidades das terras, de acordo com a fé apostólica, onde estão guardados à espera do juízo 51, E que na suprema bem-aventurança dos santos anjos não é incerta a vida eterna, e que para nós não é incerta pela misericórdia e a graça e a fiel promessa de Deus, quando nos unirmos a eles depois da ressurreição e da transformação destes corpos. Com efeito, vivemos na esperança e nos recriamos com a graça da promessa. Mas, tudo o que ainda se pode dizer sobre o diabo, porque Deus o criou, sabendo o que haveria de ser e porque o onipotente não transformou sua vontade para o bem, considerando o que dissertamos ao investigarmos pontos semelhantes sobre os homens maus, ou se entenda ou se crie, ou, se é possível encontrar algo que seja melhor, que se encontre. Capítulo 27 A Tentação do Diabo por Meio da Serpente 34 Aquele, cujo poder está sobre todas as coisas, que criou por meio dos anjos, os quais zombam do diabo, cuja malevolência contribui para o bem da igreja, não permitiu que a mulher fosse tentada senão pela serpente, e nem o homem, a não ser pela mulher. Mas, foi o diabo quem falou na serpente, valendo-se dela como órgão e movendo sua natureza do modo como ele pôde mover e ela ser movida para reproduzir os sons das palavras e os sinais corporais, mediante os quais a mulher pudesse entender a vontade do sedutor. Mas, na mulher, porque era a criatura racional que dispunha de movimento para se expressar em palavras, ele não falou, mas falaram sua ação e sua persuasão, ainda que ajudasse interiormente por uma inspiração oculta, o que efetuaria exteriormente por meio da serpente. Se agisse somente por uma inspiração oculta, como agiu em Judas para atrair Cristo 52, poderia atuar na alma induzida pelo amor soberbo de seu poder, mas, como já disse, o diabo tem a vontade de tentar, mas não tem poder para fazer nem como fazer. Portanto, porque teve permissão, tentou, e tentou como lhe foi permitido, mas não sabia que espécie de pessoas aproveitaria o que fazia, e não queria esse proveito, por isso era objeto de zombaria por parte dos anjos. Capítulo 28 A serpente não entendia suas próprias palavras 35 A serpente certamente não entendia os sons das palavras que dela saiam dirigidas à mulher. Com efeito, não se há de crer que sua alma se tivesse transformado em alma racional, pois nem os próprios homens, cuja natureza é racional, sabem o que estão falando quando o demônio fala por eles na possessão em que se exige um exorcista. Quanto menos a serpente entenderia os sons das palavras que por meio dela e daquele modo o diabo produzia, assim como não entenderia uma pessoa falando, se a ouvisse imune da possessão diabólica. Com efeito, o fato de se pensar que as serpentes ouvem ou entendem os encantadores, de modo a se precipitarem das cavernas pelos seus encantamentos, tenha-se em conta que também neste caso é a atuação da força diabólica para dar-nos a conhecer a providência que submete uma coisa a outra pela ordem natural e o que lhe permite as vontades depravadas pelo seu sapientíssimo poder. Assim, é mais comum que as serpentes se movam por força dos encantamentos dos homens do que qualquer outra espécie de animais. Não é uma prova sem importância o fato de a natureza humana primitiva ter sido seduzida pela fala de uma serpente. Os demônios se alegram de que lhes é otorgado esse poder, ou seja, de mover as serpentes para os encantamentos dos homens e, assim, poderem enganar de qualquer maneira os que puderem. Isso lhes é permitido para despertar a memória do que foi feito pela primeira vez, o que indica que os demônios possuem uma certa familiaridade com essa espécie de animais. Na verdade, este primeiro fato foi permitido para que, por meio da natureza da serpente, ficasse significada toda a semelhança da tentação diabólica ao gênero humano. Era conveniente que se registrassem esses fatos para sua instrução. Isso se manifestará quando a sentença divina for proferida contra a serpente. CAPÍTULO 29 RAZÃO DA DENOMINAÇÃO O MAIS SÁBIO DADA SERPENTE 36 Foi dito a respeito da serpente, conforme alguns manuscritos, que era o mais prudente ou seja, o mais astuto 53, devido à astúcia do diabo que nela e por ela cometia o dolo. Assim como se diz língua prudente ou astuta aquela que o prudente ou o astuto movimenta para persuadir algo prudente astutamente. Esta força ou virtude não é do membro corporal, que se denomina língua, mas certamente força ou virtude da mente que se utiliza da língua. E é também denominada pena mentirosa dos escritores. Ser mentiroso diz respeito apenas ao ser vivo e sensitivo, mas chamou-se pena mentirosa, porque por ela o mentiroso age mentirosamente. Da mesma forma, se esta serpente fosse denominada mentirosa, seria porque o diabo a usaria mentirosamente como de uma pena. 37. Considerei que devia encarecer isso para que ninguém, julgando que os animais privados de razão possuem inteligência humana ou que se mudam repentinamente em animal racional, seja induzido àquela opinião ridícula e nociva da transformação das almas dos seres humanos em animais ou de animais em seres humanos. Assim a serpente falou ao homem, tal como a burra, em que estava montado balaão, falou ao homem 54, Exceto que no primeiro caso foi uma obra diabólica e, no segundo, uma obra angélica. Alguns anjos bons e maus apresentam obras semelhantes, como aconteceu com Moisés e os magos do faraó 55. Mas nestas obras, os anjos bons são também mais poderosos, e os anjos maus não têm o poder de fazer nenhuma de tais obras, a não ser que Deus lhes permita por meio dos anjos bons, a fim de que a cada um seja retribuído conforme a disposição de seu coração. São o segundo a graça de Deus, e ambos com justiça e bondade pelo abismo da riqueza e da sabedoria de Deus 56, capítulo 30 O Diálogo da Serpente com a Mulher 38 A serpente disse à mulher, então, porque Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do paraíso. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do paraíso, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso. Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, do contrário morrereis. 57 Primeiramente a serpente interrogou a mulher e a mulher respondeu à pergunta para que a prevaricação fosse inexcusável e nem se pudesse dizer de forma alguma que a mulher esquecera do que Deus lhe ordenara. Ainda que o esquecimento de um preceito, principalmente de um preceito tão necessário, sempre envolveria a culpa máxima devido à negligência punível. Contudo, a transgressão é mais evidente quando se guarda o preceito na memória. É como se estivesse desprezando a Deus presente e assistente. Por isso, foi necessário que no Salmo, depois de se dizer, guardam na memória os seus preceitos, se acrescentasse, para que sejam observados 58. Muitos guardam na memória os preceitos para os desprezarem por um pecado maior de prevaricação, porque então não há desculpa alguma para o esquecimento. 39 A serpente disse então à mulher, não, não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que comertes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. 59 Como a mulher poderia acreditar nestas palavras, se foram proibidos por Deus de uma coisa boa e útil, a não ser que lhe estavam inerentes o amor do poder próprio e uma certa presunção sobre si mesma, a qual seria provada e humilhada mediante a tentação? Finalmente, não satisfeita com as palavras da serpente, a mulher reparou atentamente na árvore e viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista 60 e não acreditando que poderia morrer por isso. Pois penso que ela julgou que Deus houvesse dito em sentido figurado, se comerdes, morrereis 61, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu a seu marido para que também ele comece. Talvez lhe tenha apresentado com palavras persuasivas, o que a escritura não dizendo deixou-o entender. Ou, talvez, já não era mais preciso persuadir o marido, visto que ele viu que ela não morreu por ter tomado aquele alimento. Capítulo XXX e depois da queda abriram-se os olhos dos dois 40. Portanto, comeram e abriram-se os olhos dos dois 62. Para que, se não para se desejarem mutuamente, como pena do castigo concebida pela morte da carne, de modo que seu corpo já não era apenas animal, o qual podia ser mudado para um estado melhor e espiritual sem morte, se continuassem obedientes, mas já corpo de morte, no qual a lei nos membros seria contrária à lei do espírito. Ponto de interrogação 63 não foram criados com os olhos fechados e não vagueavam cegos e as apalpadelas no paraíso de delícias de modo a tocarem a árvore proibida mesmo sem quererem, e, apalpando, apanhassem os frutos proibidos sem o saberem. Como os animais e as árvores foram levadas a dão para ver como os chamaria, se não enxergava, e como a mulher foi apresentada ao homem, depois que foi criada, de modo a falar a respeito dela a quem não enxergava, e dizer, esta, sim, é osso de meus ossos, carne de minha carne. Ética.64 Finalmente, como a mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa vista e desejável para adquirir discernimento, se seus olhos estavam fechados. 41. Não se há de entender tudo em sentido figurado por causa de uma palavra. Haja vista em que sentido a serpente disse, Vossos olhos se abrirão. Com efeito, o escritor do livro narrou que disse assim, mas deixou para o leitor examinar com que significado pronunciou a frase. Mas o que está escrito? Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nos 65. Está escrito conforme se costuma narrar o que aconteceu. Por isso não devemos considerar uma narrativa alegórica. Nem o evangelista, nas suas narrativas, inseria palavras de alguém em sentido alegórico, e narrava o que acontecerá não como sendo-lhe o protagonista, quando falava a respeito daqueles dois, dos quais um era Cleofas, o qual, após o Senhor lhe ter partido o pão, então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ou seja, aquele que não reconheceram no caminho 66. Não porque caminhavam com os olhos fechados, mas porque não foram capazes de reconhecê-lo. Tanto na outra passagem como nesta, a narrativa não está em sentido alegórico, embora a escritura tenha empregado uma figura para dizer que se abriram os olhos de quem antes já estavam abertos. Abertos, certamente, para compreender e entender o que antes não percebiam de forma alguma. Com efeito, quando a curiosidade atrevida os impelha a transgredir o preceito, curiosidade ávida de experimentar o que estava oculto, o que aconteceria tocando proibido e gozando em romper as cadeias da proibição, inspirada pelo desejo de uma liberdade nociva, julgando que não se seguiria a morte que temeram, é de crer que aquele fruto daquela árvore era da mesma espécie que os frutos não nocivos das outras árvores que já tinham experimentado. Por esta razão, acreditaram mais que Deus os perdoaria facilmente ao pecarem do que suportaram com paciência a não saber o que seria aquele fruto, ou porque os tinha proibido de apanhá-lo daquela árvore. Logo que transgrediram o preceito, desnudados no interior após se apartarem da graça que tinham ofendido pelo orgulho e amor soberbo de seu próprio poder, dirigiram seus olhos para seus membros e os desejaram com um movimento que lhes era desconhecido. Portanto, para isso se abriram seus olhos, para o que antes não estavam abertos, embora os tivessem abertos para outros fins. Capítulo 32 A origem da mortalidade e da lascivia 42 Esta morte teve lugar no dia em que se fez o que Deus proibiu. Com efeito, perderam aquele estado admirável pelo qual não poderiam nem ser atacados pela doença, nem ser mudados pela idade, o que lhes era dado pela árvore da vida por uma força misteriosa. Assim, no corpo deles, que embora animal devia ser transformado depois para melhor, já estava significado pelo alimento da árvore da vida o que, mediante o mesmo alimento espiritual da sabedoria, do qual aquela árvore era um sinal, acontece nos anjos pela participação na eternidade para não se mudarem para pior. Tendo perdido esse estado, o corpo deles contraiu a propriedade doentia mortífera que está inerente também à carne dos animais e, por isso, também o mesmo movimento pelo qual se efetua nos animais o apetite da concupiscência para que os que nascem sucedam os que morrem. Já no próprio castigo, a alma racional, sinal de sua nobreza, envergonhou-se do instinto animalesco nos membros de seu corpo, e encotiu-lhe o pudor, não somente porque o percebia onde nunca percebera antes, mas também porque aquela sensação vergonhosa procedia da transgressão do preceito. Naquele momento percebeu de que graça estava vestido, quando em sua nudez não tinha essa sensação indecorosa. Ali se cumpriu o que está escrito. Senhor, em tua benevolência deste virtude a minha beleza, mas escondeste tua face e fiquei perturbado. 67. Finalmente, em razão desta perturbação, recorreram as folhas de figueira, teceram um cinto e, porque se despojaram do objeto de glória, teceram o objeto de vergonha. Ao entregar essas folhas, não julgo que tiveram uma intenção especial que mostrasse a conveniência de cobrir com elas os membros excitados pelo desejo, mas foram impelidos por um instinto oculto devido à perturbação, para que o significado de seu castigo agisse nos ignorantes. Castigo este que, uma vez acontecido, convencesse o pecador e o que está escrito e instruísse o leitor. Capítulo 33 A voz de Deus que passeava no Jardim 43 Eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no paraíso à tarde de 68. Naquela hora era conveniente visitar os que se afastaram da luz da verdade. Talvez Deus falasse com eles antes, no interior, mediante outros meios, ou com palavras inefáveis, tal como fala os anjos iluminando suas mentes com a incomutável verdade. Aí se entende conhecer ao mesmo tempo as coisas que no decurso dos tempos não acontecem ao mesmo tempo. Talvez, digo eu, falasse com eles desse modo, embora não com tanta participação na sabedoria divina quanta podem receber os anjos, mas, de acordo com a medida humana, em proporção menor, mas com a mesma maneira de visitar e falar. Talvez, também, com aquele modo que acontece na criatura nos êxtases do espírito com imagens corporais, ou com os próprios sentidos do corpo mediante alguma figura apresentada para ver ou para ouvir, tal como Deus costuma ser visto em seus anjos ou falar por meio de nuvens. O fato de terem ouvido a voz de Deus que passeava no paraíso à tarde somente se pode considerar como feito de modo visível por meio de uma criatura e, assim, evita-se crer que a substância visível e onipresente, que é própria do Pai e do Filho e do Espírito, tenha parecido aos sentidos corporais deles com movimento local e temporal. 44. E Adão e a mulher se esconderam da face de Deus, entre as árvores do paraíso. 69. Quando Deus afasta inteiramente sua face e o homem se perturba, não nos admiremos de que aconteçam estes gestos que são semelhantes aos da loucura, em razão do excessivo pudor e temor. Levados por aquele instinto oculto, fizeram, sem o saberem, aquelas coisas que significariam algo que um dia seriam conhecidos dos pósteros, por cuja causa elas foram escritas. Capítulo 34 Adão interrogado por Deus 45 O Senhor Deus chamou Adão, onde estás? Disse ele 70. É a voz de quem recrimina, não de quem ignora. E isso, certamente, diz respeito a algum significado, porque, assim como o preceito foi dado ao homem, por cujo meio chegasse a mulher, assim o homem é o primeiro a ser interrogado. Com efeito, o preceito veio do Senhor por meio do homem até a mulher, mas o pecado procedeu do diabo por meio da mulher para chegar ao homem. Estes pormenores estão repletos de significados místicos, não se cumprindo naqueles que os realizaram, mas procederam da poderosíssima sabedoria de Deus que os realizou neles. Agora, não vamos manifestar o que significaram, mas relatamos os fatos. 46. Ouvi tua voz no paraíso, respondeu Adão. Tive medo porque estou nu, e me escondi. 71. É muito provável que Deus costumava aparecer aos primeiros homens na forma humana por meio de uma criatura apropriada a tal ação. Entretanto, nunca lhes permitiu prestar atenção à sua nudez, elevando sua atenção para as coisas do alto, a não ser quando, depois do pecado, sentiram o movimento vergonhoso nos membros pela lei penal dos membros. Portanto, de tal modo ficaram chocados como os homens costumam ficar chocados diante dos olhares dos homens. E este choque era castigo do pecado no sentido de querer Adão esconder aquele a quem nada se pode esconder. Porque admirar-se, se querendo ser como deuses em sua subverba, dissiparam-se em seus pensamentos e seu coração insensato obscureceu-se. Consideraram-se sábios na prosperidade e, tendo Deus afastado sua face, tornaram-se tolos. 72. Pelo fato de se envergonharem um do outro, razão pela qual teceram paracitônicas, passaram a ter medo muito maior de serem vistos por aquele que, com um modo de ser familiar, achegava-se a eles para vê-los por meio de uma criatura visível, como que por meio de olhos humanos. Com efeito, se lhes aparecia como os homens falam entre si, e como apareceu Abrão junto ao carvalho de Mambré 73. Aquela quase amizade, que infundia confiança antes do pecado, pesava por causa do pudor depois do pecado, e não mais se atreviam a mostrar a tais olhos a nudez que também não agradava aos seus. Capítulo 35 O Senhor, querendo já castigar os pecadores interrogados segundo os moldes da justiça com mais rigor do que com aquele castigo do qual já eram obrigados a se envergonharem, disse, E quem te fez saber que estavas nu se não a árvore da qual somente te ordenei que não comerias, comeste dela? Ponto de interrogação 74 A partir daí, concebida a morte, devido à sentença de Deus que assim ameaçava, fez com que percebessem seus membros com concupiscência, quando se disse que seus olhos se abriram, ao que veio em seguida o sentir vergonha, Adão respondeu, Estas coisas foram escritas porque as interrogações foram feitas para isso, ou seja, para que fossem escritas com veracidade e utilidade, porque, se fossem escritas mentirosamente, não seriam para utilidade. Foram escritas para que percebamos que doença comete hoje os homens ao se empenharem em atribuir somente ao Criador o mal que praticarem, enquanto que querem atribuir a si mesmos o bem que praticarem. A mulher, disse ele, que me deste em companhia, ou seja, que me deste para estar comigo, me deu da árvore, e eu comi, como se lhe fosse dada para isso e não, antes, para obedecer ao homem e ambos, a Deus. 48 O Senhor Deus disse à mulher, Por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente me seduziu e eu comi. 76 Nem a mulher confessa seu pecado, mas o atribui ao outro, desiguais no sexo, iguais na soberba. Contudo, deles nasceu, mas não os imitou, e foi exercitado sem dúvida em muitos males, aquele que decidirá até o fim dos séculos. Eu disse, Deus, tem predade de mim, cura a minha alma, porque eu pequei contra ti. 77 Quanto melhor se estes tivessem feito o mesmo. Mas o Senhor ainda não cortara a cabeça dos pecadores. 78 Faltavam os trabalhos, as dores da morte e toda a tribulação do mundo, e a graça de Deus, com a qual no tempo oportuno socorreu os homens aos quais, angustiados, ensinou que não devem presumir-se de si mesmos. A serpente, disse ela, me seduziu e eu comi, como se a persuasão vinda de quem quer que seja, deva ser anteposta ao preceito de Deus. Capítulo XXXV E a Maldição da Serpente 49 Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras que existem sobre a terra. Caminharás sobre teu peito e teu ventre e comerás terra todos os dias de tua vida. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a dela, ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. 79 Toda esta sentença está em sentido figurado, e nenhuma outra coisa a fidelidade do escritor e a verdade da narrativa exigem, senão que não duvidemos que ela foi pronunciada. Pois o que está escrito, então o Senhor Deus disse, as serpentes são as únicas palavras do escritor. Estas exigem a interpretação no sentido próprio. Portanto, é verdade que isso foi dito à serpente. As demais palavras são de Deus e se deixam para a livre compreensão do leitor se devem ser aceitas em sentido próprio ou no figurado, como já antecipamos no começo deste livro. Pelo fato de a serpente não ter sido interrogada sobre por que o fez, pode parecer que ela não o fez em sua natureza e por sua vontade. O diabo, que fora destinado ao fogo eterno pelo pecado de sua impiedade soberba, serviu-se dela e agiu por meio dela e nela. Portanto, o que agora se diz a serpente diz respeito certamente aquele que agiu por meio da serpente está sem dúvida em sentido figurado. Com efeito, nessas palavras está descrito o tentador, como ele seria para o gênero humano. Esta sentença foi proferida contra o diabo, como se ele fosse a serpente, porque o gênero humano começou então a propagar-se. Assim, como se hão de entender essas palavras em sentido figurado, já dissertamos o quanto nos foi possível, nos dois livros publicados contra os maniquelos. Se pudermos discorrer em outro lugar com mais diligência e mais profundamente sobre este assunto, Deus nos assista para podermos fazê-lo 80. Agora, no entanto, nada nos obriga a desviar nossa atenção para algo diferente do que assumimos. Capítulo 37 O Castigo da Mulher 50 A mulher ele disse, multiplicando, multiplicarei tuas tristezas e gemidos. Na tristeza darás a luz, filhos, e te converterás para o teu marido e ele te dominará. 81 Estas palavras de Deus a mulher entendem-se muito mais apropriadamente no sentido figurado e profético. Contudo, porque a mulher ainda não dera luz e como as dores e os gemidos da parturiente não procedem senão do corpo de morte que ela concebeu pela transgressão do preceito nos membros então animais, os quais, se o homem não tivesse pecado, não veriam a morte, mas viveriam em outro estado mais feliz até que merecessem ser transformados para melhor depois de uma vida transcorrida na prática do bem. Como já insinuamos em muitas passagens, este castigo deve ser interpretado também no sentido próprio. O que foi dito? E te converterás para o teu marido e ele te dominará. É preciso examinar como se pode entender no sentido próprio. É conveniente crer que a mulher, mesmo antes do pecado, não foi feita senão para que o homem a dominasse e ela se voltasse para ele servindo. Pode-se entender certamente esta servidão em sentido figurado, uma servidão mais no tocante à natureza do que ao amor, de modo que tal servidão pela qual os homens passaram a ser servos dos homens, tenha como origem o castigo do pecado. Pois diz o apóstolo, Servi-vos mutuamente na caridade 82, mas não dizia de forma alguma, dominai-vos uns aos outros. Com efeito, os esposos podem servir-se mutuamente na caridade, mas o apóstolo não permite que a mulher domine o homem 83. A sentença de Deus favoreceu antes o homem, e o marido mereceu o domínio sobre a mulher não pela natureza, mas pela culpa. Se não se observa essa diferença, mais se depravará a natureza e a culpa aumentará. Capítulo 38 O Castigo do Homem e o Nome dado à Mulher 51 Disse Deus ao marido da mulher, porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te mandei e que dela só não comerias. Maldita é a terra em teus trabalhos. Na tristeza, dela te nutrirás todos os dias de tua vida. Ela produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor de teu rosto, comerás teu pão até que retornes à terra, da qual foste tirado. Pois tu és terra e a terra a tornarás. 84 Quem desconhece que estes são os trabalhos do gênero humano, e não se deve duvidar que não existiriam, se o homem mantivesse a felicidade que existia no paraíso. E, por isso, ninguém se aborreça em interpretar estas palavras. Em primeiro lugar, no sentido próprio, é preciso, porém, aceitar e apoiar um significado profético que a intenção de Deus tem em vista principalmente aqui. Com efeito, não em vão, Adão, por um admirável instinto, deu à mulher o nome de vida, acrescentando, por ser mãe de todos os viventes. Estas palavras não se hão de entender como ditas pelo que escrevia ou afirmava, mas pelo próprio primeiro homem, que disse, por ser a mãe de todos os viventes. 85 Como que aduzindo a razão do nome dado por ele, por tê-la denominado vida. Capítulo 39 As Túnicas de Pele Censura Soberba 52 O Senhor Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele, e os vestiu 86. Isso aconteceu com um significado, mas aconteceu, como aquelas coisas que são ditas com uma significação, mas foram ditas, com efeito, sempre afirmei, e não me enfado de dizer mais vezes, que do narrador dos fatos se há de exigir que narre como coisas acontecidas as que aconteceram, e como afirmadas as que foram afirmadas, assim como, no tocante aos fatos, pergunta-se o que aconteceu e o que significa, assim também no tocante as palavras se pergunta o que foi dito e o que significa. Tenha sido dito no sentido próprio ou no figurado, narra-se o que foi dito, contudo, o fato de ter sido dito não se deve considerar como figurado. 53 Depois disse o Senhor Deus, eis que Adão se tornou um como nós, versado no bem e numa 87. Por que disse isso? Por qual meio? De que modo tenha sido dito? O que importa é que Deus disse e não se há de entender em outro sentido o que ele disse, um como nós, se não se interpreta o número plural como referente à trindade, tal como foi dito, façamos o homem 88, e também como o Senhor afirmou de si mesmo e do Pai, a ele viremos e nele estabeleceremos morada 89. Qual tenha sido o resultado de ambicionarem o que a serpente sugeriu? Sereis como Deus e 90. Foi recordado ao soberbo, quando Deus disse, eis que Adão se tornou um como nós, versado no bem e no mal. Estas palavras de Deus devem ser interpretadas não como um insulto a Adão, mas considerando-se os demais, para infundir-lhes o temor e não se ensoberbecerem. Tendo em vista esses outros, foi dito, eis que Adão se tornou um como nós, versado no bem e no mal. Que outra coisa se há de entender, senão que se propôs inculcar um exemplo de temor, visto que não aconteceu como ele quis que acontecesse, e nem conservou o estado em que a fora feito. Capítulo X Ele a expulsão do paraíso, a excomunhão 54. A fim de que agora não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e come viva para sempre, o Senhor Deus o expulsou do paraíso de Delícia para trabalhar a terra de onde foi tirado 91. As primeiras palavras são de Deus, mas o fato veio em seguida como consequência das palavras. Aleijado da vida, não somente da que receberia com os anjos, se tivesse observado o preceito, mas também da que levava no paraíso num estado feliz do corpo. Certamente teve que se separar da árvore da vida, seja porque por ela subsistiria nele aquele estado feliz do corpo, sendo algo visível com poder invisível, seja porque nela estaria também o sacramento visível da sabedoria invisível. Devia ser expulso dali certamente como já devendo morrer ou também como excomungado, assim como também neste paraíso, que a igreja, costuma se afastar o homem dos sacramentos visíveis do altar pela disciplina eclesiástica. 55 Ele fez sair o homem e o colocou frente ao paraíso de Delícia 92. Isso aconteceu para significar algo, mas aconteceu para que o pecador na miséria morasse diante do paraíso, que simbolizava espiritualmente a vida feliz. E ordenou aos querubins a espada de fogo que guardassem o caminho da árvore da vida 93. Deve-se crer que isso certamente aconteceu pelas potestades celestiais, no paraíso visível, e assim ficasse ali por meio do ministério angélico uma guarda de fogo. Contudo, não se há de duvidar que aconteceu em vão, porque representa algo referente ao paraíso espiritual. Capítulo X Ele e opiniões sobre o pecado do homem 56 Não ignoro que alguns foram de parecer que o desejo do conhecimento do bem e do mal perverteu os primeiros homens pela pressa, e que quiseram conhecer prematuramente o que lhes era reservado para mais adiante. E que o tentador agiu naquela ocasião a fim de que ofendessem a Deus pela antecipação em possuir o que ainda não lhes era conveniente, conveniente, condenados e excluídos da utilidade deste conhecimento, o qual, de acordo com o que Deus queria, poderiam adquirir no seu devido tempo e dele gozarem com todo proveito. Esta opinião pode ter alguma probabilidade para a fé verdadeira e a verdade, se aquela árvore for considerada não em seu sentido próprio como árvore verdadeira e verdadeiros também seus frutos, mas no sentido figurado. 57. Também alguns pareceu-lhes que os dois primeiros seres humanos anteciparam suas núpcias e se uniram carnalmente, antes que os unisse àquele que os criara. Esta união foi simbolizada pelo nome da árvore, razão pela qual lhes fora proibida, até que se unissem no tempo oportuno. Dizem isso como se fosse possível crer que foram feitos numa idade na qual seria preciso esperar a maturidade, ou que aquela união não era então legítima, embora tivesse existido desde o princípio. Essa união, se não fosse possível, certamente nunca poderia acontecer, a não ser que a esposa fosse entregue pelo pai, se se esperasse a solenidade do noivado e a realização do banquete e o cálculo do dote, assim como o registro legal. Isso é ridículo e, além do mais, desvia-se do sentido próprio dos fatos dos quais assumimos a defesa e sobre os quais discorremos na medida em que o Senhor nos concedeu. Capítulo Gili e Adão acreditou na serpente, porque foi induzido ao pecado. 58. Há uma grande preocupação sobre esta questão. Se Adão já era espiritual, embora só na mente e não no corpo, como poderia crer no que foi dito por Mir da serpente? Ou seja, que Deus proibira que comessem do fruto daquela árvore porque sabia que eles, se o fizessem, seriam como deuses, versados no bem e no mal, como se o Criador pudesse invejar este bem de sua criatura. É de se admirar que um homem, dotado de mente espiritual, pudesse acreditar nisso. Ou, porque não era possível que ele acreditasse. Por isso lhe foi acrescentada a mulher, que tinha menos inteligência. Talvez vivesse segundo os sentidos da carne, não segundo o espírito de sua mente. Este é o motivo pelo qual o apóstolo não lhe atribui a imagem de Deus. Pois, assim diz, quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher, do homem 94. Não porque a mente da mulher não possa conter a imagem de Deus. Visto que no tocante a graça não há homem nem mulher 95. Mas porque, talvez, ela ainda não perceber o que acontece no conhecimento de Deus e, sob o governo e administração do marido, haveria de perceber pouco a pouco. Não em vão o apóstolo diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão 96. Ou seja, para que, por meio dela, também o homem transgredisse. Também a ele chama transgressor quando diz, de modo semelhante à transgressão de Adão que é. Figura daquele que devia vir 97. Entretanto, uma vez seduzido, nega, com efeito, interrogado. Não diz, a mulher que me deste em companhia seduziu-me e comi. Mas diz, me deu da árvore, e eu comi. A mulher, porém, disse, a serpente me seduziu 98. 58, 59. Acaso há de se crer que Salomão, um homem de tanta sabedoria, acreditou que o culto aos deuses era útil em algum sentido? Entretanto, não foi capaz de resistir ao amor das mulheres que o atraíam para esse mal, praticando o que sabia não dever praticar para não perder as suas mortíferas delícias, as quais se entregava e nelas se engolfava. 99. Assim também Adão, depois que a mulher seduzida comeu da árvore proibida, e lhe deu para comerem juntos, não quis desagradar aquela que, conforme acreditava, podia entristecer-se sem sua consolação se afastasse dela seu afeto, e arruinar-se totalmente por aquela divergência. Não foi vencido certamente pela concupiscência da carne que ainda não sentia opor-se em seus membros pela lei contrária à lei da razão, mas por certa benevolência inspirada na amizade, pela qual acontece muitas vezes ofender-se a Deus, para que o homem não passe de amigo para inimigo. O fim justo da sentença divina indicava que não deveria fazê-lo. 60. Portanto, também ele foi enganado de um outro modo, mas julgo que não podia de forma alguma ser seduzido pelo engano da serpente pelo mesmo modo pelo qual a mulher foi seduzida. O apóstolo denominou com propriedade sedução a isso pelo qual, o que era sugerido, sendo falso, considerou-se verdade, ou seja, que Deus proibiu tocar aquela árvore porque sabia que eles, se a tocassem, seriam como deuses, como se lhes invejasse a divindade aquele que os fizera seres humanos. Mas, se devido a algum orgulho da mente, que não podia ficar oculto a Deus, esquadrinha a dor do interior, algum desejo de experimentar solicitou o homem ao ver que a mulher não morreu depois de tomar aquele alimento, de acordo com o que falamos acima, não penso que ele, já dotado de mente espiritual, pôde acreditar que Deus os proibiu de comer do alimento daquela árvore levado pela inveja. Por que nos determos mais? Foram persuadidos aquele pecado da maneira como poderiam ser persuadidos, mas está escrito da maneira como por todos deveria ser lido, embora estas coisas por pouco sejam entendidas como deveriam ser. 1 GN 2,25 a 3,24 2 CF Livro 8 17 3 GN 2,25 4 GN 2,25 5 CF RM 7,23 6 GN 3,1 7 CF JR 4,22 8 CF LC 16,8 9 CF RM 13,1 10 CF TG 4,6 11 PR 16,18 12 SL 30,78 13 TG 1,14 a 15 14 GL 6,1 15 CF 15 CF RM 11,20 16 CF RM 9,22 a 23,17 CF 2,10,17 18 CF RM 12,3 19 SL 11,2 20 CF 20,20 CF 20,20 CF TG 1,15 21 CF GN 1,20 a 26 22 CF MT 8,32 23 Ecl 10,15 24 1 TM 6,10 25 2 TM 3,2 26 1 Cor 13,5 27 CF 27 CF 1 Cor 13,4 28 J 8,44 29 GL 6,1 30 CF RM 12,12 31 SL 2,11 32 CF J 8,44 33 J 14,14 34 SL 104,26 35 G N 1,31 36 MT 25,41 37 J 40,19 38 CF RM 1,17 39 CF J 8,44 42,12 a 14 41 MT 13,28 42 J 6,70 43 GL 3,29 16 44 1 Cor 12,12 45 ES 28,12 a 13 46 CF CT 4,12 a 13 47 PR 26,11 2 PD 2,21,22 48 CF MT 12,43 a 45 49 SL 3,5 50 ES 28,14 a 15 51 CF 2 PD 2,4 52 CF Ju 13,2 53 G N 3,1 54 CF NM 22,28 55 CF E 7,10.11 56 CF RM 11,33.57 G N 3,1 a 3 58 SL 103,18 59 G N 3,4 a 5 60 G N 3,6 61 G N 3,3 62 G N 3,7 63 CF RM 7,25 64 G N 2,19 22 a 23 65 G N 3,7 66 L C 24,3 a 31 67 SL 30,8 68 G N 3,8 69 G N 3,8 70 G N 3,9 71 G N 3,10 72 CF RM 1,21 a 12 73 CF G N 18,1 74 G N 3,11 75 G N 3,12 76 G N 3,13 77 SL 41,5 78 CF SL 129,4 79 G N 3,14 a 15 80 CF de General Sema Niche 2,17,26 a 18,28 81 G N 3,16 82 G N 5,13 83 CF 1 TM 2,12 84 G N 3,17 a 19 85 G N 3,20 86 G N 3,21 87 G N 3,22 88 G N 1,26 89 J U 14,23 90 G N 3,24 91 G N 3,22 a 23 92 G N 3,24 93 G N 3,24 94 G N 3,24 94 G N 1,11,7 95 CF GL 3,27 a 28 96 1 TM 2,13 14.97 R M 5,14 98 G N 3,12 a 13 99 CF 1 IRS 11,4 Livro 12 Capítulo e a Passagem do Apóstolo sobre o Paraíso I, tendo como ponto de partida o começo da Sagrada Escritura, que se denomina Gênesis, até a passagem que narra a expulsão de Adão do Paraíso, dissertamos e escrevemos em onze livros o que nos foi possível e como nos foi possível, afirmando e defendendo as causas certas, ou investigando e discutindo as incertas, fizemos não determinando o que deve sentir cada um a respeito dos assuntos obscuros, mas mostrando em que duvidávamos ao ensinar. Assim, afastamos o leitor da temeridade em afirmar, quando não fomos capazes de oferecer solidez a uma opinião. Este do Odécimo Livro, já livre deste cuidado que nos prendia ao comentar os textos das Sagradas Escrituras, tratará com mais liberdade longamente sobre o Paraíso, para que não se pense termos evitado tratar do que parece que o apóstolo ensinua sobre a situação do Paraíso no Terceiro Céu, quando diz, conheço um homem em Cristo que, há quatorze anos, foi arrebatado ao Terceiro Céu, sem seu corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o Paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir um, dois. Sobre estas palavras, costuma-se perguntar primeiramente o que quer dizer Terceiro Céu. Depois, se com essa denominação ele quis que se entenda o Paraíso, ou se, após ter sido arrebatado ao Terceiro Céu, foi arrebatado também ao Paraíso, em qualquer parte em que se encontre. O ter sido arrebatado ao Terceiro Céu não é a mesma coisa que ter sido arrebatado ao Paraíso, mas primeiramente foi arrebatado ao Terceiro Céu, e em seguida, ao Paraíso. E isso é de tal maneira ambígua que parece que não se pode resolver a não ser que alguém, não baseado nas referidas palavras do Apóstolo, mas, em outras passagens das Escrituras ou por uma razão esclarecida, depare com alguma referência pela qual possa ensinar se o Paraíso está, ou não, no Terceiro Céu, uma vez que não transparece com clareza o que é o Terceiro Céu, se há de se entender como existente nas coisas corporais ou, talvez, nas espirituais. Poder-se-ia dizer com verdade que um homem é arrebatado com o corpo somente para algum lugar, mas como de tal modo afirmou que disse não saber se no corpo ou fora do corpo, quem se atreve a dizer que sabe o que ele não sabe? Se o espírito não pode ser arrebatado a lugares corporais sem o corpo, e o corpo não o pode a lugares espirituais, sua própria dúvida como que obriga a que se entenda visto que ninguém dúvida que ele escreveu estas coisas de si mesmo, que esse lugar, ao qual foi arrebatado, não se pode saber e discernir se era corporal ou espiritual. Capítulo 2 O apóstolo em êxtase não podia saber se foi arrebatado no corpo ou fora do corpo. 3. Quando se apresentam imagens dos corpos ou em sonhos ou em êxtase, não se diferenciam em absoluto dos corpos, a não ser quando a pessoa, tendo recuperado os sentidos do corpo, reconhece que esteve naquelas imagens, as quais não percebia pelo sentido corporal. Com efeito, quem, ao despertar do sono, não percebe imediatamente que as imagens foram fruto da imaginação, ainda que, quando as estava vendo durante o sono, não conseguia discerni-las das realidades corporais percebidas pelos que estão acordados. Sei que me aconteceu, e por isso não duvido que pode ou pode acontecer a outros que, vendo nos sonhos, percebia que me via nos sonhos e que aquelas imagens, que costumavam iludir nosso consentimento, não eram corpos verdadeiros, mas nos sonhos se apresentavam com toda certeza, que mesmo dormindo, tinha-as e sentia. Contudo, algumas vezes me enganava esse respeito. Porque o meu amigo, que eu via de modo semelhante nos sonhos, esforçava-me por persuadir Locke não eram corpos os que víamos, mas imagens dos que sonham, e ele próprio aparecia a mim entre essas imagens na mesma forma que elas. Dizia-lhe também não ser verdadeiro o que falávamos, mas que ele via outra coisa, estando dormindo, e não sabia se eu via estas coisas. Ao intentar persuadi-lo de que não era ele, eu era levado, por outro lado, a pensar que era. A ele certamente eu não falava, se de nenhum modo eu percebesse que era ele. Assim, ele não podia, embora totalmente desperta a alma do que está dormindo, se não ser levado pelas imagens dos corpos, como se os corpos existissem. 4. A respeito do êxtase tive oportunidade de ouvir um que era do campo e que apenas podia expressar o que sentia. Ele sabia que estava desperto e que via algo com os olhos corporais. Reproduzirei suas próprias palavras na medida em que conseguir lembrá-las. Minha alma, disse ele, via aquilo, não meus olhos. No entanto, não sabia se era um corpo ou imagem de um corpo, pois ele não era tal que pudesse discernir estas coisas, mas era tão simplesmente fiel que, ao ouvi-lo assim, parecia que eu tinha visto o que sua alma viu, de acordo com a sua narrativa. 5. Por isso, se Paulo viu o paraíso tal como a toalha que descia do céu. 2. Apareceu a Pedro. Como apareceu a João tudo o que ele viu conforme escreveu. 3. Como a Ezequiel apareceu aquele campo com os ossos dos falecidos e a ressurreição dos mesmos 4. Como a Isaías apareceu Deus sentado e os serafins na sua presença e o altar de onde foi tirado o carvão aceso que purificou os lábios do profeta. 5. Fica claro que a Paulo foi possível ignorar se viu o que viu, no corpo ou fora do corpo. Capítulo 3 A Certeza e a Incerteza de Paulo na visão do terceiro céu 6. Se as coisas foram vistas sem seu corpo e elas não eram corpos, pode-se perguntar ainda se eram imagens de corpos ou uma substância que não apresenta semelhança alguma a um corpo, como Deus, como a própria mente ou a inteligência humana, como as virtudes, a prudência, a justiça, a castidade, a piedade e outras muitas, as quais enumeramos, discernimos, definimos, pela inteligência e o pensamento, não contemplando certamente seus traços ou cores ou como som ou qual seu odor ou o que gosto tem na boca ou que sensação transmitem nos que as tocam, de calor ou frio, de brandura ou dureza, de suavidade ou aspereza. Certamente as percebemos por meio de outra visão, outra luz, outra evidência das coisas e essa é muito mais vantajosa e garantida que as demais. 7. Voltemos de novo às mesmas palavras do apóstolo e investiguemos-las com mais cuidado, estabelecendo, sem dúvida, primeiramente que o apóstolo tinha conhecimento sobre a natureza corpórea e incorpórea, um conhecimento muito maior e incomparavelmente melhor do que quanto nos possamos esforçar para conhecermos de alguma maneira. Portanto, se ele tinha esse conhecimento, não podia de forma alguma ver o espiritual por meio do corpo, o corporal fora do corpo, porque, então, também não determinou, pelas coisas que viu, como as pôde ver. Se estivesse certo de que eram espirituais, porque não estava certo, consequentemente, de que as viu fora do corpo. Mas se sabia que eram corporais, porque não sabia também que não as poderia ver a não ser no corpo. Portanto, de onde lhe vem a dúvida, se as viu no corpo ou fora do corpo. Se não, talvez, por duvidar se eram corpos ou semelhanças de corpos. Por isso, vejamos primeiramente no contexto de suas palavras, o de que não se pode duvidar, e, se mesmo assim permanecer em razões para duvidar. Talvez daquilo de que não se duvida aparecerá razão porque se duvida de outras. 8. Diz ele, conhece um homem em Cristo que, há quatorze anos, foi arrebatado ao terceiro céu, sem seu corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ponto de exclamação 6. Portanto, ele sabe que, há quatorze anos, um homem em Cristo foi arrebatado ao terceiro céu. Disso não duvida em absoluto. Portanto, também nós não devemos duvidar, mas duvida se foi no corpo ou fora do corpo. Se ele duvida, quem de nós se atreve ter certeza? Acaso, talvez, se poderá concluir que podemos duvidar se existiu o terceiro céu para onde ele disse ter sido arrebatado? Pois, se o terceiro céu lhe foi mostrado, fica demonstrada a existência do terceiro céu. Mas se se deu uma imagem semelhante a realidades corporais, isso não seria o terceiro céu, mas uma revelação de tal modo ordenada que lhe parecesse subir ao primeiro céu, sobre o qual veria um outro, pelo qual, subindo novamente, veria outro mais em cima, ao qual chegando, pudesse dizer que foi arrebatado ao terceiro céu. Mas, não duvidou e nem quis que duvidássemos que este último era o terceiro céu. Pois, para isto, antepôs, conheço, e daí procede que, o que o apóstolo diz que sabia, somente não crê ser verdade aquele que não acredita no apóstolo. Capítulo 4 o apóstolo está incerto sobre como contemplou o terceiro céu 9. Ele conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Por conseguinte, o lugar para onde foi arrebatado é de fato o terceiro céu, não um sinal corporal, como o que se mostrou a Moisés. Pois este percebia que uma coisa era a substância de Deus, e outra, uma criatura visível, na qual Deus se apresentava com sentidos corporais humanos. Por isso chegou a dizer, mostra-me a ti mesmo 7. Nem foi uma imagem de coisa corporal. O que? João viu um espírito. A sua vista ele perguntava o que era e lhe respondiam. Ou é a cidade? Ou são as nações? Ou uma outra coisa aí? No entanto, ele viu uma besta ou uma mulher ou águas ou outra coisa semelhante. Mas, o apóstolo diz, sei que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Porque, se quisesse denominar céu a uma imagem espiritual semelhante a corporal, tal era a imagem de seu corpo na qual subir arrebatado para lá. Assim denominaria também seu corpo, embora fosse imagem de seu corpo, do mesmo modo que o céu, ainda que imagem do céu, e não cuidaria de discernir o que a sabia e o que não sabia. Ou seja, sabia que um homem fora arrebatado ao terceiro céu, e não sabia se no corpo ou fora do corpo. Mas narraria simplesmente a visão, chamando as coisas que viu, com os nomes daquelas coisas das quais eram semelhantes. Nós também dizemos, ao contarmos nossos sonhos ou alguma revelação manifestada neles, vi um monte, vi um rio, vi três pessoas, e outras coisas semelhantes, impondo a essas imagens os nomes com que são denominadas as coisas que a eles são semelhantes. Mas o apóstolo diz, sei isto, não sei aquilo. 11. Se ambas as coisas apareceram em imagem, ele conhece a ambas igualmente ou não conhece a ambas igualmente. Mas se viu o próprio céu e por isso o conheceu. Como o corpo dele pode aparecer em imagem. 12. Se viu o céu corpóreo, porque ele estava oculto. Se via com os olhos corporais. Mas se não tinha certeza se via com os olhos corporais ou do espírito. E por isso foi dito, sem seu corpo, não sei, se fora do corpo, não sei nove. Porque não lhe era incerto se via um céu corpóreo ou este se mostrava em imagem. Da mesma forma, se via uma substância incorpórea, não numa imagem de corpo, mas tal como se vê em a justiça, a sabedoria, e outras coisas semelhantes. E isso era o céu. É claro que não podia ver tal coisa com os olhos deste corpo. E, por isso, sabia-se que viu tal coisa. Não podia duvidar que não via no corpo. Conheço, diz ele, um homem em Cristo que, há 14 anos, conheço. Ninguém que acredita em mim tenha dúvida. Mas se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ponto de exclamação 10 capítulo V Esclarecimento sobre mesma dificuldade 13. O que sabes? O que distingues do que não sabes? Para que não se enganem os que creem. Aquele homem foi arrebatado. Diz ele, ao terceiro céu 11. Esse céu era corpo ou espírito? Se era corpo, foi visto também pelos olhos corporais. Porque sabe que era céu, e não sabe se foi visto no corpo. Mas se era espírito, ou se apresentou na imagem de um corpo. E, portanto, tão incerto é que era corpo, quanto incerto é que foi visto no corpo. Ou foi visto do mesmo modo como se vê pela mente a sabedoria. Sem quaisquer imagens de corpos e, por isso, é certo que não podia ser visto por meio do corpo. Então ou ambas as coisas são certas ou ambas são incertas. Como? Pois, está certo de que viu incerto a respeito do meio pelo qual viu. Está claro que não podia haver uma natureza incorpórea por meio do corpo. Mas os corpos que também podem ser vistos sem corpo, certamente não podem ser vistos assim por meio do corpo. Mas de um modo muito diferente, se é que ele existe. Por isso, se viu o céu corpóreo com olhos não corpóreos, é de se admirar que esse modo de ver pudesse enganar o apóstolo devido à semelhança com outros modos. Ou levá-lo a duvidar, a ponto de dizer que não tinha certeza se o viu no corpo ou fora do corpo. 14. Portanto, como o apóstolo não podia mentir e ele procedeu com tanto cuidado em discernir o que sabia e o que não sabia. Resta talvez que entendamos, quando foi arrebatado ao terceiro céu, que ele ignorou se estava no corpo. Como está a alma no corpo quando se diz que o corpo vive, estando desperto ou dormindo, ou em êxtase privado dos sentidos corporais. Ou, então, se saiu completamente do corpo, de modo que jazia morto o corpo, até que, refetuada aquela revelação, a alma voltasse para os membros mortos. E não que se despertasse, como se estivesse dormindo, ou que voltasse novamente aos sentidos, alienado pelo êxtase. Mas que, estando morto totalmente, tornasse a viver. Por conseguinte, o que viu arrebatado ao terceiro céu, viu-o realmente, e não em imagem porque confirma que sabia. Mas, porque não tinha certeza se a alma, privada do corpo, deixou o corpo completamente morto, ou se a alma estava no corpo de um certo modo próprio do corpo vivo. Sua mente, entretanto, foi arrebatada para ver ou ouvir as coisas inefáveis dessa visão. Por isso, talvez, tenha dito, sem seu corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Capítulo VI As três classes de visões 15 O que se vê não em imagem, mas na realidade, e não se vê por meio do corpo, vê-se com uma visão que sobressai a todas as demais. Cuidarei de explicar, quando o Senhor me ajudar, as classes e as definições destas visões. Eis que, quando se lê neste único preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo 12. Encontram-se três classes de visões. Uma, mediante os olhos, pelos quais se vêem as letras. Uma segunda, por meio do espírito do homem, pela qual se pensa no que é próximo e no que é ausente. A terceira, pelo olhar da mente, pela qual se contempla o próprio amor. Entre estas três classes, a primeira é conhecida de todos, visto que por ela se vê o céu e a terra e tudo o que neles está patente a nossos olhos. A segunda, pela qual são pensadas as coisas corporais ausentes, não é difícil de se declarar, pois, mesmo estando cercado de trevas, podemos pensar nos mesmos céu e terra e em tudo o que neles podemos ver. Mesmo que nada enxerguemos ali com os olhos do corpo, vemos, no entanto, com espírito, imagens corporais, sejam verdadeiras, tal como as vemos com os próprios corpos e as retemos na memória. Sejam fictícias, como o pensamento conseguir formá-las. Pois de um modo, pensamos em Cartago, cidade que conhecemos, e de outro modo em Alexandria, que não conhecemos. A terceira, pela qual se contempla o amor, compreende as realidades que não têm imagens semelhantes a elas, as quais não são o que são as realidades. Com efeito, o homem ou a árvore ou o sol e quaisquer outros corpos, tanto celestes como terrestres, estando presentes, nós os vemos em suas formas e, estando ausentes, são pensados com imagens impressas no espírito, e constituem duas classes de visões. Uma, por meio dos sentidos do corpo, outra, pelo espírito, no qual se encontram essas imagens. Mas o amor, acaso se vê de um modo quando está presente em sua forma pela qual existe, e de outro modo, quando está ausente em alguma imagem semelhante a ele? Não, certamente, mas quanto pode ser visto pela mente, é visto mais por um, menos por outro, mas se se pensa em alguma imagem corporal, então ela não é vista. Capítulo 7 Classes de Visões Corporal, Espiritual, Intelectual 16 Estas são as três classes de visões, das quais falamos alguma coisa nos livros anteriores, conforme o assunto parecia exigir, mas não tínhamos mencionado o número delas. Agora, depois de declará-las em poucas palavras porque o exige a questão em foco, para dissertarmos um pouco mais longamente sobre elas, devemos assinalá-las com nomes determinados e convenientes, para não nos demorarmos em muitos circunlóquios. Denominemos corporal a primeira, porque se percebe pelo corpo e se apresenta aos sentidos do corpo. A segunda, espiritual, pois tudo o que não é corpo e, no entanto, é algo, diz-se com razão que é espiritual, não é certamente corpo. Embora sejam semelhantes ao corpo a imagem do corpo ausente e o próprio olhar com que se contempla a imagem. A terceira denomina-se intelectual, porque procede da inteligência. É um grande absurdo, devido à novidade do termo, denominá-la mental, porque procede da mente. 17. Se eu for explicar sutilmente a razão destes vocábulos, o discurso será tanto mais extenso e como que confuso. E, no entanto, nenhuma necessidade, ou tanta necessidade, exigiu, basta, portanto, saber que se diz algo corpóreo ou no sentido próprio, quando se trata de corpos. Ou no figurado, tal como foi dito, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 13. A divindade não é corpo, mas porque chama os sacramentos do Antigo Testamento sombras das coisas futuras. Em comparação com as sombras, afirmou que a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, porque nele se cumprem todas as coisas que foram figuradas naquelas sombras. E assim Cristo é como que o corpo desça sombras 14. Ou seja, ele é a verdade daquelas figuras e significações. Portanto, assim como as figuras foram denominadas sombras não no sentido próprio, mas no figurado, assim também usou no sentido figurado o que afirmou. Ou seja, que a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. 18. O termo espiritual tem várias aplicações. Mesmo o corpo, que existirá na ressurreição dos mortos, o apóstolo denomina espiritual, quando diz, semeia-se o corpo animal, ressuscita o corpo espiritual 15. Porque são atribuídas ao Espírito de modo admirável toda a facilidade e incorrupção. E o corpo é vivificado apenas pelo Espírito sem qualquer necessidade de alimentos corporais. Não porque há de possuir uma substância própria e incorpórea. Pois também este corpo, que temos agora, não tem a substância da alma aí. Porque está unido a ela, foi denominado corpo animal. Da mesma forma, denomina-se Espírito este ar ou seu sopro. Ou seja, seu movimento. Conforme foi dito, raios e granizo, neve, brume e vendavais 16. Denomina-se também Espírito a alma. Seja do animal, seja do homem. Como está escrito, quem sabe se o Espírito dos filhos do homem soube para o alto e se o Espírito do animal desce para baixo, para a terra? Ponto de interrogação 17. Denomina-se outro sim a uma mente racional, onde está como que um certo olho da alma, a qual diz em respeito a imagem e o conhecimento de Deus. Daí dizer o apóstolo, renovai-vos no Espírito da vossa mente, e revestivos do homem novo. Criado segundo Deus 18, depois de falar em outra passagem sobre o homem interior, que se renova no conhecimento de Deus segundo a imagem de seu Criador 19. Da mesma forma, depois de ter dito, assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado 20. Mencionando em outra passagem a mesma sentença, diz, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito e o Espírito contrárias à carne. De sorte que não fazeis o que quereis 21. Aqui denominou razão. Denominou também Espírito. Também Deus é denominado Espírito. Como diz o Senhor, Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e Verdade 22. Capítulo 8 Razão de se denominar Espiritual a Sagrada Classe de Visões 19 Em nenhuma dessas acepções do termo Espírito, que mencionamos, usamos este termo pelo qual denominamos esta classe de visões, das quais agora tratamos. Vamos usá-lo no sentido que o encontramos na Carta aos Coríntios, segundo a qual o Espírito se diferencia da mente com uma evidência claríssima. Se ouro com a língua, diz ela, o meu Espírito ora, mas minha mente nenhum proveito colhe 23. Como nesta passagem o termo língua designa obscuros e místicos significados, dos quais, se se desviar a percepção da mente, ninguém aproveita, ouvindo o que não entende. Daí também dizer, aquele que tem o dom das línguas, não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o ouve, pois o seu Espírito fala coisas misteriosas. Mas 24, está indicando claramente que nesta passagem denomina a língua os significados que são como imagens e semelhanças das coisas, as quais necessitam do olhar da mente para ser entendidas. Mas quando não são entendidas, ele diz que estão no Espírito. Por isso, diz mais claramente, se deres graças com o Espírito, como poderá o ouvinte não iniciado dizer, a minha atuação de graças, visto que não sabe o que dizes? Portanto, porque também com a língua, ou seja, com o membro corporal que movimentamos na boca para falar, certamente se emitem os sinais das coisas, mas não apresentam as próprias coisas. Por isso, na linguagem figurada denomina-se língua qualquer menção de sinais antes de serem emitidos. Quando a inteligência cede, o que é próprio da mente, acontece a revelação ou conhecimento ou a profecia ou o ensinamento. Por isso diz, se eu for ter convosco, falando em línguas, como vos serei útil, se a minha palavra não vos levar nem revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento? Ponto de interrogação 26, ou seja, com sinais, isto é, a inteligência deve aceder à mente para fazer o que faz não somente pelo Espírito, mas também com a mente. Capítulo 9 A profecia diz respeito à mente 20 Portanto, aqueles a quem se mostraram os sinais por meio de algumas semelhanças das coisas espirituais, se não tivesse entrado em ação a função da mente para que fossem também entendidos, ainda não acontece a profecia, e era mais profeta aquele que interpretava do que aquele que tinha visto. O que mostra que a profecia diz respeito à mente mais do que a esse espírito, que de um modo próprio se denomina espírito, e é uma certa potência inferior à mente, na qual se representam as semelhanças das realidades corporais. Assim, José foi mais profeta porque entendeu o que significavam as sete espigas e as sete vacas do que faraó que as viu em sonhos 27. O espírito do faraó foi informado para ver, em José, a mente foi iluminada para entender, e, por isso, naquele estava a língua, neste, a profecia, porque naquele havia a imaginação das coisas, neste a interpretação das imaginações. Portanto, é um profeta menor aquele que no espírito, por meio de imagens de coisas corporais, vê os sinais das coisas, e é mais profeta aquele que é adotado apenas para compreendê-las. Mas, o profeta maior é aquele que se distingue pelas duas faculdades, de modo que também veja em espírito as semelhanças que significam as coisas e as entenda com a vivacidade da mente. Tal como a excelência de Daniel foi provada e experimentada, pois declarou ao rei os sonhos que o rei vira e interpretou o que significavam 28. Com efeito, as imagens corporais foram apresentadas a seu espírito e sua compreensão foi revelada à mente. Nesta distinção chama-se espírito o modo de acordo com o qual o apóstolo diz, orarei com o espírito, mas hei de orar também com a mente 29. Assim se formam no espírito os sinais das coisas e sua compreensão resplandece na mente. De acordo com essa distinção, repito, denominamos agora espiritual tal classe de visões, com a qual pensamos também as imagens dos corpos ausentes. Capítulo X A classe de visão denominada intelectual 21 A classe de visão denominada intelectual é mais excelente e é própria da mente. Não me ocorre nada que possa ser dito sobre as muitas acepções do termo inteligência. Do mesmo modo como descobrimos que o termo espírito pode apresentar várias acepções, dizendo intelectual ou inteligível. Estamos significando a mesma coisa. Ainda que alguns quiseram que haja alguma diferença, de modo que inteligível seja a própria coisa que pode ser percebida apenas pela inteligência, e intelectual seja a mente que entende. No entanto, é uma questão importante e difícil que haja alguma coisa que possa ser percebida apenas pela inteligência e também não se entenda. Não julgo que ninguém pense ou diga ver uma coisa que alguém perceba pela inteligência e também não possa ser percebida pela inteligência, pois não se vê a mente a não ser pela mente. Portanto, de acordo com aquela distinção é inteligível porque pode se ver intelectual, porque se vê. Por isso, deixando de lado aquela dificílima questão, se há algo que somente se entenda e não entenda, denominamos agora intelectual e inteligível com o mesmo sentido. Capítulo 11 A parte de Cornélio, a esta visão corporal, acrescenta-se outra quando o Espírito Santo lhe disse de novo no Espírito, vai ter com eles, no Espírito mostrar o sinal e gravar as vozes. Então a mente de Pedro, ajudada por Deus, entendeu de que tratavam aqueles sinais. Após a consideração cuidadosa destas e semelhantes coisas, aparece claramente o que a visão corporal se refere a espiritual e a espiritual e intelectual. Capítulo 12 As Visões Corporal e Espiritual 25 Quando estamos despertos e nossa mente não está distante dos sentidos do corpo, então nos achamos na visão corporal, e dela distinguimos a visão espiritual. Por esta pensamos com a imaginação em corpos ausentes, recordando com auxílio da memória ou formando de alguma maneira no pensamento do Espírito, o que conhecemos, ou o que não conhecemos e no entanto existe. Ou então imaginando, por capricho ou por vontade, o que nunca existiu em absoluto, entre todas estas coisas discernimos de tal modo as coisas corporais que vemos e as quais, estando presentes, estão dirigidos os sentidos de nosso corpo, que não duvidamos que mais coisas são corpos, e outras são imagens dos corpos. Mas quando, em razão de uma demasiada intensidade do pensamento, ou de alguma potência doentia, como costuma acontecer com os que deliram devido à febre, ou da interferência de alguma paixão boa ou má, as imagens das coisas corporais são expressas no Espírito, do mesmo modo como os corpos são apresentados aos sentidos do corpo, permanecendo, no entanto, a atenção dos sentidos do corpo. De tal modo se vêem as imagens dos corpos que se formam no Espírito, como se vêem os próprios corpos por meio do corpo. Desse modo se vê ao mesmo tempo tanto uma pessoa que está diante dos olhos, como se vê, pelo Espírito como que pelos olhos, uma outra ausente. Com efeito, temos a experiência de ter tratado com pessoas nessas circunstâncias que falavam com os que estavam presentes e com outros que não estavam, como se estivessem. Mas voltando a si, alguns referem o que viram, outros não o conseguem. Assim, também, alguns se esquecem dos sonhos, outros se lembram. Mas, quando a atenção do Espírito se aparte e é arrebatada dos sentidos corporais, costuma-se denominar êxtase de preferência. Nesse caso, quaisquer corpos que estejam presentes não são vistos mesmo estando abertos os olhos, e nem se ouve absolutamente qualquer voz. 26. Todo o olhar da mente estão nas imagens do corpo mediante a visão espiritual, ou nas realidades incorpóreas desprovidas de qualquer imagem corporal, mediante a visão intelectual. 26. Mas quando a visão espiritual, estando o espírito totalmente distante dos sentidos do corpo, está ocupada com imagens de coisas corporais, seja nos sonhos, seja no êxtase, se o que se vê nada significa, é porque são imaginações da alma, tal como acontece com os despertos e sádios e não levados por qualquer alienação, os quais formam pelo pensamento imagens de muitos corpos que não estão presentes aos sentidos do corpo. 27. A diferença está em que as distinguem dos corpos presentes e reais por uma tensão constante, mas se tem algum significado, quer sejam apresentadas aos que estão dormindo, quer aos que estão despertos, como enxergam também com os olhos os corpos presentes e veem pelo espírito as imagens dos corpos ausentes como se estivessem ao alcance dos olhos, o que se denomina êxtase. 27. Com o espírito totalmente alheio aos sentidos do corpo, esta classe de visão é maravilhosa, mas, pela interferência de outro espírito pode acontecer que as coisas que conhece por meio de tais imagens, ele as mostra aquele com quem está misturado, se este as entende, ou para que outro que as entende as revele. Com efeito, se estas imagens se mostram e não podem certamente ser demonstradas pelo corpo, o que resta se não que sejam demonstradas pelo espírito? Capítulo 13 A alma tem o poder divinatório 27. Alguns são de opinião que a alma humana é dotada de uma potência natural divinatória. Se a tem, por que não a tem sempre quando quer? Acaso por que não é sempre ajudada para poder ter? Quando recebe ajuda, esta lhe vem de alguém ou do corpo? Se não é do corpo, resta que lhe venha do espírito. E como recebe ajuda, talvez aconteça algo no corpo para que este relaxe e perca a sua atenção, e assim alcance o que é possibilite ver em si mesmo as semelhanças que envolvem significados, as quais já estavam ali, mas não eram vistas, como acontece conosco, pois temos muitas coisas na memória, as quais nem sempre contemplamos. Ou essas semelhanças que se produzem na alma estão em algum espírito, no qual ela, saindo de si mesma e assomando-se, enxerga-se, se já estavam nela como que em seu devido lugar, porque não as entende, pois algumas vezes e mesmo muitas vezes não as entende. Ou, assim como seu espírito recebeu ajuda para poder vê-las em si mesmas, assim também a mente não pode entender o que está no espírito se não recebe ajuda. Ou, talvez, se as coisas corporeas não forem removidas ou se os obstáculos não cederem um pouco para que a alma descubra o que deve ver, ela mesma deve assumir esta tarefa para vê-las apenas segundo o espírito, ou também para conhecê-las pela inteligência. Ou, às vezes, as vê em si mesma, outras vezes as vê pela interferência de outro espírito, seja o que for, não convém fazer afirmações com temeridade. Contudo, não se deve duvidar que imagens corporais, que são vistas pelo espírito, não são sempre sinais de outras coisas, seja nos despertos, seja nos que estão dormindo, seja nos doentes. É de se admirar se às vezes é possível acontecer um êxtase em que semelhanças de coisas corporais não signifiquem alguma coisa. 28. Não se há de admirar certamente se também os possessos dizem algumas vezes coisas verdadeiras, que não estão ao alcance dos sentidos dos presentes. Ignoro, na verdade, porque oculta a mistura dos dois espíritos acontece que seja um só, o espírito do paciente e do possessor. Quando um espírito bom assume um espírito humano nessas visões ou arrebata, de forma alguma se deve duvidar que essas imagens sejam sinais de outras coisas, e que é o de se conhecê-las, pois são um dom de Deus. No entanto, é realmente difícil discernir quando o espírito maligno age com tranquilidade sem qualquer agitação do corpo e, tendo-se apossado do espírito humano, diz o que pode. Quando diz coisas verdadeiras e prediz coisas úteis, transfigura-se, como está escrito, em Anjo de Luz 36, a fim de que, quando nele se acreditar devido às manifestas boas obras, seduza para o que é seu. Não julgo que se possa discernir isso a não ser com aquele dom do qual diz o apóstolo, ao falar dos diversos dons de Deus, a outro. O discernimento dos espíritos 37, capítulo 14. A visão intelectual não engana. Enganar-se nas outras nem sempre é prejudicial. Não é tão difícil reconhecer o demônio quando chega ou leva a algo que é contra os bons costumes ou contra a regra de fé. Nessas ocasiões ele é discernido por muitos. Por aquele dom, o espírito ainda que no princípio apareça como bom, logo depois se percebe que é mau. 29. Também mediante a visão corporal e as imagens das coisas corporais que se mostram ao espírito, tanto os bons se instruem, como os maus são enganados. Mas, a visão intelectual não se engana. Ou não a entende aquele que opina ser ela ou outra coisa do que é. Ou, se entende, logo perceberá que é verdadeira. Os olhos não têm o que fazer quando vê um corpo semelhante que não consegue diferenciá-lo de outro. Ou, o que fará a intenção da alma quando no espírito se fizer a semelhança do corpo. E ela não a possa discernir do corpo. Aplique-se à inteligência procurando o que elas significam ou o que ensinam em termos de utilidade. Se encontrar, chegará a seu fruto. E, se não encontrar, permaneça no seu juízo evitando que por alguma perniciosa temeridade deslize para um erro funesto. 30. O entendimento prudente. Ajudado por Deus. Julgo que e quantas são as coisas, entre as quais não é pernicioso para a alma pensar uma coisa por outra. Com efeito, não há perigo para os que julgam, mas antes o mal para si mesmo. Se alguém é considerado bom para os bons e, no entanto, é um mal oculto, se não erra nas suas coisas próprias. Ou seja, no mesmo bem pelo qual alguém é considerado bom. Também não prejudica em nada a todos os homens o fato de considerarem verdadeiros os corpos, cujas semelhanças veem nos sonhos, quando estão dormindo. Também em nada prejudicou a Pedro o que aconteceu por um milagre repentino que o levou a pensar que estava tendo uma visão, depois de ser libertado das cadeias e ser conduzido por um anjo. 38. Também quando no êxtase respondeu, de modo algum, Senhor, porque jamais comi coisa profana e impura. 39. Pensando que eram animais verdadeiros os que se mostravam na toalha. Quando, ao serem vistas, percebe-se que estas coisas são diferentes das que foram pensadas. Não nos penitenciemos pelo fato de assim as termos visto, se não nos acusar uma incredulidade teimosa, uma opinião frívola ou sacrílega. 39. Portanto, mesmo quando o demônio engana com visões corporais, em nada prejudica o fato de os olhos se iludirem, se não se erra na verdade da fé e na sanidade da inteligência, pela qual Deus ensina os que lhes são submissos. 40. Ou, que a alma se iluda por meio de uma visão espiritual com imagens corporais, que leva a pensar que é corpo o que não é, em nada prejudica a alma se não consentir na perniciosa persuasão. Capítulo 15. Os sonhos venérios não são pecados 31. Do que foi falado, surge a questão sobre o consentimento dos que sonham, visto que julgam ter havido união carnal ou contra seu estado civil ou contra os costumes lícitos. Isso não acontece a não ser com a mulher que, mesmo os despertos, ocupa nosso pensamento, sem o beneplácito do consentimento. Assim como somos obrigados a falar delas, assim também se apresentam e se reproduzem nos sonhos e, por isso, de modo natural a carne se agita por causa delas, e o que a carne acumula pela natureza, ejacula pelas vias genitais. Eu não poderia dizer isto certamente, se também não o pensasse. Portanto, se as imagens das coisas corporais, nas quais pensei por necessidade de dizer o que disse, se se apresentassem com tamanha intensidade nos sonhos, com conta se apresentam os corpos aos despertos, aconteceria aquilo que o desperto não poderia fazer sem cometer pecado. Com efeito, quem é capaz de não pensar no que diz quando fala e diz algo sobre sua união carnal diante da necessidade de falar? Por isso, quando a imagem, que se reproduz no pensamento do que fala, for de tal modo representada na visão do que sonha, que não há diferença entre esta imagem e a união dos corpos, a carne se agita imediatamente e vem em seguida o que costuma vir depois desta agitação. Isso acontece tão sem pecado quanto sem pecador, ao despertar, fala-se a respeito. Entretanto, ao falar sobre isso, sem dúvida o pensou. A boa disposição da alma, purificada por um desejo mais nobre, elimina muitos apetites que não se relacionam com o movimento natural da carne. Os castos, estando despertos, coibem e refreiam esses desejos, mas estando dormindo, não o podem, visto que não tem poder de afastar a apresentação da imagem corporal, não lhe sendo possível discerni-la do corpo. Portanto, em razão da boa disposição da alma, repito, mesmo nos sonhos se manifestam merecimentos de sua parte. Pois Salomão, mesmo dormindo, antepôs a sabedoria a todas as coisas e a implorou do Senhor, desprezando o restante. E assim, como testemunha a escritura, isso agradou ao Senhor, e não retardou a boa recompensa devida ao bom desejo. 40. Capítulo XVI Se assim é, o sentido do corpo relaciona-se com as visões corporais, e ele se distribui como que por cinco riachos, dotados de poder mesmo à distância. O que é mais sutil entre os corpos e, por isso, mais próximo da alma do que os demais, é a luz. Que se difunde primeiramente somente por meio dos olhos e brilha nos raios dos olhos para ver as coisas visíveis. Em seguida, por uma certa associação primeiramente com o ar puro. Em segundo lugar com o ar mais denso e nebuloso. Em terceiro lugar com o vapor mais denso. Em quarto lugar com a densidade da terra. Constitui com o sentido da vista, no qual apenas a luz sobressai. Os cinco sentidos. Conforme me recordo ter dissertado no livro quarto e também no livro sétimo. Este céu visível aos olhos, onde brilham os luzeiros e os astros. É certamente mais excelente que todos os elementos corpóreos. Assim como o sentido dos olhos sobressai no corpo. Mas, porque todo espírito é, sem dúvida, mais excelente que todo o corpo. Segue-se que a natureza espiritual é mais excelente que este céu corpóreo. Não pela posição do lugar, mas pela dignidade da natureza. E também mais excelente que a natureza onde se formam as imagens das coisas corporais. 33 Aqui vem à tona algo admirável. Ou seja, como o espírito é anterior ao corpo. E a imagem do corpo é posterior ao corpo. Contudo, é mais excelente a imagem do corpo no espírito que o próprio corpo em sua substância. Porque aquilo que é posterior no tempo se forma no que é antes pela natureza. Não se há de pensar que o corpo faz algo no espírito. Como se o espírito se submetesse ao corpo que age pela condição de ser matéria. Com efeito, de todos os modos é mais excelente o que faz do que a matéria da qual se faz algo. De modo algum o corpo é mais excelente que o espírito. Pelo contrário, o espírito é mais excelente que o corpo de modo eminente. Portanto, ainda que vejamos primeiro algum corpo que antes não víamos. E em seguida comece a imagem do mesmo a estar no nosso espírito. No qual podemos nos lembrar quando se ausentar. Contudo, o corpo não produz a sua imagem no espírito. Mas o próprio espírito a produz em si mesmo com rapidez admirável. A qual dista de modo inefável da lentidão do corpo. A imagem do corpo, logo que este for visto pelos olhos. Forma-se no espírito de quem vê sem qualquer intervalo de tempo. Da mesma forma, com respeito à audição. Se o espírito não formasse imediatamente em si mesmo a imagem da voz percebida pelos ouvidos. E a retivesse na memória. Ignorar-se-ia se a segunda sílaba era a segunda sílaba. Visto que a primeira já não existiria certamente. Porque teria passado depois de ferir o ouvido. E assim todo o modo de falar, toda a suavidade no cantar, finalmente, todo o movimento corporal disperso em nossos atos morreriam. E não conseguiríamos progresso algum. Se o espírito não retivesse pela memória os movimentos passados do corpo. Aos quais, no agir, ligasse os posteriores. Certamente não retém, a não ser pela imaginação, os movimentos produzidos em si mesmo. A imagem também de movimentos futuros antecipa o término de nossos atos. Com efeito, o que fazemos por meio do corpo? Que não tenha sido antes objeto do espírito pelo pensamento. E que imagens de todas as coisas visíveis não foram vistas primeiramente em si mesmo e também de certo modo ordenadas. Capítulo 17 É difícil explicar e saber como as imagens espirituais das coisas corporais chegam ao conhecimento dos espíritos, mesmo dos imundos. Ou que obstáculos sofre nossa alma por parte deste corpo terreno. Para que não as possamos ver ao mesmo tempo em nosso espírito. Entretanto, por indícios bem fundamentados consta que os pensamentos dos homens são conhecidos dos demônios. Os quais, no entanto, se pudessem perceber nos homens a forma interna das virtudes, não os tentariam. Como aconteceu com Jó. Se o diabo pudesse perceber sua célebre e admirável paciência, sem dúvida não haveria de querer ser vencido pelo tentado. Ademais, não se há de admirar que os demônios informem sobre fatos acontecidos em alguma parte bem distante. Os quais, depois de alguns dias, confirmam-se que são verdadeiros. Com efeito, podem fazê-lo não somente pela agudez em ver as coisas corporais. De modo incomparavelmente superior ao nosso. Mas também pela admirável rapidez de seus corpos. Certamente muito mais sutis. 35. Fomos informados a respeito de um possuído do espírito imundo que, estando em sua casa, costumava dizer quando um presbítero, que morava a 12 milhas de distância, começava a sair para visitá-lo. E dizia onde se encontrava no trajeto e quando se aproximava e quando entrava na propriedade, na casa e no quarto, até chegar à sua presença. Embora aquele paciente não visse com os olhos tudo isso, viu de algum modo para poder dizê-lo com tanta exatidão. Mas, ele estava com febre e dizia tudo como que delirando. E talvez estivesse de fato delirando e, por isso, consideravam-no um possesso. Não aceitava dos seus qualquer alimento, mas somente do presbítero. Resistia também aos seus com violência quanto podia. Tranquilizava-se somente com a chegada do presbítero. Era-lhe submisso e respondia-lhe com respeito. Não obstante, a alienação mental ou possessão não cedeu às palavras do presbítero, mas somente quando se curou da febre. Como os delirantes costumam ficar curados. E dali em diante não sofreu coisa semelhante. 36. Sabemos também que uma pessoa, sem dúvida delirante, predisse a morte futura de uma mulher. E não certamente por uma espécie de adivinhação, mas como um fato já passado que ela recordava. Após lhe terem falado sobre ela, disse, morreu. Eu vi quando a levavam para sepultar no momento em que passaram por aqui com seu corpo. E, no entanto, ela estava viva com saúde, mas após alguns dias faleceu de repente e foi levada para ser sepultada passando por aquele lugar que ele predisseira. 37. Houve também entre nós um jovem que, no começo da puberdade, sofria dores atrozes nos órgãos genitais. E os médicos não conseguiam diagnosticar o que podia ser. Mas perceberam que o órgão estava recolhido. De modo que, mesmo cortado o prepúcio, que pendia com exagerado comprimento, o órgão não aparecia. E depois apenas foi descoberto. Um líquido viscoso e acre, que exudava, provocava uma dor na virilha e nos testículos. E padecia de uma dor aguda, mas não contínua. E quando lhe vinha a dor, chorava copiosamente agitando todos os membros, totalmente consciente. Como costuma acontecer nos tormentos de dores corporais. Em seguida, no meio de gritos perdia os sentidos. Lançava-se ao chão de olhos abertos. Mas sem enxergar nenhum dos circunstantes, não se movendo por mais que o picassem. Depois de algum tempo, como que despertando já não sentia as dores e contava o que tinha visto. Depois de alguns dias voltava a sofrer as mesmas coisas. Em todas ou em quase todas essas visões, dizia haver duas pessoas. Uma, de idade mais avançada. A outra, um jovem. Os quais lhe diziam ou mostravam o que depois contava ter ouvido ou visto. 38. Certo dia, presenciou um coro de piedosos cantores que se alegravam no meio de uma luz maravilhosa e um outro de ímpios. No meio de trevas, que sofria diversos e atrozes castigos. As duas pessoas o conduziam e lhe explicavam tanto a razão da felicidade de uns, como da infelicidade dos outros. Ele teve as visões no domingo de Páscoa e, durante toda a quaresma, não havia sofrido dores. E, no entanto, antes as sofria cada três dias. Na entrada da quaresma, vir as duas pessoas que lhe prometiam que não sentiria dor alguma durante quarenta dias. Depois, as mesmas pessoas deram-lhe um conselho como que medicinal, no sentido de que lhe fosse cortando o prepúcio no seu comprimento. O que, uma vez efetuado, fez com que não sofresse dores durante muito tempo. Mas como começasse de novo a sofrer dores do mesmo modo e tivesse passado a ver coisas semelhantes, recebeu outro conselho das duas pessoas, que entrasse no mar até a altura da região pubiana e daí saísse depois de demorar algum tempo. E lhe prometeram que dali em diante não sofreria aquelas dores fortes, mas somente o incômodo daquele líquido viscoso. E assim aconteceu. Nunca mais sofreu a perda dos sentidos e nem viu depois coisas semelhantes como as que vira quando ficava fora de si, no meio de dores e de gritos espantosos. E se calando de repente. Contudo, mais tarde, depois que os médicos o trataram e curaram, não perseverou no propósito de santidade. Capítulo 18 As causas das visões 39 Se alguém for capaz de investigar e compreender, sem alimentar dúvidas, as causas e as regras destas visões e adivinhações, gostaria mais de ouvi-lo do que ele esperar que eu disserte. No entanto, não deixarei de falar o que penso, de modo que nem os dotos riam-se de mim por estar mostrando certeza, nem os indotos me aceitem como mestre. A uns e outros me apresentarei antes como quem discute e investiga do que como quem sabe. Eu comparo todas estas visões às visões dos que sonham, pois, assim como, às vezes, são falsas, outras, verdadeiras, umas vezes agitadas, outras, tranquilas, e as verdadeiras são, às vezes, totalmente semelhantes às coisas futuras, claramente afirmadas, outras, vezes, são preditas com significados obscuros e com palavras como que no sentido figurado, assim, também todas as outras. Os homens gostam de pesquisar o fora do comum e indagar as causas do insólito e, no entanto, não se preocupam em conhecer as coisas do dia a dia, talvez de origem mais desconhecida. Com efeito, assim como acontece com as palavras, ou seja, com os sinais dos quais nos utilizamos para falar, que tendo ouvido uma palavra de pouco uso, perguntam primeiramente o que seja, isto é, o que significa. E tendo tomado conhecimento do significado, em seguida perguntam de onde deriva, sendo que de tantas outras de que nos utilizamos na conversação desconhecem sem inquietação a sua origem. Assim, quando algo insólito acontece nas coisas corporais ou espirituais, investigam com solicitude suas causas e sua razão, e solicitam dos entendidos que lhes expliquem. 40. Quando alguém me pergunta, por exemplo, o que significa a palavra katus, respondo-lhe, prudente ou agudo, mas não fica satisfeito, e continua perguntando de onde vem a palavra katus, e prossegue mencionando e perguntando de onde deriva agudo, o que antes também ignorava. Mas como é um termo muito usado, suportou com paciência sua ignorância, mas o que lhe soou como novo a seus ouvidos, julga que vale pouco conhecer o que possa significar, se não pergunta sobre sua origem. Por isso, se alguém me pergunta como as visões semelhantes a corpos aparecem no éstase, o que acontece raramente à alma, por minha parte lhe pergunto como aparecem as visões aos que estão dormindo. Visões que a alma percebe todos os dias, mas que ninguém se preocupa em investigá-las, ou se preocupa muito pouco, como se fosse menos admirável a natureza destas visões porque acontecem todos os dias e, por isso, devem preocupar menos porque são próprias de todos, ou se por isso mesmo, procedendo bem os que não perguntam sobre aquelas visões, não procederia mais corretamente se não se mostrassem curiosos sobre estas. Eu me admiro muito mais e fico muito mais estupefato ao perceber a rapidez e a facilidade com que a alma forma em si as imagens dos corpos que ela viu por meio dos olhos corporais do que as visões obtidas pelos que estão dormindo ou estão em éstase. Qualquer que seja aquela natureza de visões, sem dúvida, não é corpo. A quem não basta conhecer isso, de onde se originam, perguntem a outros. Confesso que ignoro. Capítulo 19 A origem das visões 41 Pode-se precisar a origem das visões pela experiência dos fatos. A palidez, o rubor, o tremor dos corpos e mesmo a doença às vezes tem sua causa no corpo, outra vezes na alma, no corpo. Certamente, quando um humor se derrama ou um alimento ou alguma outra coisa se introduzem no corpo, vindo de fora, na alma. Porém, quando é agitada pelo medo, ou se enrubece pelo pudor, ou se encoleriza, ou ama, ou se algo semelhante acontece. Não sem razão, se o que ela anima e governa, quando se agita mais fortemente, mais intensamente se irrita. Assim também acontece com a própria alma com respeito às visões, que não lhe são comunicadas por meio dos sentidos do corpo, mas por meio de uma substância incorpórea. E de tal modo acontece que não te serne se são corpos ou imagens de corpos. Isso acontece uma vez pelo corpo, outras vezes pelo espírito. Pelo corpo, seja devido a um fenômeno natural, como são as visões dos sonhadores. Por exemplo, os que deliram veem ao mesmo tempo os corpos e as visões semelhantes aos corpos como se estivessem diante dos olhos, ou, tendo-os completamente fechados, como acontece muitas vezes aos vitimados por uma doença grave, ficam fora de si muito tempo, estando os corpos presentes. Mas, depois, tendo voltado ao convívio com as pessoas, afirmaram que viram muitas coisas pelo espírito, quando são arrebatados para o êxtase, estando o corpo totalmente são e íntegro, de tal modo que eu vejo os corpos mediante os sentidos corporais. E no espírito veem imagens que não distinguem dos corpos, ou são privados dos sentidos da carne e nada sentindo absolutamente por meio deles, habitam por essa visão espiritual entre imagens. Corporais Quando um espírito mal arrebata para esses fenômenos, faz demoníacos ou possessos ou falsos profetas, mas se o espírito é bom, os fiéis falam sobre mistérios, ou os faz profetas verdadeiros, infundindo-lhes a necessária compreensão, ou se o que mostra por meio deles, convém que seja revelado, torna-os videntes e anunciadores. Capítulo 20 Nos interessa saber onde se encontra o impedimento para perceber as coisas corporais, visto que se encontra no corpo, com efeito, se não se encontra a não ser nas entradas e como que janelas dos sentidos, tal como nos olhos, nos ouvidos e nos demais sentidos corporais, fica impedida apenas a percepção do corpóreo, e a tensão da alma não se desvia para uma outra coisa de tal modo que se considerem as imagens dos corpos como corpos. Mas, se a causa está no interior do cérebro, de onde partem as vias para perceber o que está fora, ficam interrompidos ou perturbados ou sofrem interferência os instrumentos da tensão, nos quais a alma se apoia para ver ou perceber o que está fora. Como não perde esse esforço, com tamanha vivacidade forma as coisas semelhantes, não conseguindo discernir dos corpos as imagens dos corpos, se se encontram nestes ou naqueles e quando chega a saber, fica sabendo de um modo muito diferente do que quando está entretido em pensar, ou quando acontecem imagens dos corpos. Este modo somente o podem compreender os que o experimentaram de algum modo. Daí o fato de eu, dormindo, saber o que via nos sonhos, entretanto, não discernia do corpóreo as imagens das coisas corporais que via, como, quando estamos com os olhos fechados ou no escuro, costumamos discernir pensando nelas. Possui tanto poder a tensão da alma, quer alcance os sentidos embora fechados, quer se volte para outra coisa por algum motivo existente no cérebro, de onde parte a tensão para essas coisas, que, embora algumas vezes saiba que está vendo, não corpos, mas imagens de corpos, ou, sendo menos instruída, julgando que são corpos, perceba que os vê não pelo corpo, mas pelo espírito. Nestes casos, a alma está longe do estado em que ela sente a presença de seu próprio corpo. Daí que também os cegos sabem que estão despertos, visto que por um conhecimento certo distinguem dos corpos as imagens dos corpos pensadas, as quais não podem ver. Capítulo XX e as visões semelhantes às coisas corporais, em que a alma é arrebatada, não são de natureza diferente. 44. Quando a alma é arrebatada por uma ação oculta espiritual para as visões semelhantes ao corpóreo, estando a pessoa com saúde normal e não tendo os sentidos desativados pelo sono, não é porque o modo seja diferente, que há uma natureza diferente de visões, visto que também naquelas causas que procedem do corpo há certamente uma diferença aí, algumas vezes, até oposição. Com efeito, os que deliram, não adormecidos, têm na cabeça as vias de percepção perturbadas, de tal modo que veem as coisas tais quais as veem os que sonham. Estando dormindo, a atenção deles se desvia do sentido da vigília e se converte para o que há de ser visto. Portanto, como aquilo acontece e não estão dormindo, e isto, estando dormindo, o que eles veem não são de outra natureza do que são as que procedem da natureza do espírito, do qual e no qual se formam as imagens dos corpos. Assim, embora seja diferente a causa da alienação da atenção, quando, estando normal o estado de saúde, a alma é arrebatada por uma certa força oculta espiritual, de modo que em vez de corpos vejam no espírito as semelhanças apresentadas de coisas corporais. No entanto, é a mesma natureza das visões, pois, como a causa está no corpo, não se pode dizer que então a alma retira de si mesma as imagens dos corpos sem qualquer pressentimento de coisas futuras, tal como costuma retirá-las pensando. Mas quando é arrebatada pelo espírito para as ver, demonstra-se que isso é obra divina. A escritura o diz claramente, derramarei o meu espírito sobre toda carne, e os jovens verão visões e os anciãos sonharão os sonhos 41, atribuindo ambas as coisas à ação divina, e o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, e novamente, levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito 42. Capítulo 22 As visões por adivinhação ou por acaso 45 Não penso que o espírito do homem possa ser arrebatado por um espírito bom para contemplar essas visões, se elas não têm algum significado. Mas, como a causa está no corpo, para que o espírito humano seja dirigido para vê-las com mais clareza, não se há de crer que sempre signifiquem alguma coisa. Significam quando são inspiradas por um espírito que as apresenta, tanto para o que está dormindo, como para o que padece algo no corpo. De modo a ficar alienado dos sentidos da carne. Também aos que estão despertos e não sujeitos a alguma doença, nem agitados pelo delírio, sabemos. Que por um certo instinto oculto apresentaram-se pensamentos que, exteriorizando-se, revelaram-se como adivinhações, não somente com efeito concreto, tal como aconteceu com o sumo sacerdote. Caifás que profetizou, não tendo vontade de profetizar, mas também quando os que falam tentam dizer algo ao modo de adivinhação. 46. Com efeito, alguns jovens, querendo enganar por brincadeira os peregrinos que viajavam por um certo lugar, fingiram ser astrólogos, sem terem qualquer conhecimento dos doze sinais do zodíaco. Os jovens, ao perceberem que seus hóspedes se admiravam do que eles diziam e que atestavam ser totalmente verdade, atreveram-se a ir mais longe. E um deles, comprovando o que dizia, causava admiração. Finalmente, alguém perguntou a um dos jovens sobre a saúde do filho, que desejava ver depois de muito tempo de ausência, e porque estivesse demorando muito, o pai estava preocupado de que lhe tivesse acontecido alguma coisa. E eles, sem cuidarem de que a verdade podia ser conhecida depois que partissem, preocupando-se, contudo, em deixar alegre o homem enquanto estivesse na sua presença, estando para partirem, responderam que o filho estava salvo e que já se aproximava, e que chegaria naquele mesmo dia em que estavam falando. Não temiam que, passado o dia, viria o dia seguinte em que os poderia censurar por lhes ter enganado. O que mais? Quando já se dispunham a ir embora, eis que o filho chegou de repente, estando eles ainda ali hospedados. 47. Em outra ocasião, um outro jovem dançava diante de um flantista, num lugar onde havia ídolos por ser uma festividade pagã. Não estava tomado por nenhum espírito, igualava-se aos possessos com sua imitação jocosa, estando os circunstantes e espectadores cientes da brincadeira. Havia o costume de que, depois de oferecidos os sacrifícios e terminadas as danças antes do banquete, se alguns adolescentes quisessem brincar daquela forma depois do banquete, ninguém os proibiria. O jovem, portanto, fazendo gracejos enquanto dançava, após conseguir que se fizesse o silêncio, cercado de uma multidão que gargalhava, predisse que naquela noite em que se sacrificava, naquele bosque junto ao qual estava, um homem seria morto por um leão, e que a multidão afluiria para ver o cadáver do homem ao raiar do dia e abandonaria o lugar da festividade. E assim aconteceu, ainda que ficou bem claro para todos os que presenciavam os movimentos do jovem que ele falou por gracejo e brincadeira e não estando sua mente perturbada ou alucinada. E ele próprio tanto mais se admirava do que acontecera, quanto mais sabia da intenção com que proferir as suas palavras. 48. É deveras difícil saber e, se já sabemos, mais difícil é ainda dissertar sobre este assunto e explicar como surgem no espírito do homem essas visões. Ou seja, se são formadas primeiramente no espírito ou se são apresentadas já formadas em outro espírito e são vistas por uma certa união dos dois espíritos, de modo que os anjos revelem aos homens seus pensamentos e as imagens das coisas corporais. Esses conhecimentos de coisas futuras eles veem não com os olhos, porque não tem corpo, mas em seu espírito. Com esta diferença, eles conhecem nossos pensamentos, mesmo que não queiramos, mas nós não podemos conhecer os deles a não ser que sejam revelados. Pois, como penso, eles têm poder para ocultá-los por meio de recursos espirituais. Do mesmo modo como nós, interpondo obstáculos, escondemos nossos corpos para não serem vistos pelos olhos dos outros. Ignora-se também o que acontece em nosso espírito. Ou seja, às vezes se vêem apenas imagens que significam e se ignora se significam algo. E outras vezes, percebe-se que significam algo mas não se conhece o que significam. Outras vezes, pelo contrário, a alma humana vê como uma apresentação mais clara, mediante o espírito e a mente. O que significam? Capítulo 23 Nossa natureza espiritual e as imagens do corpóreo 49 Por agora julgo necessário deixar bem claro ser certo que existe em nós uma natureza espiritual, na qual se formam as imagens das coisas corporais. Quando tocamos algum corpo pelo sentido do corpo, imediatamente se forma sua semelhança em nosso espírito e se guarda na memória. Quando pensamos em corpos ausentes já conhecidos, para deles se formar uma certa aparência espiritual, que já estavam no espírito e antes de neles pensarmos, seja quando vemos as imagens dos corpos que não conhecemos, mas não duvidamos que existam, não como eles são, mas como nos ocorre. Quando, por querer ou parecer, pensamos naquelas coisas que não existem ou não sabemos que existem, quando de qualquer parte que venham, sem que nós procuremos ou queiramos, apresentam-se no espírito imagens de realidades de forma variada. Quando, estando para fazer alguma coisa pelo corpo, preparamos as coisas de que vamos precisar naquela ação e antecipamos todas as coisas no pensamento. Quando no próprio alto de falar ou de fazer, previnem-se no espírito todos os movimentos corporais com suas imagens para que possam ser executados, pois não será pronunciada nenhuma sílaba, a mais breve possível, se não for prevista. Quando os que estão dormindo veem os sonhos que nada ou alguma coisa significam. Quando, devido à saúde corporal estando impedidas as vias de percepção, o espírito confunde de tal modo as imagens dos corpos com os corpos reais que não possam ou apenas possam ser discernidas. Quando, quer tenham algum significado ou surjam sem qualquer significado. Quando, agravando-se alguma enfermidade ou dor corporal, obstruídas internamente os caminhos da alma pelas quais a atenção se mostrava e se esforçava para sentir, mediante o corpo, as imagens das coisas corporais que se deixam ver ou se mostram mais perfeitamente no espírito do que no sono, tendo algum significado ou não tendo. Quando, não existindo motivo algum por parte do corpo, mas, tomando-a e arrebatando algum espírito, a alma é levada para ver nesta situação as imagens dos corpos, misturando com elas as visões corporais, visto que se utiliza ao mesmo tempo também dos sentidos do corpo. Quando, de tal modo, arrebatando-a o espírito, isola-se de todo sentido do corpo e se afasta para se prender apenas às imagens dos corpos por uma visão espiritual, neste estado ignoro-se e podem ser vistas algumas coisas sem que tenham algum significado. Capítulo 24 Graus de Excelência Entre as Três Classes de Visões 50 Esta natureza espiritual, na qual se reproduzem não os corpos, mas as semelhanças dos corpos, apresenta visão de classe inferior à luz da mente e da inteligência, pela qual se discernem também estas visões inferiores e se veem as realidades que não são corpos, nem tem quaisquer formas semelhantes dos corpos, tal como a própria mente e toda boa disposição da alma, a qual são contrários os vícios que com razão são censurados e condenados nos homens. Com efeito, de que outro modo se compreende o entendimento, se não entendendo, assim também a caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a continência e as demais virtudes semelhantes, mediante as quais se aproxima de Deus 43, e o mesmo Deus, do qual, pelo qual e no qual existem todas as coisas 44, 51. Ainda que certamente aconteçam visões na mesma alma, quer as que se percebem pelos sentidos, tais como este céu corpóreo, a terra e tudo o que neles possa ser conhecido, e da maneira como o podem, quer as visões que se veem semelhantes aos corpos, das quais já falamos muito, quer as que se compreendem pela mente, as quais não são corpos, mas semelhanças de corpo. Muitas imagens de acordo com a vontade ou se apresentam independentemente da vontade. Mas a visão espiritual necessita da intelectual para se fazer julgamento. Mas a intelectual não necessita da espiritual que é inferior e, por isso, a corporal está submissa à espiritual, e ambas à intelectual. Portanto, ao lermos, o homem espiritual julga tudo e por ninguém é julgado 45, devemos interpretar não segundo o espírito pelo qual a mente é conhecida, como se entende o que foi dito, orarei com o espírito, orarei também com a mente 46, mas devemos entender pelo que foi dito, renovai-vos pelo espírito de vossa mente 47. Já ensinamos acima de outro modo, que se diz espírito a própria mente, segundo a qual o espiritual julga tudo. Por isso, nem absurda nem inconvenientemente julgo que a visão espiritual ocupa uma posição intermediária entre a intelectual e a corporal. Com efeito, penso com razão que se diz meio que realmente não é corpo, mas semelhante ao corpo, entre o que é verdadeiramente corpo e o que não é corpo nem semelhante ao corpo. Capítulo 25 Apenas a visão intelectual não engana 52. Falhando inteligência, a alma ilude-se com as imagens das coisas, não por defeito delas, mas de sua opinião, ao aceitar as que são semelhantes em lugar daquelas das quais são semelhanças. Portanto, engana-se na visão corporal, uma vez que julga acontecer nos corpos o que acontece nos sentidos dos corpos. Do mesmo modo como parece aos navegantes que se movem na terra o que está fixo, e aos que observam o céu, que estão fixos os astros que se movem, e afastados os raios dos olhos aparecem duas formas de lâmpadas, e na água, o caso do remo parecer estar quebrado, e muitas outras coisas semelhantes. Engana-se também, por exemplo, quando pensa que alguma coisa é o que não é, porque tem a mesma cor ou o mesmo som ou o mesmo cheiro ou o mesmo sabor, a mesma sensação quando se toca. Daí venho pensar que seja um legume um medicamento pastoso cozido no caldeirão, e pensar que o ruído de um veículo que passa seja o de um trovão, e se não se examinar em nenhum dos outros sentidos. Mas apenas no fato, pode-se pensar que é limão uma erva denominada piária, e um alimento temperado com um suco adocicado pode-se pensar que seja temperado com mel, e um anel desconhecido apalpado no escuro julga-se que seja de ouro e, no entanto, é de bronze ou de prata. Ou quando a alma, perturbada por repentinas e imprevistas visões corporais, pensa que não vê a si mesma nos sonhos ou que está sendo levada por alguma visão espiritual desta natureza. Por isso, em todas as visões corporais apresente-se o testemunho dos outros sentidos e principalmente da mente e da razão, para que se encontre, quanto seja possível encontrar, o que é verdadeiro nesta classe de coisas. Mas, na visão espiritual ou nas imagens dos corpos que se veem pelo espírito, a alma se engana quando, com respeito às coisas que vê, pensa que são corpos verdadeiros, ou que se imaginou por uma suspeita e falsa conjectura. Pensa que também estão nos corpos as coisas que conjectura como não vistas. Mas a alma não se engana nas visões intelectuais, pois ou as entende, e são verdade, ou se não é verdade, não as entende. Daí que uma coisa é errar no que ela vê, e outra é errar porque não as vê. Capítulo X vi duas classes de arrebatamento, pela visão espiritual e pela visão intelectual 53. Quando a alma é arrebatada para as visões em que se veem pelo espírito coisas semelhantes às corporais, de modo que abandone os sentidos, mais do que é costume nos sonhos, mas menos que na morte. Isto já é fruto de uma admoestação e de ajuda divinas, para que saiba discernir pelo espírito, não os corpos, mas as imagens semelhantes aos corpos. Do mesmo modo como os que dormem conhecem as realidades que veem nos sonhos antes de despertarem. Se neste arrebatamento se veem coisas futuras, de modo a serem conhecidas como futuras, cujas imagens se veem presentes. Seja com a mente do homem auxiliada por Deus, seja por meio de alguém que, no meio das visões, explique-as, como era explicado a João no Apocalipse 48. Trata-se de uma revelação extraordinária. Assim é, embora, talvez, ignore aquele a quem essas coisas são apresentadas, se saiu do corpo, ou ainda esteja no corpo, mas as vê pelo espírito alienado dos sentidos do corpo. Com efeito, assim arrebatado pode ignorá-lo, se não lhe for revelado. 54. Além disso, se, assim como foi arrebatado dos sentidos do corpo para estar nestas imagens dos corpos, que são vistas pelo espírito, assim também é arrebatado das mesmas imagens para ser transportado para aquela região das realidades intelectuais ou inteligíveis, onde se percebe a verdade evidente sem qualquer imagem de corpo, mas não é fuscada pelas névoas de opiniões falsas. Ali as faculdades da alma não atuam nem se afadigam. Com efeito, nem a libido é refreada pelo trabalho da temperança, ou se suportam adversidades pela atividade da fortaleza, ou se castiga a iniquidade pela ação da justiça, ou se evitam os males pelo exercício da prudência. Ali, a única e total virtude da alma consiste em amar o que se vê, a suprema felicidade reside em possuir o que se ama. De fato, Alice bebe a vida feliz em sua fonte, de onde algo é aspergido para esta vida humana, para se viver com temperança, fortaleza, justiça e prudência em meio às seduções deste mundo. Em vista a consecução de tudo isso, quando haverá repouso e visão inefável da verdade, enfrentam-se as lutas para reprimir as paixões, suportam-se as adversidades, socorrem-se os indigentes, resiste-se aos sedutores. Ali se vê o esplendor do Senhor, não por uma visão envolvendo significados, ou corporal, como foi vista no Monte Sinai 49, ou espiritual, como a que viu Isaías 50, ou João no Apocalipse 51, mas pela visão, não mediante figuras, de acordo com a possibilidade da mente humana, segundo a graça de Deus que a assume para poder falar boca a boca aquele que Deus fez digno desse colóquio, não a boca do corpo, mas a da mente. Assim julgo que se deve entender o que foi escrito sobre Moisés 52, capítulo 27, a visão de Moisés 55. Conforme leimos no Êxodo, Moisés desejava ver a Deus, mas não como vira no monte, nem como via no tabernáculo, mas na substância pela qual é Deus, sem assumir qualquer criatura corporal, a qual se apresenta aos olhos da carne, nem em espírito com semelhanças figuradas de corpos, mas na sua essência, na medida em que a criatura racional e intelectual é capaz, de compreendê-la, separada de todo sentido do corpo e de toda figura significativa de espírito. Assim está escrito, agora, pois, se encontrei graça diante de ti, mostra-te a mim como és, para que eu te veja 53, visto que um pouco acima se lê que o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo 54. Percebi o que via e desejava o que não via. Um pouco depois, dizendo-lhe Deus, porque encontraste graça diante de mim, conheço-te mais que todos, respondeu-lhe, mostra-me tua claridade 55. Então, recebeu do Senhor uma resposta em sentido figurado, sobre a qual seria longo dissertar. Quando lhe disse, não poderás ver a minha face viver, porque nenhum homem verá a minha face e viverá 56. Em seguida acrescentou, eis aqui um lugar perto de mim, põe-te sobre a rocha. Quando eu passar a minha glória, colocar-te-ei na fenda da rocha e cobrir-te-ei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a mão e me verás pelas costas. Minha face, porém, não te aparecerá 57. A escritura, na sequência, não narrou que isso tenha acontecido no sentido corporal e, por isso, ficou claro que foi dito em sentido figurado, significando a igreja. Com efeito, ela é um lugar perto do Senhor, porque a igreja é seu templo e foi edificada sobre a pedra, e o restante que ali foi dito e todas as palavras concordam com nossa interpretação. Se Moisés não tivesse merecido ver a almejada e desejada claridade de Deus, Deus não diria a Arão e a Maria, irmãos dele. Conforme lemos no livro dos números, ouvi, pois, as minhas palavras, se há entre vós um profeta do Senhor, é em visão que me revelo a ele, é em sonho que lhe falo. Assim não há como o meu servo Moisés. Falo-lhe face a face, claramente e não em enigmas. E ele vê a claridade do Senhor 58. Também isso não se há de entender quanto à substância do corpo que se apresenta aos sentidos da carne. Pois certamente falava Moisés assim, face a face, frente a frente, quando Moisés lhe dizia, mostra-me a ti mesmo 59. E agora também aos que censurava e a cujos merecimentos antepunham os merecimentos de Moisés. Falava desse modo por meio de uma criatura corporal mostrada aos sentidos da carne. Portanto, por aquele modo, na forma em que é Deus, fala de um modo mais inefável, secreto e presente por meio de uma linguagem inefável, na qual ninguém que o veja viverá esta vida, pela qual se vive mortalmente nestes sentidos do corpo. A não ser que alguém de certo modo morra para esta vida, seja saindo completamente do corpo, seja de tal modo retirado e alienado dos sentidos carnais, que ignore com razão, como diz o apóstolo, se está no corpo ou fora do corpo, visto que nesse caso é arrebatado e conduzido a esta visão. Capítulo 28 Terceiro céu e o paraíso Contemplados por São Paulo 56 Seu apóstolo denominou o terceiro céu a terceira classe de visões, que é superior não somente a toda a visão corporal, pela qual se percebem os corpos mediante os sentidos do corpo, mas também a toda a visão espiritual, pela qual se percebem pelo espírito, e não pela mente, as imagens dos corpos. Neste céu se vê a claridade de Deus. Para se ver esta claridade purificam-se os corações. Por isso foi dito, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verso 60 Ver-se a Deus não por meio de algum significado figurado, ou corporal ou espiritual, como que em espelho de maneira confusa, mas face a face 61, como o que foi dito de Moisés, boca a boca, ou seja, pela forma, pela qual Deus é tudo o que é, na medida em que é capaz de perceber a mente que não é o que Deus é, mas purificada de toda a mancha terrena e alienada e arrebatada de todo o corpo e de toda a semelhança de corpo. Peregrinamos carregados com o peso mortal e corruptivo do corpo. Enquanto caminhamos pela fé, não pela visão 62. Enquanto vivemos aqui praticando a justiça. Por que não havemos de crer que há tão grande apóstolo, doutor das gentes, arrebatado a tal visão de veras grandiosa. Deus quis mostrar a vida na qual depois desta se há de viver por toda a eternidade. E por que não se há de denominar paraíso a este lugar, sem haver confusão com aquele em que Adão viveu corporalmente entre árvores frondosas e frutíferas. Pois a igreja, que nos congrega em seu seio de caridade, foi denominada paraíso com frutos preciosos 63. Mas, isso foi dito em sentido figurado, como se naquele paraíso onde Adão esteve realmente estivesse simbolizada a igreja sob a forma de um paraíso futuro. Ainda que aos que observam diligentemente talvez possa ocorrer que naquele paraíso corporal foi também significada a vida dos santos, que agora servem na igreja e aquela que haverá para sempre depois desta vida. Assim, como Jerusalém, que se interpreta a visão de paz e contudo se aplica a uma cidade terrena, simbolizar Jerusalém celestial, nossa mãe eterna, para aqueles que foram salvos na esperança e para aqueles que a desejam esperando com paciência e que não vêm, ao lado dos quais muitos são filhos da abandonada, mais do que daquela que tem marido 64, e para os próprios santos anjos que conhecem. Pela igreja a multiforme sabedoria de Deus 65, com os quais se há de viver sem trabalhos e sem fim. Depois desta peregrinação, capítulo 29 haverá muitos céus, como há vários graus nas visões espiritual e intelectual. 57. Se entendermos o terceiro céu, ao qual o apóstolo foi arrebatado, de modo a crermos que haja também um quarto e outros céus acima, abaixo dos quais está o terceiro céu, pois alguns falam em sete, outros em oito. Ainda outros em nove e até dez. E comprovam que neste que se denomina afirmamento, há muitos, obedecendo a uma graduação, e, por isso, raciocinam ou pensam que são corpóreos. Essas razões ou opiniões exigiriam muito tempo para agora serem tratadas. Pode também acontecer que alguém sustente haver muitos graus diferentes nas visões espirituais e intelectuais. Ou, se puder, demonstre estes graus diferentes de acordo com o progresso maior ou menor nas revelações manifestas. Seja o que for, sejam entendidas como quiserem, uns de um modo, outros, de outro modo. Eu até agora não sou capaz de conhecer ou ensinar outras visões além das três classes, ou pelo corpo ou pelo espírito ou pela mente. Mas confesso que agora ignoro quantas e quais sejam as divisões de cada classe, de modo que em cada uma se coloque uma acima da outra gradativamente. Capítulo 30 Até no visão espiritual, umas visões são divinas e outras humanas 58. Assim como nesta luz corpórea está o céu, que vemos acima da terra, onde brilham os luzeiros e os astros que são corpos mais excelentes que os terrestres. Assim na classe de visão espiritual, na qual se vêem semelhanças de corpos com uma certa luz incorporal e própria, há algumas mais excelentes e, com razão, divinas, que os anjos apresentam com modos admiráveis. É difícil de se perceber e mais difícil de se explicar se eles apresentam suas visões mediante uma fácil e poderosa associação ou mescla, tornando-as também nossas, ou se conhecendo não sei de que modo as nossas visões as formam em nosso espírito. Há outras visões comuns e humanas, as quais procedem de nosso espírito de muitos modos, ou são sugeridas de certo modo pelo corpo ou espírito, se somos afligidos na carne ou no espírito. Com efeito, não somente as pessoas despertas se envolvem por meio de imagens dos corpos com suas preocupações, pensando, mas também as que estão dormindo muitas vezes sonham com o de que necessitam, pois administram também seus negócios levados pela ambição da alma, e se dormiram com fome ou com sede, preocupam-se por comidas e bebidas, desejando-as ardentemente. Penso que todas essas visões podem ser comparadas com as que se afetuam mediante manifestações angélicas, como se nesta natureza corporal se comparassem as coisas terrenas com as celestes. Capítulo XXX de A Visão Intelectual e a Luz que Ilumina a Alma para Ver as Realidades A Luz da Alma é Deus 59 Na classe das visões intelectuais, há algumas que se veem na alma, como, por exemplo, as virtudes contrárias aos vícios, seja as que permanecerão, como a piedade, seja as úteis para esta vida e que depois não existirão, como a fé pela qual cremos o que ainda não vemos, e a esperança pela qual esperamos com paciência as coisas futuras, e a própria paciência pela qual suportamos todas as adversidades, até chegarmos aonde queremos. Estas e outras virtudes semelhantes, que agora são muito necessárias para passar esta vida peregrina, não serão necessárias naquela vida, para cuja consecução são necessárias. Estas virtudes se vêem intelectualmente, pois não são corpos ou não têm formas semelhantes aos corpos. Não obstante, uma coisa é o que se vê na alma, outra coisa é a Luz que Ilumina a Alma para que possa contemplar em si ou em outro todas as coisas entendidas de acordo com a verdade, pois a Luz é o próprio Deus. Mas a inteligência é uma criatura, embora racional e intelectual criada à imagem divina, a qual, quando intenta contemplar essa Luz, agita-se em sua fraqueza e se torna menos capaz. Daí o fato de que ela entende conforme pode. Portanto, quando é arrebatada e alienada dos sentidos carnais, apresenta-se essa visão mais claramente, não em espaços locais, mas de acordo com uma certa maneira sua, e assim vê sobre si mesma aquela Luz, com cuja ajuda a ver tudo que entendendo vê em si mesma. Capítulo 32 Onde é levada a alma após deixar o corpo 60 Se alguém perguntar para onde vai a alma quando sai do corpo, se levada a algum lugar corporal, ou a um lugar incorporal semelhante ao corporal, ou a nenhum deles, mas aquele que é mais excelente que os corpos, assim como as imagens dos corpos, responderei imediatamente que a alma não é levada para lugares corporais a não ser com algum corpo, ou não é levada quanto ao lugar. Agora, se a alma tem algum corpo quando sair deste corpo, mostre o que puder, mas eu penso que não, pois julgo que ela é espiritual, não corporal. É levada a lugares espirituais de acordo com os seus merecimentos, ou a lugares de castigos semelhantes a corpos, tais como foram mostrados muitas vezes aqueles que foram arrebatados dos sentidos do corpo e ficaram semelhantes a pessoas mortas, e viram os castigos do inferno, tendo em si mesmo certa semelhança com seu corpo, pelo qual puderam ser levados a esses lugares e comprovar tais coisas com as semelhanças dos sentidos. Não vejo porque a alma há de ter semelhança com seu corpo, se, ficando o corpo sem os sentidos, embora não completamente morto, ela vê tais coisas, de acordo com o que muitos contaram aos vivos após voltarem do arrebatamento, e não tenha essa semelhança com seu corpo, quando sair do corpo ocorrendo a morte completa. Portanto, ou é levada para esses lugares de castigo, ou para aqueles também semelhantes a lugares corporais, mas não de castigo, mas de repouso e de gozo. 61. Não se pode dizer em sua razão que aqueles castigos são falsos ou que são falsos aquele repouso e aquele gozo, pois estas coisas são falsas quando, por um erro de julgamento, tomam-se umas por outras. Com efeito, Pedro certamente se enganava não somente quando via aquela toalha e nela, imagens de corpos, mas pensava que fossem corpos. 66. Mas enganava-se também quando em outra ocasião, libertado das cadeias por um anjo, caminhava com seu corpo, apresentado na forma corporal, mas julgava estar diante de uma visão. 67. Com efeito, havia na toalha formas espirituais semelhantes às corporais, e esta manifestação corporal de um libertado das cadeias era semelhante à espiritual devido ao milagre. 68. Mas, a alma enganava-se em ambos os casos, mas apenas por considerar umas coisas por outras. 69. Portanto, embora não sejam coisas corporais, mas semelhantes às corporais, pelas quais passam as almas despojadas de seus corpos, para o bem ou para o mal, como também elas aparecem a si mesmas semelhantes a seus corpos. 69. No entanto, é verdadeira a alegria e verdadeiro tormento feitos de substância espiritual. 70. Também nos sonhos interessa muito se estamos alegres ou tristes. 71. Daí que alguns, estando em meio a coisas que tinham desejado, lamentaram acordar, e, pelo contrário, os agitados e afligidos por terríveis temores e tormentos, depois de terem despertado, passaram a ter medo de dormir para que não se repetissem os mesmos males. 72. E não se há de duvidar que sejam marcantes as coisas ditas infernais e, por isso, causam uma sensação mais forte. 73. Com efeito, também aqueles que foram arrebatados dos sentidos do corpo, menos certamente do que se morressem de verdade. 74. No entanto, mais do que se estivessem dormindo, contaram que viram as coisas com mais realidade do que se houvessem contado o que viram em sonhos. 74. Portanto, o inferno é uma substância, mas julgo que seja uma substância espiritual, não corporal. Capítulo 33. O inferno. A alma é incorpórea. O seio de Abrão 62. Não merecem ser ouvidos os que afirmam que o inferno termina nesta vida e que não existe inferno depois da morte. Vejam eles como interpretam suas ficções poéticas. Nós não devemos nos desviar da autoridade das divinas escrituras, as quais apenas devemos dar crédito. Além disso, podemos demonstrar que mesmo os sábios desse grupo não duvidaram absolutamente sobre a substância de inferno, que recebe as almas dos falecidos depois desta vida. Com razão se pergunta como se pode dizer que o inferno está debaixo da terra, se não é um lugar corporal, ou qual a razão de se denominar inferno, se não está debaixo da terra. Que a alma não é corpórea, atrevo-me a professar que não apenas penso, mas que tenho certeza. O que nega que tem a semelhança de corpo e membros totalmente corporais, pode negar que seja a alma o que viu em sonhos andar ou sentar-se ou ser levado e trazido para aqui e para colar mediante passos e voos. O que não acontece sem uma certa semelhança de corpo. Portanto, se a alma possui no inferno esta semelhança, não corporal, mas semelhante ao corpo, assim também parece-lhe estar em lugares não corporais, mas semelhantes aos corporais, seja no repouso como nos sofrimentos. 63. Confesso que ainda não consegui descobrir porque denominar inferno o lugar onde descansam as almas dos justos. Acredita-se com razão que a alma de Cristo veio a esses lugares, onde os pecadores são atormentados, para libertar dos tormentos aqueles que sua oculta justiça julgava que deviam ser libertados. Não percebo como se possa entender de outra maneira o que foi dito, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, livrando-os das dores do inferno, porque não podia ser retido por ele. 68. A não ser que interpretemos que no inferno libertou dos sofrimentos a alguns com o poder pelo qual é Senhor, perante o qual se dobra a todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra. 69. Pelo qual poder não pode ser retido pelos sofrimentos dos quais libertou. Mas Abraão ou aquele pobre no seio do mesmo, ou seja, no lugar secreto do descanso, não sofriam tormentos, pois entre o descanso e tormento do inferno havia um grande abismo, conforme lemos. Não foi dito que estavam no inferno, pois, aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado, como estivesse no inferno em meio a tormentos 70 etc. Vemos assim que não se fez menção do inferno ao falar do repouso do pobre, mas, sim, do suplício do rico. 64. Também o que Jacó disse a seus filhos, levareis minha velhice com tristeza aos infernos 71. Parece indicar que temia mais ser perturbado por uma tão excessiva tristeza que não mereceria ir ao lugar dos bem-aventurados, mas ao inferno dos pecadores. Com efeito, não é pequeno mal a tristeza, visto que também o apóstolo temeu com tamanha solicitude em favor de alguém, para que não fosse absorvido por uma tristeza excessiva 72. Por isso, como disse, ainda não descobri, e ainda busco, nem me ocorre nada que mostre a escritura canônica colocar o inferno em algum lugar, apresentando-o como um bem. Ignoro se alguém é capaz de ouvir que o seio de Abraão não se entende como um bem. Por isso, não vejo como podemos acreditar que aquele descanso seja o inferno. Capítulo XIVO PARAÍSO E O TERCEIRO CÉU DE QUE FALA O APÓSTOLO 65 Enquanto investigamos este assunto, se o descobrimos ou não, o certo é que a extensão deste livro obriga-nos a chegar de uma vez a uma conclusão. Porque nos lançamos a esta dissertação falando a respeito do paraíso pelo que o apóstolo diz, ou seja, que conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, mas não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, e que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem falar. Não afirmamos com temeridade se o paraíso está no terceiro céu, ou, também, se foi arrebatado ao terceiro céu e dali é o paraíso. Pois, se um bosque, no sentido próprio, designa no sentido figurado toda uma região espiritual, onde as almas são felizes, pode-se denominar paraíso não somente o terceiro céu, seja o que for, que sem dúvida é grande e excelente pela sua sublimidade, mas também a alegria no homem de boa consciência é também paraíso. Daí ser a igreja denominada paraíso nos santos que vivem com sobriedade, com justiça e predade 73, pois dispõe de graças e de castas delícias 74, visto que se gloria em meio às tribulações, alegrando-se muitíssimo de sua paciência, porque, de acordo com a quantidade de sofrimentos, as consolações de Deus deleitam a alma dos mesmos 75. Portanto, com quanto mais razão se pode denominar paraíso o seio de Abraão, depois desta vida, onde já não há tentação, onde se goza de tão grande descanso depois de todos os sofrimentos desta vida. E a luz ali não é própria e especial, mas, sem dúvida, é grande. Aquele rico, no meio dos tormentos e das trevas do inferno, de tal modo havia de longe que reconheceu ali aquele pobre e desprezado, embora houvesse um grande abismo no meio. 66. Se as coisas são assim, é por isso que se diz ou se crê que o inferno está debaixo da terra. Porque, por meio daquelas semelhanças de coisas corporais, convenientemente se mostra ao espírito, que, as almas dos falecidos são merecedoras do inferno, porque picaram por amor à carne. Desse modo é lhes mostrado por aquelas semelhanças de coisas corporais o que se costuma fazer com a carne morta, ou seja, ser escondida debaixo da terra. Finalmente, são denominados em latim infernos inferi, por estarem embaixo. Pois assim como, quanto ao corpo, se guardarem a ordem de acordo com seu peso, os mais pesados ficam embaixo, assim também. Quanto ao espírito, todas as coisas mais tristes estão embaixo. Por isso, também na língua grega a origem do termo, pelo qual se denomina o inferno, Hades, é apresentada como significando algo que não oferece suavidade alguma. Nosso Senhor, morto por nós, não se dedignou visitar aquela parte para dali libertar aqueles que não pôde ignorar que deveriam ser libertados de acordo com a sua divina e secreta justiça. Por isso, a alma daquele ladrão, ao qual disse, hoje estarás comigo no paraíso 76, não lhe ofereceu certamente o inferno, mas, sim, ou aquele repouso no seio de Abraão. Pois Cristo está presente em todas as partes, sendo ele a sabedoria de Deus que atinge todas as partes por sua pureza 77, ou aquele paraíso, seja no terceiro céu, seja em qualquer parte onde estiver, para o qual o apóstolo foi arrebatado para além do terceiro céu, se é que não se denomina com vários termos a mesma realidade, em que estão as almas dos bem-aventurados. 67. Portanto, interpretamos retamente por um nome comum o primeiro céu como todo este céu corporal com tudo que está sobre as águas e a terra. O segundo, o que se vê pelo espírito na semelhança corporal, como aquele de onde baixou o parapedo em estas e 78 aquela toalha cheia de animais. E o terceiro, o que se vê pela mente de tal modo retirada, distante e arrebatada dos sentidos da carne purificada, que possa ver e ouvir de modo inefável na caridade do Espírito Santo o que existe neste céu e a própria substância de Deus e o Deus-verbo, pelo qual tudo foi feito. 79. Não julgamos sem fundamento que o apóstolo foi arrebatado a este céu 80 e ali esteja, talvez, o melhor dos paraísos e, se é lícito dizer, o paraíso dos paraísos. Pois, se a felicidade de uma alma boa reside nas coisas boas entre todas as criaturas, o que é mais excelente do que a felicidade que reside no verbo de Deus, pelo qual tudo foi feito. Capítulo 35 A necessidade da ressurreição dos mortos para a perfeita felicidade das almas 68 Se alguém preocupa a razão por que é necessário aos espíritos receberem seus corpos na ressurreição, se a suprema felicidade lhes pode ser oferecida mesmo sem os corpos, é uma questão difícil para se tratar dentro dos limites desta dissertação. No entanto, não se deve duvidar absolutamente que a mente do homem, arrebatada dos sentidos da carne e desnudada da mesma carne depois da morte e transcendidas também as semelhanças das coisas corporais, não pode ver a incomutável substância, como os santos anjos a veem. Seja por um motivo mais oculto, seja porque lhe é inerente uma certa inclinação natural para governar seu corpo, a qual arretarda de certo modo em por toda a atenção naquele sumo céu, enquanto lhe falta o corpo, de cujo governo aquela inclinação possa descansar. Mas, se tal é o corpo que seu governo seja difícil e pesado, como esta carne que se corrompe e sobrecarrega alma 81, procedendo da linhagem da transgressão, muito mais se apartamente da visão do supremo céu. Por isso, necessariamente teria que ser arrebatada dos sentidos da carne, para que lhe fosse mostrado como pode compreendê-lo. Por isso, quando receber este corpo, não mais animal, mas espiritual pela transformação futura, igual aos santos anjos, possuirá o estado perfeito de sua natureza, obediente e dominadora, vivificada e vivificante, com tão inefável facilidade, que lhe há de ser glória e o que foi uma carga pesada. Capítulo XXXVI As Três Classes de Visões A gente chegam a julgar que apenas elas existem e pensam que tudo que não é corporal não existe de maneira alguma. Mas eles são de tal modo sábios nestas visões corporais que, ainda que as vejam muito mais presentes, estão mais certos daquelas outras que veem de qualquer modo pela inteligência sem formas ou semelhanças corporais, ainda que não possam contemplá-las com a mente, como as vejam pelos sentidos do corpo. Os santos anjos que presidem essas realidades corporais para julgá-las e administrá-las não se inclinam a elas de modo familiar, como se estivessem mais presentes. Eles de tal modo discernem no espírito suas semelhanças significativas e as tratam com tão grande poder que as podem comunicar os espíritos dos homens, revelando-as. De tal modo contemplam a incomutável substância de Deus, que pela visão e pelo amor antepõe-ma todas as coisas, e de acordo com a mesma julgam a respeito de tudo e a elas se dirigem para agir e a partir dele encaminham tudo o que fazem. Finalmente, embora o apóstolo tenha sido arrebatado dos sentidos da carne ao terceiro céu e ao paraíso, faltou-lhe certamente, para o pleno e perfeito conhecimento das coisas, que é inerente aos anjos, que ele não sabia se estava no corpo ou fora do corpo. Isso não faltará certamente aos bem-aventurados quando, recebidos os corpos na ressurreição dos mortos, este corpo corruptível revestir a incorruptibilidade e este mortal revestir a imortalidade. 32. Pois todas as coisas serão evidentes sem qualquer falsidade, sem qualquer ignorância, distribuídas em suas ordens, tanto as corporais, como as espirituais e as intelectuais, numa natureza íntegra e felicidade perfeita. . Capítulo 37 Opiniões sobre o terceiro céu Sei que alguns daqueles que trataram antes de nós sobre as Sagradas Escrituras de acordo com a fé católica merecem louvor, e que também dissertaram sobre o terceiro céu, baseados no que diz o apóstolo. Queriam entender nesta passagem as diferenças que existem no homem corporal, espiritual e intelectual, e como o apóstolo foi arrebatado para contemplar com clara evidência aquela espécie de coisas incorpóreas, as quais os homens espirituais amam nesta vida acima de todas as demais coisas e do qual desejam gozar. . Já dissertei o suficiente nas primeiras partes deste livro, mostrando porque preferiria denominar espiritual e intelectual o que eles denominam animal e espiritual, impondo outros nomes às mesmas coisas. Se dissertamos adequadamente sobre estas coisas conforme nossa capacidade, o leitor espiritual as aprovará, ou também, sendo espiritual, com a ajuda do Espírito Santo, tirará proveito desta leitura. . Com este final, concluímos toda esta obra que se compõe de 12 volumes. . . . 12,2 a 4, 2 CF, AT 10,11, 3 CF, AP 1,12 SS, 4 CF, S 37,1 a 10, 5 CF e 6,1 a 7, 6 2 cor 12,2, 7 S 33,13, 8 CF, AP 13,1 e 17,15.18, 9 2 cor 12,2, 10 2 cor 12,2, 11 2 cor 12,2, 12 MT 22,39, 13 CL 2,9, 14 CF, CL 2,17, 15 1 cor 15,44, 16 SL 148,8, 17 ECO 3,21, 18 F 4,23.24, 19 CL 3,10, 20 RM 7,25, 21 GL 5,17, 22 JU 4,24, 23 1 cor 14,14, 24 1 cor 14,2, 25 1 cor 14,6, 26 1 cor 14,6, 27 CF, GN 41,1 a 32, 28 CF, DN 2,27 a 45 e 4,16 a 24,29 1 cor 14,15, 30 MT 22,39, 31 CF, DN 5,5 a 38, 32 AT 10,11 a 13,33 AT 10,17 a 20,34 AT 10,10 a 28,35 AT 10,28, 36 2 cor 11,14, 37 1 cor 12,10, 38 CF, AT 12,7 a 9, 39 AT 10,14, 40 CF, 1 IRS 3,5,15, 41 JL 2,28, 42 MT 1,22,13, 43 CF, GL 5,22,23, 44 CF, RM 11,36, 45 1 cor 2,15, 46 1 cor 14,15, 47 F 4,23, 48 CF, AP 1,10 SS, 49 CF, ES 19,18, 50 CF, ES 6,1 51 CF, AP 1,10 SS, 52 CF, NM 12,8, 53 ES 33,13, 54 ES 11,17, 55 ES 33,12 A 13, 56 ES 33,20, 57 ES 33,21 A 23, 58,58 NM 12,6 A 8,59 ES 13,18, 60 MT 5,8, 61 CF, 1 cor 13,12, 62 CF, 2 cor 5,6 A 7, 63 CT 4,13, 64 CF, GL 4,26 A 27, 65 CF, EF 3,10, 66 CF, AT 10,11 A 12,67 CF, AT 12,7 A 9, 68 AT 2,24,69 CF, FL 2,10, 70 LC 16,22 A 26, 71 GN 44,29, 72 CF, 2 cor 2,7, 73 CF, ECU 40,28, 74 CF, CT 8,5, 75 CF, SL 94,19, 76 LC 23,43, 77 CF, SB 7,24, 78 CF, AT 10,10 A 12,79 J 1,3, 80 CF, 2 cor 12,2 A 4, 81 CF, SB 9,15, 82 CF, 1 cor 15,53 pontos sobre o Gênesis, contra os maniquelos livro e capítulo e a defesa contra os maniquelos é feita em estilo popular 1. Se os maniquelos procuram a quem possam enganar, nós procuramos palavras com as quais possamos responder-lhes, mas como eles correm atrás tanto de letrados como de letrados, e, ao prometerem a verdade, empenham sem desviá-los da verdade, a vaidade que os caracteriza deve ser convencida não com um discurso ilustrado e polido, mas com evidências. Com efeito, agradou-me a opinião de alguns cristãos que, sendo versados nas ciências liberais, perceberam, no entanto, ao lerem outros livros nossos que publicamos contra os maniquelos, que não podiam ser compreendidos pelos menos letrados ou, se podiam, era com muita dificuldade, e me advertiram com muita benevolência que não deixasse de lado o estilo popular, se tivesse em mente desenraizar do espírito também dos iletrados aqueles erros tão perniciosos. Pois mesmo os dotos entendem o estilo popular e simples, mas os indotos não são capazes de compreender o escrito em estilo apurado. 2. Os maniquelos costumam criticar as escrituras do Antigo Testamento, que não conhecem, e, com essa crítica, zombar de nossos irmãos débeis e infantes e enganá-los, não encontrando estes como lhes responder, pois não há escritura alguma que não possa ser criticada facilmente por parte daqueles que não a compreendem. A divina providência permite a existência de muitos hereges em muitos erros, a fim de que, quando nos insultam e nos fazem perguntas sobre o que ignoramos, de tal modo venhamos a sacudir a preguiça que ansiemos por conhecer as divinas escrituras. Por essa razão diz o apóstolo, é preciso que haja heresias entre vós, a fim de que se manifestem entre vós aqueles que são comprovados um. São comprovados perante Deus aqueles que podem ensinar retamente, mas não podem ser conhecidos pelos homens, a não ser quando ensinam, e somente querem ensinar aqueles que procuram ser ensinados. Muitos são indolentes em procurar a verdade, se não forem despertados do sono pelos incômodos e afrontas por parte dos hereges, e, assim, se envergonham de sua incapacidade e percebam estar em perigo devido a essa mesma incapacidade. As pessoas que estão firmes na fé não se dobram perante os hereges, mas investigam com afinco que lhes possam responder. E Deus não os abandona, e, assim, como pedintes, recebam, e como investigadores, encontrem, e lhes seja aberto ao bater em dois. Aqueles que se desesperam de poder encontrar na doutrina católica o que buscam são oprimidos pelos erros, mas se investigam com perseverança, cansados depois de muitos esforços, retornam sedentos e desfalecidos às fontes das quais se desviaram. Capítulo 2 de N1,1 Defesa contra os opositores que perguntam O que fazia Deus antes da criação do mundo? E por que de repente ele aprove criar o mundo? 3 Costumam os maniquelos criticar dessa maneira o primeiro livro do Antigo Testamento que tem o seguinte título Gênesis Porque está escrito No princípio, Deus criou o céu e a terra 3 Perguntam Em que princípio? E dizem Se Deus fez o céu e a terra em algum princípio O que fazia antes de criar o céu e a terra? E por que de repente ele aprove fazer o que nunca fizera antes nos tempos eternos? Respondemos-lhes que Deus fez o céu e a terra no princípio Não no princípio do tempo Mas em Cristo Visto que era verbo junto ao Pai Pelo qual e no qual tudo foi feito 4 Com efeito Nosso Senhor Jesus Cristo Ao lhe terem interrogado os judeus quem ele era Respondeu O princípio Eu que vos falo 5 Ainda que acreditemos que Deus fez o céu e a terra no princípio do tempo Devemos Por outro lado Entender que antes do princípio do tempo não havia tempo Por isso não podemos dizer que havia algum tempo Quando Deus nada ainda havia feito Pois como poderia existir o tempo que Deus não havia feito? Sendo ele o criador de todos os tempos E se o tempo começou a existir com o céu e a terra Não se pode encontrar algum tempo antes que Deus tivesse feito o céu e a terra Mas quando se diz Por que lhe aprove de repente? Assim se diz como se tivesse passado algum tempo no qual Deus nada fez Com efeito Não podia transcorrer o tempo que Deus ainda não fizera Visto que não pode ser criador do tempo senão o que existe antes do tempo Os próprios maniquelos certamente leiam o apóstolo Paulo e o louvam e o honram Mas Interpretando mal suas cartas Enganam a muitos Expliquem-nos Portanto O que o apóstolo quis dizer com as palavras Ao conhecimento da verdade segundo a predade de Deus Na esperança da vida eterna prometida antes dos tempos eternos pelo Deus que não mente 6 Antes dos tempos eternos O que pode haver antes deles? Obriguem-nos a explicar isso para entenderem que não entendem Ao quererem criticar temerariamente o que deviam buscar com diligência 4 Porque dizem Porque de repente aprove a Deus criar o céu e a terra E não retiram o termo de repente E dizem apenas Porque Deus criou o céu e a terra Não afirmamos que este mundo é coeterno com Deus Porque este mundo não tem a sua eternidade A qual somente Deus possui Pois o mundo foi feito por Deus e assim começaram os tempos juntamente com a criatura que Deus criou E por isso se denominam tempos eternos Contudo Os tempos não são eternos como Deus é eterno Porque Deus Que é o criador dos tempos Existe antes dos tempos Do mesmo modo Todas as coisas que Deus criou são muito boas Mas não são tão boas quanto Deus é bom Porque ele as fez Porque foram feitas por ele Não as gerou de si mesmo para serem o que ele é Mas as fez do nada Para não serem iguais nem sequer a ele pelo qual foram feitas E nem a seu filho Por meio do qual foram feitas Isso está de acordo com a razão Portanto Se eles disserem Por que a prova e a Deus criar o céu e a terra Deve-se responder-lhes que primeiramente aprendam o poder da vontade E humanos que desejam conhecer a vontade de Deus Se procuram conhecer a causa da vontade de Deus A vontade de Deus é a causa de todas as coisas Com efeito Se a vontade de Deus supõe uma causa Há de ser algo que anteceda a vontade de Deus E isso não se deve pensar Portanto Aquele que diz Por que Deus fez o céu e a terra Deve-se responder Por que quis Pois a vontade de Deus é a causa do céu e da terra E por isso A vontade de Deus é maior que o céu e a terra Aquele que diz Por que quis criar o céu e a terra Está à procura de algo maior que a vontade de Deus Entretanto Nada maior se pode encontrar que ela Refreie a temeridade humana e não procure o que não existe Afim de que não encontre o que existe E se alguém deseja conhecer a vontade de Deus Torne-se amigo de Deus Porque Se alguém quisesse conhecer a vontade do homem Do qual não é amigo Todos zombariam de seu descaramento e insensatez Não obstante Ninguém se faz amigo de Deus A não ser pela pureza de seus costumes E por aquela finalidade do preceito Da qual diz o apóstolo A finalidade do preceito é a caridade Que procede de um coração puro De uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia Se isso eles possuíssem Não seriam hereges Capítulo 3 Defesa do versículo 2 5 O que está escrito em seguida no livro do Gênesis Ora, a terra estava vazia e vaga 8 É criticado Pelos maniquelos Que dizem Como é que Deus fez o céu e a terra Se a terra já era vazia e vaga Desse modo Ao quererem criticar as escrituras Em vez de procurar conhecê-las Não compreendem as Coisas mais evidentes O que se poderia dizer com maior clareza Que o afirmado No princípio Deus criou o céu e a terra Ora, a terra estava vazia e vaga Ou seja No princípio Deus criou o céu e a terra Mas a terra que Deus criou Estava vazia e vaga Antes de Deus providenciar Com variedade bem ordenada As formas de todas as coisas Em seus lugares e fundamentos Ou seja Antes de dizer Faça-se a luz E faça-se um firmamento E que as águas se reúnam É E apareça a área da nove E as demais coisas Que estão expostas No mesmo livro E com tal ordem Que as crianças podem perceber Todas essas coisas Encerram tão grandes mistérios Que Aqueles que as aprenderem Hão de lamentar A pretensão de todos os hereges Porque são homens Ou deles hão de zombar Porque são soberbos Seis Continua no mesmo livro As trevas cobriam o abismo 10 Ao criticar estas palavras Os maniqueus dizem Deus estava no meio das trevas Antes de criar a luz Na verdade são eles Que estão no meio das trevas Da ignorância e Por isso Não discernem a luz Em que Deus estava Antes de criar essa luz Com efeito Eles não conhecem outra luz Senão a que enxergam Com os olhos corporais E por isso a este sol Que nós enxergamos Como enxergam Não somente os animais De maior porte Mas também as moscas E os vermezinhos Eles de tal modo veneram Que chegam a dizer Que é uma partícula Daquela luz em que Deus habita Devemos entender Que há uma outra luz Na qual Deus habita De onde procede Aquela luz Da qual se lê no evangelho A luz verdadeira Que ilumina todo o homem Que vem a este mundo 11 Ora A luz deste sol Não ilumina todo o homem Mas o corpo E os olhos humanos Com respeito a estes Não superam os olhos das águias Que Conforme dizem Enxergam este sol Muito melhor que nós Aquela luz Não nutre somente Os olhos das aves Irracionais Mas também os corações Puros daqueles Que creem em Deus E se convertem Do amor ao temporal E visível Para o cumprimento De seus preceitos Isso todos os homens O podem Se quiserem Porque aquela luz Ilumina todo o homem Que vem a este mundo Portanto Portanto Havia trevas Sobre o abismo Antes que fosse criada a luz Sobre ela se fala No mesmo lugar Na continuação Capítulo 4 Defesa do versículo 3 As trevas nada são 7 Deus disse Faça-se ao luz 12 Onde não há luz Há trevas Não porque as trevas sejam algo Mas a ausência de luz Se denomina trevas Assim como o silêncio Não é alguma coisa Mas quando não há som Diz-se que há silêncio E a nudez não é algo Mas denomina-se nudez Quando não há nenhum vestido no corpo E a vacuidade não é algo Mas se diz que está vazio O lugar onde não há um corpo Assim também As trevas não são algo Mas se diz que há trevas Onde não há luz Nós dizemos isso Porque eles costumam dizer Onde estavam as trevas Sobre o abismo Antes que Deus criasse a luz Quem as fez ou gerou E se ninguém as fizer ou gerara As trevas eram eternas Como se as trevas fossem alguma coisa Mas Como ficou dito A ausência de luz recebeu este nome Porque eles Enganados por suas fábulas Acreditaram que são estirpe das trevas Nas quais julgam ter havido corpos e formas e almas E assim consideram que as trevas são algo E não entendem que não se percebem as trevas A não ser quando não enxergamos Assim como não se percebe o silêncio A não ser quando não estamos ouvindo Contudo Assim como o silêncio nada é Assim também as trevas nada são Assim como eles dizem ser o povo das trevas Que lutou contra a luz de Deus Assim também um outro fantasista pode dizer de modo semelhante Que o povo do silêncio lutou contra a voz de Deus Mas não assumimos agora o trabalho de refutar e demonstrar essas fantasias Agora nos determinamos a defender o que é criticado por eles no Antigo Testamento Na medida em que Deus se dignar Dar-nos forças E mostrar que Contra a verdade de Deus De nada é capaz a cegueira dos homens Ponto capítulo Vê como se há de entender que o Espírito de Deus pairava sobre as águas Conforme o versículo 2 8 O que está escrito E o Espírito de Deus pairava sobre as águas 13 Os maniqueus de tal modo criticam o que chegam a dizer Portanto A água era a habitação do Espírito de Deus E a água encerrava o Espírito de Deus Empenham-se em corromper tudo com intenção perversa E se tornam cegos pela sua malícia Pois quando dizemos O sol paira sobre a terra Acaso queremos entender que o sol habita na terra E a terra encerra o sol Contudo O Espírito de Deus pairava sobre a água Não como o sol sobre a terra Mas de outro modo que poucos compreendem Com efeito Aquele Espírito não pairava sobre a água por espaços locais Como o sol paira sobre a terra Mas pelo poder de sua invisível sublimidade Digam-nos eles como a vontade do operário paira sobre o que vai construir Porque Se não compreendem estas coisas humanas e rotineiras Temam a Deus e investiguem com coração humilde o que não entendem Evitando que Ao quererem cercear a verdade com expressões sacrílegas O machado atinja suas pernas Não pode ser destruída a verdade que permanece imutável E quaisquer dardos que contra ela forem arremessados São rechaçados e com força maior voltam contra aqueles que se atrevem a ferir o que deveriam crer Para assim merecerem compreender 9 Em seguida querem saber e perguntam com insolência De onde procedia a água sobre a qual o Espírito de Deus pairava Acaso está escrito acima que Deus tinha criado a água Se investigassem com piedade Descobririam como se deve entendê-lo Com efeito A água não foi assim denominada nesta passagem De modo a concebê-la tal como agora podemos ver e tocar Neste sentido Nem a terra que foi denominada a vazia e vaga era tal como agora pode ser vista e tocada Mais do que foi dito No princípio Deus criou o céu e a terra 14 Nas palavras céu e terra está indicada toda a criatura que Deus fez e criou Essas realidades foram denominadas com nomes de coisas visíveis devido à incapacidade dos pequenos Que são menos idôneos para compreender as invisíveis Portanto Primeiramente a matéria foi criada confusa e informe O que Segundo Creio Os gregos denominam caos E dela se fariam todas as coisas que são diferenciadas e formadas Também em outra passagem lemos que foi dito em louvor a Deus Fizeste o mundo de matéria informe 15 O que alguns manuscritos registram De matéria invisível Capítulo Via matéria informe procede do nada E dela foram criadas todas as coisas 10 Acredita-se com toda a razão que Deus criou todas as coisas do nada Pois Embora todas as coisas dotadas de forma tenham sido feitas desta matéria Contudo Esta matéria foi feita do nada absoluto Com efeito Não devemos pensar como eles Que não acreditam que Deus tenha podido fazer algo do nada Ao considerarem que os carpinteiros e quaisquer artífices não podem fazer alguma coisa Se não dispõem de algo do qual produzir Pois a madeira ajuda o carpinteiro E a prata ajuda o argentário E o ouro O ourives E a argila ajuda o oleiro Para poderem produzir suas obras Se não receberem ajuda da matéria da qual possam produzir algo Nada são capazes de fazer Visto que não lhes é possível criar a matéria O carpinteiro não faz a madeira Mas da madeira produz alguma coisa E assim todos os demais artífices O Deus Todo-Poderoso não recebeu a ajuda de qualquer coisa que ele não fizera para fazer o que ele queria Com efeito Se para aquelas coisas que queria fazer o fosse ajudado por algo que ele não fizera Não seria onipotente Pensar isso é sacrílego Capítulo 2 A matéria informe teve várias designações 11 A matéria informe Que Deus criou do nada Foi denominada primeiramente céu e terra E se disse No princípio Deus criou o céu e a terra 16 Não porque isso já existia Mas porque podia existir Pois o céu e a terra Conforme está escrito Foram criados depois Assim como Observando a semente da árvore Dizemos que ali estão as raízes O tronco Os ramos Os frutos e as folhas Não porque já existam Mas porque delas existiram Do mesmo modo foi dito No princípio Deus criou o céu e a terra Como que uma semente do céu e da terra Estando ainda indeterminada a matéria do céu e da terra E porque com certeza desistiriam o céu e a terra Já se denominou o céu e a terra Já se denominou o céu e a terra A própria matéria Também o Senhor emprega este mesmo modo de expressar Quando diz Não mais vos chamo servos Porque o servo não sabe o que seu amo faz Mas eu vos chamo amigos Porque tudo o que ouvi do Pai Eu vos dei a conhecer 17 Não porque já acontecerá Mas com toda certeza aconteceria Pois diz-lhes um pouco depois Tenho ainda muito a vos dizer Mas não podeis agora compreender 18 Porque Então Dissera Tudo o que ouvi do Pai Eu vos dei a conhecer Se não porque sabia que assim faria no futuro Assim também Podia chamar de céu e terra a matéria De onde ainda não fizeram o céu e a terra Contudo Não seriam criados de outra coisa Encontram-se na divinas escrituras Inumeráveis expressões semelhantes Do mesmo modo como em nossa maneira de falar coloquial Dizemos Considero já feito O que com toda certeza esperamos que se fará 12 A esta terra ainda informe Quis denominá-la também terra invisível e vaga Porque Entre todos os elementos do mundo A terra parece ser menos bela que os demais Afirmou ser invisível devido à obscuridade E vaga Por ser informe A mesma matéria denominou também água Sobre a qual pairava o Espírito de Deus Assim como a vontade do artífice paira Sobre as coisas a serem produzidas Embora a inteligência de poucos seja capaz de compreender isso Ignoro se é possível ou se podem alguns poucos explicá-lo com palavras humanas Mas Voltando ao assunto Não foi absurdo ter dito que essa matéria foi denominada água Porque tudo que nasce na terra Sejam animais Sejam árvores ou plantas Ou outras coisas semelhantes Começa a se formar e se nutrir de umidade Portanto Todos estes nomes Seja céu e terra Seja terra invisível e vaga e abismo tenebroso Seja água sobre a qual pairava o Espírito São designações da matéria informe Assim é designada com a finalidade de insinuar aos menos eruditos Coisas desconhecidas com termos conhecidos e Assim Não com um único termo Mas com muitos Evitando que Se fosse um apenas Se pensasse que significava tão só o que as pessoas costumavam entender por esse termo Portanto Denominou-se céu e terra Porque dela procederiam o céu e a terra Denominou-se terra invisível e vaga e trevas sobre o abismo Porque era informe e não se podia ver nem apalpar formosura alguma Mesmo que houvesse alguém que a quisesse contemplar e apalpar Denominou-se água porque se apresentava fácil e maleável o que atuava Para dela formar todas as coisas Mas Com todos estes nomes existia a matéria invisível e informe Com a qual Deus criou o mundo Capítulo 8 Refutação da crítica dos maniqueus sobre o versículo 413 Deus disse Faça-se a luz e fez-se a luz 19 Os maniqueus não costumam criticar estas palavras Mas as que vêm em seguida Deus viu que a luz era boa 20 Pois dizem Portanto Deus não conhecia a luz ou não a conhecia bem Infelizes A quem desgosta que tenham agradado a Deus suas obras Com efeito Podem ver um artista Por exemplo Um carpinteiro Que, embora seja quase nada comparado a sabedoria e poder de Deus Corta e lida com a madeira lixando Desbastando Aplainando ou tornando ou pulindo Até obedecer totalmente as regras de sua arte E se comprasse com a sua obra Acaso porque lhe agrada o que fez Por isso não conhecia o bem Pelo contrário Conhecia-o no seu íntimo Onde a arte é mais bela que os objetos fabricados com a arte O que o artista no seu íntimo contempla na arte Isso mesmo a prova exteriormente na obra E esta é a perfeição que agrada seu artista Portanto Deus viu que a luz era boa Estas palavras não mostram que resplandeceu para Deus um bem desconhecido Mas que lhe agradou a obra perfeita 14 Se tivesse dito Deus admirou-se da luz que era boa Como gritariam? Quantas discussões provocariam? De fato A admiração costuma ter origem perante coisas inesperadas e No entanto Eles leem e louvam nosso Senhor Jesus Cristo do Evangelho Que se admirou da fé dos que acreditaram 21 Contudo Quem foi o autor daquela fé Se não ele que dela se admirava Se fosse outro autor Por que se admiraria aquele que a conhecia de antemão? Se os maniquelos resolvem esta questão Percebam que também aquela podem resolver Contudo Se não a resolvem Por que criticam estas que não querem que sejam de sua crença? Se não conhecem aquelas que o são Pois o que nosso Senhor admira Também nós devemos admirar Nós a quem é preciso que nos impressionemos desse modo Pois todos esses sentimentos não são sinais de um espírito perturbado Mas de um mestre que ensina São assim também as palavras do Antigo Testamento As quais ensinam não um Deus fraco Mas manifestam nossa debilidade Nada se pode falar de Deus dignamente Contudo Para nós Para nos nutrirmos e compreendermos o que não se pode expressar com palavras humanas Está expresso de modo a podermos compreender Capítulo 9 A segunda parte do mesmo versículo E a primeira do seguinte 15 E Deus separou a luz e as trevas Deus chamou a luz dia e as trevas noite 22 Aqui não se afirmou Deus fez as trevas Porque as trevas Como a firmeia cima São ausência de luz Contudo Fez-se a separação entre a luz e as trevas Assim como nós Ao falar Produzimos a voz Mas fazemos silêncio ao não fazer ruído Pois a interrupção da voz é o silêncio No entanto Em certo sentido Percebemos a diferença entre a voz e o silêncio E aquela denominamos voz E a este silêncio Assim Do mesmo modo que com razão se diz fazer silêncio Assim com razão Em muitas passagens das divinas escrituras Se diz que Deus fez as trevas Pois ou propicia ou retira a luz dos tempos e lugares que ele quer Em que língua Deus chamou a luz dia e as trevas noite? Seria no hebraico ou na grega ou na latina Ou em alguma outra Sobre todas as coisas as quais deu suas normas Pode-se investigar em que línguas deu Em Deus o espírito é puro Sem o ruído e a diversidade de línguas Mas chamou Foi dito Ou seja Fez chamar Pois de tal modo diferenciou e ordenou todas as coisas Que também pudessem ser percebidas e receber nomes Depois No seu devido lugar Investigaremos se se deve interpretar assim a expressão Deus chamou Com efeito Quanto mais nos achegarmos as escrituras e com elas nos familiarizarmos Tanto mais conhecimento adquiriremos de sua maneira de falar Assim dizemos Aquele chefe de família construiu essa casa Ou seja Fez construir E se deparam com outras maneiras de falar semelhantes em todos os livros das divinas escrituras Capítulo X A compreensão exata de como começou e passou o primeiro dia De acordo com versículo 516 E fez-se uma tarde e uma manhã Primeiro dia 23 Os maniqueus criticam esta passagem ao pensarem que foi dito de tal forma como se o dia começasse Pela tarde Não compreendem a obra pela qual foi feita a luz e houve a separação entre a luz e as trevas E a luz foi chamada dia E as trevas noite Portanto Não compreendem que toda esta operação diz respeito ao dia Mas depois desta operação fez-se tarde Como se houvesse terminado o dia Porque a noite pertence a seu dia Não se diz que passou um dia A não ser que Tendo passado também a noite Quando se fez a manhã Assim em diante Os demais dias se contam de uma manhã a outra Agora Quando se fez manhã e passou um dia Começa a operação A qual continua a partir da manhã Que já se fez E Depois da mesma operação Faz-se tarde Em seguida manhã e passa outro dia E assim por diante passam os demais dias Capítulo 11 Divisão das águas para formar o firmamento Versículos 6 a 8 17 E disse Deus Faça-se um firmamento no meio das águas e se separe a água das águas E assim se fez Deus fez o firmamento E separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento E Deus chamou ao firmamento o céu E Deus viu que era bom 24 Não me lembro se os maniquelos costumam criticar esta passagem Contudo, pelo fato de as águas se dividirem para ver umas acima do firmamento E outras, sob o firmamento Visto que antes falávamos daquela matéria como denominada pelo nome de água Julgo que, no firmamento do céu A matéria corpórea das coisas visíveis se separou da matéria incorpórea das coisas invisíveis Embora o céu seja um corpo lindíssimo Toda criatura invisível excede a beleza do céu Por isso, talvez, denominaram-se águas invisíveis as que estão acima do céu As quais poucos entendem que cedam o céu Não pelos lugares onde estão Mas pela dignidade de sua natureza Contudo, sobre esses assuntos nada se pode afirmar temerariamente Pois são coisas obscuras e distantes de nossos sentidos humanos Mas seja como for, antes de entendê-las, devemos crer Fez-se uma tarde e uma manhã Segundo dia 25 E tudo isso que se repete deve-se entender e explicar como acima Capítulo 12 A reunião das águas De que falam os versículos 9 e 10 É a sua formação 18 Deus disse Que as águas que estão sob o céu se reúnam numa só massa e apareça a árida E assim se fez Reuniu-se a água que estava sob o céu num só conjunto e apareceu a árida Deus chamou a árida a terra e a massa das águas mares E Deus viu que isso era bom 26 Os maniquelos dizem nesta passagem Se tudo estava cheio de águas Como as águas poderiam reunir-se numa só massa Já ficou dito acima que Pelo nome de águas Se designa aquela matéria sobre a qual pairava o Espírito de Deus E da qual Deus formaria todas as coisas Mas ao dizer agora Que as águas que estão sob o céu se reúnam numa só massa Tem este sentido Que aquela matéria corporal se forme para espécie Que tem essas águas visíveis Pois a massa única é a própria formação dessas águas que vemos e apalpamos Porque toda forma deve se enquadrar na regra da unidade E o que se afirma Apareça árida Como se há de entender Senão que aquela matéria recebe a forma visível que agora possui esta terra que vemos e apalpamos Portanto O que acima era denominado terra invisível e vaga Denomina-se a indeterminação e obscuridade da matéria E o que se chamava água Sobre a qual pairava o Espírito de Deus Também designava a mesma matéria em forme Mas agora esta água e esta terra se formam daquela matéria que era designada pelos mesmos nomes Antes de receberem estas formas que agora podemos ver Com razão se diz que na língua hebraica se denomina mar toda reunião de águas Capítulo 13 refuta-se a afirmação sobre os versículos 11 a 13 Ou seja Explica-se porque a terra produz plantas infrutíferas e nocivas 19 Deus disse Germine a terra a erva de alimento contendo a semente segundo sua espécie e semelhança E assim se fez A terra produziu a erva de alimento contendo a semente segundo sua espécie Árvores frutíferas que produzem fruto contendo a sua semente Segundo sua semelhança e segundo sua espécie sobre a terra E Deus viu que era bom Fez-se uma tarde e uma manhã Terceiro dia 27 Neste ponto costumam dizer Se Deus ordenou que da terra nascesse a erva de alimento e nascessem árvores frutíferas Quem criou tantas ervas espinhosas ou nocivas que não servem para alimento E tantas árvores que não produzem fruto Deve-se responder-lhes que aos indignos não se revela mistério algum Nem se mostra em que figura de coisas futuras estas palavras foram proferidas Com efeito Deve-se dizer-lhes que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado e Assim Veio a produzir espinhos Não para sofrer as consequências do castigo Ela que não tem sentidos Mas para continuamente colocar diante dos olhos dos homens o crime do pecado humano Mediante o qual percebessem um dia que deveriam se afastar dos pecados E se voltar para os preceitos de Deus As ervas nocivas foram criadas para castigo ou provação dos mortais E isso tudo por causa do pecado Pois nos tornemos mortais depois do pecado Por meio das árvores infrutíferas Porém Os homens são admoestados a entenderem a grande vergonha de permanecerem sem o fruto das boas obras no campo de Deus Ou seja Na igreja Além disso Tenham medo de que Deus os abandone Pois eles também Em seus campos Menosprezam as árvores infrutíferas e não lhes proporcionam qualquer trato Portanto Antes do pecado do homem Não está escrito que a terra tivesse produzido senão ervas alimentícias e árvores frutíferas Mas depois do pecado Vemos que nascem da terra muitas ervas silvestres e infrutíferas Creio que assim acontece por aquela razão que aduzimos Assim foi dito ao primeiro homem depois de ter pecado Maldita é a terra para ti em todas as tuas obras Comerás dela na tristeza e nos gemidos em todos os dias de tua vida Ela produzirá para ti espinhos e cardos E comerás o alimento do teu campo Com o suor de teu rosto comerás teu pão até que retornes à terra Pois dela foste tirado Pois tu és terra e a ela tornarás 28 Capítulo 14 Explicação dos versículos 14 a 19 e 20 Deus disse Façam-se luzeiros no firmamento do céu para iluminarem a terra e separarem o dia e a noite Que eles servam de sinais, de tempos e de dias e anos e brilhem no firmamento do céu para iluminarem a terra e assim se fez Deus fez dois luzeiros, o maior e o menor, o luzeiro maior para o início do dia e o luzeiro menor para o início da noite e as estrelas Deus os pôs no firmamento do céu para iluminarem a terra, para prenderem o dia e a noite, para separarem o dia e a noite e Deus viu que era bom Fez-se uma tarde e um manhã, quarto dia 29 Diante destas palavras, os maniquels perguntam primeiramente como no quarto dia foram criados os astros Ou seja, o sol, a lua e as estrelas Pois como puderam existir os três dias anteriores sem o sol Visto que agora percebemos que o dia decorre pelo nascimento e o ocaso do sol E que para nós se faz noite pela ausência do sol O qual volta da outra parte do mundo para o oriente Deve-se responder-lhes que foi possível acontecer que cada um dos três dias anteriores se computasse pela tanta demora do tempo Por quanta demora o sol tardaria em perfazer a volta desde o momento em que procede do oriente até voltar novamente ao oriente Poderiam perceber este espaço e duração do tempo mesmo os homens que habitavam em cavernas Onde não podiam ver o sol nascente e o plente E se percebe também que podia haver essa duração mesmo sem o sol Antes da criação do sol e a própria duração do tempo computada em cada um daqueles três dias Assim responderíamos se não nos chamasse a atenção o que está afirmado no texto Fez-se uma tarde e uma manhã Percebemos que isso não poderia acontecer sem o curso solar Por isso, só nos resta entender que, na duração do tempo, as diferentes obras foram assim denominadas Tarde, pelo término de uma obra criada E manhã, pelo começo da obra futura Ou seja, em atenção à semelhança das obras humanas Pois a maioria começa de manhã e cessa pela tarde Com efeito, as divinas escrituras suam em acomodar as coisas divinas As palavras referentes às obras humanas 21. Perguntam depois por que foi dito a respeito dos astros Que eles servam de sinais, de tempos, e de dias e anos 30 Acaso, dizem eles, aqueles três dias puderam existir sem o tempo ou não se relacionavam com os espaços de tempo? Foi dito, de sinais e de tempos Com a finalidade de se diferenciarem os tempos mediante esses astros e serem percebidos pelos homens Com efeito, se o tempo tem seu decurso e não se diferencia por alguma divisão Divisão é esta que se observa pelo curso dos astros O tempo pode correr e passar, mas não pode ser discernido pelos homens Assim como as horas passam quando o dia está nublado e tem sua duração Mas não nos é possível diferenciá-las e percebê-las 22. O que foi dito? Deus fez dois luzeiros, o maior e o menor O luzeiro maior para o início do dia e o luzeiro menor para o início da noite Assim foi afirmado como se dissesse, para presidir o dia e para presidir a noite Pois, o sol não somente inicia o dia, mas também o percorre e o termina Mas, a lua nos aparece às vezes à meia-noite ou no fim da noite Se, portanto, essas noites, em que assim acontece, não tem início pela aparição da lua Como se dá ao começo da noite Mas se por início entendes princípio e, por princípio, consideras primazia Fica claro que o sol tem a primazia durante o dia, e a lua tem durante a noite Pois, embora os demais astros apareçam ao mesmo tempo Contudo, ela os sobrepuja pelo seu brilho e, por isso, é denominada com razão a princesa entre os astros 23. Pelo fato de se ter dito, para separarem o dia e a noite 32. Pode surgir neste ponto uma crítica e se diga, como se explica que Deus tenha dividido antes o dia e a noite Se isso fazem os astros no quarto dia Nestas palavras assim se afirmou, para separarem a luz e as trevas Como se dissesse, assim dividam entre si o dia e a noite De modo que se dê o dia e o sol, mas a noite se dê a lua e aos demais astros O dia e a noite já tinham sido separados entre si, mas não entre os astros De modo a saberem os homens o número dos astros e quais apareceriam durante o dia e quais durante a noite Capítulo 15 O Ar Nebuloso Sobre o Nome de Água Versículos 20 S.S. 24 Deus disse, produzam as águas répteis de almas vivas e aves voem acima da terra Sob o firmamento do céu, e assim se fez Deus criou os grandes peixes do mar e toda a alma dos animais e dos que rastejam E que as águas produziram, segundo a espécie de cada um E as aves aladas segundo sua espécie E Deus viu que isso era bom Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos Enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra Fez-se uma tarde e uma manhã Quinto dia 33 Os maniqueus, perante estas palavras, costumam censurá-las, perguntando, ou melhor, reprovando Porque está escrito que os animais, não somente os que vivem nas águas, mas também os que voam nos ares e todos os alados nasceram das águas Saibam todos os que se preocupam com essas afirmações que esse ser nebuloso úmido, no qual as aves voam É considerado como águas por homens os mais dotos que investigam com esmero estes assuntos Com efeito, o ar se avoluma e se torna denso com as exalações e os vapores do mar e da terra E se alimenta da própria umidade para poder suportar o voo das aves Por isso, nas noites serenas cai o orvalho Do qual, pela manhã, se encontram as gotas sobre as plantas A esse respeito, contam que o monte da Macedônia, denominado Olimpo, tem tamanha altura que não se sente o vento em seu cume e nem as nuvens se juntam Pois pela sua altura excede todo esse ar úmido no qual voam as aves E chegam a dizer que ali as aves não conseguem voar Esta informação procede daqueles que costumavam escalar o cume do referido monte Não sei por causa de que sacrifícios E escrever no chão alguns sinais que no ano seguinte se encontravam intatos Isso não seria possível se esse lugar estivesse exposto ao vento ou à chuva Além disso, porque a rarefação do ar, que ali, não lhes permite respirar Não podiam permanecer no lugar se não aplicavam as fossas nas as esponjas umedecidas O que lhes proporcionava um ar mais denso e comum Mostraram também que jamais viram qualquer ave naquele lugar Assim, não sem razão A fidelíssima escritura menciona não somente os pássaros e os outros animais que estão nas águas Mas também as aves que nasceram das águas Pois são capazes de voar por esse ar os que surgem das águas do mar e da terra Capítulo XVI Criação de animais nocivos 25 Deus disse que a terra produza uma viva segundo sua espécie Animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie E assim se fez Deus fez as feras segundo sua espécie Os animais domésticos segundo sua espécie E todos os répteis dos solos segundo sua espécie E Deus viu que isso era bom 34 Os maniqueus costumam também levantar esta questão e chegam a dizer Porque era preciso que Deus criasse tão numerosos animais Seja nas águas, seja na terra Que não são necessários aos homens E muitos são nocivos e infundem medo Ao se expressarem assim Não percebem como todas as coisas são belas para seu Criador e Artífice O qual se vale de todas as coisas para o governo do universo que ele domina com sua lei suprema Com efeito Se um imperito entrar na oficina de um artesão Vê ali muitos instrumentos Cuja finalidade ignora E se for muito ignorante Considera-os superfluos Além disso Se cair na fornalha por distração Ou se se ferir com alguma ferramenta afiada Visto que não a maneja adequadamente Julgará que ali estão muitas coisas perigosas e danosas Mas Porque o artesão conhece o uso das mesmas Acha graça de sua ignorância e Não dando atenção às suas palavras absurdas Continua seu trabalho sem belongue Os homens são tão insensatos que Não se atrevendo a criticar diante do artesão as ferramentas Cujo uso desconhecem Quando as veem Julgam-nas necessárias e fabricadas para usos determinados No entanto Neste mundo que tem a Deus por Criador e Administrador Ousam censurar muitas coisas Cujas causas desconhecem E com respeito às obras e instrumentos do Artífice Todo-Poderoso Querem mostrar conhecimento sobre o que não conhecem 26 Eu confesso que ignoro porque foram criados os ratos e as rãs ou as moscas ou os vermes Mas percebo que todas as coisas são belas no seu gênero Embora, devido a nossos pecados Muitas coisas nos pareçam adversas Pois, não observo o corpo e os membros de qualquer animal nos quais não perceba medidas Números e ordem que não concorram para a unidade harmônica dos mesmos Não entendo de onde procedem Mas entendo de onde procedem suas medidas Números e ordem que tem seu fundamento na própria sublimidade mutável e eterna de Deus Com efeito, esses pauradores e ignorantes não nos aborreceriam tanto Se levassem a Deus Criador seus louvores em todas as partes Ao observarem todas as formosuras Tanto as sublimes como as menos perceptíveis E como nunca a razão se engana Como talvez se enganam os sentidos corporais Não o atribuiriam à imperfeição das coisas Mas à deficiência de nossa mortalidade Na verdade, todos os animais ou nos são úteis ou perigosos ou superfluos Contra os que são úteis eles nada têm a dizer A respeito dos perigosos Ou somos castigados ou somos provados ou nos atemorizam A fim de amarmos e desejarmos Não esta vida sujeita a muitos gritos e trabalhos Mas uma outra melhor Na qual a segurança é total E a procuremos adquirir para nós pelos merecimentos da piedade Mas a respeito dos inúteis Quem somos nós para investigarmos Se não te agradam porque não são úteis Agradem porque não são nocivos Pois, embora não sejam necessários à nossa casa Contudo, com eles se complementa a integridade deste universo Que é muito maior que nossa casa Deus administra muito melhor que cada um de nós governa a sua casa Portanto, faze uso dos úteis Acautela-te dos perigosos Deixa de lado os superfluos Mas em todos, ao observares as medidas Os números e a ordem Busca o artífice Não encontrarás outro a não ser a suprema medida O supremo número e a suprema ordem Ou seja, Deus Do qual se disse com toda a verdade Que dispós tudo com medida Número e peso 35 Assim, talvez Obterás frutos mais abundantes Ao louvar a Deus na pequenez da formiga Do que ao passar o rio no lombo De um grande animal de carga Capítulo 17 Explicação da criação do homem A imagem de Deus 27 Deus disse Façamos o homem a nossa imagem e semelhança E que ele domine sobre os peixes do mar As aves do céu Os animais domésticos Todas as feras e todos os répteis Que rastejam sobre a terra 36 etc Até a tarde e amanhã Que perfazem o sexto dia 37 Os maniquels costumam ventilar com loucoacidade Principalmente esta questão E enjoiar-nos pelo fato de crermos Que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus Pois observam a figura de nosso corpo E infelizmente perguntam Se Deus tem nariz, dentes e barba E também os órgãos internos E o restante que em nós são necessários É ridículo Dizem eles E mesmo sinal de impredade Acreditar que existam tais coisas em Deus E, por isso Negam que o homem tenha sido criado A imagem e semelhança de Deus Respondemos-lhes que na verdade Nas escrituras Mencionam-se muitas vezes esses membros Quando se fala de Deus Ouvintes crianças E isso não somente nos livros do Antigo Testamento Mas também nos do Novo Mencionam-se também olhos de Deus E também ouvidos Lábios e pés E se diz que o Filho está sentado à direita de Deus Pai E o próprio Senhor diz Não jureis em hipótese alguma Nem pelo céu Porque é o trono de Deus Nem pela terra Porque é o escabelo de seus pés 38 E diz também que expulsava demônios pelo dedo de Deus 39 Mas todos os que compreendem as escrituras Segundo o Espírito Aprenderam a considerar por esses nomes Não membros corporais Mas poderes espirituais Fala-se também em capacetes Escudo e espada 40 E outras muitas expressões Portanto Deve-se dizer primeiramente a esses hereges Que com tanto descaro insultam o Antigo Testamento A partir de tais palavras Que vejam que também são usadas no Novo Ou talvez não as vejam Porque se tornam cegos ao quererem discutir 28 Saibam os maniquelos Que na doutrina católica Os fiéis espirituais Não creiam em um Deus Circunscrito pela forma humana E que se fala no homem criado A imagem de Deus Segundo o homem interior No tocante a razão e a inteligência Motivo pelo qual tem domínio Sobre os peixes do mar As aves do céu E todos os animais e feiras E sobre toda a terra E todos os répteis Que rastejam sobre a terra Com efeito Depois de ter dito Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Acrescentou logo a seguir Que eles dominem sobre os peixes do mar As aves do céu 41 etc Para compreendermos que o homem foi criado A imagem de Deus Não no tocante ao corpo Mas devido ao poder Pelo qual sobrepuja a todos os animais Todos os outros animais Estão submetidos ao homem Não devido ao corpo Mas a inteligência A qual nós possuímos E eles não possuem Também nosso corpo foi formado de tal modo que mostra a sermos melhores que os animais E, por isso, semelhantes a Deus Com efeito Os corpos de todos os animais Seja dos que vivem nas águas Seja dos que vivem na terra Seja dos que vivem nos ares São inclinados para a terra E não são eretos como o corpo do homem O que dá a entender que também nossa alma deve estar levantada para as coisas superiores Ou seja, para as coisas eternas e espirituais Assim, mas sem deixar de lado o testemunho da forma ereta do corpo O homem foi criado a imagem e semelhança de Deus Capítulo 18 O domínio do homem sobre os animais 29 Às vezes costumam também dizer Como é possível que o homem tenha recebido o poder sobre os peixes do mar As aves do céu e todos os animais e feras Se vemos que os homens são mortos por feras e somos prejudicados por muitas aves do céu As quais desejamos evitar ou apanhar E muitas vezes não conseguimos Em que sentido recebemos poder sobre eles? A esse respeito o primeiro a dizer-lhes é que estão muito equivocados os que têm em conta o homem depois do pecado Quando foi condenado à mortalidade desta vida e perdeu a perfeição com que foi feito a imagem de Deus Se se considera sua condenação apenas com respeito ao domínio sobre tão numerosos animais Embora por sua debilidade pode ser morto por grande parte dos animais No entanto, não pode ser domado por nenhum Enquanto que ele pode domar tão numerosos e quase todos Portanto, se esta condenação se considera apenas com respeito ao domínio sobre os animais O que se há de pensar do reino que lhe é prometido pela palavra divina Uma vez que se renova e se liberte Capítulo 19 Sentido Espiritual do versículo 28-30 A respeito do que está escrito Homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse Crescei e multiplicai-vos e gerai Enchei a terra 42 Pode-se perguntar com toda razão como se há de considerar a união do homem e da mulher antes do pecado E se esta bênção pela qual disse Crescei e multiplicai-vos e gerai Enchei a terra Deve ser entendida no sentido carnal ou no espiritual E nos lícito entendê-la também no sentido espiritual E somos levados a crer que se transformou em fecundidade carnal depois do pecado Pois, no princípio era casta a união do homem e da mulher Por parte do homem, para governar Por parte da mulher, para obedecer E era espiritual a concepção das alegrias inteligíveis e imortais Ao encher a terra, ou seja, dando vida ao corpo e dominando-o Ou seja, de tal modo sujeitando o que não podia sofrer da parte dele qualquer adversidade Qualquer incômodo Assim se deve crer porque, antes do pecado, não havia filhos deste mundo Pois os filhos deste mundo geram e são gerados Conforme diz o Senhor Ao mostrar que a geração carnal é digna de desprezo ao ser comparada à vida futura que nos é prometida Capítulo 20 O domínio sobre os animais Poder ter sentido alegórico 31. E o que lhes disse? Que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra 44. Omitindo a inteligência, pela qual é claro que o homem domina pela razão todos os animais Pode-o se entender também no sentido espiritual Ou seja, que todos os afetos e movimentos da alma Os quais possuímos semelhantes a esses animais Os tivéssemos sob nosso controle e os dominássemos pela temperança e pela disciplina Com Refeito Quando não se governam esses movimentos Eles se rompem e se encaminham para hábitos deverás abomináveis E nos arrebatam por meio de variados e perniciosos prazeres e nos assemelham a Todo gênero de animais Mas quando são governados e submetidos Amansam-se totalmente e vivem em harmonia conosco Pois os movimentos da alma não nos são alheios Pelo conhecimento Alimentam-se conosco de ótimos princípios e costumes e da vida eterna Como que de ervas portaduras de semente e de árvores frutíferas e de plantas verdejantes E esta é a vida feliz e tranquila do homem Ou seja, quando todos os movimentos concordem com a razão e a verdade E são chamados gozos e amores santos Castos e bons Mas se não estão em harmonia com ela Enquanto se procede com negligência Dividem e desordenam a alma e fazem a vida deveras infeliz E se denominam perturbações Lassívia e concupiscências perversas Sobre as quais temos o preceito de as crucificarmos em nós com o maior empenho possível Até que a morte seja absorvida pela vitória 45 Pois diz o apóstolo Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos 46 A esse a respeito Deve-se advertir que estas expressões não devem ser entendidas no sentido carnal Pois as ervas verdes e as árvores frutíferas No Gênesis São dadas em alimento a todo gênero de animais e a todas as aves e a todos os répteis No entanto, vemos que os leões, os gaviões, os abutres e as águias não se alimentam senão de carne com a matança de outros animais Creio que isso se pode dizer também de alguns répteis que existem nos lugares arenosos e desertos Onde não nasce a erva Capítulo XX Explicação das palavras Muito bom 32 Não devemos deixar passar o que foi dito Deus viu tudo o que tinha feito E era muito bom 47 Ao tratar de cada uma das obras Dizia somente Deus viu que era bom Mas ao falar sobre todas Foi pouco dizer bom Se não se tivesse acrescentado muito Com efeito Se cada uma das obras de Deus Ao serem consideradas por pessoas sensatas Depara-se que estão dotadas de medidas Números e ordem E formadas cada uma em seu gênero Quanto mais todas ao mesmo tempo Ou seja, sua universalidade que se forma pela reunião de cada uma em particular Toda beleza Que consta de partes É muito mais digna de louvor no todo do que na parte Assim como acontece no corpo humano Quando louvamos apenas os olhos Ou apenas o nariz Ou apenas as faças Ou só a cabeça Ou então só as mãos Ou só os pés E etc Se são belos Louvamos apenas cada um Quanto mais todo o corpo Ao qual todos os membros Que são belos como unidade Proporcionam sua beleza Assim acontece que uma mão bonita Que por si mesma é admirada no corpo Se se separa do corpo Perde sua graça E os demais membros sem ela Tornam-se feios São tamanhos a força E o poder da integridade E da unidade Que Mesmo que sejam muitas as coisas Causam prazer Quando se juntam E contribuem Para formar um todo Mas A universalidade É um nome derivado de unidade Se os maniquelos O tivessem em conta Louvariam a Deus Autor e Criador da universalidade E o que lhes desagrada Em uma parte Devido a condição de nossa mortalidade O integrariam a beleza do universo E veriam como Deus fez todas as coisas Não somente boas Mas também muito boas Também Se de uma palavra erudita e elegante Considerarmos cada uma das sílabas E mesmo cada uma das letras As quais Após terem suado Logo passam Não encontraremos nelas O que nos possa causar prazer Ou o que mereça elogios Com efeito Toda aquela palavra é bonita Não devido a cada uma das sílabas Ou letras Mas a todas Capítulo 22 Interpretação alegórica Do descanso do sétimo dia 33 Já podemos comentar a passagem Da qual os maniquelos Costumam zombar com maior descaro Que em pirícia Ou seja O estar escrito que Deus Após ter feito o céu e a terra E tudo mais Descansou no Sétimo dia de todas as suas obras E abençoou o sétimo dia E o santificou porque descansou de suas Obras 48 Eles dizem Que necessidade havia de Deus descansar Estava Talvez Cansado e sem forças Devido às obras dos seis dias E acrescentam também o testemunho do Senhor Onde diz Meu pai trabalha sempre 49 E com isso enganam A muitos despreparados Os quais se esforçam por convencer De que o novo testamento Contraria o antigo testamento Assim como aqueles a quem o Senhor diz Meu pai trabalha sempre Davam um sentido carnal ao descanso de Deus E observando o sábado segundo a carne Não percebiam o que figurava o significado desse dia Assim também os maniquéis Embora por razões diferentes Também não entendem o sacramento do sábado E aqueles Observando o segundo a carne E estes Execrando o segundo a carne Não conhecem o sábado Por isso São convidados a passarem para o lado de Cristo Para deixarem cair o véu Como diz o apóstolo 50 Pois o véu cairá quando Retirada a cobertura da semelhança da alegoria A verdade se manifeste para que possam enxergar 34 Primeiramente é preciso perceber e aprender a regra desse modo de falar em muitas passagens Das divinas escrituras Com efeito O que significa o fato de se dizer que Deus descansou de todas as suas obras As quais as fez muito boas Se não o nosso descanso de todas as nossas obras O qual ele nos dará Se também nós praticarmos boas obras De acordo com o mesmo modo de expressar Diz também o apóstolo Pois não sabemos o que pedir como convém Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos Inefáveis 51 Pois o Espírito Santo não geme Como se fosse um necessitado ou sofresse angústias Ele que intercede pelo Santo junto a Deus Mas Ele nos excita a orar quando gememos E o que nós fazemos por sua moção Se diz que ele o faz Também está dito É o Senhor vosso Deus que vos tenta Para saber se de fato há mais o Senhor vosso Deus 52 Com efeito Permite que sejamos tentados Não para que saiba aquele a quem nada se oculta Mas para nos fazer saber quanto progredimos no seu amor De acordo com o mesmo modo de falar Diz também nosso Senhor que ignorava o dia e a hora do fim do mundo 53 De fato O que pode haver que ele ignore Mas Porque esse pormenor devia ficar oculto para os discípulos Ele afirma que ignorava Pois ocultando-o Fazia com que ignorassem o dia e a hora do fim do mundo E de acordo com estas expressões figuradas Afirmou que somente o Pai sabia o dia e a hora Porque fez que o conhecesse o próprio Filho De acordo com este sentido figurado Resolvem-se sem qualquer dificuldade E muitas questões das divinas escrituras Para aqueles que já conhecem o sentido alegórico Estas figuras aparecem também muito em nosso modo de falar Ao dizermos um dia alegre Porque nos torna alegres E um frio indolente Porque nos incita a preguiça 54 E uma fossa cega Porque não a vemos E uma linguagem polida Porque se usam palavras eruditas Finalmente Dizemos também um tempo sereno Porque estamos livres de todas as adversidades Também se disse que Deus descansou de todas as suas obras As quais fez muito boas Porque nele descansaremos de todas as nossas obras Se fizermos boas obras Também nossas boas obras devem ser atribuídas Aquele que chama Que ordena Que mostra o caminho da verdade Que convida para o que também queramos E proporciona forças para cumprirmos o que ele ordena Capítulo 23 Os sete dias e as sete idades do mundo 35 Primeira idade Julgo que se deve refletir com cuidado Sobre a razão pela qual esse descanso se atribui ao sétimo Vejo em todo o texto das divinas escrituras Que as seis idades Que devem ser Dedicadas ao trabalho Foram marcadas por seus limites Para se chegar ao descanso na sétima idade Vejo também que as mesmas seis idades Apresentam semelhança a esses seis dias Nos quais foram Criadas as coisas que a escritura afirma Terem sido criadas por Deus Os primórdios do gênero humano Nos quais se passou a gozar dessa luz Podem ser muito bem comparados ao primeiro dia em que Deus fez a luz Esta idade pode ser considerada como a infância do mesmo mundo O qual devemos imaginar como um ser humano pelas proporções de sua grandeza Com efeito Todo homem Primeiramente Ao nascer e sair para a luz Vive a infância A primeira idade Esta idade do mundo estende-se de Adão até Noé em dez gerações Como que na tarde desta idade acontece o dilúvio Pois também nossa infância como que se destrói pelo dilúvio do esquecimento 36 Segunda idade Começa de manhã nos tempos de Noé a segunda idade Que é como a poerícia E esta idade se estende até Braão em outras dez gerações E pode muito bem ser comparada ao segundo dia em que foi criado o firmamento entre água e água De fato, também na arca, Noé com os seus era um firmamento entre as águas inferiores Nas quais flutuava E as superiores Das quais recebia a chuva Esta idade não é destruída pelo dilúvio Porque também nossa poerícia não é varrida pelo esquecimento Pois lembramos-nos de que fomos meninos Mas não recordamos de que fomos crianças A tarde desta idade é a confusão de línguas naqueles que erguiam a torre E se faz manhã desde Abraão Mas, nem esta segunda idade gerou o povo de Deus Pois também a perícia não é apta para a geração 37. Terceira idade faz manhã desde Abraão E vem depois a idade semelhante à adolescência E se compara adequadamente ao terceiro dia Em que a terra foi separada das águas Com efeito, por todos os povos Cujo erro instável e agitado pelas vãs doutrinas dos ídolos Como que por todos os ventos Esta idade é significada com propriedade pelo nome Mar Assim, desta vaidade dos povos e das ondas deste mundo Foi separado o povo de Deus por meio de Abraão Como foi separada a terra quando apareceu seca Ou seja, sedenta da chuva celeste dos mandamentos divinos Este povo, adorando a um só Deus Como uma terra irrigada Para que pudesse produzir bons frutos Recebeu as sagradas escrituras e as profecias Com efeito, esta idade já pode gerar o povo para Deus Porque a terceira idade, ou seja, a adolescência É apta para gerar filhos Por isso foi dito Abraão Pois te constituo o pai de uma multidão de nações Te aumentarei muitíssimo e te porei como chefe de muitas nações e reis E reis sairão de ti Estabelecerei uma aliança entre mim e ti E tua descendência depois de ti De geração em geração Uma aliança perpétua Para ser o teu Deus e o de tua descendência depois de ti A ti, e a tua descendência depois de ti Darei a terra em que habitas Toda a terra de Canaã Em possessão perpétua E serei o vosso Deus 55 Esta idade abrange desde Abraão até Davi em 14 gerações A tarde desta idade está nos pecados do povo Com os quais violaram os divinos mandamentos E se alonga até a malícia do péssimo rei Saul 38 Quarta idade Em seguida, o reino de Davi dá início amanhã Esta idade se assemelha à juventude E, de fato, entre todas as idades a primazia da juventude Ela é o firmamento de todas as idades Por isso fica bem compará-la ao quarto dia No qual foram criados os astros no firmamento do céu Pois, o que com mais evidência significa o esplendor do reino Que a excelência do sol E o brilho da lua mostra o povo que obedece ao reino Como que a sinagoga e as estrelas são seus princípios E todas as coisas estão radicadas na estabilidade do reino Como que num firmamento A tarde desta idade está nos pecados dos reis Aos quais aquele povo mereceu tornar-se sujeito e servir-lhes 39 Quinta idade A transmigração para a Babilônia representa amanhã Quando o povo foi estabelecido num cativeiro benigno Num ócio passageiro E esta idade prolonga-se até a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo Ou seja, a quinta idade Isto é, o declínio da juventude para a velhice Ainda não é velhice Mas também não é juventude É a idade do adulto a qual os gregos dão o nome Presbite Pois o velho, entre eles, não é chamado Presbites Mas Geron De fato, esta idade, no povo dos judeus Ficou encurvada e quebrantada com relação à robustez do reino Assim como o homem torna-se adulto deixando de ser jovem E com razão é comparada àquele quinto dia em que nas águas foram criados os animais e as aves do céu Depois que os judeus passaram a viver entre os pagãos Como no mar E a ter, como as aves Uma morada instável Mas, havia ali certamente grandes cetáceos Ou seja, aqueles grandes homens que conseguiram mais dominar as ondas do mar Que estar sujeitos àquele cativeiro Não se contaminaram com o culto aos deuses por temor nenhum Observe-se além disso que Deus abençoou aqueles animais Dizendo Crescei e multiplicai-vos Enchei a água dos mares E as aves do céu se multipliquem sobre a terra Cinquenta e seis Porque o povo dos judeus Desde que se dispersou entre os povos Multiplicou-se muito A tarde deste dia Ou seja, desta idade E a multiplicação dos pecados no povo judeu Pois de tal forma ficaram cegos que chegaram ao ponto de não reconhecer o Senhor Jesus Cristo Quarenta Sexta idade Amanhã começa pela pregação do Evangelho por nosso Senhor Jesus Cristo E encerra o quinto dia Começa o sexto No qual aparece a velhice do homem velho Nesta idade o reino carnal ficou arrasado com total violência Quando até o templo foi destruído e cessaram os sacrifícios Agora aquele povo Pelo que diz respeito às forças de seu reino Leva uma vida agonizante Contudo, nesta idade Na velhice do homem velho Nasceu o homem novo O qual já vive segundo o Espírito Pois no sexto dia foi dito Produza a terra alma viva Mas no quinto dia foi dito Produzam as águas Não a alma viva Mas répteis de almas vivas 58 Porque os corpos são rastejantes E aquele povo servia a lei mediante a circuncisão corporal e os sacrifícios Como que no mar dos pagãos Diz que esta alma tem vida Pela qual já começam a desejar a vida eterna Portanto, as serpentes e os animais que a terra produz Significam os pagãos que vão crer firmemente no evangelho A ele se refere o que estava naquele vaso mostrado a Pedro Conforme os atos dos apóstolo E mou lhe come 59 E como ele dissesse serem impuros Foi-lhe respondido Não chames impuro o que Deus declarou Puros 60 Então foi criado o homem a imagem e semelhança de Deus Assim como Nesta sexta idade Nasce na carne nosso Senhor Ao qual se referiu o profeta É homem E quem o reconheceria 61 Assim como naquele dia foram criados o homem e a mulher Assim também nesta idade o foram Cristo e a igreja E o homem é posto naquele dia à frente dos animais Das serpentes e das aves do céu Assim como nesta idade o Cristo governa as almas que lhe obedecem E que vieram para a sua igreja Parte dos pagãos e parte do povo dos judeus Para que por ele os homens fossem dumados e amansados Sejam os que estão entregues à concupiscência carnal Como os animais Obscurecidos por preocupações tenebrosas Como os répteis Ou transportados pelos ares Como as aves E assim como naquele dia os homens e os animais Que com ele estão Alimentam-se de ervas portadoras de sementes De arvores frutíferas e de ervas verdejantes Assim nesta idade todo homem bom é ministro de Cristo E o imita como lhe é possível Nutri-se espiritualmente com o mesmo povo dos alimentos Das sagradas escrituras e da lei divina Parte para alcançar a fecundidade dos raciocínios e das palavras Como que de ervas portadoras de sementes Parte para utilidade dos costumes na convivência humana Como que de árvores frutíferas Parte para robustecer a fé A esperança e a caridade em ordem à vida eterna Como que de ervas verdejantes Ou seja, visejantes As quais nenhum calor das tribulações pode fazer perder o verdor O homem espiritual de tal modo se nutre desses alimentos Que consegue entender muitas verdades Mas o carnal, ou seja, o pequenino em Cristo Como que um animal de Deus Alimenta-se deles para conseguir entender o que ainda não pode entender Entretanto, todos dispõem dos mesmos alimentos 41. Sétima idade A tarde desta idade A qual Oxalá não nos alcance Se é que já não começou É aquela da qual diz o Senhor Julgas que quando o Filho do Homem vier Encontrará fé sobre a terra 62. Depois dessa tarde far-se a amanhã Quando o próprio Senhor virá na claridade Então descansarão com Cristo de todas as suas obras Aqueles dos quais ele disse Sede perfeitos como o vosso Pai que está nos seus 63 Pois estes praticam obras verdadeiramente boas Com efeito, depois dessa obra podem esperar o descanso no sétimo dia Que não tem tarde De forma alguma se pode descrever com palavras como Deus fez estabelecer o céu e a terra e toda a criatura que criou Essa exposição pela ordem dos dias Retrata de tal forma a história das coisas criadas Que ela tem em conta Sobretudo a predição das coisas futuras Capítulo 24 As idades do mundo apresentam desigualdade 42 Se parecer estranho alguém que nas idades do mundo Fizemos constar que as duas primeiras idades Se desenvolvem em dez gerações Enquanto que cada uma das três Seguintes se desenvolvem em quatorze gerações E a sexta em nenhuma Sessenta e quatro É fácil perceber que, mesmo em cada homem As duas primeiras idades estão apegadas aos sentidos corporais Estes sentidos do corpo são cinco A vista, a audição, o olfato, o paladar e o tato Este número cinco encontra-se duplicado Pois é duplo o sexo humano Ou seja, o masculino e o feminino Do qual procedem essas gerações Portanto, como diz-se O duplo de cinco perfaz dez Mas da adolescência em diante Quando a razão já começa a prevalecer no homem Aos cinco sentidos achegam-se o conhecimento e a razão Com os quais o homem governa e administra a vida E, assim, começa a existir o número sete Este, também duplicado devido aos dois sexos Destaca-se e aparece nas quatorze gerações As quais aparecem nas três idades seguintes Como se fosse a do adolescente A do jovem e a do adulto Mas a idade da velhice Como em nós Não é limitada por nenhum número determinado de anos Mas, após as cinco idades Todo o tempo que alguém viver Atribui-se a velhice Assim também Nesta idade do mundo A sexta Não aparecem as gerações Para que assim também esteja oculto o último dia O qual o Senhor revelou que Para utilidade dos homens Convinha permanecer oculto Capítulo 65 Capítulo 25 Alegoria mais sublime dos sete dias Quarenta e três Cada um de nós tem nas boas obras e na vida justa Como que esses seis dias diferentes Depois dos quais deve esperar o descanso No primeiro dia tem a luz da fé Quando primeiramente acredita nas coisas visíveis Pois devido a esta fé o Senhor se dignou a parecer de modo visível No segundo dia Tem o fundamento da doutrina Pela qual discerne entre o carnal e o espiritual Assim como aconteceu entre as águas inferiores e as superiores No terceiro dia No qual dirige sua mente para produzir os frutos das boas obras Afasta-se do pecado e das ondas das tentações carnais Assim como a terra seca se separa das agitações do mar Para assim poder dizer Pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado 66 No quarto dia em que Já naquele firmamento da disciplina O homem Lidando com conhecimentos espirituais e os discernindo Perceba o que seja a verdade imutável que refugia em sua alma como um sol Perceba como a alma se torna participante da mesma verdade E comunica ao corpo a ordem e a beleza Como a lua que ilumina a noite Perceba como todas as estrelas Ou seja As inteligências espirituais Cintilam e resplandecem nas trevas desta vida Como se fosse a noite Fortificado pelo conhecimento destas coisas No quinto dia Começa a agir nas agitações do mundo Deveras turbulento Como que nas águas do mar Em favor da sociedade fraterna E pelas ações Corporais Que dizem respeito ao mesmo mar Ou seja A esta vida Começa a produzir os répteis de almas vivas Ou seja As obras que aproveitam as almas vivas E também grandes cetáceos Ou seja Ações deveras poderosas Com as quais se arrebentam e se rebaixam as ondas do mundo E aves do céu Ou seja As vozes dos que anunciam coisas espirituais Mas No sexto dia Que o homem produza da terra a alma viva Isto é Que da própria estabilidade de sua mente Na qual produz frutos espirituais Ou seja Bons pensamentos Governem todos os movimentos de sua alma Que haja nele uma alma viva Isto é Que sirva a razão e a justiça Não a irreflexão e ao pecado Assim se faça também o homem A imagem e semelhança de Deus Homem e mulher Ou seja Inteligenciação Com cuja união encham a terra de frutos espirituais Ou seja Submeta-se a carne e as demais coisas que foram ditas acima sobre a perfeição do homem Mas nestes dias A tarde consiste na perfeição de cada uma das obras E amanhã No começo das seguintes Depois das obras muito boas destes seis dias O homem pode esperar o descanso eterno e entender o que significa Deus No sétimo dia descansou de todas as suas obras Sessenta e sete Pois ele mesmo produz em nós estas boas obras Ele que ordena que as façamos E com razão se diz que Deus descansa Pois ele nos otorgará o descanso depois de todas estas obras Com efeito Assim como se diz com razão que um pai de família edifica uma casa Mesmo que ele não execute esta obra com seu trabalho Mas com o daqueles que o servem Assim se diz também com razão que descansa de suas obras Quando Após o término da construção Permite aqueles a quem ordenava que descansem e gozem de um sossego agradável 1 cor 11,9 2 CF MT 7,7 3 GN 1,1 4 CF G1,1.3 5 G8,25 6 TT 1,1 A2 7 1 TM 1,5 8 GN 1,2 9 GN 1,3.6.9 10 GN 1,2 11 GN 1,9 12 GN 1,3 13 GN 1,2 14 GN 1,1 15 SB 11,18 16 GN 1,1 17 Ju 15,15 18 Ju 16,12 19 GN 1,3 20 GN 1,4 21 CF MT 8,10 22 GN 1,4 A5 23 GN 1,5 24 GN 1,6 25 GN 1,8 26 GN 1,9 A10 27 GN 1,11 A13 28 GN 3,17 A19 29 GN 1,14 A19 30 GN 1,14 31 GN 1,16 32 GN 1,18 33 GN 1,20 A23 34 GN 1,24 A25 35 Cf SB 11,21 36 GN 1,26 37 Cf GN 1,27 A30 38 MT 5,34 A35 39 Cf LC 11,20 40 Cf F 6,16 A17 41 GN 1,26 42 GN 1,27 A28 43 Cf 43 Cf LC 20,34 A36 44 GN 1,28 45 Cf 1 Cor 15,54 46 GL 5,24 47 1,31 48 Cf GN 2,3 49 Ju 5,17 50 Cf 2 Cor 3,16 51 RM 8,26 52 Dt 13,4 53 Cf MT 24,36 54 Cf Tibulo Eleg 1,2,28 55 GN 17,58 56 GN 1,22 57 GN 1,24 58 GN 1,20 59 AT 10,13 60 AT 10,13 A15 61 HB 2,6 62 HB 2,6 62 LC 18,8 63 MT 5,48 64 MT 1,1 65 Cf MT 24,36 66 RM 7,25 67 GN 2,2 66 GN 1,24 62 63 65 64 65 66 66 68 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71 73 72 73 74 72 73 74 75 74 75 78 77 77 Então Deus modelou com o homem do limo da terra e insuflou em seu rosto o sopro da vida e o homem foi feito alma viva. Deus plantou. Então, o paraíso em Éden no Oriente e aí pôs o homem que modelara. Deus produziu ainda da terra toda a árvore formosa para se ver e boa para se comer. E plantou a árvore da vida no meio do paraíso e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía de Éden e irrigava um paraíso. E de lá se dividia em quatro partes. O nome do primeiro é Fizom. Este é o que percorre toda a terra de Évila, onde existe ouro e o ouro daquela terra é ótimo. Ali existe diamante e pedra de onyx. O segundo rio se chama Jeão e este percorre toda a terra da Etiópia. O terceiro rio é o Tigre. Este é o que caminha na direção dos assírios. E o quarto rio se chama Eufrates. E o Senhor Deus tomou um homem que fizera e o pôs no paraíso para ir trabalhar e guardá-lo. E o Senhor Deus deu um mandamento a Adão, dizendo, Comerás de toda a árvore que está no paraíso. Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerá essa e no dia em que comeres dela morrerás. E o Senhor Deus disse, Não é bom que o homem esteja só. Façamos um auxiliar para ele semelhante a ele. E todas as coisas que Deus modelara de toda espécie de animais e de toda espécie de feras do campo e de toda espécie de aves que voam sobre o céu. Levou-as até Adão para que visse como as chamaria e o que Adão chamou a todas. Alma viva. Este é o seu nome. Depois dessas coisas Adão impôs nomes a todos os animais e a todas as aves do céu e a todas as feras do campo e de acordo com o que Adão os chamou. Este é o nome que tem até hoje. E Adão ainda não tinha um auxiliar semelhante a si. E Deus infundiu um torpor em Adão e ele dormiu. Deus tomou. Então, uma de suas costelas encheu o lugar dela de carne e formou a costela que tomou de Adão numa mulher. E a levou até Adão para que visse como a chamaria. E Adão disse, Isso é agora o osso de meu osso e carne de minha carne. Ela se chamará mulher porque foi tirada de seu homem e ela será para mim um auxiliar. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá a sua esposa. E serão dois em uma só carne. Estavam os dois nos Adão e a sua mulher e não se envergonhavam. 2. A serpente era o mais sábio de todos os animais que existiam sobre a terra, feitos pelo Senhor Deus. E a serpente disse à mulher, Porque disse Deus que não comais de toda a árvore que está no paraíso. E a mulher respondeu à serpente, Comemos de toda a árvore que existe no paraíso, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso. Deus disse que não comamos nem tampouco a toquemos, para não morrermos. A serpente disse à mulher, Não morrereis. Deus sabia que no dia em que comerdes dela, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E a mulher viu que a árvore era boa para comer e boa aos olhos para ver e conhecer. E tomou o fruto daquela árvore e comeu e deu a seu homem. Adão recebeu e comeu. E os seus olhos se abriram e então conheceram que estavam nus e tomaram folhas de figueira e fizeram cintos para si. E como ouvissem a voz do Senhor que passeava no paraíso à tarde, Adão e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor naquela árvore que estava no meio do paraíso. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, Adão, onde estás? E ele disse, Ouvi, Senhor, a tua voz no paraíso e tive medo porque estou nu. E o Senhor Deus disse, Quem te fez saber que estavas nu, se não porque comeste daquela árvore da qual te disse que somente dela não comerias. E Adão disse, A mulher que me deste, me deu para comer e comi. E Deus disse à mulher, Por que fizeste isso? Disse à mulher, A serpente me seduziu e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isso? Maldita serás por todos os animais e por toda espécie de feiras. Rastejarás com teu peito e ventre e comerás terra em todos os dias de tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência dela, ela vigiará a tua cabeça e o calcanhar dela. E disse à mulher, Multiplicando, Multiplicarei as tuas dores e os teus gemidos. Darás a luz os teus filhos entre dores e voltarás para o teu homem e ele te dominará. Então, Deus disse a Adão, Por que ouviste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual te mandei que somente dela não comerias? A terra será maldita para ti em todas as tuas obras. Comerás dela todos os dias de tua vida na tristeza e em gemidos. Ela produzirá para ti espinhos e cardos e comerás o alimento do teu campo. Com o suor de teu rosto comerás o teu pão até que retornes à terra da qual foste tirado, porque és terra e a terra irás. Então, Adão impôs à sua esposa o nome, Vida, Porque ela é a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez, Então, Túnicas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. E disse, Eis Adão, Que se tornou como um de nós pela ciência do discernimento do bem e do mal. E para que Adão não estendesse a mão para a árvore da vida e tomando dela comece e vivesse para sempre. O Senhor o expulsou do paraíso de suavidade para que trabalhasse a terra da qual fora tirado. E posto fora do paraíso, Foi morar em frente ao paraíso de delícias. E Deus colocou um querubim e espada de fogo que se movia para guardar o caminho da árvore e da vida. Capítulo 2 Impossibilidade de uma interpretação literal do Gênesis em todos os seus capítulos 3. Se os maniquelos preferissem examinar os segredos das palavras, Não as censurando e difamando, Mas as pesquisando e respeitando, Sem dúvida não seriam maniquelos, Mas, Ao pedirem, Lhes seria dado. Ao buscarem, Encontrariam. E ao baterem, Ser-lhes e aberto um. Aqueles que buscam com piedosa diligência encontram mais questões contidas nestas palavras que esses infelizes e ímpios. Mas, É diferente, Porque aqueles buscam para encontrar, E estes em nada se esforçam senão para não encontrar o que buscam. Todas essas palavras devem ser examinadas primeiramente segundo a história, Em seguida, Segundo a profecia, Segundo a história, Os fatos são narrados. Segundo a profecia preanuncia-se o futuro. Certamente, Tudo aquele que quiser interpretar tudo o que foi dito no sentido literal, Ou seja, Não entender senão o que sua letra, E conseguir evitar blasfêmias e explicar tudo o que foi dito de acordo com a fé católica, Não somente não se há de impedir, Mas deve ser considerado um bom entendedor e também digno de muitos elogios. Mas se não obtivermos êxito em entender piedose e dignamente o que foi escrito por Deus, A não ser que julguemos que o que está escrito foi proposto de forma figurada e enigmática, Tendo a nosso favor autoridade dos apóstolos pelos quais são resolvidos tantos enigmas dos livros do Antigo Testamento, Continuemos com a regra que estabelecemos, Com a ajuda daquele que nos exorta a pedir, buscar e bater, E assim, possamos explicar Todas essas figuras das coisas que se relacionam com a história ou com a profecia, Sem contrariarmos qualquer disposição melhor e mais cuidadosa que o Senhor se dignar revelar por meio de nós ou por Meio de outros. Capítulo 3 O significado das palavras Eva dos Campos 4 Fez-se o dia, portanto, no qual Deus fez o céu e a terra, e todo o verde do campo, Antes de existir sobre a terra e todo o alimento do campo 2, Acima, se enumeram sete dias, agora se fala de um só dia, No qual Deus fez o céu e a terra, todo o verde do campo e todo o alimento do campo, E pelo termo dia entende-se que estava significado todo o tempo, Pois, Deus criou simultaneamente todo o tempo com todas as criaturas temporais, E essas criaturas visíveis são designadas pelos nomes céu e terra, Deve levar-nos a investigar porque, depois de chamar o dia, que foi criado, céu e a terra, Acrescentou também o verde do campo em todo o alimento, Isso nos deve motivar a investigar, Pois, quando se disse, no princípio Deus fez o céu e a terra, Não se disse que fez todo o verde do campo e o alimento, Lê-se claramente que no terceiro dia foram feitos todo o verde e o alimento do campo, Portanto, o que foi dito, no princípio, Deus fez o céu e a terra, Não pertence a nenhum dos dias dentre os sete, Com efeito, ao dizer, no princípio, Deus fez o céu e a terra, Ou ainda denominava pelo nome céu e terra a matéria da qual foram feitas todas as coisas, Pelos nomes céu e terra, E depois, em particular e pela ordem dos dias, Conforme era conveniente por causa da profecia, Da qual fizemos menção no primeiro livro 3, Expôs a execução das obras de Deus, O que significa, o verde e o alimento do campo que agora acrescentou depois de mencionar o céu e a terra, E ter-se calado sobre as demais coisas tão numerosas que existem no céu e na terra ou mesmo no mar, Se não porque pelo verde do campo que a significar a criatura invisível, Como é a alma, Com efeito, nas escrituras é costume denominar-se o campo como o mundo no sentido figurado, De fato, também o próprio senhor disse, O campo é o mundo 4, Ao explicar a parábola em que o joio se mistura com a boa semente, Portanto, nas palavras, O verde do campo está significado a criatura espiritual invisível devido ao vigor da vida, E pelo termo alimento damos a mesma interpretação pela relação que tem com a vida, 5. O que acrescenta em seguida, Antes de existir sobre a terra, Entende-se antes que a alma pecasse, Pois contaminada pelos prazeres terrenos, Retamente se diz dela que nasceu sobre a terra ou existe sobre a terra, Por isso acrescentou, Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, Capítulo 4 O que significa, Não tinha feito chover sobre a terra porque, Agora, Deus cria o verde do campo, Fazendo chover sobre a terra, Ou seja, Faz as almas reverdecerem pela sua palavra, E rigas por meio das nuvens, Ou seja, Das escrituras dos profetas e dos apóstolos, Com razão são denominadas nuvens, Pois, Acrescentando-se à obscuridade das alegorias, Como que encoberta por um nevoeiro espesso, Essas palavras, Que soam e passam ferindo os ares, Tornam-se como que nuvens e, Ao serem espremidas, Quando sobre elas se discorre, São como que uma chuva de verdade a cair sobre os bons entendedores, Isso não existia antes de a alma pecar, Ou seja, Antes que o verde do campo existisse sobre a terra, Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, E não havia homem para trabalhá-la assim, Com efeito, Para que o homem trabalhe, É necessária a chuva das nuvens, Sobre as quais já falamos, Depois do pecado, O homem começa a trabalhar a terra, E são-lhe necessárias essas nuvens, Antes do pecado, Porém, Tendo Deus criado o verde do campo e o alimento, Cujos nomes significam a criatura invisível, Conforme dissemos, Ele a irrigava com uma fonte interior, Falando a sua inteligência, De modo que não pronunciando palavras exteriormente, Como se fosse uma chuva procedente das referidas nuvens, Se saciava com sua fonte, Ou seja, Com a Verdade que manava de seu íntimo, Capítulo V Alegoria da fonte que irrigava a terra, O que é a soberba 6? Diz a escritura, Uma fonte subia da terra e irrigava toda a superfície da terra 6, Ou seja, Da terra sobre a qual se diz, Tu és minha esperança, Minha parte na terra dos vivos 7, Quando a alma era irrigada por esta fonte, Ainda não lançara para fora as coisas íntimas mediante a soberba, Pois, O princípio da soberba é afastar-se do Senhor 8, E por que, Inchando-se exteriormente pela soberba, Passa a não ser irrigada pela fonte interior, É denunciada pelas palavras proféticas que dizem, De que se orgulha quem é terra e cinza, Uma vez que na sua vida lançou para fora as suas coisas íntimas, Ponto de interrogação 9, O que é a soberba se não querer parecer o que não é, Ao abandonar o recôndito da consciência, Por isso, Trabalhando na terra, Recebe das nuvens a chuva necessária, Ou seja, A doutrina das palavras humanas, Para deste modo poder reverdecer daquela secura, E novamente se tornar o verde do campo, Oxalá receba com alegria das mesmas nuvens a chuva da verdade, Pois, Devido a essa chuva, Nosso Senhor, Tendo-se dignado a assumir o templo nublado de nossa carne, Derramou a abundantíssima chuva do Santo Evangelho, Prometendo também que, Se alguém beber de sua água, Tornar-se-á em ele uma fonte interior, De modo a não buscar a chuva no exterior, Pois ele diz, Tornar-se-á em ele uma fonte de água, Jorrando para a vida eterna 10, Esta fonte, Assim penso, Jorrava da terra antes do picado, E regava toda a superfície da terra, Porque era interior, E não necessitava da ajuda das nuvens, Porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, E não havia homem para trabalhá-la 11, E ao dizer, Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, Acrescentou a causa, Porque ainda não tinha feito chover, Porque não havia homem para trabalhá-la, O homem começou a trabalhar a terra, Quando, Depois do pecado, Foi despojado da vida feliz, Da qual gozava no paraíso, Com efeito, Assim está escrito, E o Senhor o expulsou do paraíso de suavidade, Para trabalhar a terra, Da qual fora tirado 12, Palavras estas, Que investigaremos oportunamente 13, Agora o recordei para entendermos que é o homem, Que trabalha a terra, Ou seja, Estabelecido na aridez do pecado, É necessária a doutrina divina, Mediante palavras humanas, Como chuva que vem das nuvens, No entanto, Essa ciência será destruída, Pois agora vemos em espelho, Como que buscando alimento nas nuvens, Mas então veremos face a face 14, Quando toda a nossa terra, For irrigada pela fonte interior de água viva, Com efeito, Se quisermos interpretar como uma fonte de água visível, Sobre a qual foi dito, Uma fonte subia da terra, E irrigava toda a superfície da terra 15, Não é provável que, Havendo em toda a terra, Tão numerosas fontes perenes, Seja dos ribeiros, Seja dos rios, Apenas teria secado aquela fonte, Que irrigava toda a superfície da terra, Capítulo vi os termos designativos, Das coisas invisíveis 7, Nestas poucas palavras escritura nos insinua o conjunto das criaturas antes do pecado da alma, Pois, Com os termos céu e terra foi indicada toda a criatura visível, E com o termo dia, Todo o tempo, E com os vocábulos verde e alimento, A criatura invisível, E mediante os termos fonte que subia e irrigava toda a superfície da terra, A inundação da verdade que saciava a alma antes do pecado, Mas esse dia, Que dissemos significar todo o tempo, Insinua-nos que não somente a criatura visível, Mas também é invisível, Podem perceber o tempo, Podemos percebê-lo a respeito da alma, A qual nos convence que pode sofrer mudança pelo tempo, Considerando a grande variedade de seus sentimentos, E pela própria queda que a infelicitou, E pela reparação que a devolveu a felicidade, E por isso não foi dito somente, Quando se fez o dia no qual Deus fez o céu e a terra 16, Pois por estes nomes se declara a criatura visível, Mas acrescentou-se também, O verde e o alimento do campo 17, Para assim entendermos que não somente a criatura visível, Mas também a invisível, Pertencem ao tempo devido a sua mutabilidade, Só Deus, Que existe antes dos tempos, É imutável, Capítulo 7 O mistério do limo 8 Depois da insinuação do conjunto das criaturas, Tanto da visível, Quanto do invisível, E depois do benefício geral da fonte divina, Para com a criatura invisível, Vejamos o que se declara de modo especial sobre o homem, O que, Sobretudo, Nos diz respeito, Em primeiro lugar, Pelo fato de Deus ter feito o homem do limo da terra 18, Costuma-se questionar que lima era esse, Ou que matéria se indicou pelo nome limo, Aqueles inimigos dos livros antigos, Considerando tudo segundo a carne, E, por isso, Sempre cometendo erros, Tem o costume de criticar com mordacidade, O fato de Deus ter feito o homem do limo, Pois dizem, Porque Deus fez o homem do limo, Faltava-lhe talvez uma matéria mais nobre e celeste, Da qual pudesse fazer o homem, E por isso o formou frágil e mortal, Criando-o da impureza terrena, Em primeiro lugar, Não entendem os muitos significados, Que se encontram nas escrituras referentes a terra ou a água, Pois limo é mistura de água com terra, Com efeito, Dizemos que, Depois do pecado, O corpo humano passou a se corromper, Débil e insujeito à morte, Eles não se horrorizam a respeito de nosso corpo, A não ser pela sua mortalidade, Que merecemos pela condenação, Mas por que, Mesmo que tenha feito o homem do limo desta terra, E admirável ou difícil para Deus fazer um corpo, Que não estivesse sujeito à corrupção, Se o homem, Observando o preceito de Deus, Não tivesse querido pecar, Se dizemos que a beleza do céu, Ele a fez do nada ou de uma matéria informe, Pois cremos no artífice todo poderoso, Porque admirar-se-se o corpo, Que foi feito de um limo qualquer, Podia ser criado pelo artífice todo poderoso, De tal modo que o homem não fosse atormentado, Por qualquer moléstia, Por qualquer necessidade, Antes do pecado, E não fosse destruído por corrupção alguma, 9. Por conseguinte, Investiga-se inutilmente sobre de que Deus fez o corpo humano, Se agora o assunto é sua formação, Sei que alguns dos nossos entendem desse modo, E dizem que após as palavras, Deus modelou com o homem do limo da terra, 19. Não se acrescentou, A imagem e semelhança de Deus, Porque aquelas palavras se referem à criação do corpo, Mas indicava o homem interior, Quando se disse, Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, 20. Embora entendamos que, Mediante essas palavras, O homem foi feito dotado de corpo e alma, De modo que se interprete isso como o começo de alguma obra nova, E não como uma retomada mais cuidadosa do que acima foi insinuada em poucas palavras, Embora entendamos por essas palavras, Repito, Que o homem foi feito com corpo e alma, Não é absurdo que tenha recebido o nome de limo devido à sua composição, Pois, Assim como a água se une, Se aglutina e se junta à terra, Quando dela se faz o limo pela mistura de ambos, Assim a alma, Comunicando a vida à matéria do corpo, Conforma-se numa unidade harmônica, E não permite que se corrompa e se destrua, Capítulo 8 O que significa insuflação da alma, O significado do espírito do homem nas escrituras 10, Foi escrito, Insuflou nele um espírito de vida, E o homem se tornou uma alma viva, 21. Se o homem era ainda apenas corpo, Por esta passagem devemos entender que a alma se uniu ao corpo, Ou, Porque já tinha sido criada, Mas estava como que na boca de Deus, Isto é, Em sua verdade e sabedoria, De onde não se retirou como que saída de um lugar, Quando foi insuflada, Pois Deus não está contido em um lugar, Mas está presente em todas as partes, O alma foi criada quando Deus insuflou com o espírito de vida naquela figura de barro, Dita a um modo que a insuflação significa a própria ação de Deus, Pela qual criou a alma no homem pelo espírito de seu poder, Mas se aquele homem que foi criado já era corpo e alma, O sentido foi acrescentado à alma por esse sopro no momento em que o homem se tornou uma alma viva, Não porque o sopro se converteu em alma viva, Mas porque o sopro agiu nela para se tornar viva, Contudo, Ainda não devemos entender que o criado para ser alma viva já fosse homem espiritual, Era ainda animal, Com efeito, Tornou-se espiritual quando no paraíso, Ou seja, Estabelecido na vida bem-aventurada, Recebeu também o preceito para ser perfeito, E assim se tornasse pela palavra de Deus, Desse modo, Permaneceu em estado animal, E por isso nos comportamos primeiramente na condição de homem animal, Todos nós que nascemos dele depois do pecado, Até que alcancemos o Adão espiritual, Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, O qual não cometeu pecado 22, E por ele refeitos e vivificados, Sejamos devolvidos ao paraíso, Onde aquele ladrão mereceu estar com ele naquele dia em que terminou sua vida 23, Pois assim diz o apóstolo, Não que antes fosse espiritual, Mas animal, Como está escrito, O primeiro Adão foi feito alma viva, O último Adão, Espírito que dá vida 24, 11, Portanto, Assim devemos interpretar esta passagem, De modo que, Não porque foi dito, Insuflou nele o espírito de vida e o homem se tornou uma alma viva 25, Há vemos de pensar que aquela como que parte da natureza de Deus se transformou em alma do homem e sejamos obrigados a dizer que a natureza de Deus é mutável, Como erram principalmente os maniquelos, que são oprimidos pela verdade, Como a soberba e a mãe de todos os hereges, Atreveram-se a dizer que a alma é natureza de Deus, E daí nós os apertamos, Aos dizer-lhes, Portanto, A natureza de Deus comete erros e é infeliz, E se corrompe pela nódoa dos vícios e peca, Ou também, Como vós dizeis, Se contamina com a impureza da natureza contrária, E as demais coisas que não se podem acreditar sobre a natureza de Deus, Com efeito, Que a alma não é uma parcela de Deus ou da natureza de Deus, Está escrito de modo claro em outra passagem, Quando diz o profeta, Ele forma o espírito de todos e faz todas as coisas 26, E em outra passagem, Que formou no homem o espírito do homem 27, Portanto, Estes testemunhos atestam claramente que o espírito do homem foi criado, O espírito do homem é denominado nas escrituras potência da alma racional, Pelo qual se diferencia dos animais e sobre eles domina pela lei da natureza, Sobre isso fala o apóstolo, Ninguém conhece o que é do homem senão o espírito do homem que nele está 28, Se por acaso não se provasse mediante estes testemunhos que a alma foi criada, Não faltariam aqueles que haviam de dizer que o espírito do homem não foi criado, E o considerariam natureza de Deus e que se transformou em parcela de Deus, Quando se deu a insuflação de Deus, E sua sá doutrina também rejeita, Porque mesmo o espírito do homem, Quando, Às vezes, Comete erros ou age com sabedoria, Clama que ele é mutável, O que de forma alguma é lícito pensar sobre a natureza de Deus, Não pode haver maior indício de soberba que dizer que a alma humana é o que Deus é, Se ainda geme sob o tão grande peso dos vícios e misérias, Capítulo 9 O significado alegórico do Paraíso 12 Vejamos agora aquela bem-aventurança do homem significada pelo nome do Paraíso, Porque o homem costuma ter nos jardins um descanso delicioso, E porque neles nasce para nossos sentidos corporais a luz procedente da parte oriental que se levanta até o céu, Este corpo celeste superior ao nosso corpo e mais excelente, Por isso com estas palavras também se insinuam, Em figura, As delícias espirituais que a vida feliz traz consigo e o paraíso que se localiza no Oriente, Procuremos entender que nossos deleites são simbolizados por toda a árvore bonita ao olhar da inteligência, E boa para servir de alimento que não se corrompe, Do qual se nutrem as almas bem-aventuradas, Pois também o Senhor diz, Trabalhar pelo alimento que não se corrompe 129 Como é todo pensamento, Que alimento da alma No Oriente, Isto é, Em Éden, Estabeleceu a luz da sabedoria, Ou seja, Em delícias imortais e inteligíveis, Diz-se que o termo Éden significa delícias ou prazer ou iguarias, Na tradução do hebraico para o vernáculo, Mas, O termo foi registrado sem interpretação para que pareça significar um lugar determinado e faça com que a expressão seja mais figurativa, Entendemos toda a árvore produzida na terra como aquele deleite espiritual, Ou seja, Que está acima da terra e não se envolve nem se oprime com os embaraços dos prazeres terrenos, Mas, A árvore da vida plantada no meio do paraíso significa aquela sabedoria pela qual é preciso que a alma compreenda que está estabelecida no centro das coisas, Pois, Embora tenha subordinada a si toda a natureza corpórea, No entanto, Compreenda que tem sobre si a natureza de Deus, E não se desvie para a direita, Atribuindo-a-se o que não é, Nem para a esquerda, Menosprezando por negligência o que é, Esta é a árvore da vida plantada no meio do paraíso, Pela árvore da ciência do bem e do mal é também significada a alma como ponto central e sua perfeita integridade, Pois, Essa árvore foi também plantada no meio do paraíso, E por isso se denomina árvore do discernimento do bem e do mal, Porque, Se a alma, Que deve dirigir-se para o que é primordial, Ou seja, Para Deus e esquecer o que é inferior, 30, Isto é, Os prazeres corporais, Se voltar, Para si mesmo abandonando a Deus, E quiser gozar de seu poder prescindindo de Deus, A alma, Repito, Incha-se pela soberba, O que é início de todo pecado, E quando este pecado vem em seguida ao castigo, Aprende pela experiência a diferença entre o bem que abandonou e o mal em que caiu, É isso para ela o resultado de ter provado do fruto da árvore do bem e do mal, Pois recebeu a ordem de comer de toda a árvore que está no paraíso, Mas de não comer da árvore na qual reside o conhecimento do bem e do mal, Ou seja, Não se entregar ao gozo a ponto de violar e corromper a integridade perfeita de sua natureza, Ao comer da árvore, Capítulo X O que designa nos quatro rios 13 O rio que procedia de Éden, Isto é, Das delícias, Prazeres ou manjares, Rio este insinuado pelo profeta nos salmos, Ao dizer, Tu os embriagas com o rio de delícias 31, Isso é Éden, Que no vernáculo se denomina delícia, Ele se divide em quatro partes e significa as quatro virtudes, Prudência, Fortaleza, Temperança, Justiça, Dizem que o Fison é o Ganges e o Geon é o Nilo, O que se pode depender da profecia de Jeremias, Agora eles são denominados com outros nomes, Assim, Agora se denomina a Tibre o que antes se denominava a Álbula, Mas, O Tigre e o Eufrates conservam até agora os mesmos nomes, Nesses nomes, Como diz-se, Estão simbolizadas as virtudes espirituais, O que também os nomes significavam se se consideram as línguas hebraica e assíria, Assim como Jerusalém, Embora seja um lugar visível e terreno, Significa a cidade da paz, E Sião, Embora seja um monte na terra, Significa a contemplação, E este nome, Nas alegorias das escrituras, Passa a ter muitas vezes o significado de coisas espirituais inteligíveis, Aquele que descia de Jerusalém para Jericó, Conforme diz o Senhor, Ferido no caminho, Foi deixado maltratado e semivivo pelos ladrões, A 32, Obriga que se entendam em sentido espiritual esses lugares da terra, Embora se encontrem neste mundo de acordo com a história. A prudência, Que significa a contemplação da verdade, É inexplicável por palavras humanas, Porque é inefável, Se quiseres falar sobre ela, Abortas em vez de dá-la à luz, Porque também o apóstolo ouviu palavras inefáveis, Que não é lícito ao homem repetir. 33, A prudência, Repito, Rodeia a terra que encerra ouro, Diamantes e pedras onyx, Ou seja, A doutrina que ensina a viver, Esta brilha como o ouro mais puro, Depurada de todas as impurezas terrenas, E encerra também a verdade que não é vencida por qualquer falsidade, Assim como o brilho do diamante não é vencido pela noite, E também a vida eterna que é simbolizada pelo verde da pedra onyx, Devido ao vigor que jamais perde, Mas aquele rio que cerca a Etiópia, Terra sobremaneira quente e ardente, Significa fortaleza ágil e diligente pelo calor da ação, O terceiro, No entanto, O tigre, Corre para os assírios e significa a temperança, Que resiste à concupiscência, Deveras oposta aos conselhos da prudência, Por isso, Nas escrituras, O termo assírios é empregado em lugar de adversários, Sobre o quarto rio, Não disse para onde corre que terra a percorre, Porque a justiça diz respeito a todas as partes da alma, Visto ser a própria ordem e a equidade da alma, Pela qual as três virtudes, A primeira, A prudência, A segunda, A fortaleza, E a terceira, A temperança, Se unem em perfeita harmonia, A justiça consiste em tudo e sonhão e ordem, Capítulo 11 O trabalho do homem no paraíso, A mulher, A auxiliar do homem, 15, Pelo fato de o homem ser posto no paraíso para trabalhá-lo e guardá-lo, Tenha-se em conta que esse trabalho é mais honroso que cansativo, Uma coisa é o trabalho no paraíso, E outra, O trabalho na terra, Ao qual foi condenado depois do pecado, Mas, Tendo sido acrescentado, Para guardá-la, Ficou indicada a característica desse trabalho, Com efeito, Na tranquilidade da vida feliz, Quando não existe a morte, Todo trabalho consiste em guardar o que se possui, Recebe também o preceito, Sobre o qual falamos acima 34, Este preceito permite que se deduza que não se refere a um dia determinado, Pois assim diz, No dia em que comeres, Morrerás 35, E começa a exposição de como foi feita a mulher, E diz que foi feita como auxiliar do homem, De tal modo que da união espiritual nascesse uma prole espiritual, Ou seja, Boas obras de louvor a Deus, Pois, Quando aquele governa, Esta obedece, Aquele é dirigido pela sabedoria, Esta pelo homem, Cristo é a cabeça do homem, E o homem é a cabeça da mulher 36, Por isso diz, Não é bom que o homem esteja só 37, Com efeito, Faltava algo para ser feito, Para que não apenas a alma dominasse o corpo, Pois o corpo tem o papel de servir, Mas também a razão viril submetesse a si sua parte animal, E mediante auxiliar dominasse o corpo, Para isso mostrar, Foi feita a mulher, Que pela ordem devida está submetida ao homem, Afim de que o que se mostra com evidência em dois seres humanos, Ou seja, No homem e na mulher, Também se possa considerar um só homem, Assim, A mente interior, Como razão superior, Mantenha sujeito o apetite da alma, Por meio da qual agimos com os membros do corpo, E imponha por uma lei justa o modo de agir a sua auxiliar, Assim como o homem deve governar a mulher, E não lhe permitir que domine sobre o homem, Onde isso acontece, A casa se perverte e se torna infeliz, 16, Portanto, Primeiramente Deus mostrou ao homem, Quanto ele é melhor que os animais domésticos, E todos os animais irracionais, E isso é o que significa o que foi dito, Ou seja, Que todos os animais foram levados a sua presença, Para que ele visse como os haveria de chamar, E lhes impusesse nomes, Nesse fato transparece que o homem pela sua razão, É melhor que os animais, Porque diferenciá-los e separá-los por nomes, Somente o pode a razão, Que tem o poder de julgar sobre esse assunto, Este raciocínio é fácil, Pois o homem compreende logo que é melhor que os animais, É difícil o raciocínio pelo qual deve compreender, Que nele uma coisa é a razão que governa, E outra, O animal que é governado, Capítulo 12 O significado do sono de Adão e sua união com Eva, Porque o homem percebe estas coisas por um conhecimento mais íntimo, Creio que a mesma visão interna é significada pelo termo sono que Deus infundiu em Adão, Quando lhe foi criada a mulher, Para ver isso, Não há necessidade destes olhos corporais, Mas quanto mais um se afasta das coisas visíveis para as interiores da inteligência, Isso é como que dormir, Tanto melhor e mais claramente o percebe, Pois este conhecimento, Pelo qual se compreende que uma coisa é o que se governa pela razão, E outra o que obedece a razão, Este conhecimento, Repito, É como a criação da mulher realizada de uma costela do homem, Para significar união, Depois, para que cada um domine retamente esta sua parte e se torne como que conjugal em si mesmo, A fim de que a carne não tenha desejos contra o espírito, Mas se submeta ao espírito, Ou seja, A concupiscência carnal não contraria a razão, Mas, Antes, Deixe de ser carnal pela obediência, É necessária a sabedoria perfeita, A contemplação desta sabedoria, Porque a interior e secreta e privada de todos os sentidos do corpo, Pode ser entendida com propriedade pelo termo sono, Assim, Pois, Com toda a razão o homem é a cabeça da mulher, Enquanto que a cabeça do homem é Cristo, Que é a sabedoria de Deus 38, 17, Enche-o com carne o lugar da costela, Isso tem sentido, Ou seja, Insinua com o termo carne o afeto do amor, Pelo qual cada um ama a sua alma, E não é insensível ao ponto de desprezá-la, Pois cada um ama a quem preside, A carne não foi mencionada nesta passagem para significar a concupiscência carnal, Mas, Antes, No mesmo sentido usado pelo profeta, O qual afirma que o coração de pedra será retirado do povo, Para lhe ser dado em coração de carne 39, No mesmo sentido diz também o apóstolo, Não em tábuas de pedra, Mas em tábuas de carne, Nos corações 40, De fato, Um é um modo próprio de expressar, E outro um figurado, Como é este que agora estamos empregando, Por isso, Embora tenha sido criada primeiramente pelo Senhor Deus, Uma mulher visível, Do corpo do homem conforme a história, Não aconteceu assim sem outro motivo, Se não para declarar alguma coisa oculta, Com efeito, Acaso veio a faltar o limo com o qual formasse a mulher, Ou se Deus quisesse, Não poderia retirar sem dor uma costela do homem acordado? Portanto, Se estas coisas foram ditas no sentido figurado, Ou se foram feitas também figurativamente, Não se disse ou se fez em vão desse modo, São claramente mistérios e sacramentos a serem interpretados e entendidos de acordo com a fé autêntica, Sejam eles explicados desse modo conforme permite nossa limitação, Seja de algum outro modo melhor, Capítulo 13 O Matrimônio Espiritual no Homem 18 Chamou o homem e sua mulher, Como um superior a um inferior, E lhe disse, Esta, Sim, É ósseo de meus ossos e carne de minha carne, Ósseo de meus ossos, Devido talvez a fortaleza, E carne de minha carne 41, Devido a temperança, Estas duas virtudes, Conforme se ensina, Dizem respeito a parte inferior da alma, Que a prudência carnal governa, E o que foi dito, Ela será chamada mulher, Porque foi tirada do homem 42, Fala da origem do nome, Mas não se encontra seu significado no vernáculo, Dizem que na língua hebraica soa como se tivesse dito, Esta chamar-se a virago, Porque foi tirada de seu varão, Com efeito, Virago ou virgem tem alguma semelhança com o termo varão, Mas mulher não tem, Mas isso, Conforme eu disse, O faz a diversidade de línguas, 19, O que foi acrescentado, O homem deixará o pai e a mãe, E se unirá a sua mulher, E eles serão dois em uma só carne, 43, Não percebo como se possa referir a história, A não ser porque isso acontece, Muitas vezes no gênero humano, Mas é toda uma profecia, Da qual se lembra o apóstolo, Ao dizer, Por isso deixará o homem e o pai e a mãe, E se unirá a sua mulher, E serão dois em uma só carne, É grande este mistério, Refiro-me a Cristo e a igreja 44, Se os maniquelos, Que enganam a muitos, Servindo-se das cartas apostólicas, Lesse estas palavras, Não como cegos, Entenderiam como se devem interpretar, As escrituras do antigo testamento, E não ousariam criticar, Com palavras tão sacrílegas, O que ignoram, O fato de estarem nos Adão e sua mulher, E não se envergonharem, Significa a simplicidade, E a castidade da alma, Pois também o apóstolo diz assim, Eu vos desposei a um só homem, Apresentando-vos a Cristo, Como virgem pura, Receio, Porém, Que, Como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, Vossos pensamentos se corrompam, Desviando-se da simplicidade e castidade devida a Cristo 45, Capítulo 14 A serpente representa o diabo, Eva simboliza o afeto 20, A serpente significa o diabo, O qual certamente não era ingênuo, Pois, Pelo fato de se chamar o mais sábio de todos os animais, E mais, E insinua a sua astúcia, Não foi dito que havia uma serpente no paraíso, Mas que existia a serpente entre os animais que Deus criou, Com efeito, O paraíso simboliza a vida feliz, Como eu disse acima 46, Na qual não existia a serpente, Pois já era o diabo, E despencara de sua bem-aventurança, Porque não perseverou na verdade, Não deve causar admiração, O ter podido falar com a mulher, Estando ela no paraíso e a serpente não, Porque ou ela não estava no paraíso, Considerando-o como um lugar, Mas, Antes, Como o gozo da felicidade, Ou seria talvez, O lugar, Que se denomina paraíso, No qual Adão e sua mulher habitavam corporalmente, E então devemos entender a aproximação do diabo em figura corporal, Não, Certamente, Mas devemos entender espiritualmente, Como diz o apóstolo, Conforme o princípio do poder do ar, O espírito que agora opera nos filhos de incredulidade 47, Acaso lhes aparece de modo visível, Ou, Como que em lugares corporais, Se aproxima daqueles nos quais age, Não, Certamente, Mas de modo admirável lhes sugere, Por meio de pensamentos, Tudo o que pode, Resistem a estas sugestões, Aqueles que dizem com sinceridade, O que também o apóstolo diz, Não ignoramos as suas astúcias 48, Com efeito, Como se aproximou de Judas, Quando o persuadiu a entregar o Senhor, Acaso deixou-se ver em algum lugar, Ou por estes olhos, Não foi assim, Mas, Como foi dito, Entrou em seu coração 49, O homem pode repelí-lo, Se guardar o paraíso, Pois, Deus pôs o homem no paraíso, Para trabalhá-lo e guardá-lo, E neste sentido se diz da igreja, Nos cânticos dos cânticos, Jardim fechado, Fonte lacrada 50, Na qual certamente não é admitido, Que persuade a maldade, Engana por meio da mulher, Pois também nossa razão, Não pode ser levada ao consentimento no pecado, A não ser quando o prazer for levado à parte da alma, Que deve obedecer a razão, Como ao homem que governa, 21, Mesmo agora, Em cada um de nós, Quando alguém resvala para o pecado, Não acontece coisa diferente, Ou seja, Naquela ocasião houve a ação de três, Da serpente, Da mulher e do varão, Primeiramente acontece a sugestão, Ou por meio do pensamento, Ou pelos sentidos corporais, Ou vendo ou tocando ou ouvindo ou saboreando ou percebendo odores, Apresentada é a sugestão, Se nosso desejo não se mover para o pecado, A astúcia da serpente é rechaçada, Mas se se mover, Assim como aconteceu a mulher, Já teve lugar a persuasão, Às vezes a razão refreia e reprime virilmente, Até mesmo o desejo despertado, Quando assim acontece, Não se resvalará para o pecado, Mas somos coroados devido a tão grande luta, Mas, Se a razão consentir, E decide por em prático o que a concupiscência sugeriu, O homem é expulso, Como o que do paraíso, De toda a vida feliz, Pois já se imputa ao pecado, Mesmo que não passe para a prática da ação, Porque a consciência se tornou o ré pelo consentimento, Capítulo 15 Como acontece a tentação 22, Vamos examinar cuidadosamente como a serpente persuadiu ao pecado, Pois isso tem muito que ver com a nossa salvação, Com efeito, Tudo isso foi escrito para que nos acautelemos, Como, Depois de serem interrogados, A mulher tivesse respondido que assim lhes fora ordenado, Disse a serpente, Não morrereis, Pois Deus sabia que, No dia em que dele comerdes, Vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, Versados no bem e no mal 51, Vemos por estas palavras que o pecado lhes foi persuadido por Mirda soberba, Pois está manifesto no que ela disse, Sereis como deuses, Pelo que foi dito, Pois Deus sabia que no dia em que dele comerdes, Vossos olhos se abrirão, O que se deve entender por estas palavras, Se não que lhes foi persuadido, A não quererem estar sob o domínio de Deus, E ao ficarem antes sem o Senhor, Sob seu próprio poder, De modo a não observarem sua lei, E que invejosos de si mesmos, Porque não eram senhores de si, Não necessitavam daquela luz interior, E se valeriam de sua própria providência, Como de seus olhos, Para discernirem o bem e o mal, O que Deus lhes tinha proibido, Portanto, Foram persuadidos a amarem em demasia, Seu próprio poder, E a quererem ser iguais a Deus, Usando o mal, Ou seja, Contra a lei de Deus, Daquela situação intermediária, Pela qual estavam sujeitos a Deus, E lhe tinham submetido seus corpos, E assim perderiam o que tinham recebido, Ao quererem usurpar o que não tinham recebido, Com efeito, A natureza do homem não recebeu a possibilidade, De ser feliz por seu próprio poder, Sem o governo de Deus, Pois somente Deus pode ser feliz, Por seu próprio poder, Sem que haja alguém que o governe, 23, E continua a escritura, A mulher viu que a árvore era boa para comer, E boa para vista, E o conhecimento, 52, Como era possível que visse, Se os olhos estavam fechados, Isso foi dito para que entendêssemos, Que os olhos ficaram abertos, Depois que comeram daquele fruto, Com os quais passaram a perceber, Que estavam nus, E se envergonharam de si mesmos, Ou seja, Estavam abertos os olhos da astúcia, Aos quais desagrada a inocência, Com efeito, Quando alguém se desvia daquela luz da verdade, Íntima e de veras secreta, Nada há de que se queira agradar a soberba, Se não dos fingimentos fraudulentos, Daí nasce também a hipocrisia, Pela qual parecem a si mesmos, Muito cordatos aqueles, Que conseguiram enganar e fraudar, A quem bem quiseram, A mulher deu o fruto a seu marido, E comeram e se abriram seus olhos, Dos quais já se falou, E então perceberam que estavam nus, Mas com olhos maldosos, Com os quais lhe parecia, Deverem envergonhar-se daquela inocência, Significada pelo termo nudez, Assim, Como já não eram inocentes, Entrelaçaram folhas de figueira, E se cingiram, Como que cobrindo as partes vergonhosas, Ou seja, Escondendo sua inocência, Da qual se envergonhava a astuta soberba, As folhas de figueira, Significam um certo prurido, Se é que fica bem dizê-lo, A respeito de coisas incorpóreas, Do qual a alma padece, De muitos modos, Pelo desejo e prazer de mentir, Daí também o costume, De se denominar, Em vernáculo, Mentirosos, Os que gostam de gracejar, Mas nos jogos burlescos, O fingimento é, Certamente, O elemento dominante, Capítulo XVI, Significado das palavras, Adão e Eva se esconderam, O passeio, E as perguntas de Deus, Quando Deus passeava no paraíso, A tarde de 53, Isto é, Quando vinha até eles, Para julgá-los, Ouviram sua voz, E se esconderam de sua presença, Ainda antes do castigo, Passeavam no paraíso, Isto é, Como óseos preocupasse, A presença de Deus, Não mais estando firmes, No seu preceito, E justamente a tarde, Quando o sol, Já se ocultando, Ou seja, Quando era lhes retirada, A luz interior da verdade, Quem se esconde do olhar de Deus, Se não aquele que, Tendo o abandonado, Passa a amar o que lhe é próprio, Já se encontravam, Pois, Cobertos com as vestes da mentira, E o que profere mentiras, Fala do que lhe é próprio 54, Por isso está escrito, Que se escondem junto a árvore, Que estava no meio do paraíso, Ou seja, Junto a si mesmos, Que foram estabelecidos, No meio das criaturas, Abaixo de Deus, E acima das coisas corporais, Portanto, Esconderam-se junto a si mesmos, Para serem perturbados, Por seus erros infelizes, Depois de abandonarem, A luz da verdade, Pois isso eles não eram, Com efeito, A alma humana, Pode ser participante da verdade, Mas a própria verdade é Deus, Que é imutável acima dela, Mas quem se apartou dessa verdade, Se voltou para si mesmo e se alegra, Não por ter a Deus como orientador e iluminador, Mas se alegra de seus movimentos livres, Torna-se tenebroso devido a mentira, Pois o que profere mentiras, Fala do que lhe é próprio, E desse modo se perturba, E põe de manifesto a sentença do profeta, Que disse, Minha alma perturbou-se em mim 55, Assim, Adão é interrogado, Não como se Deus ignorasse onde estava, Mas obrigando-o a confessar seu pecado, Também o Senhor Jesus Cristo não ignorava muitas coisas, Sobre as quais interrogava, Adão respondeu, Depois de ouvir a voz de Deus, Que se escondera por estar-no, Como se o nu pudesse desagradar a Deus, Ou seja, Como ele o criara, Isso é próprio do erro, Ou seja, Pensar que o que desagrada a alguém, Isso desagrada a Deus, Mas é preciso perceber o sentido elevado do que Deus disse, E quem te fez saber que estavas nu, A não ser porque comeste daquela árvore, Da qual te disse que somente dela não comerias, E entretanto comeste 56, Com efeito, Estava nu devido ao fingimento, Mas estava vestido com a luz divina, Por isso, Apartando-se de Deus e voltando-se para si mesmo, E este é o significado de ter comido daquela árvore, Percebeu sua nudez e desagradou a si mesmo, Porque não tinha nada que lhe fosse próprio, Capítulo 17 Rejeição da culpa e castigo da serpente 25 Em seguida, Consoante o costume da soberba, Não se acusa de ter consentido na insinuação da mulher, Mas passa sua culpa para a mulher, E assim, Com sutileza, Com a astúcia que o infeliz imaginara, Quis imputar ao próprio Deus o fato de ter pecado, Com efeito, Não disse, A mulher demou, Mas acrescentou, Dizendo, A mulher que me deste 57, Nada mais comum aos que pecam do que querer atribuir a Deus os pecados de que são acusados, Isso nasce daquela veia da soberba, Pois, Logo que o homem peca, Ao querer ser igual a Deus, Ou seja, Ficar livre de seu domínio do mesmo modo que Deus é livre de todo domínio, Pois é o Senhor de todos, E não conseguindo ser igual a ele em majestade, Já caído e jazendo em seu pecado, Esforça-se para torná-lo igual a seu, Ou, Antes, Quer mostrar que Deus picou e que ele é inocente, E a mulher, Ao ser interrogada, Passa a culpa para a serpente, Como se ele receber a esposa para obedecer a ela e não para torná-la obediente a si, Ou se ela não puder aguardar o preceito de Deus antes que acolher palavras da serpente, 26, A serpente não é interrogada, Mas recebeu imediatamente o castigo, Pois não pode confessar o pecado e nem pode apresentar desculpas, Não se trata da condenação do diabo que é reservada para o último juízo, Sobre a qual fala o Senhor, Ao dizer, Apartai-vos de mim, Malditos, Para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, 58, E sim daquele castigo do qual nos devemos precaver, O castigo que lhe é imposto é manter sob seu poder aqueles que menosprezam os preceitos de Deus, Isso se explica pelas palavras com que é proferida a sentença contra ele, Por isso, É um castigo maior porque se alegra com este tão infeliz poder, Ele que, Antes de cair, Costumava alegrar-se com a verdade eterna, Na qual não permaneceu, Por isso, Até mesmo os animais lhe são antepostos, Não em poder, Mas na conservação da natureza, Porque os animais não perderam nenhuma bem-aventurança celeste, Que nunca possuíram, Mas passam a vida conservando a mesma natureza que receberam, Portanto, Disse Deus a serpente, Rastejarás sobre teu peito e teu ventre, 59, O que certamente se observa na serpente, Essa expressão é uma figura que se aplica a este nosso inimigo invisível a partir desse animal visível, Assim, O termo peito é figura da soberba, Pois nele reside o arrebatamento da alma, E o termo ventre significa o desejo carnal, Pois nesta parte do corpo se faz sentir mais a indolência, E como com estas partes o demônio se arrasta para junto dos que querem enganar, Por isso foi dito, Caminharás sobre teu peito e teu ventre, Capítulo 18 Inimizade entre a serpente e Eva 27, Disse Deus, E comerás terra todos os dias de tua vida, 60, Ou seja, Todos os dias em que exerceres esse poder antes do último castigo do juízo, Pois parece ser esta vida que lhe dá alegria e glória, Portanto, Comerás terra pode ter duas interpretações, Ou pertencerão a ti os que enganares com desejos terrenos, Isto é, Os pecadores, Que são significados pelo termo terra, Ou é figura de uma terceira espécie de tentação, Ou seja, A curiosidade, Pois aquele que se alimenta de terra penetra no profundo e no tenebroso, Mas temporal e terreno, 28, Não se estabelece hostilidade entre o diabo e o homem, Mas entre ele e a mulher, Acaso porque não engana e tenta os homens? É claro que os engana, Ou, Talvez, Porque não enganou Adão, Mas a sua mulher, Acaso não é por isso inimigo daquele a quem chegou engano por meio da mulher e, Principalmente, Porque se fala de um tempo futuro, Purei inimizade entre ti e a mulher, Ponto de interrogação, 61, Se entendermos que depois não enganou Adão, Também não enganou a Eva depois, Por que? Então, Assim se expressa se não para se mostrar claramente que não podemos ser tentados pelo diabo a não ser por aquela parte animal sobre a qual já falamos muitas coisas e que apresenta num só homem a imagem ou modelo da mulher. O fato de estabelecer hostilidade entre a descendência do diabo e a descendência da mulher significa sugestão para o mal na descendência do diabo, Mas pela descendência da mulher significa o fruto da boa obra, pelo qual resiste a sugestão para o mal, E por isso, o diabo vigia o calcanhar da mulher para dela se apoderar quando ela resvolar para o prazer ilícito, E ela vigia a cabeça do diabo para o repelir no mesmo instante da persuasão maligna. Capítulo 19 Os castigos infligidos à mulher 29 A respeito do castigo imposto à mulher não há controvérsia alguma, Pois se sabe que é vítima de múltiplas dores e gemidos no meio das calamidades da vida, E o fato de dar à luz do meio de dores, Embora se cumpra na mulher visível, A consideração deve se voltar para aquela mais oculta. Também entre os animais as fêmeas parem filhotes com dor, E esta dor é neles antes uma condição de sua mortalidade que castiga o de pecado. Portanto, pode acontecer que nas mulheres seja esta a condição dos corpos mortais, Mas, este é o grande sofrimento que proveio daquela imortalidade para a atual mortalidade dos corpos. Entretanto, é grande o mistério desta sentença, Porque não existe nenhuma abstinência de desejo carnal que não acarrete dor no seu início, Até que o costume se dirija para algo melhor. Isso, quando acontece, é como se nascesse um filho, Ou seja, o afeto foi preparado para a boa obra mediante o bom costume. Para nascer este costume, foi preciso que lutasse com dor contra o mau costume. Isso também foi dito depois de falar do parto. Teu desejo te impelirá para o teu marido e ele te dominará. 62 Acaso muitas ou quase todas as mulheres não dão à luz estando ausentes os maridos é? Depois do parto, não se voltam para eles? As mulheres soberbas e que dominam seus maridos. Acaso depois do parto ficam isentas deste vício de tal modo que seus maridos as dominem? Ao contrário, acreditam que lhes foi acrescentada uma dignidade pelo fato de se tornarem mães E muitas vezes se mostram mais soberbas. Depois de ter dito, na dor darás à luz filhos. O que quer dizer o que foi acrescentado? Te converterás para o teu marido e ele te dominará. Se não é porque aquela parte da alma, que é dominada pelos gozos carnais, Quando quer vencer um mau hábito, ao encontrar dificuldades e dores, Gera um bom hábito e então com mais cuidado e diligência obedece a razão como a seu marido. E assim dá à luz um bom hábito. E obstruída desse modo pelas próprias dores, se volta novamente para a razão E com prazer serve ao que manda, para não cair novamente em algum pernicioso hábito. Estas coisas, que parecem maldições, são preceitos, se deixamos de ler as coisas espirituais segundo a carne. Pois a lei é espiritual. 63. Capítulo 20 O que dizer da sentença proferida contra o homem? Acaso, talvez aos ricos, aos quais chega facilmente o alimento e que não trabalham a terra? Acaso se há de pensar que se cemiram desde castigo? Que assim é descrito? Maldita será a terra para ti em todos os teus trabalhos. Na tristeza e nos gemidos dela comerás todos os dias de tua vida. Ela produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás o alimento de teu campo. Com o suor de teu rosto comerás teu pão até que retornes à terra da qual foste tirado. Pois, tu és terra e a terra irá a 64. É evidente, sem dúvida, que ninguém se livra desta sentença. Pois pelo fato de todos nascerem nesta vida, todos sentem dificuldade em encontrar a verdade por causa do corpo corruptível. Conforme diz Salomão, um corpo corruptível pesa sobre a alma e esta habitação terreno-prime a mente pensativa. 65. São as mesmas as dificuldades e tristezas que o homem sofre, provenientes da terra. E os espinhos e os cardos são as punções dos assuntos complicados ou preocupações sobre o aprovisionamento desta vida. Muitas vezes, se não os esterpamos e lançamos para fora do campo de Deus, sufocam a palavra, para que não frutifique. Conforme diz o Senhor no Evangelho 66. E porque na necessidade somos admoestados a respeito da mesma verdade por meio destes olhos e destes ouvidos. E é difícil resistir às ilusões que entram para dentro da alma mediante estes sentidos. Embora por meio deles entre também o aviso da verdade, nesta perplexidade, que rosto não há de suar para comer seu pão. É isso que havemos de sofrer todos os dias de nossa vida. Isto é, desta vida que haverá de passar. E isso foi dito àquele que cultivar seu campo. Porque padece tudo isso até retornar à terra da qual foi tirado. Ou seja, até terminar esta vida. Pois aquele que cultivar esse campo interior e conseguir seu pão, embora com trabalho, pode sofrer este trabalho até o fim desta vida. Depois desta vida não é preciso que sofra. Mas aquele que talvez não cultivar o campo e permitir que os espinhos o sufoquem, tem nesta vida a moldição de sua terra em todos os seus trabalhos. E terá depois desta vida o fogo da purificação ou castigo eterno. Desse modo, escapa dessa sentença. Mas é preciso proceder de modo a suportá-las apenas nesta vida. Capítulo XX E o nome vida imposto por Adão a sua mulher. O significado das túnicas de peles a 31. Quem não há de estranhar que, depois do pecado e da sentença do juízo de Deus, Adão dê a sua mulher o nome vida. Por ser a mãe de todos os viventes. E após ter merecido a morte e ser destinada a dar a luz filhos mortais. Se não porque a escritura considera que, quando der a luz os filhos no meio de dores, então, acontecerá a volta para seu marido e ele a dominará. Sobre esses filhos já se falou acima. Portanto, ela é a vida e a mãe de todos os vivos. Com efeito, uma vida em pecados a escritura costuma denominar morte. Como o apóstolo afirma que está morta a viúva que vive no meio de prazeres 67. E lemos que pelo termo morto se designa o próprio pecado. O que se purifica por um morto e de novo toca. Que proveito tira de sua ablução. Assim é quem jejua por seus pecados. Depois vai e comete os de novo 68. Em lugar de pecado afirmou morto. Mas pôs a abstinência e jejum do pecado como ablução. Ou seja, a purificação por um morto. Mas voltar ao pecado é como tocar novamente o morto. Porque não se há de denominar vida a nossa parte não animal que deve obedecer a razão. Como a mulher ao homem. Quando pela mesma razão conceber da palavra da vida é prólido viver retamente. E quando pelo parto da abstinência. Embora com dores e gemidos. Resistindo ao mau hábito. Der à luz o bom hábito para praticar o bem. Porque não denominá-la mãe dos viventes. Ou seja, das boas ações. As quais são contrários os pecados. Os quais, conforme ensinamos. Podem ser denominados mortos. 32. Essa morte. Que todos nós. Os nascidos de Adão. Passamos a dever à natureza. Com a qual Deus ameaçou ao dar o preceito de não comer do fruto daquela árvore. Essa morte está figurada nas túnicas feitas de peles. Eles fizeram para si túnicas com folhas de figueira. E Deus lhes fez túnicas de peles. Ou seja. Eles apeteceram o prazer de mentir repudiando a beleza da verdade. E Deus transformou seus corpos nesta mortalidade da carne. Onde se ocultam os corações mentirosos. Com efeito. Não se há de crer que naqueles corpos celestes possam estar ocultos os pensamentos. Assim como estão ocultos nestes corpos mortais. Mas como alguns movimentos da alma se manifestam no rosto. Principalmente nos olhos. Assim também não creio que absolutamente todos os movimentos da alma se ocultem na agudez e simplicidade dos corpos celestes. Assim, merecerão aquela morada e a transformação para a forma angélica que mesmo nesta vida. Embora tenham o poder de ocultar mentiras sob túnicas de peles. Contudo as odeiam e delas se precavem pelo ardentíssimo amor à verdade. E somente escondem. Sem mentir em nada. Aquilo que aqueles que ouvem não podem tolerar. Virá o tempo em que nada se ocultará. Pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto. 69. Adão e Eva permaneceram no paraíso. Ainda que sentenciados pela condenação de Deus. Até que chegaram as túnicas feitas de peles. Ou seja, a mortalidade desta vida. Com que melhor indício se pode significar a morte. Que experimentamos no corpo. Do que pelas peles que se costuma retirar dos animais mortos. Portanto, quando apetece ao homem ser Deus. Contra o preceito e não por uma imitação legítima. Mas por soberba ilícita. É rebaixado até a mortalidade dos animais. Por isso, a lei divina se mofa dele pela boca de Deus. Por esta mofa somos advertidos a nos precaver o máximo que pudermos contra a soberba. Capítulo 22 Alegoria sobre a expulsão de Adão 33 Eis que Adão se tornou comum de nós pela ciência do discernimento do bem e do mal. Essa expressão ambígua é uma figura. Pois, ser comum de nós pode ter duas interpretações. Ou ser comum de nós se interpreta. Se tornou como o próprio Deus. O que seria uma injúria. Assim, quando se diz, um dos senadores. O sentido é, um verdadeiro senador. Ou, certamente, porque também seria Deus. Ainda que por favor de seu Criador. Não por natureza. Se tivesse querido permanecer sob o poder divino. Então foi dito, um ex-nós. Assim como se diz dos ex-cônsules. Ou ex-procônsules. Referindo-se àqueles que já não são. Mas, porque se tornou um ex-nós. Pela ciência do discernimento do bem e do mal. Para que, ao perceber o mal. Aprendesse por experiência o que Deus conhece por sua sabedoria. E aprendesse que seu castigo era inevitável. Porque ele não quis tolerar sendo feliz e voluntariamente o domínio de Deus. 34 E para que Adão não estendesse a mão para a árvore da vida e vivesse para sempre. Deus o expulsou do paraíso 71. Está dito com propriedade. Expulsou e não excluiu. Para que, devido ao peso de seu pecado. Se visse obrigado a buscar um lugar que lhe fosse adequado. Disso é também vítima e muitas vezes o homem mal quando passa a viver entre os bons. Se não quiser mudar-se para o melhor. É expulso do grupo dos bons pelo peso de seus maus hábitos. E os bons não o excluem com resistência por parte dele. Mas o afastam porque ele deseja. Mas, o que foi dito, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, é também uma expressão ambígua. Com efeito, falamos assim quando dizemos, de tal modo te advirta que não faças novamente o que fizeste. Querendo certamente que lhe não o faça. Ou então assim, de tal modo te advirto pensando que talvez já sejas bom. Querendo que o seja. Isto é, eu te chamo a atenção. Não perdendo a esperança de que venhas a ser bom. Assim falo apóstolo quando diz. Na expectativa de que Deus lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade. 72. Portanto, pode-se ver a causa pela qual o homem foi lançado para os trabalhos desta vida. Ou seja, para que às vezes estenda a mão para a árvore da vida e viva para sempre. O estender a mão significa a cruz pela qual se recupera a vida eterna. Ainda que interpretemos daquele modo, para que não estenda a mão e viva para sempre. Não é um castigo injusto ter sido fechada a entrada para a sabedoria depois do pecado. Até que pela misericórdia de Deus reviva no tempo determinado aquele que morreu. E seja encontrado o que estava perdido. Portanto, foi expulso do paraíso das delícias para trabalhar a terra da qual foi tirado. Ou seja, para trabalhar neste corpo e nele colocar, se puder, o merecimento de ter voltado. E morou em frente ao paraíso na infelicidade. Que é, sem dúvida, contrária à vida feliz. Julgo que a vida feliz está significada no termo paraíso. Capítulo 23. O significado do querubim e da espada de fogo. 35. E colocou diante do jardim de Éden um querubim e espada de fogo que se movia. Expressão que se pode dizer num só termo. Versátil. Para guardar o caminho da árvore da vida. 73. Como querem os tradutores das palavras hebraicas das escrituras. Querubim significa no vernáculo a plenitude da ciência. E espada de fogo versátil significa as penas temporais. Pois os tempos se movem pela versatilidade. E denomina-se de fogo porque queima. Como toda tribulação. Mas uma coisa é queimar-se para ser destruído. E outra é queimar-se para ser purificado. Também o apóstolo diz. Quem cai. Sem que eu também me abrase. Ponto de interrogação 74. Este afeto mais o purificava. Porque provinha da caridade. E as tribulações que os justos padecem dizem respeito à espada fulgurante. Pois o ouro e a prata se provam no fogo. E os eleitos. No cadinho da humilhação 75. E novamente. O forno põe a prova as vasilhas de barro. E a prova da tribulação. Os homens justos 76. Porque o Senhor corrige a quem ama. E castiga todo filho que acolhe 77. Conforme diz o apóstolo. Sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência. A prova 78. De acordo com o que lemos e ouvimos. Devemos crer que a plenitude da ciência e a espada fulgurante guardam a árvore da vida. 36. O sofrimento das incomodidades deve ser suportado nesta vida por quase todos os que se dirigem à árvore da vida. A plenitude da ciência. Porém. Chega para muito poucos. De tal modo que quase nenhum dos que chegam à árvore da vida. O faz pela plenitude da ciência. Embora todos sintam os sofrimentos das incomodidades. Ou seja. A chama da espada de fogo versátil. Se prestarmos atenção ao. Que diz o apóstolo. A caridade é a plenitude da lei 79. E se percebermos que a mesma caridade está. Contida no duplo preceito. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. De toda a alma e de todo o entendimento. E. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois depende toda a lei e os. Profetas 80. Entenderemos. Sem dúvida. Que se pode chegar à árvore da vida não somente pela espada. De fogo versátil. Ou seja. Pelos sofrimentos das moléstias. Mas também pela plenitude da ciência. Ou. Seja. Pela caridade. Pois diz ele. Se não tivesse caridade. Eu nada seria 81. Capítulo 24. Odão é figura de Cristo e Eva. Da igreja 37. Prometi nesta dissertação apresentar uma reflexão sobre os fatos. Que considero terminada. E em seguida. Uma reflexão sobre o sentido profético. O que resta explicar. Embora brevemente. Esta reflexão não nos prenderá muito tempo. Uma vez que foi apresentado um ponto de partida muito claro. Por onde se possa encaminhar o restante. Diz o apóstolo que é um grande mistério o que foi dito. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher. E serão os dois uma só carne. O que ele mesmo interpreta. Dizendo. Refiro-me a Cristo e a igreja 82. Portanto. O que pela história se cumprime em Adão. Pela profecia significa Cristo que deixou o pai. Quando disse. Saí do pai e vim ao mundo 83. Não o disse pelo lugar. Pois Deus não é contido em lugar. Nem pela expulsão devido a pecados. Como os apóstatas abandonam a Deus. Mas apareceu entre os homens na forma de homem. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós 84. Este fato não significa mudança na natureza de Deus. Mas que assumiu a natureza da pessoa inferior. Isto é. Da humana. É a propósito também o que está escrito. Esvaziou-se a si mesmo 85. Pois não apareceu entre os homens na mesma dignidade em que está junto ao pai. Favorecendo a fraqueza daqueles que ainda não tinham o coração puro para ver o verbo no princípio junto a Deus 86. O que significa o que dissemos. Deixou o pai. Se não deixou de aparecer aos homens tal como é junto ao pai. Deixou também a mãe. Ou seja. A observância antiga e carnal da sinagoga. A qual era sua mãe pela descendência de Davi segundo a carne. E se ligou a sua esposa. Isto é. A igreja. Para serem dois numa só carne. Por isso. Diz o apóstolo que ele é a cabeça da igreja e que a igreja é seu corpo. 87. E ele também dormiu pelo sono da paixão para que lhe fosse formada a igreja. Essa dormição ele a canta pelo profeta que diz. Eu dormi e sonhei. Acordei e o senhor me acolheu. 88. Portanto. Foi-lhe formada a esposa. A igreja. De seu costado. Ou seja. Da fé da paixão e do batismo. Pois. De seu costado perfurado pela lança manaram sangue e água. 89. Nascido conforme o disse acima. Da estirpe de Davi segundo a carne. Como diz o apóstolo 90. Ou seja. Como que do limo da terra. Não havendo homem algum para trabalhar a terra. Pois homem algum operou na virgem. Da qual nasceu Cristo. Entretanto. Uma fonte subia da terra e irrigava toda a superfície do solo 91. Superfície do solo. Ou seja. A dignidade da terra. Representa a mãe do senhor. A virgem Maria. A qual foi irrigada pelo espírito santo. Que no evangelho é denominado pelos termos fonte e água 92. A fim de que se formasse aquele homem que foi estabelecido no paraíso para trabalhá-lo e guardá-lo. Ou seja. Na vontade do pai para cumpri-la e observá-la. Capítulo 25. A serpente significa. Principalmente. Os hereges e os maniquelos. 38. O mandato que Cristo recebeu nós recebemos nele. Visto que cada cristão. Com toda a propriedade. Incorpora Cristo no dizer do próprio senhor. Cada vez que o fizestes a um desses meus mais pequeninos. A mim o fizestes 93. E oxalagos a acemos. Como está mandado. De todas as árvores do. Paraíso. Que significa delícias espirituais. O fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Continência. Como diz o apóstolo 94. E não tocássemos a árvore da ciência do bem e do mal plantada no meio do paraíso. Ou seja. Não nos ensoberbecêssemos. Por causa de nossa natureza. A qual. Como já dissemos. É intermediária. Para não experimentarmos. Enganados. O que diferencia a simples fé católica e os embustes dos hereges. Assim chegaríamos ao discernimento do bem e do mal. É preciso. Diz o apóstolo. Que haja até mesmo hereges entre vós. Afim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados 95. Por isso. Considerando o sentido profético. A serpente significa o veneno dos hereges e. Principalmente. Desses maniquelos e dos que se mostram contrários ao antigo testamento. Considero que nada é mais pré-anunciado de modo tão claro que esses. Naquela serpente. Ou melhor. Que ela se deve evitar na pessoa deles. Com efeito. Ninguém promete a ciência do bem e do mal com mais loquacidade e jactância do que eles e presumem que demonstrarão esse discernimento no próprio homem. Como estava na árvore que foi plantada no meio do paraíso. E o que foi dito. Sereis como deuses 96. Que outros o dizem com mais insistência que eles. Os quais. Pela sua soberba vaidade se empenhando em perseguir. Suadir a mesma soberba. Afirmam que a alma é por sua natureza o mesmo que Deus. E a quem compete mais a abertura dos olhos carnais que a esses que. Tendo rejeitado a luz interior da ciência. Obrigam a adorar este sol que se refere aos olhos do corpo. Sem dúvida. Todos os hereges geralmente enganam com a promessa da ciência. E se criticam os que a encontraram apenas pela fé. E porque persuadem coisas totalmente carnais. Intentam levá-los a abertura dos olhos carnais. De modo que fiquem cegos os olhos interiores. Capítulo XXV. E as serpentes simboliza heresia maniqueia. Desagradam-lhes até mesmo seus corpos. Não devido a mortalidade. Consequência do castigo que merecemos ao pecar. Mas chegam a dizer que Deus não é o criador dos corpos. Como se lhes desagradasse essa nudeza aos olhos carnais abertos. 39. Nada mais fortemente os marca e aponta que o dito pela serpente. Não morrereis. Pois Deus sabia que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão 97. Eles acreditam que aquela serpente era Cristo e que é Deus não sei de que povo das trevas. Conforme afirmam, inventam que Deus deu aquele preceito. Como se tivesse ciúme da ciência do bem e do mal nos homens. Desta opinião julgo que são também não sei que filhos da serpente, ou fitas, que, conforme se conta, cultuam a serpente em lugar de cultuar a Cristo. Sem terem conto o que diz o apóstolo, receio. Porém, que, como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam 98. Creio que esses tais estão prefigurados nesta profecia. Mas, nossa concupiscência é seduzida pelas palavras desta serpente carnal. E por meio dela Adão é elevado ao engano, não Cristo, mas o cristão. Este, se quisesse observar o preceito de Deus e vivesse com perseverança pela fé, até se tornar idôneo para entender a verdade. Ou seja, se trabalhasse no paraíso e guardasse o que recebeu, não chegaria aquela deformidade. De tal modo que, desagradando-lhe a carne, como que sua nudez, acolheria, antes, as vestes carnais das mentiras. Como se fossem folhas de figueira, com as quais faria para si uma túnica. Pois eles o fazem quando mentem a respeito de Cristo e pregam que Cristo proferiu mentiras. E se escondem da face de Deus, voltados para suas mentiras, desviados da verdade. Como diz o apóstolo, afastarão os seus ouvidos da verdade. E os converterão para as fábulas 99. 40. E aquela serpente, ou seja, o erro dos hereges, que ataca a igreja, contra o qual o apóstolo Brada, ao dizer, receio, porém, que, como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam sem, esse erro, repito, rasteja sobre o peito e o ventre, e come terra. Com efeito, não enganar não ser ou soberbos, que ouvem de bom grado que tudo o que praticam pela lascivia, não são eles que praticam, mas o povo das trevas, ou os curiosos que apreciam as coisas terrenas e investigam as coisas espirituais com olhos terrenos. Haverá animizades entre este erro e a mulher, entre sua descendência e a descendência da mulher. Se esta der a luz filhos, embora no meio de dores, e se voltar para seu marido, para que ele, Cristo, a domine. Então se poderá conhecer que uma parte em nós não é a da natureza de Deus Criador, e a outra parte, da natureza do povo das trevas, como eles afirmam. Mas, antes, que vem de Deus tanto que no homem lhe dá o poder de governar, como no inferior que deve ser governado. Como diz o apóstolo, quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher, do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal de sua dependência, por causa dos anjos. Por conseguinte, nem a mulher sem o homem, nem o homem sem a mulher, diante do Senhor. Pois, se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. 101. Capítulo 27 Alegoria da queda e do castigo de Adão 41 Que Adão trabalhe no seu campo e, pelo fato de a terra lhe produzir espinhos e cardos, saiba que isso lhe acontece não devido à sua natureza, mas ao castigo. E não o atribua não sei que povo das trevas, mas ao juízo divino, pois a norma da justiça é dar a cada um o seu. Ele dê a mulher o alimento celeste que recebeu de sua cabeça que é Cristo. Não receba dela o alimento proibido, ou seja, o engano dos herejas com grande promessa de ciência e mesmo de resolução dos mistérios, com que o erro se torna mais velado para favorecer o engano. Pois, a ambição superba e curiosa dos herejas clama no livro dos provérbios na imagem de uma mulher, e diz, os ingênuos vinham para cá, e exorta-os sem juízo. No entanto, quando alguém acreditar nela, precedendo o prazer de mentir, o que o leva a acreditar que Cristo mentiu, é necessário que receba também a túnica de peles por um juízo divino. No termo túnica de peles, parece-me que na profecia significa não a mortalidade do corpo, que está simbolizada na história, sobre a qual já se tratou, mas significa os fantasmas formados pelos sentidos carnais, os quais fantasmas alcançam e cobrem, por lei divina, aquele que mente segundo a carne. Por isso é expulso do paraíso, ou seja, da fé e da verdade católica, para morar em frente ao paraíso, ou seja, para contradizer a mesma fé. Esse tal, se um dia se voltar para Deus por meio da espada de fogo, ou seja, das tribulações temporais, reconhecendo e chorando seus pecados, e não mais imputando a culpa à natureza exterior a ele, que não existe, mas acusando a si mesmo em ordem a merecer o perdão e amando a Deus, que é imutável, de todo o coração, de toda a hum e de todo o entendimento sobre todas as coisas mediante a plenitude da ciência, que é a caridade, e amando o próximo como a si mesmo, ele chegará à árvore da vida e viverá para sempre. Capítulo 28 Refutação sucinta de cada uma das críticas dos Maniqueus 42 O que tem eles a criticar nos livros do Antigo Testamento? Perguntem segundo seu costume e respondamos como Deus se dignar concedernos. Por que Deus fez o homem? Perguntam eles, sabendo que ele iria pecar. Por que do pecador poderia fazer muitas coisas boas, dirigindo de acordo com as normas de sua justiça? E por que a Deus em nada prejudicava o pecado do homem? Se não pecasse, não haveria morte, e se pecou, outros mortais se corrigiriam por causa de seu pecado. Nada melhor para desviar os homens do pecado que o pensamento da morte iminente. Deveria criá-lo sem a possibilidade de pecar? Assim foi criado. Ou seja, se não tivesse querido, não teria pecado. Não deveria permitir, dizem eles, que o diabo se aproximasse da mulher. Pelo contrário, ela não deveria permitir que o diabo se aproximasse dela. Foi criada de tal modo que, se não quisesse, não permitiria. Não deveria ser criada, dizem eles. É o mesmo que dizer que não se deveria fazer um bem, pois ela é certamente um bem e tão grande bem que o apóstolo chegou a dizer que ela é a glória do homem. Além disso, tudo procede de Deus. Perguntam novamente, quem criou o diabo? Ele mesmo se criou, pois não foi feito o diabo por natureza, mas pelo pecado. Mas, dizem eles, Deus não deveria criá-lo, se sabia que haveria de pecar. Pelo contrário, por que não o criaria? Se corrija muitos pela sua justiça e providência, servindo-se do diabo. Por acaso não ouviste o apóstolo que diz, os quais entreguei a Satanás, a fim de que aprendam a não mais blasfemar? 103. E diz de si mesmo, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me bater 104. Portanto, dizem eles, o diabo é bom porque é útil. Pelo contrário, é mau enquanto é diabo, mas é bom e onipotente Deus que faz muitas coisas boas e justas, servindo-se da maldade do diabo. Com efeito, não se imputa ao diabo, se não sua vontade, pela qual procura fazer o mal, e a divina providência, o bem que faz por meio dele. Capítulo 29 Oposição dos Dogmas da Igreja aos Erros dos Maniquelos 43. Finalmente, tendo em conta que nossa questão com os maniquelos é sobre religião, e é uma questão religiosa o que se deve pensar piedosamente sobre Deus, porque não podem negar que o gênero humano está mergulhado na miséria dos pecados. Eles dizem que a natureza de Deus se encontra na miséria. Nós negamos e dizemos que se encontra na miséria a natureza que Deus criou do nada e que ela chegou a esse ponto, não obrigada, mas pela própria vontade de pecar. Eles dizem que a natureza de Deus é obrigada pelo próprio Deus a fazer penitência de seus pecados. Nós negamos e dizemos que a natureza que Deus criou do nada, depois de ter pecado, é obrigada a prática da penitência pelos pecados. Eles dizem que a natureza de Deus recebeu do próprio Deus o perdão. Nós negamos e dizemos que a natureza que Deus criou do nada, se se converter de seus pecados para seu Deus, receberá o perdão dos pecados. Eles dizem que a natureza de Deus é necessariamente mutável. Nós negamos e dizemos que a natureza que Deus criou do nada sofreu mudança por sua própria vontade. Eles dizem que os pecados alheios prejudicam a natureza de Deus. Nós negamos e dizemos que os pecados não prejudicam nenhuma natureza a não ser a deles. E acrescentamos que em Deus há tanta bondade, tanta injustiça, tanta incorrupção, que nem peca nem ele prejudica alguém que não queira pecar, nem a ele alguém que queira pecar. Eles dizem que existe a natureza do mal, a qual Deus foi obrigado a entregar parte de sua natureza para ser atormentada. Nós dizemos que mal nenhum é natural, mas que todas as naturezas são boas, e que Deus é a natureza mais excelente que as demais são natureza por ele, e que todas são boas enquanto são, porque Deus fez todas as coisas muito boas, mas ordenadas em graus que as diferenciam, de modo que uma coisa seja melhor que uma outra. E assim se completa com toda espécie de bens este universo que, com alguns bens perfeitos, outros imperfeitos, é todo ele perfeito, e Deus, seu Criador e Administrador, não cessa de governá-lo com normas de justiça. Ele que faz boas todas as coisas por sua vontade e de nenhum mal padece necessariamente, sua vontade, excede todas as coisas e de forma alguma sente algo contra sua vontade. Portanto, dizendo eles umas coisas e nós, outras, cada um escolha o que deva seguir. O que disse de boa fé diante de Deus, eu expus como me parecia sem qualquer pretensão de disputa, sem qualquer dúvida acerca da verdade e sem qualquer prevenção contra uma exposição mais cuidadosa. 1 CF, MT 7,7, 2 GN 2,5, 3 CF, Livro I, 23 a 42, 4 MT 13,38, 5 GN 2,5, 6 GN 2,6, 7 SL 141,6, 8 Ecl 10,12, 9 Ecl 10,9, 10 Ju 4,14, 11 GN 2,5, 12 GN 3,23, 13 CF. Capitão 22,14 CF. 1 Cor 13,8 a 12,15 GN 2,6, 16 GN 2,4, 17 GN 2,5, 18 CF. GN 2,7, 19 GN 2,7, 20 GN 1,27, 21 GN 2,7, 22 CF. 1 PD 2,22, 23 CF. L C 23,43, 24 1 Cor 15,44 a 46, 25 GN 2,7, 26 SL 33,15, 27 Z C 12,1, 28 1 Q 2,11, 29 Ju 6,27, 30 CF. F L 3,13, 31 SL 36,9, 32 CF. L C 10,30, 33 CF. 2 Cor 12,4,34 CF. Capitão 9, 35 GN 3,4, 36 1 Cor 11,3, 37 GN 2,18, 38 CF. 1 Cor 1,24, 39 CF. Es 11,19, 42 Cor 3,3, 41 GN 2,23, 42 GN 2,22, 43 F 5,31, 44 F 5,31, 32, 45 2 Cor 11,2,3, 46 CF. Capitão 9, 47 F 2,2, 48 2 Cor 2,11, 49 CF. L C 22,3, 50 CT 4,12, 51 GN 3,4 A 5, 52 GN 3,6, 53 CF. GN 3,8, 54 CF. Ju 8,44 55 SL 42,7 56 GN 3,11 57 GN 3,12 58 MT 25,42 59 GN 3,14 60 GN 3,15 61 GN 3,15 62 GN 3,16 63 CF. RM 7,14 64 GN 3,17 A 19 65 SB 9,15 66 CF MC 4,18,19 67 CF. 1 TM 5,6 68 Ecl 34,30,31 69 MT 10,26 70 GN 3,22 71 GN 3,23 72 2 TM 2,25 73 GN 3,24.74 2 Cor 11,29 75 Ecl 2,5 76 Ecl 27,5 77 H. KB 12,6 78 RM 5,3,4 79 RM 13,10 80 MT 22,37 A 40 81 1 Cor 13,2 82 F 5,31.32 83 Ju 16,28 84 CF Ju 1,14 85 FL 2,7 86 CF. Ju 1,14 87 CF Cl 1,18 88 SL 3,6 89 CF Ju 19,34 90 RM 1,3 91 GN 2,6 92 CF Ju 7,39 93 MT 25,40 94 GL 5,22.23 95 95 1 Cor 11,19 96 GN 3,5 97 GN 3,4 A 5 98 2 Cor 11,3 99 2 TM 4,4 102 Q 11,3 101 Q 11,7 A 12 102 PR 9,16.17 103 103 1 TM 1,20 104 2 Cor 12,7 Comentário Literal ao Gênesis, Inacabado Capítulo e a Fé Católica 1 Os aspectos obscuros das coisas naturais, que consideramos terem sido criadas por Deus, artífice todo poderoso, devem ser tratados não por meio de afirmações, mas de investigações, principalmente com respeito aos livros que nos são recomendados pela autoridade divina. Afirmar temerariamente uma opinião insegura e duvidosa sobre esses livros dificilmente evita o pecado de sacrilégio. Entretanto, a dúvida no investigar não deve ceder os limites da fé católica. E porque muitos heresias têm o hábito de acomodar a explicação das divinas escrituras a sua opinião contrária à doutrina católica, é necessário explicar sucintamente a fé católica antes de entrar no assunto deste livro. 2. A fé católica é esta, que Deus Pai Todo-Poderoso criou e ordenou todas as criaturas por meio de seu Filho Unigênito, ou seja, sua sabedoria e poder, consubstancial e coeterno com ele, na unidade do Espírito Santo, também consubstancial e coeterno com ele. A doutrina católica ordenou crer que esta trindade é um só Deus e que ela fez e criou tudo o que existe, enquanto existe, de tal modo que toda criatura, seja intelectual ou corporal, ou, o que se pode dizer brevemente de acordo com as palavras das divinas escrituras, visível ou invisível, foi criada não da natureza de Deus, mas do nada por Deus, e que nela nada existe que pertence à trindade, exceto que a trindade a criou e ela foi criada. Por isso não é lícito dizer ou crer que o conjunto das criaturas seja consubstancial e coeterno com Deus. 3. Eis porque são boas todas as coisas que Deus fez, mas, as coisas más não são naturais, e tudo o que se denomina mal é pecado ou castigo do pecado. O pecado não é senão o consentimento vicioso da vontade livre ao nos inclinarmos aquelas coisas que a justiça proíbe, e das quais o homem é livre de se abster, ou seja, o mal não está nessas coisas, mas no seu uso não legítimo. O uso das coisas é legítimo, contanto que a alma permaneça na lei de Deus e esteja sujeita ao Deus único com um amor perfeito, e se sirva das demais coisas, que lhe estão sujeitas, sem cupidez e sem luxúria, ou seja, de acordo com o preceito de Deus. Desse modo a alma administrará as coisas sem dificuldade e sem fadiga e com a maior facilidade e felicidade. E o castigo do pecado consiste em a alma ser atormentada pelas criaturas que não a servem, se ela não serve a Deus, pois a criatura obedecia-lhe quando ela obedecia a Deus. Assim sendo, o fogo não é um mal porque é criatura de Deus, mas queima nossa fraqueza devido ao mérito do pecado. Denominam-se pecados naturais os que forçosamente cometemos antes que nos chegue a misericórdia de Deus. Depois de termos caído nessa vida no pecado pelo livre-arbítrio. 4. Que o homem se renova pelo Senhor Jesus Cristo, visto que a própria sabedoria de Deus, inefável e imutável, se dignou a assumir pleno e totalmente o homem. Nascer da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Ser crucificado, sepultado, ressurgir e subir ao céu. O que já aconteceu. E vir no fim do mundo para julgar os vivos e os mortos. E que creiamos na ressurreição dos mortos na carne. O que se anuncia como coisa futura. E que o Espírito Santo foi dado aos que nele creem. Que ele instituiu a Mãe Igreja. Que se denomina Católica. E por isso é universalmente perfeita. Não comete erros e se difundiu por todo o universo. Que os primeiros pecados são perdoados aos que se arrependem. E que há a promessa de uma vida eterna e do Reino de Deus. Capítulo 2 De acordo com essa fé, vamos considerar neste livro o que se pode investigar e discutir. No princípio, Deus fez o céu e a terra um. São quatro os modos que alguns tratadistas ensinam como devem ser explicados os assuntos referentes à lei. Os termos que usam podem ser enunciados em grego. Mas também ser traduzidos e explicados no vernáculo. Isto é, de acordo com a história, alegoria, analogia e etiologia. É história quando se narram fatos acontecidos, sejam divinos, sejam humanos. Alegoria, quando se interpretam as palavras no sentido figurado. Analogia, quando se demonstra a concordância entre o Antigo e o Novo Testamento. Etiologia, quando se apresentam as causas dos ditos e dos fatos. Capítulo 3 No princípio, Deus fez o céu e a terra. 6 Sobre o que está escrito, no princípio, Deus fez o céu e a terra. Pode-se investigar se o texto deve ser entendido de acordo com a história. Ou se significa também algo que no sentido figurado e como se harmoniza com o Evangelho. E por qual motivo este livro começou assim? No sentido histórico, pode-se perguntar o que quer dizer, no princípio. Ou seja, se no princípio do tempo ou no princípio. Isto é, na sabedoria de Deus. Pois o próprio Filho de Deus se denominou princípio. Quando lhe perguntaram, quem és tu? E ele respondeu, o princípio. Eu que vos falo 2 Com efeito, há um princípio sem princípio e há um princípio com outro princípio. Princípio sem princípio e somente o Pai. Por isso, cremos que todas as coisas procederam de um único princípio. Mas o Filho é princípio, procedendo do Pai. A primeira criatura intelectual pode também ser denominada princípio para as coisas das quais é a cabeça e que foram criadas por Deus. E como com propriedade se denomina princípio a cabeça, o apóstolo, numa graduação, não diz que a mulher seja a cabeça de alguém. Também se denomina o homem cabeça da mulher e Cristo cabeça do homem e Deus cabeça de Cristo. 3 Assim a criatura se une ao Criador. 7 Acaso foi dito, no princípio, porque foi o primeiro a ser feito? Ou, falando das criaturas, não puderam ser feitos o céu e a terra em primeiro lugar. Se os anjos e todas as potestades intelectuais foram feitas antes, com efeito, é preciso crer que os anjos são criaturas de Deus e que foram feitos por ele. O profeta mencionou também os anjos no Salmo 148. Ao dizer, ele mandou e foram feitos, ele mandou e foram criados. 4 Se os anjos foram criados em primeiro lugar, pode-se perguntar se foram criados no tempo ou antes de qualquer tempo ou no princípio do tempo. Se no tempo, então existiu o tempo antes de os anjos serem criados, e como também o tempo é uma criatura, surge a necessidade de admitirmos a existência de algo antes da criação dos anjos. Se dissermos que foram criados no princípio do tempo, como nesse caso o tempo começaria com eles, deve-se dizer que é falso o que alguns afirmam. Ou seja, que o tempo começou com o céu e a terra. 8 Se os anjos foram criados antes que o tempo, pode-se perguntar por que foi dito depois, Deus disse, que se façam luseiros no firmamento do céu para que iluminem a terra e para separar o dia e a noite. Que eles sejam sinais para os tempos, para os dias e os anos 5. Pode-se ver neste texto que os tempos começaram depois que o céu e os luseiros do céu começaram a se movimentar em seus determinados percursos. Se isso é certo, como puderam existir dias antes de existir o tempo, se o tempo começou com o percurso dos luseiros, os quais foram criados no quarto dia, conforme está escrito. Ou essa distribuição dos dias foi ordenada de acordo com o costume da fragilidade humana, obedecendo a maneira de narrar e insinuar com simplicidade aos humildes as coisas sublimes, pela qual o discurso do narrador não pode conter senão algumas palavras, ou seja, as primeiras, as do meio e as últimas. Ou foi dito que existissem luseiros nesses tempos, que os homens medem pelos intervalos de demora no movimento do corpo. Pois estes tempos não existiriam, se não houvesse qualquer movimento dos corpos, mas antes são bem reconhecidos pelos homens. Se admitimos essa interpretação, é preciso perguntar se, sem o movimento dos corpos, é possível existir o tempo pelo movimento da criatura incorpórea, como é a alma ou a mente, pois ela, sem dúvida, se move em pensamentos e, com o movimento, tem um antes e um depois, o que não se pode conceber sem que haja um intervalo de tempo. Se o admitimos, pode-se aceitar que o tempo existiu mesmo antes do céu e da terra, caso os anjos tenham sido criados antes do céu e da terra. Com efeito, já existiam criaturas que constituem o tempo com movimentos incorpóreos, e com razão se entende que por elas o tempo já existia, como acontece com a alma que está habituada aos movimentos corporais por meio dos sentidos corporais. Talvez não os houvesse nas criaturas superiores e mais sublimes, mas, seja como for, pois é algo muito secreto e impenetrável as conjeturas humanas. Com toda certeza se deve aceitar pela fé, embora esteja acima da capacidade de nosso pensamento, que toda criatura tem um princípio que o tempo é criatura e, por isso, teve um princípio e não é coeterno com Deus. 9. Pode-se considerar o céu e a terra como que representando o conjunto das criaturas, de tal modo que este firmamento visível etéreo e a criatura invisível das potestades sublimes foram denominados céu e terra. Toda a parte inferior do mundo com os animais que a habitam, ou toda criatura sublime e invisível foi denominada céu, e tudo o que é visível foi denominado terra. De modo que as palavras, no princípio, Deus fez o céu e a terra as seis, podem significar o conjunto das criaturas, talvez, não sem razão. Todo visível é denominado terra em comparação com a criatura invisível, e esta, pelo nome céu. Pois a alma, que é invisível, quando se entumece pelo amor às coisas visíveis e se engrandece por tê-las conseguido, foi denominada terra, conforme está escrito. 10. Pode-se perguntar se porventura se denominaram pelos termos céu e terra todas as coisas que foram diferenciadas e formadas, ou se dê os nomes de céu e terra aquela matéria em forma de todas as coisas que se transformou nestas naturezas belas e formadas, ordenando o Deus de modo inefável. Embora leamos escrito assim, fizeste o mundo de matéria em forma e oito, essa matéria, de qualquer modo que exista, não podemos dizer que não foi criada por Deus, uma vez que confessamos e cremos que todas as coisas procedem dele, de modo a se chamar mundo à diversidade e à disposição de cada uma das coisas formadas e diferenciadas. A própria matéria foi denominada céu e terra, como que sendo a semente do céu e da terra, céu e terra misturados e confusos, aptos para receberem do artífice divino as formas devidas. Até agora indagamos sobre o que está escrito. No princípio, Deus fez o céu e a terra, pois não foi conveniente afirmar nada sobre isso temerariamente. Capítulo 4 A terra estava vazia e vaga 11 Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas 9 Os hereges, que se opõem ao Antigo Testamento, costumam levantar críticas a esta passagem, ao dizerem, como é possível que Deus tenha feito o céu e a terra no princípio, se a terra já existia? Não compreendendo que isso foi acrescentado para explicar qual fosse a terra da qual já se tinha dito, Deus fez o céu e a terra. Portanto, assim se deve entender, no princípio, Deus fez o céu e a terra, mas esta terra, que Deus fez, era invisível e vaga até ser por ele diferenciada e formada do caos e tivesse uma certa ordem. Ou se há de entender melhor dizendo que nesta ação é mencionada de novo, aquela matéria das coisas que antes foi denominada pelos nomes de céu e terra. De modo que esteja o sentido, no princípio, Deus fez o céu e a terra, mas o que foi chamado céu e terra era uma terra invisível e vaga e as trevas cobriam o abismo, ou seja, o que foi denominado céu e terra era uma matéria informe, da qual, após serem organizados os elementos e terem recebido as formas, seria fabricado o mundo, que consta de duas partes principais, ou seja, do céu e da terra. Desse modo esta informidade da matéria logrou ser compreendida por inteligências rudes ao se dizer terra invisível e vaga ou desordenada ou não preparada, e que as trevas cobriam o abismo, ou seja, a imensa profundidade, que talvez foi mencionada de novo porque não pode ser compreendida por inteligência alguma devido a sua informidade. A mente se observa a mobilidade, porque se sujeita ao trabalho do artífice, devido a sua mobilidade e poder de se transformar nos corpos que nascem. Entretanto faltariam outras propriedades com as quais ficaria melhor significada a matéria. Assim, o sentido completo é este. No princípio, Deus fez o céu e a terra. Treze, ou seja, a matéria que poderia receber a forma do céu e da terra. Esta matéria era invisível e vaga. Quatorze, ou seja, informe uma profundidade carente de luz. Ela, no entanto, pelo fato de se sujeitar ao artífice que move e age, pelo fato de se acomodar ao que opera, chamou-se também água. 15. Nesta significação da matéria, insinua-se em primeiro lugar seu fim, ou seja, a razão pela qual foi criada. Em segundo lugar, a informidade. Em terceiro, a servidão e a sujeição ao artífice. Assim, em primeiro lugar, céu e terra, pelo fato de nos indicarem que a matéria foi feita. Em segundo lugar, terra invisível e vaga e trevas sobre o abismo. Ou seja, a informidade sem a luz, pela qual foi chamada também terra invisível. Em terceiro lugar, água é sujeita ao espírito para receber o aspecto e as formas. Por isso o espírito de Deus pairava sobre as águas. Para entendermos que era o espírito quem operava. E que a água era o elemento com que operava. Ou seja, a matéria trabalhável. Ao dizermos que estas três coisas, matéria do mundo, matéria informe, matéria trabalhável são nomes de uma mesma coisa. Ficou bem acrescentar céu e terra ao primeiro nome. Ao segundo, obscuridade, confusão, profundidade, trevas. Ao terceiro, a facilidade em se adaptar. Sobre a qual pairava o espírito do artífice para operar. 16. E o espírito de Deus pairava sobre as águas. 15. Não pairava a maneira do óleo que paira sobre a água ou da água sobre a terra. Ou seja, como se o contivesse. Mas, se exemplos de coisas visíveis podem ser aproveitados para o caso, diríamos que pairava como certa luz do sol ou da lua, que ilumina a terra. Paira sobre os corpos, pois não são contidos por eles. Mas como são contidos pelo céu, paira sobre eles. Também devemos ter cuidado para não pensar que o espírito de Deus pairava sobre a matéria ocupando lugares. Pairava como uma potência ativa e operativa. Para que fosse feito e fabricado aquilo sobre o que pairava, ou seja, do mesmo modo como a vontade do artífice paira sobre a madeira ou sobre qualquer coisa a fim de nela trabalhar. Ou também sobre os próprios membros de seu corpo que ele movimenta para fazer algum trabalho. E essa semelhança, embora seja mais excelente que qualquer corpo, é pouco expressiva e quase nada diz para entender a grandeza do espírito de Deus. A quem a matéria do mundo está sujeita para nela operar. Mas não encontramos uma comparação mais clara e mais aproximada sobre o assunto, do qual estamos falando, com respeito às coisas que de algum modo podem ser compreendidas pelos homens. Por isso, nesta investigação é importante estar bem atento àquele preceito. Os que bem dizeis a Deus, exaltai-o o quanto puderdes, pois ele está ainda mais alto 16. Isso foi escrito para se entender que, nesta passagem, o Espírito de Deus é o Espírito Santo, a quem veneramos na inefável e imutável trindade. 17. Pode-se entender também de outro modo. Ou seja, interpretar como Espírito de Deus a criatura vital na qual está contido e se move este mundo visível e todos os seres corpóreos. A ele Deus concedeu uma força a seu dispor para operar nas coisas que são produzidas. Este Espírito, sendo melhor que todo corpo eitério, pois toda criatura invisível tem primazia sobre toda criatura visível, é denominado com propriedade Espírito de Deus. Pois o que não é de Deus entre as coisas que criou, se foi dito a respeito da própria terra, do Senhor é a terra e o que nela existe 17. E o que foi escrito a respeito de todo o conjunto, Senhor, porque tuas são todas as coisas, amas as almas 18. Portanto, pode-se interpretar esse Espírito nesse sentido, se consideramos como referente apenas a criatura visível que foi dito. No princípio, Deus fez o céu e a terra 19. Assim, o Espírito invisível pairava sobre a matéria das coisas visíveis no princípio de sua criação. Contudo, ele era também uma criatura, ou seja, não era Deus, mas natureza feita e formada por Deus. Se se pensa que a matéria do conjunto das criaturas, ou seja, da intelectual, da animal e da corporal, foram enunciadas pelo termo água. De forma alguma se pode interpretar, nesta passagem, como Espírito de Deus se não aquele imutável e santo, o qual pairava sobre a matéria de todas as coisas que Deus fez e aperfeiçoou. 18. Pode surgir uma terceira opinião sobre esse Espírito, considerar pelo termo Espírito o elemento A, ficando assim insinuados os quatro elementos dos quais se compõe este mundo visível, ou seja, céu, terra, água e ar. Não porque estavam diferenciados e ordenados, mas porque naquela confusão da matéria, embora informe, estavam determinados a nascerem dela. Essa confusão informe foi mencionada com os nomes trevas e abismo. Qualquer que seja a opinião verdadeira, é preciso crer que Deus é o autor e criador de todas as coisas que foram feitas, as que se veem e as que não se veem, não pelos vícios que são contra a natureza, mas pelo que diz respeito às naturezas em si, e que não há criatura alguma que não tenha recebido dele o começo e a perfeição de seu gênero e de sua substância. Capítulo V Faça-se a luz 19 Deus disse, faça-se a luz e fez-se a luz 20 Devemos compreender que Deus disse, faça-se a luz, não com voz emitida pelos pulmões, nem pela língua e os dentes. Estes são pensamentos dos carnais, e compreende segundo a carne e a morte 21. Mas, disse-o de modo inefável, faça-se a luz, pode-se perguntar, porém, se o que foi dito, foi dito ao Filho Unigênito ou o que foi dito ao Filho Unigênito, o qual é denominado palavra de Deus pronunciada, pelo qual foram feitas todas as coisas 22, contanto que se exclua a impiedade de crermos que o Verbo de Deus, Filho Unigênito, é como uma voz emitida, como acontece conosco. O Verbo de Deus, pelo qual foram feitas todas as coisas, não começou, nem deixará de existir, mas nascido sem começo é coeterno com o Pai. Por isso, se o que foi dito, faça-se a luz, não só começou como também cessou de ser dito, é preferível afirmar que a palavra foi dita pelo Filho, a dizer que é o próprio Filho. No entanto, também isso foi dito de modo inefável e não se insinue na alma alguma imagem carnal que perturbe o pensamento pedoso espiritual. Com efeito, é uma opinião temerária e perigosa entender no sentido próprio, que algo comece ou cesse na natureza de Deus. Permite-se, contudo, com toda condescendência a essa opinião aos carnais e às crianças, não, porém, para continuarem a entender assim, mas para progredirem a partir daí. Tudo que se diz de Deus em termos de começar e cessar, não se refere de forma alguma à sua natureza, mas à sua criatura que lhe está sujeita de modo admirável. 20. Deus disse, faça-se a luz, trata-se, por acaso, da luz que se mostra a estes olhos, ou de uma luz que não é dado aos nossos olhos verem por meio deste corpo, e se oculta, seria corpórea, estendendo-se por espaços locais talvez até as partes mais altas do mundo, ou incorpórea, como a da alma, 21. A qual se atribui o exame do que evitar e apetecer pelos sentidos do corpo, de qual não carecem até mesmo as almas dos brutos, ou aquela superior que aparece ao raciocinar, da qual tem início tudo o que foi criado. Qualquer que seja a luz significada, devemos concordar que foi feita e criada, não aquela pela qual resplandece a sabedoria de Deus, que não foi criada, mas nasceu. E não se pense que Deus esteve sem luz antes de criar esta da qual agora se trata, porque a respeito dela, como bem o declaram as próprias palavras, manda que seja feita, e disse, faça-se a luz, e fez-se a luz, uma é a luz procedente de Deus, e outra, a luz que Deus fez, a luz procedente de Deus é a sabedoria de Deus, mas a luz criada é qualquer outra mutável, seja corpórea ou incorpórea. 21. Costuma causar estranheza como pode existir a luz corpórea antes de existirem o céu e os luzeiros do céu, os quais aparecem depois da luz. 22. É difícil ou absolutamente impossível a um homem compreender se existe alguma luz fora do céu, que se diversifique e se difunda por espaços locais e cubra o mundo inteiro. Aqui é lícito considerar a luz também como incorpórea, se dizemos que este livro não disserta apenas sobre a criatura visível, mas sobre todas as criaturas, porque demoramos nesta controvérsia. Talvez, o que investigam os homens sobre quando foram criados os anjos, o tenham significado por esta luz, de um ano muito breve, mas com muita conveniência e propriedade. 22. E Deus viu que a luz era boa. 23. Deve-se entender esta sentença como significando, não a alegria de um bem insólito, mas a aprovação da obra feita. 23. Pois, o que se pode dizer de Deus mais adequadamente, na medida em que os homens podem dizer, do que, quando assim está escrito, disse, foi feito, agradou, se entenda sua ordem. 24. Nas palavras foi feito, entenda-se seu poder, não agradou, sua benignidade. 25. Como estas coisas inefáveis deviam ser ditas aos homens por meio do homem, deviam ser comunicadas de modo a servir de proveito para todos. 23. E Deus separou a luz e as trevas. 24. Por estas palavras é lícito entender-se com quanta facilidade foram feitas estas coisas no trabalho divino. Com efeito, não há ninguém que pense que a luz foi feita de tal modo que estivesse junto com as trevas e, por isso, necessitaria de separação. Deve-se pensar, no entanto, que, ao ser feita a luz, aconteceu também a separação entre ela e as trevas. E comunhão pode haver entre a luz e as trevas. 25. Portanto, Deus separou a luz e as trevas porque fez a luz, cuja ausência se chama trevas. Mas há diferença entre a luz e as trevas, como entre a roupa e a nudez ou entre o cheio e o vazio, e assim por diante. 24. Já ficou dito acima de quantos modos se pode entender a luz e que as privações contrárias a ela podem denominar-se trevas. Pois uma é a luz que se vê com os olhos corporais, sendo ela corpórea, como a do sol, a da lua, a das estrelas, e como outras, se existirem, as quais são contrárias às trevas quando algum lugar fica privado de luz. Outra luz é a vida que sente e pode discernir o que é levado ao juízo da alma por meio do corpo. Ou seja, o branco e o preto, o som melodioso e o rouco, o bem cheiroso e o mal cheiroso, o doce e o amargo, o quente e o frio e outras sensações semelhantes. Uma é, ainda, a luz percebida pelos olhos. Outra, aquela que nos leva a percebermos por meio dos olhos. Pois aquela está no corpo, mas esta reside na alma, embora perceba por meio do corpo o que percebe. A estação contrárias às trevas, certa insensibilidade, ou melhor dizendo, a falta de capacidade sensitiva. Ou seja, não sentir, embora se possa inferir o que poderia sentir, se existisse na alma essa luz pela qual possa sentir. Nem isso acontece quando faltam os sentidos do corpo, como acontece com os cegos ou surdos. Pois em suas almas existe essa luz de que estamos falando, mas lhes faltam os instrumentos do corpo. Nem quando, no silêncio, não se ouve a voz, essa luz está na alma e existem os instrumentos do corpo. Mas nada se infere do que se sente. Portanto, aquele que não sente por esse motivo não carece dessa luz. Mas quando tal potência não está na alma, não se pode chamar alma, mas somente vida. Tal como se mostra na videira e na árvore e em qualquer outra espécie de planta. A não ser que se possa de algum modo ser convencido de que elas a têm. Como alguns hereges erroneamente julgam que elas não somente sentem pelo corpo. Ou seja, que enxergam, escutam e distinguem o calor e o fogo. Mas também que entendem e conhecem nossos pensamentos. Mas este é um outro assunto. Portanto, a insensibilidade são as trevas desta luz. Pela qual, quando a vida não possui a capacidade de sentir, não se percebe o que sente. Assim, concede que se chame luz convenientemente aquele que concede que se chama luz com propriedade aquela pela qual qualquer coisa se manifesta. Quando dizemos ser, evidente que isso é melodioso, que é doce, que é frio. E assim das demais coisas que atingimos pelos sentidos. Esta luz, pela qual se manifestam essas sensações, está certamente no interior da alma. Embora se enfira por meio do corpo que assim se sente. A terceira espécie de luz, pela qual raciocinamos, pode ser percebida nas criaturas. As trevas, que lhes são contrárias, são a falta da razão. Como são as almas dos animais. 25. O ensinamento que se deve perceber nessa sentença é que foi feita por Deus. Primeiramente na natureza das coisas. Tanto a luz etérea como a sensorial, da qual os brutos participam. Como a racional, da qual os anjos e os homens são dotados. Pelo fato de Deus ter separado a luz e as trevas, ao criar a luz, deve-se entender que uma coisa é a luz. E outra, a privação da luz que Deus ordenou nas trevas que são contrárias à luz. Não foi dito que Deus fez as trevas. Deus fez as formas, não as privações que dizem respeito ao nada. De onde se conclui que tudo foi feito pelo artifício e Deus. Contudo, entendemos que as trevas foram por ele ordenadas. Quando se diz, e Deus separou a luz e as trevas 26. E, assim, se impede de pensar que as privações não tivessem sua ordem. Sendo Deus o regente e administrador de todas as coisas. Por exemplo, no canto, interpõem-se alguns inadequados intervalos de silêncio. Embora sejam privações de vozes. Entretanto, são bem ordenados por aqueles que sabem cantar. E conferem suavidade a todo canto. Também há sombras que fazem ressaltar as partes mais importantes nas pinturas. Agradam, não pela beleza, mas pela ordem. Deus não é também o autor de nossos vícios. Mas é quem os ordena. Quando coloca os pecadores no seu lugar e os leva a sofrer o que merecem. Vem a propósito o fato de as ovelhas serem colocadas à direita e os cabritos à esquerda a 27. Portanto, algumas coisas Deus faz e as ordena. Outras, porém, somente as ordena. Faz os justos e os ordena. Mas os pecadores, enquanto pecadores, não os faz, mas somente os ordena. Coloca aqueles à direita e estes à esquerda. E mandando-os ir para o fogo eterno tem em conta a ordem de seus méritos. Assim, ele faz e ordena as formas e as naturezas. Mas as privações das formas e as deficiências das naturezas não os faz. Apenas as ordena. Por conseguinte, Deus disse, faça-se a luz e fez-se a luz 28. Não disse, haja trevas e ove trevas. Fez uma delas. A outra não a fez. Mas ordenou as duas ao separar a luz e as trevas. Desse modo, fazendo-as, cada um das coisas é bela. E ordenando-as, todas são belas. Capítulo V Deus chamou a luz dia e as trevas noite 26. Deus chamou a luz dia e as trevas noite 29. Como luz e dia são nomes da mesma realidade. E noite e trevas, de outra, foi conveniente que ambos fossem chamados com os dois nomes para que a coisa a qual se impôs o nome pudesse ser chamada por um dos nomes, pois não podia significar coisa diferente. E assim foi dito, Deus chamou a luz dia, para que se pudesse dizer indiferentemente o contrário. Ou seja, Deus chamou ao dia a luz e chamou a noite trevas. O que responderemos a quem nos fizer esta pergunta? O nome dia foi dado a luz, ou o nome luz foi dado ao dia. Pois os dois são nomes, na medida em que são pronunciados com sons articulados para dar significado às coisas. Da mesma forma, pode-se perguntar a respeito dos outros nomes, as trevas foi assinalado o nome noite. Acaso a noite foi designada com o nome trevas? Assim é, como narra a escritura. Está claro que a luz se deu o nome dia, e o nome noite foi imposto às trevas. Pois, pelo fato de dizer, Deus fez a luz e separou a luz e as trevas, não se tratava de dar nomes. Depois, foram usados os termos dia e noite. E como luz e trevas são sem dúvida termos que significam alguma coisa, assim também dia e noite. Portanto, assim se deve entender, porque uma coisa que recebeu um nome não pode ser enunciada de outro modo, a não ser com algum nome. Ou se deve entender que a denominação já manifesta a separação, pois nem toda luz é dia ou todas as trevas são noite. Mas luz e trevas, ordenadas e diferenciadas entre si por certos intervalos, são denominadas dia e noite. Como efeito, todo termo serve para diferenciar as coisas. Por isso, um termo que especifica uma coisa recebeu o nome de designativo. Designar significa mostrar a diferença e ajudar a discernir com termos adequados. O ter separado a luz das trevas, ou seja, ter chamado dia a luz, talvez seja o mesmo que ter ordenado o que estava denominando. Ou estes termos querem significar para nós qual realidade denominou luz, e quais denominou trevas. Como se dissesse, Deus fez a luz e separou a luz das trevas, dizendo eu que luz é dia, e trevas são noite, para não entenderes que não se trata de outra luz que não seja o dia, e de outras trevas que não sejam noite. Pois, se toda luz se pode interpretar como dia, e todas as trevas poderiam ser consideradas como noite, talvez não fosse preciso dizer, e Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. 27. Pode-se perguntar também a que dia e a que noite se refere. Se vamos interpretar como dia aquele ao qual dá começo o nascer do sol e o ocaso o encerra, e como noite, a que se estende do ocaso do sol ao seu nascer, não percebo como poderiam existir antes de serem criados os luzeiros do céu. 28. Acaso podiam ser denominados com esses termos os espaços das horas e dos tempos mesmo sem a diferença de brilho e de sombra, e de que modo na luz racional ou sensorial, se estas estão aí significadas, está compreendida esta alternância, que foi significada pelos nomes de dia e de noite. 29. Acaso estas coisas foram insinuadas, não de acordo com o que acontece, mas de acordo com o que pode acontecer, pois é possível que aconteça um erro à razão e algum deslize ao sentido? 29. Capítulo 7. O primeiro dia 28. Fez-se uma tarde e uma manhã, o primeiro dia 30. Atualmente não se denomina dia no mesmo sentido em que se disse, e Deus chamou a luz dia, mas no sentido em que agora dizemos, por exemplo, que o mestre tem 30 dias, visto que neste termo incluímos também as noites. Acima se falou em dia para separá-lo da noite. Como ficou insinuado que aquela obra foi feita durante a luz do dia, consequentemente se diz que houve uma tarde e uma manhã, completando um dia. Ou seja, de modo a ser um dia o período do dia começado até o dia terminado, isto é, de uma manhã a outra manhã, as quais, como disse, denominamos dia, acrescentando-se as noites. Mas como se fez tarde e como se fez manhã, fez Deus a luz depois de tanto espaço de tempo, quanto se prolonga um dia de luz. Ou seja, não contando a noite. E onde fica o que está escrito? O poder está ao teu alcance quando queres a 31. Se para Deus é preciso a extensão do tempo para algo executar. Ou, todas as coisas se acham acabadas em Deus, como estão na arte e na razão. Não na extensão do tempo, mas no poder pelo qual executa de modo estável mesmo aquelas coisas que percebemos que não permanecerão, mas passarão. Não é de se crer que assim como aconteceu na nossa conversação, na qual umas palavras passam e outras as sucedem, assim também acontecerá na própria arte, cuja ação constante torna engenhoso o discurso. Portanto, ainda que Deus, que faz uso do poder quando quer, cria sem a extensão do tempo, as naturezas temporais, porém, exercitam seus movimentos de acordo com o tempo. Talvez assim foi dito. Fez-se uma tarde e uma manhã, o primeiro dia, no sentido de ser previsto pela razão como se deve ou se pode fazer, mas não como se faz em espaços de tempo. Na mesma razão, aquele que disse, o que vive eternamente criou todas as coisas ao mesmo tempo, contemplou a obra no Espírito Santo 32. Assim, de uma maneira muito adequada se ordenou naquele livro a narrativa das coisas feitas por Deus em intervalos de tempo, para que a disposição que não podia ser vista com uma contemplação permanente pelos Espíritos menos preparados, assim exposta ordenadamente, pudesse ser vista por estes olhos. Capítulo 8 Do firmamento no meio das águas 29 Deus disse, faça-se o firmamento no meio das águas e que ele separe a água das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento, e separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento 33. Acaso essas águas, que estão acima do firmamento, são estas águas visíveis sob o firmamento? Ou porque parece significar aquela água sobre a qual pairava o Espírito, e nós interpretamos como sendo a própria matéria do mundo? Há de se crer que, nesta passagem, esta foi separada com a interposição do firmamento, de modo que a inferior seja a matéria corporal e a superior a animal. Este é o firmamento que depois denomina céu. Mas, entre os corpos não há nenhum melhor que o corpo celeste. Pois há corpos celestes e corpos terrestres e, sem dúvida, os celestes são melhores. E tudo o que sobrepuja a sua natureza. Não sei como se possa denominar corpo. Talvez seja uma potência, sujeita a razão, pela qual Deus e a verdade são conhecidos. Esta natureza, que pode ser formada pela virtude e pela prudência, por cujo vigor sua variação é coibida e reprimida e, por isso, aparece como material. Com razão foi denominada por Deus água, sobrepujando o âmbito do céu corpóreo, não pela grandeza, mas por ser de natureza incorpórea. E porque denominou o firmamento céu. Não sem razão se entende que tudo o que existe é abaixo do céu etéreo, no qual estão tranquilas e formadas todas as coisas, em mais mutável e desagregável. Considerando esta espécie formada de matéria corporal, pela qual o firmamento foi assim denominado ao receber a espécie e especificação, houve os que acreditassem que estas águas visíveis e frias envolviam toda a superfície do céu. E se empenham em apresentar provas da demora de uma das sete estrelas errantes, que é superior às demais e é denominada pelos gregos painum. Ela perfaz sua órbita em 30 anos e é lenta porque é mais próxima das águas frias que estão acima do céu. Não sei como podem defender esta opinião aqueles que pesquisaram sobre estas coisas com tamanha sutileza. Nada disso se pode afirmar com temeridade, mas tudo deve ser tratado cautelosamente e sem exageros. 30. Deus disse, faça-se o firmamento no meio das águas e que lhe separe as águas das águas. E assim se fez a 34. Após ter dito, e assim se fez. Que necessidade havia de acrescentar? Deus fez o firmamento, e separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. Ponto de interrogação 35 com efeito. Depois de ter dito, faça-se a luz e fez-se a luz. Não acrescentou de novo. E Deus fez a luz. Mas neste trecho, depois de ter dito, disse Deus, faça-se e assim se fez 36. Acrescentou, Deus fez. Acaso se deduz daí que não convém que se considere aquela luz como corporal, para não parecer que Deus, Deus quero dizer trindade, a fez por intermédio de alguma criatura. Mas, este firmamento do céu, porque é corpóreo, acredita-se que recebeu a beleza e a forma mediante uma criatura incorpórea, para que ficasse antes impressa racionalmente pela verdade na criatura incorpórea o que se imprimia corporalmente, para se tornar firmamento do céu. Por isso se escreveu, Deus disse, faça-se e assim se fez. Talvez o firmamento tenha sido feito primeiro na própria criatura racional, e dela se imprimiria a forma ao corpo. Capítulo 9 As águas que estavam abaixo e acima e o céu ao ter acrescentado. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam sob o firmamento das águas que estavam acima do firmamento. Queria significar a cooperação naquela matéria para ser feito o corpo do céu? Ou, talvez, para variar e o texto do discurso não cansar, não se registrou antes o que registrou depois, e não convinha determinar com exatidão todas as coisas. Escolha cada um o que convém. Somente não se afirme nada temerariamente e não se dê por conhecido o que é desconhecido. E se lembre de que o homem pôde investigar nas coisas divinas o quanto lhe é permitido investigar. 31 E Deus chamou o firmamento o céu. O que se falou acima sobre a imposição de nomes, pode-se também levar em conta o que? Pois nem todo firmamento é céu. E Deus viu que isso era bom. 38 E o que foi falado acima a esse respeito? Eu diria de novo. Se não percebesse que a ordem não é a mesma. Com efeito, foi dito. Deus viu que a luz era boa. E logo em seguida se acrescentou. Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Aqui, após ter narrado o fato, que se dizia terminado, e após ter chamado o firmamento o céu, então se diz, Deus viu que isso era bom. Se modificou o modo de falar para não causar aborrecimento. Somos obrigados a entender o que foi dito. E Deus fez todas as coisas ao mesmo tempo. 39 Porque anteriormente viu que era bom e depois lhe deu o nome. Mas aqui primeiramente lhe deu o nome e depois viu que era bom. Porque essa diferença significa que não há intervalos de demora na ação de Deus. Embora haja nas próprias obras. De acordo com o intervalo de demora, faz-se uma coisa antes e outra depois. Sem esses intervalos não é possível a narrativa dos fatos. Embora Deus possa realizar as obras sem eles, fez-se uma tarde e uma manhã. Segundo dia 40. Já se tratou deste assunto. E julgo que valem para estas sentenças os mesmos argumentos. Capítulo X Reúnam-se as águas e aparece a árida 32. Deus disse, Reúnam-se as águas que estão sob o céu numa só massa e aparece a árida. E assim se fez 41. Por este texto pode-se acreditar que a água acima referida, conforme pensamos, é a própria matéria do mundo. Com efeito, se todo o universo estava coberto pela água, de onde e para onde pode reunir-se? Se denominar uma confusão material com o nome água, deve-se considerar essa reunião como a formação, de modo a ser a espécie de água que agora vemos que existe. E as palavras, apareça a árida que foram escritas pode-se tomar pela formação da terra. E assim a terra tivesse a forma que observamos. Era denominada invisível e vaga por lhe faltar ainda a forma da matéria. Portanto, Deus disse, Reúnam-se as águas que estão sob o céu, ou seja, a matéria corporal se reduz a uma forma para se tornar a água que vemos. Numa só massa, a potência da forma se manifesta pelo nome da unidade. Pois formar é reunir algo em um. O uno é por excelência o princípio de toda forma. E aparece a árida, ou seja, receba a forma visível e separada da confusão. E a água, se reúne para aparecer árida, ou seja, impede-se que o mar flua para que se manifeste o que estava oculto. E assim se fez. Também isso foi feito, talvez, antes nas razões da natureza intelectual. Para que o dito depois, e a água se reuniu numa só massa e apareceu árida, não pareça ter sido acrescentado sem necessidade. Pois já havia dito, e assim se fez. Mas, para entendermos que depois da ação racional e incorpória veio em seguida a ação corporal. 33. Deus chamou a árida a terra e a massa das águas mares. 42. O que se refere aos termos ainda nos favorece. Pois nem toda água é mar, nem tudo o que é árida a terra. Portanto, o que era água e o que era árido foi diferenciado pelos mesmos termos. Sem dizer um absurdo, pode-se perceber que a imposição de nomes por parte de Deus representou a separação e a formação. E Deus viu que era bom. Aqui se observa a mesma ordem. Por isso, pode-se aplicar a estas palavras o que já se falou. Capítulo 11 Depois que a terra e o mar foram feitos, denominados e aprovados, o que, como dissemos muitas vezes, se deve entender sem intervalos de demora, evitando que se suponha qualquer demora no inefável poder de Deus Criador, acrescentou-se, não imediatamente, como nos dois dias anteriores. 5. Fez-se uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Sem conserva a semelhança dos que morrem devia-se dizer, que dêem sementes segundo sua espécie e semelhança, contendo sementes segundo sua semelhança. 35. Mas todas essas coisas estão de tal modo sobre a terra e que se enserem pela raiz a própria terra, e se juntam a ela e novamente delas se separam de algum modo. Por isso, julgo que a narrativa seguiu o mesmo curso da natureza, pois foram feitos no mesmo dia em que surgiu a terra. Entretanto, Deus disse de novo que a terra germinasse, e de novo foi dito, e assim se fez. Em seguida, de acordo com a regra anterior, depois de ter dito, e assim se fez, acrescenta-se a execução. A terra produziu a erva de alimento que dá sementes segundo sua espécie, e árvores frutíferas que produzem frutos contendo sementes segundo sua semelhança. E diz novamente, Deus viu que era bom. Assim, num só dia se juntam essas coisas e se distinguem uma das outras pelas repetidas palavras de Deus. Isso, conforme penso, não aconteceu a respeito da terra e do mar, porque as naturezas daquelas coisas deviam ser mais diferenciadas, pois, como nascem e morrem, propagam-se pela sucessão da semente. Uma vez que a terra e o mar puderam ser criados ao mesmo tempo, não somente na razão da criatura espiritual, na qual tudo foi feito simultaneamente, mas também na própria ação corporal. As árvores e quaisquer plantas não poderiam nascer, se não as precedesse a terra na qual pudessem germinar. Acaso, por isso, a ordem de Deus devia ser repetida para que as coisas criadas mostrassem intervalos de tempo? Não, porém, para serem criadas em outro dia, uma vez que as plantas são fixadas à terra e se propagam por meio das risis. Pode-se perguntar por que Deus não impôs nomes a essas coisas? Deviam ser omitidos, porque o grande número delas não permitia. Esta questão será melhor examinada depois, quando consideraremos outras obras as quais Deus não deu nomes, assim como deu a luz, ao céu, à terra e ao mar. E fez-se uma tarde e uma manhã, terceiro dia 44. Capítulo 12 Os Luzeiros do quarto dia 36. Deus disse, façam-se luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra e separar o dia e a noite, que eles servam de sinais, e de tempos, de dias e de anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. 45. No quarto dia foram criados os luzeiros, sobre os quais está escrito, que eles sirvam para os dias, o que querem dizer os três dias anteriores sem luzeiros? Ou, por que servirão de sinais para os dias, se mesmo sem eles os dias puderam existir? Acaso por que a prolongação do tempo e o intervalo da demora podem ser percebidos com mais clareza pelo movimento desses luzeiros? Acaso esta enumeração de dias e de noites se presta para a separação entre a natureza que não foi criada e as que foram criadas, de modo que se denominasse manhã, devido à forma das que foram criadas, mais tarde, devido à falta dessa forma? Pois, pelo que diz respeito àquele pelo qual foram feitas, são belas e formosas, mas pelo que diz respeito a elas, podem ter defeitos, já que foram feitas do nada. O fato de não se aniquilarem, não devem à sua matéria, que procede do nada, mas àquele que é o Supremo e as cria em sua espécie e em sua ordem. 37. Deus disse, façam-se luzeiros no firmamento do céu para que iluminem 46. Fala-se somente das estrelas fixas, ou também dos astros errantes. São mencionados dois luzeiros, o maior e o menor, entre os astros errantes. Como? Pois, foram criados todos os astros no firmamento, se cada um dos errantes tem suas próprias órbitas ou círculos. Porque lemos nas escrituras que há muitos céus e um céu, como, nesta passagem, ao se chamar o firmamento céu, deve-se entender como céu todo esse conjunto etéreo que contém todos os astros, sob o qual se agita esse ar turbulento e tempestuoso. Para iluminar a terra e separar o dia e a noite 47. Deus não havia separado a luz e as trevas e chamar a luz de as trevas noite. Pelo que foi dito, parece que ele separou o dia e noite. Então o que quer dizer agora o que afirma sobre os luzeiros, para separar o dia e a noite? Essa separação acontece agora por meio dos luzeiros, para que os homens dela tenham conhecimento apenas com os olhos carnais, que se usam para a contemplação dessas coisas. De tal modo que Deus a fez antes que se movessem os astros, e não pudesse ser vista senão por uns poucos dotados de espírito sádio e de razão serena. Separou Deus um outro dia e uma outra noite, ou seja, a forma que imprimia aquela informidade, e a informidade que ainda ficava por formar. São outros este dia e esta noite, cuja sucessão se percebe no movimento do céu, o que não acontece senão pelo nascimento e o caso do sol. Capítulo 13 Sinais Tempos Dias e anos a 38 Que eles sejam em sinais e em tempos, e em dias e em anos 48. O que falou em sinais, parece-me que tornou claro o que afirmou, e em tempos, e assim não entendamos sinais num sentido, e tempos em outro. Pois estes tempos, a que agora se refere, os quais se distinguem por intervalos, significam que sobre eles permanece a eternidade mutável, de modo que o tempo apareça como sinal, ou seja, como vestígio da eternidade. Da mesma forma, ao acrescentar, e em dias e em anos, mostra os tempos a que se referia, de modo que os dias se manifestam pela volta das estrelas fixas, e os anos se completam após o sol ter percorrido o círculo próprio dos astros. Pois os anos são menos evidentes, se os contamos quando cada um dos astros errantes percorre o mesmo círculo em suas órbitas. Não disse, e em meses, talvez porque o mês é o ano da lua, assim como 12 anos lunares perfazem o ano da estrela que os gregos denominam Paetonta, e 30 anos solares perfazem o ano da estrela, a qual dão o nome de Paenum. E assim, talvez, se completa o ano magno, do qual muitos falaram muitas coisas, quando todos os astros voltarão ao mesmo lugar. Acaso falou em sinais pelos quais se mostra o caminho certo para a navegação, e em tempos, para marcar os tempos da primavera, do verão, do outono e do inverno, porque variam de acordo com a rotação dos astros e mantém sua vez e ordem, mas em dias e anos deve ser entendido como já foi explicado. 39. E resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra 49. Antes foi dito, façam-se luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra, porque julgamos que houve repetição. Como foi dito sobre as plantas, ou seja, para que deem sementes e contenham nela sementes segundo sua espécie e semelhança. Mas, aqui foi dito ao contrário sobre os luzeiros, façam-se e sejam, isto é, sejam feitos e não gerem, mas que sejam eles mesmos. E assim se fez. Observa-se aqui aquela mesma ordem. 40. Deus fez os dois luzeiros maiores. O luzeiro maior para o início do dia e o luzeiro menor para o início da noite. E as estrelas 50. A razão pela qual diz início do dia e início da noite logo aparecerá. Mas, porque acrescentou, e as estrelas, fica-se na dúvida se elas pertencem ao início da noite ou não. Alguns querem que aqui esteja indicado que a lua cheia foi feita por primeiro, porque a lua cheia surge no início da noite, ou seja, logo depois do ocaso do sol. Mas é um absurdo contarmos o começo da numeração, não pela primeira lua, mas pela décima sexta ou décima quinta. E não seja um argumento dizer que deveria ser perfeito o luzeiro que foi feito. Pois a lua é perfeita a todos os dias, mas as pessoas não percebem que está cheia, a não ser quando elas te ver oposta ao sol pelo lado contrário. Estando a pessoa junto ao sol, como a lua está debaixo dele, parece ficar sem luz. Mas nesse momento ela é também clara, pois está iluminada pelo outro lado, e não pode ser vista pelos que estão debaixo, ou seja, pelo que habitam a terra. Isso pode ser demonstrado, não com poucas palavras, mas com engenhosos discursos e com a ajuda de certos desenhos visíveis. 41. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. 51. Como é que disse antes? Façam-se no firmamento. E como é que agora diz? Deus fez os luzeiros e os colocou no firmamento, como se estivessem fora dele e depois foram colocados, tendo dito que foram feitos ali. Com isso está significando uma vez para sempre que Deus não fez como os homens costumam fazer, mas que se narrou de acordo com a capacidade dos homens. Ou seja, entre os homens uma coisa é fez, e outra, colocou. Mas em Deus ambas as coisas são simultâneas, pois coloca fazendo e colocando faz. 42. Para presidirem o dia e a noite. Para separarem o dia e a noite. 52. Fora dito antes. Início do dia e início da noite. Isso se explica agora, dizendo, para presidirem o dia e a noite. Portanto, devemos interpretar esse início como presidência, pois no dia nada é mais excelente que o sol entre as coisas que se veem. E na noite, nada mais excelente que a lua e as estrelas. Por isso, não nos inquiete mais aquela ambiguidade e acreditemos que as estrelas foram colocadas de tal modo que pertençam ao início da noite. Ou seja, a presidência da mesma. E viu Deus que era bom. Observa-se a mesma ordem de antes. Lembremos-nos também de que a estas coisas Deus não deu nomes. Embora pudesse ter dito. E Deus chamou ao luzeiro as estrelas. Porque nem todo luzeiro é estrela. 43. E fez-se uma tarde e uma manhã. Quarto dia 53. Se tens em conta estes dias que se diferenciam pelo nascimento e o ocaso do sol. Este não é o quarto dia. Mas talvez o primeiro dia. Porque consideramos que o sol nasceu no tempo em que foi criado. E se pôs. Quando foram feitos os demais astros. Mas. Quem entende que o sol também está em outra parte. Quando para nós é noite. E que a noite está em outra parte. Quando o sol está conosco. Indagará melhor sobre a enumeração deste dias. Capítulo 14. Os animais que nadam são denominados répteis. Pois não andam com os pés. Há outros na terra que rastejam debaixo da água. Existem alados nas águas. Assim como os peixes. Que têm escamas. Ou outros que não as têm. Mas são dotados de penas. Pode-se duvidar de que estes se possam mencionar entre as aves. Porque atribui as aves às águas e não ao ar. É uma pequena questão. Pois. Neste ponto não podemos considerar somente estas aves. As quais são familiares às águas. Como são os mergulhões e os patos e outros semelhantes. Com efeito. Se tivesse falado somente destes. Não se teria omitido de falar de outras aves em outra passagem. Entre as quais algumas são tão refratárias a água que nem sequer a bebem. A não ser que. Talvez. Denominou água este ar contigo a terra. De fato este ar se manifesta úmido devido ao orvalho mesmo nas noites mais serenas. Também se converte em nuvens. Mas as nuvens são água. O que percebem todos os que querem andar nos montes entre nevoeiros ou também nos campos no meio da névoa. Diz-se que as aves certamente voam nesse ar. Mas não podem naquele mais alto e puro que é denominado o ar com mais propriedade. Visto que não suporta seu peso pelo fato de ser tão rarefeito. Mas no primeiro citado. Conforme dizem. As nuvens não se condensam e dele não se desencadeiam tempestades. Com efeito. Onde não existe vento. Como no cume do monte Olimpo. Que é mais alto que esse ar úmido. As letras que se costumam escrever no solo. Depois de um ano são encontradas íntegras e perfeitas por aqueles que escalam habitualmente o referido monte. 45. Por isso. Com razão se pode julgar que nas divinas escrituras se denomina firmamento do céu que vai até estes espaços. De modo que se acredita pertencer ao firmamento esse ar deveras sereno e puro. Sob este nome de firmamento podem estar significadas essa serenidade e grande parte das coisas. Por essa razão penso que isso está dito em muitos salmos. E tua verdade é até as nuvens. 55. Nada mais sereno e firme que a verdade. As nuvens se condensam sob essa região de ar o mais puro. Embora se interprete isso como uma figura. Escreveu-se sobre essas coisas que tem certa semelhança com elas. Dita a um modo que a criatura corpórea mais estável e pura. Que existe desde a sumidade do céu até as nuvens. Ou seja. Até o ar tenebroso. Tempestuoso e úmido. Parece encerrar em si. Com razão. A figura da verdade. Portanto. As aves que voam sobre a terra sob o firmamento do céu foram adequadamente atribuídas às águas. Pois. Não sem razão. Esse ar se denomina água. Isso também dá a entender porque a respeito do ar nada foi dito. Ou seja. Como e quando foi feito. Porque este ar mais baixo está implicado no termo águas. E o ar de cima. No termo firmamento. Desse modo não se omitiu nenhum elemento. 46. Talvez alguém diga. Se pelo fato de se ter dito. Reúna-se a água. 56. Interpretamos que a água foi feita daquela matéria informe. E que esta reunião Deus denome no mar. Como podemos entender que este ar foi feito ali. E não se chama mar. Embora se possa denominar água. Por isso. Parece-me que no fato de dizer. Apareça árida. Ficou insinuado não somente a forma da terra. Mas também a forma deste ar mais denso. Com efeito. Por meio dele se ilumina a terra para que nos seja visível. Portanto. Numa única palavra pela qual foi dito. Apareça. Ficam declaradas todas as obras sem as quais não era possível que aparecesse a terra. Ou seja. Sua forma. A liberação da água e a superposição do ar. Por cujo meio a luz lhe chega da parte superior do mundo. Ou. Antes. No que está escrito. Reúna-se a água. Enculca-se a forma deste ar. Porque quando este ar se condensa. Parece formar esta água. Assim. Talvez. Para que se formasse o mar. Denominou reunião de águas a esta condensação. De modo que aquilo que. Não reunido. Ou seja. Não condensado. Sobrepõe-se a terra. Seja água. A qual pode sustentar as aves voadoras. Convindo-lhe ambos os nomes. De modo a poder chamar-se tanto água sutil e ar mais denso. Mas. Quando se pergunta por que foi feito assim. Não está dito. Talvez seja verdade o que alguns afirmam que pelas evaporações do mar e da terra. Essas brisas se tornam mais densas que aquele ar superior e líquido. De modo a serem adequadas para suportar os voos das aves. E que são de tal modo mais delicadas que estas águas com que nos lavamos o corpo. Que. Comparadas com estas. Apresentam a sensação de secas e aéreas. E por que sobre o mar e a terra já se falou. Por que era preciso falar sobre suas evaporações. Ou seja. Das águas onde voam as aves. Se entendeste que aquele ar puríssimo e sereníssimo se atribui ao firmamento. 47. Também não se falou como foram criadas as fontes e os rios. Os que investigam meticulosamente sobre esses assuntos e sobre eles dissertam. Dizem que com o movimento do ar levanta-se do mar de um modo invisível um vapor de água doce. Ou seja. Com estas evaporações que não nos é possível perceber. Formam-se as nuvens. Assim. Umedecida a terra pelas chuvas. A água se infiltra para as cavernas escondidas. E depois transpirando tanta água quanto tem reunida. A deixa passar por diversos condutos brotando em fontes pequenas ou grandes. Aptas para formar rios. Apresentam como provas o fato de a evaporação das águas marinhas fervidas. Recolhida mediante uma serpentina. Apresentar a luz que aprovam um líquido doce. Eu a quase todos é manifesto que fontes pequenas sentem a falta de chuvas. Atesto também a história divina. Falando de Elias que pedia chuva em tempo de seca. Estando em oração. Ordenou a seu criado que dirigisse a vista para o mar. E ao ver que do mar se levantava uma nuvenzinha. Anunciou ao rei preocupado que a chuva se aproximava. E com ela se molhou ao sair dali logo depois. E Davi diz. Senhor. Que chamas as águas do mar e as despejas sobre a face da terra. 57. Portanto. Mencionado o mar. Falaria sem necessidade de outras águas. Seja dessas que trazem orvalho. As quais. Pela sua sutileza. Oferecem a brisa às aves. Seja das fontes e dos rios. Se também as primeiras se formam pelas evaporações. E as segundas emanam por meio das chuvas. Que vão e vêm. E que a terra absorve. 48. Produzam as águas répteis de almas vivas. 58. Porque acrescentou. Vivas. Podem existir almas sem serem vivas. Quis declarar que é mais ostensiva a vida possuída pelos animais sensitivos. Pois as plantas delas estão privadas. E que as aves voem sobre a terra. Sob o firmamento do céu. 59. Se as aves não voam naquele ar puríssimo. Onde não se formam nuvens. É sinal que ele é próprio daquele firmamento. Pois foi dito que as aves voam sobre a terra. Sob o firmamento do céu. E assim se fez. Observa-se aquela mesma ordem. E por isso se acrescenta a mesma coisa que nas demais obras. Exceto na criação da luz que foi feita em primeiro lugar. 49. Deus fez os grandes peixes e toda a alma dos animais que rastejam. Que as águas produziram. Segundo sua espécie. E todas as aves aladas. Segundo sua espécie. Lembremos-nos bem que diz. Segundo sua espécie. Falando das criaturas que se renovam pela propagação seminal. Pois isso já foi afirmado a respeito das ervas e das árvores. E todas as aves aladas. Porque acrescentou. Aladas. Pode existir uma ave desprovida de asas. E se pode. Porventura Deus criou esta espécie. Embora não se encontre onde foi criada. Pode alguma coisa voar sem asas. Com efeito. Os morcegos. Os gafanhotos e as moscas. E se existe mais algum animal desta classe. Pelo fato de serem desprovidos de plumas. Não estão de asas. Mas aladas foi acrescentado. Para não entendermos somente as aves. Visto que os peixes são alados e voam sobre a terra debaixo das águas. Por isso diz aves em geral. E Deus viu que isso era bom. 61. Isso se deve entender como foi explicado nas demais passagens. 50. Deus os abençoou e lhes disse. Crescei e multiplicaivos. Enchei a água dos mares. E que as aves se multipliquem sobre a terra. 62. Deus quis que a benção tivesse valor para a fecundidade que se manifesta na sucessão da prole. A fim de que, com esta benção. Porque foram criados fracos e mortais. Conservem sua espécie pelo nascimento de outros. Se as plantas, pelo nascimento de outros. Conservam a semelhança dos que morrem. Porque não as abençoou. Talvez porque são desprovidas de sentido que é próximo da razão. Não é sem motivo o fato de Deus empregar a segunda pessoa ao abençoá-los. Ou seja. Para compelir estes animais à geração. Como se estivessem entendendo quando lhes dizia. Crescei e multiplicaivos. Enchei as águas dos mares. Contudo. Não continuem pregando a mesma pessoa até o fim da benção. Pois continua. E que as aves se multipliquem sobre a terra. Não disse. Multiplicaivos sobre a terra. Talvez esteja significando desse modo que o sentido dos animais não é tão próximo da razão. A ponto de poderem entender o que está significando. Assim como entendem os que podem fazer uso da razão. 51. E assim se fez 63. Neste ponto, qualquer um menos preparado deve ficar bem atento para entender que dias são mencionados. Pois Deus concedeu aos animais certos períodos de gestação. Observando-se uma admirável constância dentro de uma determinada ordem. Para que em certo número de dias. De acordo com a sua espécie. Levem no útero o que foi concebido e incubam os ovos que puseram. Essa lei da natureza é preservada pela sabedoria de Deus que abarca com firmeza de um extremo a outro e dispõe tudo com suavidade. 64. Diante disso, pergunta-se. Como lhes foi possível num só dia conceberem, engravidarem, incubarem e alimentarem os gerados, e encherem as águas, e se multiplicarem sobre a terra? Com efeito, assim se acrescenta, e assim se fez, antes de chegar à tarde. Sem dúvida, quando se diz, fez-se uma tarde, certamente se refere à matéria informe. Mas quando se diz, fez-se uma manhã, refere-se à forma que foi impressa a matéria pela mesma ação. Pois do manhã, depois da ação, termina o dia anterior. Entretanto, Deus não disse, faça-se uma tarde ou faça-se uma manhã, visto que esta é uma recapitulação muito sucinta das coisas feitas, depois de significar a matéria e a forma mediante as palavras tarde e manhã, as quais, conforme fora dito, Deus havia feito. No entanto, quando consideramos o imperfeito, ou seja, quando passamos da forma para a matéria e para o nada, e percebemos que ele foi insinuado pelo termo noite, não se diria que ele foi feito, mas foi ordenado por Deus. Como diz acima, Deus separou a luz e as trevas. Desse modo, a matéria informe foi indicada pelo termo tarde, e ela, embora tenha sido feita do nada, no entanto existe e é capaz de receber formas e beleza. Pode-se interpretar também pelo termo noite o nada absoluto, que Deus não fez e do qual se dignam fazer tudo o que faz por sua bondade nefável, já que é onipotente aquele que mesmo do nada fez todas as coisas. 52. Fez-se uma tarde e uma manhã. Neste ponto, depois de dizer, e assim se fez, não acrescentou, como costuma, a realização da obra, como se fossem feitas de novo, pois já o havia dito acima. Nem por aquela bênção, que diz respeito à geração de prole, é criada alguma nova natureza, mas ordenava-se o que tinha sido feito sucessivamente. Por isso, também não foi dito, e Deus viu que era bom, vista que lhe agradara a própria coisa, que deveria apenas perpetuar-se nos filhos. Desse modo, não houve aqui qualquer repetição, a não ser o que disse. E assim se fez, e logo em seguida foi acrescentado o referente à tarde e à manhã, as quais, uma vez mencionadas, foi dito que significavam as obras anteriores da matéria em forma e da forma que lhe é imposta. Minha explicação é esta, ainda que possa ocorrer algo melhor aos investigadores. 53. Deus disse, produza a terra alma viva segundo sua espécie, quadrúpedes, serpentes e feras da terra segundo sua espécie e animais domésticos segundo sua espécie. E assim se fez 66. Tendo dito alma, porque se acrescentou vive o que quer dizer a costumeira conclusão, segundo sua espécie, tudo isso deve ser considerado e interpretado de acordo com o que se falou acima. Mas, como no vernáculo, pelo termo quadrúpedes se quer indicar todo animal irracional, a que é preciso separar as espécies de tal modo que interpretemos como quadrúpedes todos os animais de carga, e como serpentes todos os répteis, e como feras, todos os quadrúpedes selvagens. Mas como animais domésticos, todos os quadrúpedes que não prestam ajuda no trabalho, mas proporcionam algum proveito aos que deles cuidam. Capítulo 15 As Feras, Os Animais Domésticos, As Serpentes e o Homem 54 Deus fez as feras da terra segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todas as serpentes segundo sua espécie 67. Esta repetição, Deus fez, quando já havia dito, e assim se fez, deve se entender de acordo com a regra anterior. Aqui, pelo termo animais domésticos, creio que foram indicados os quadrúpedes que vivem sob os cuidados dos homens. E Deus viu que era bom 68. 55. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. 69. Deve-se observar aqui uma certa união e separação entre os viventes, pois, diz que o homem foi feito no mesmo dia em que o foram os animais. Com efeito, todos os viventes são em conjunto animais terrenos, contudo, pela excelência da razão, segundo a qual o homem é feito a imagem e semelhança de Deus, fala-se dele em separado. Depois que, como de costume, concluiu a respeito dos demais viventes terrenos, dizendo, Deus viu que era bom 70. 56. É preciso observar também que nas demais obras Deus não disse, façamos, como se desse modo o Espírito Santo quisesse insinuar o valor da natureza humana. Mas, a quem foi dito agora, façamos, se não a quem se dizia nas demais obras faça-se. Pois tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito 71. Porque pensamos ter sido dito de modo diferente a faça-se, se não porque ele o fazia por ordem do pai. E diz agora, façamos, significando que ambos faziam juntos. Todas as coisas que o pai faz, as faz pelo filho, por acaso agora foi dito, façamos, para que o homem, por cuja causa se fez a própria escritura, visse desse modo em si mesmo que as coisas que o filho faz pela palavra do pai, também o pai as faz. E o que se dizia nas demais obras, façam-se e se fez, fica aqui explicado, ou seja, que não houve palavras e execução, cada uma em separado, mas ambas juntas, visto que aqui se diz, façamos. 57. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. 72. Toda imagem é semelhante àquele de quem a imagem. No entanto, nem tudo o que é semelhante a alguma coisa é a imagem dela, como acontece no espelho e na pintura. Pois são imagens e, também são semelhantes. Contudo, se um não nasceu do outro, não se pode dizer que um seja a imagem do outro. Será imagem, somente quando algo se reproduz do outro. Por isso, porque, depois de ter dito, a imagem, acrescentou e semelhança, como se a imagem possa ser dissemelhante. Bastaria dizer, a imagem, acaso uma coisa é semelhante, e outra, semelhança. Assim como uma coisa é casta, outra, castidade. Uma coisa é forte, outra, fortaleza. De tal modo que, assim como tudo que é forte, é forte pela fortaleza, e tudo que é casto, é casto pela castidade. Assim também tudo que é semelhante é semelhante pela semelhança. Não se diz com toda propriedade que nossa imagem é nossa semelhança, mas se diz com propriedade que é semelhante a nós. Assim como onde há castidade, por ela é casto tudo que é casto. Ali onde há semelhança, por ela é semelhante tudo que é semelhante. Mas, a castidade é casta sem a participação de outra coisa. Mas pela participação nela é que é casto tudo que é casto. A mesma coisa acontece em Deus, no qual se encontra aquela sabedoria que é sábia não por participação em outra sabedoria. Mas pela participação nela é que é sábia a alma que é sabia. Por isso, a semelhança de Deus, pela qual foram feitas todas as coisas, denomina-se como propriedade semelhança, visto não ser semelhante por participação em alguma semelhança. Ela é a primeira semelhança, em cuja participação são semelhantes todas as coisas que Deus fez por meio dela. 58. A explicação talvez seja o fato de ter acrescentado semelhança, depois de ter dito a imagem. Assim se mostraria que aquela que foi dita a imagem não é de tal modo semelhante a Deus, como se participasse de alguma outra semelhança, mas que ela mesma é a semelhança, da qual participariam todas as coisas que são semelhantes. Assim é também a castidade, por cuja participação são castas as almas. É também a sabedoria, por cuja participação são sábeas as almas. E também a beleza, por cuja participação são belas todas as coisas belas. Se dissesse apenas semelhança, não indicaria que de fato foi gerada por ele, mas se dissesse somente imagem, diria que na verdade foi gerada por ele, mas não mostraria que é tão semelhante que não era apenas semelhante, mas era a própria semelhança. Assim como nada é mais casto que a própria castidade, e nada mais sábio que a própria sabedoria, e nada mais belo que a própria beleza, nada se pode dizer, pensar ou existir mais semelhante que a própria semelhança. O que nos leva a entender que sua semelhança é de tal modo semelhante ao Pai que realiza a sua natureza em toda a plenitude e do modo mais perfeito. 59. É lícito examinar, ainda que ceda de muitos pensamentos humanos, o quanto a semelhança de Deus tenha poder para imprimir a forma as coisas, se considerarmos que toda a natureza, seja que se percebe pelos que sentem, seja pelos que raciocinam, mantém entre si o celo da unidade no tocante às partes semelhantes. Com efeito, pela participação na sabedoria de Deus, as almas racionais são denominadas sábias, e esta denominação não se estende mais além, pois de nenhum animal e muito menos das árvores ou do fogo ou do ar ou da água ou da terra, podemos dizer que são sábios, embora todas estas coisas na medida em que são, existam pela sabedoria de Deus. 60. Dizemos, porém, que tanto as pedras como os animais e os homens e os anjos são semelhantes entre si. Com efeito, em cada uma das coisas, o fato de terem suas partes semelhantes entre si, faz com que a terra seja a terra, e a água seja semelhante em qualquer parte às demais partes, pois de outro modo não poderia ser água, e que a menor parcela do ar, se não fosse semelhante ao restante, de forma alguma poderia ser ar. 61. E que uma partícula de fogo ou de luz, pelo fato de não ser de semelhante às demais partes, faz com que seja o que é. 62. Com respeito a cada uma das pedras ou árvores ou do corpo de qualquer vivo, pode-se entender e discernir que não somente não existiriam com outras coisas de sua espécie, nem em si mesmo as consideradas individualmente, se não tivessem partes semelhantes entre si. 63. E um corpo é tanto mais belo quanto mais constar de suas partes semelhantes. 63. Finalmente, não somente a amizade das almas é motivada por costumes semelhantes de umas com outras, mas também em cada alma ações e virtudes semelhantes, sem as quais não pode haver estabilidade, são sinal de uma vida feliz. 64. Não podemos dizer que todas essas coisas semelhantes sejam a própria semelhança. 65. Por isso, se o universo se compõem de coisas semelhantes entre si, de modo que cada uma seja o que é e todas constituam a universalidade, que Deus criou e governa, certamente por sua semelhança supereminente, imutável e incomutável elas foram feitas tais, que são belas pelas partes semelhantes entre si. 65. Mas, nem tudo foi feito a mesma semelhança, mas somente a substância racional, porque todas as coisas foram feitas por ela, mas a sua semelhança somente a alma. 60. Assim, a substância racional tanto foi feita pela semelhança como a semelhança, sem haver a interposição de qualquer natureza. Com efeito, a mente humana nada se une a não ser a própria verdade, que é semelhança e imagem do Pai e se denomina sabedoria, mas, isso a mente humana não percebe, se não for pura e feliz em extremo. 61. Portanto, é segundo o que o homem tem de mais interior e principal, a saber, segundo a mente, que retamente se entende o façamos o homem a nossa imagem e semelhança, pois o homem total deve ser avaliado pelo que ele tem como principal, o que o diferencia dos animais. 62. As demais coisas, que nele existem, embora sejam belas em seu gênero, são, no entanto, comuns com os animais e, por isso, merecedoras de pouca estima no homem. 63. A não ser, talvez, que pelo fato de a figura do corpo ser ereta para contemplar o céu, possa levar a crer que também o corpo foi criado à semelhança de Deus, pois, assim como a semelhança não está em oposição ao Pai, assim também o corpo humano não está em oposição ao céu, como estão os corpos dos outros animais, que se dobram inclinados para o ventre. 64. Isso não se deve interpretar no sentido estrito, visto que nosso corpo difere imensamente do céu, mas naquela semelhança, que é o Filho, não pode haver nada de semelhante àquele a quem é semelhante. 65. Com efeito, todas as coisas que são semelhantes são também de semelhantes entre si em alguma parte. A própria semelhança não é de semelhante em nenhum sentido. No entanto, o Pai é Pai, o Filho não é senão o Filho, mas quando se diz semelhança do Pai, embora mostre que não existe qualquer de semelhança, entre os dois, o Pai não está só, se tem uma semelhança. 61. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é suficiente o que foi dito acima. De acordo com isso, essas palavras da escritura nas quais lemos que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, explicam que se pode entender como semelhança de Deus, segundo a qual foi feito o homem, o próprio verbo de Deus, ou seja, o Filho unigênito, não, porém, que o homem seja a mesma imagem e semelhança igual ao Pai. O homem é certamente imagem de Deus, como mostra o apóstolo de modo muito claro, ao dizer, quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem e a glória de Deus. 73. Mas esta imagem feita à imagem de Deus não é igual e coeterna com aquele de quem é a imagem, e nem seria, ainda que jamais houvesse pecado. O sentido que devemos dar a estas palavras divinas é aquele pelo qual entendamos que, façamos o homem à nossa imagem e semelhança não foi dito no singular, mas no plural, pois o homem não foi criado à imagem somente do Pai ou somente do Filho ou somente do Espírito Santo, mas da trindade. Esta trindade é de tal modo trindade que é um só Deus, é de tal modo Deus que é trindade. Pois, ao falar, não disse ao Filho, façamos o homem à tua imagem, ou a minha imagem, mas o disse em plural, a nossa imagem e semelhança. Quem se atreveria a excluir o Espírito Santo desta pluralidade? A respeito desta pluralidade, como não são três deuses, mas um único Deus, deve-se ter em conta que a Escritura introduziu depois o singular, e disse, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, para não se interpretar como sendo Deus Pai o que ele criou a imagem de Deus, ou seja, de seu Filho. De outro modo, como pode ser verdade o que foi dito, a nossa imagem, se o homem fosse feito a imagem apenas do Filho? E por ser verdade o que Deus disse, a nossa imagem, por isso foi dito, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, como se dissesse, a sua imagem, que é a própria trindade. 62. Alguns são de opinião que não se repetiu semelhança, nem foi dito, e Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus, porque naquele momento foi feito somente a imagem, e a semelhança ficou reservada para o homem na ressurreição dos mortos, como se fosse possível haver uma imagem, na qual não houvesse semelhança, pois, se não é absolutamente semelhante, sem dúvida não é também imagem. Não obstante, para não parecer que estejamos apoiados apenas pela razão, podemos aduzir a autoridade do apóstolo Tiago que, ao falar da língua do homem, diz, com ela bendizemos a Deus, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. 174, 1GN 1,1, 2U 8,25, 3CF, 1COR 11,3, 4SL 148,5, 5GN 1,14, 6GN 1,1, 7ECL 10,9, 8SB 11,18, 9GN 1,1, 10GN 1,2, 11GN 1,2, 12RM 11,36, 13GN 1,1, 14GN 1,2, 15GN 1,2, 16ECL 43,30, 17SL 24,1.18SL 11,27, 19GN 1,1, 20GN 1,3, 21CF, RM 8,6, 22CF, G1,1,3, 23GN 1,4, 24GN 1,4, 25CF, 2COR 6,14, 26GN 1,4, 27CF, MT 25,33, 28GN 1,4, 29GN 1,5, 30GN 1,5, 31SB 12,18, 32ECL 18,1, 33GN 1,6 a 7, 34GN 1,6, 35GN 1,7, 36GN 1,3, 37GN 1,8, 38GN 1,8, 39ECL 18,1, 40GN 1,8, 41GN 1,9, 42GN 1,10, 43GN 1,11, 44GN 1,13, 45GN 1,14 a 15, 46GN 1,14, 47GN 1,14, 48GN 1,14, 49GN 1,15, 50GN 1,16, 51GN 1,17, 52GN 1,18, 53GN 1,19, 54GN 1,20, 55SL 35,6, 56,11, 56GN 1,9, 57E15,8, 9,6.58GN 1,20, 59GN 1,20, 60GN 1,21, 61GN 1,21, 62GN 1,22, 63GN 1,23, 64SB 8,1, 65GN 1,23, 66GN 1,24, 67GN 1,25, 68GN 1,25, 69GN 1,26, 70GN 1,25, 71G 1,3, 72GN 1,26, 731,11,7, 74TG 3,9. Coleção Patrística 1. Padres Apostólicos, Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Pseudo Barnabé, Hermas, Papias Traço de Daquê 2. Padres Apologistas, Carta de Ogneto, Aristides, Taciano, Atenágoras, Teófilo, Hermes 3. Apologias e Diálogo com Trifão, Justino de Roma 4. Contra as Heresias, Ireneu de Leão 5. Explicação dos Símbolos, da Fé, sobre os Sacramentos, sobre os Mistérios, sobre a Penitência, Ambroso de Milão 6. Sermões, Leão Magno 7. A Trindade, S. Agostinho 8. O Livre Arbítrio, S. Agostinho 9.1. Comentário aos Salmos, Salmos 1 a 50, S. Agostinho 9.2. Comentário aos Salmos, Salmos 51 a 100, S. Agostinho 9.3. Comentário aos Salmos, Salmos 101 a 150, S. Agostinho 10. Confissões, S. Agostinho 11. Solilóquios, a vida feliz, S. Agostinho 12. A Graça, e S. Agostinho 13. A Graça, e S. Agostinho 14. Homilias sobre Lucas 12. Homilias sobre a imagem do homem. Tratados sobre o Espírito Santo. Basílio de Cesareia 15. História Eclesiástica. Eusébios de Cesareia 16. Os Bens do Matrimônio. A Santa Virgindade Consagrada. Os Bens da Viuves. Cartas à Proba e à Juliana. S. Agostinho 17. A Doutrina Cristã. S. Agostinho 18. Contra os Pagãos. A Encarnação do Verbo. Apologia ao Imperador Constâncio. Apologia de sua fuga. Vida e conduta de S. Então, S. Atanásio 19. A verdadeira religião. O cuidado devido aos mortos. S. Agostinho 20. Contra Celso. Orígenes 21. Comentário Gênesis. S. Agostinho 22. Tratado sobre a Santíssima Trindade. S. Hilário de Poitiers 23. Da Incompreensibilidade de Deus. Da Providência de Deus. Cartas Olímpia. S. João Crisóstomo 24. Contra os Acadêmicos. A Ordem. A Grandeza da Alma. O Mestre. S. Agostinho 25. Explicação de algumas proposições da Carta aos Romanos. Explicação da Carta aos Gálatas. Explicação em Coado da Carta aos Romanos. S. Agostinho 26. Exameirão. Os Seis Dias da Criação. S. Ambrózio 27. 1. Comentário as Cartas de São Paulo. Barra 1. Homilias sobre a Carta aos Romanos. Comentários sobre a Carta aos Gálatas. Homilias sobre a Carta aos Eféxios. S. João Crisóstomo 27. 2. Comentário as Cartas de São Paulo. Barra 2. Homilias sobre a Primeira Carta aos Coríntios. Homilias sobre a Segunda Carta aos Coríntios. S. João Crisóstomo 27. 3. Comentário as Cartas de São Paulo. Barra 3. Homilias sobre as Cartas. Primeiro e Segunda a Timóteo. A Tito. Aos Filipenses. Aos Colossenses. Primeiro e Segundo aos Tessalonicenses. A Filemon. Aos Hebreus. S. João Crisóstomo 28. Regra Pastoral. S. Gregório Magno 29. A Criação do Homem à Alma e a Ressurreição à Grande Catequese. S. Gregório de Unísa 30. Tratado sobre os Princípios. Orígenes a 31. Apologia contra os Livros de Rufino. S. Jerônimo 32. A Fé e o Símbolo. Primeira Catequese aos Não Cristãos. A Disciplina Cristã. A Continência. S. Agostinho.